Alexandre, o Grande, de Pilipe Freeman parte 1, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Nota do autor e agradecimentos. Se alguém se surpreender pelo fato de eu ter escrito sobre este tema mesmo após tantos historiadores já o terem feito, eu pediria que olhassem primeiro para todos os outros trabalhos e só então lessem o meu. Ariano, o antigo historiador grego Ariano acreditava que sua biografia de Alexandre, o Grande, era a única e superava todos os trabalhos anteriores sobre a vida do rei Macedônio. Não tenho tal pretensão quanto ao meu livro. Existem centenas de estudos excelentes sobre todos os aspectos da vida de Alexandre, bem como várias biografias acadêmicas abrangentes que superam o meu livro em detalhes e bibliografia técnica. Então, que outro livro sobre Alexandre? A resposta é parcialmente egoísta. Cresci fascinado este homem. Isso não pude resistir à oportunidade de mergulhar nas fontes antigas e modernas sobre a sua vida, visitar os locais de sua jornada e imaginá-lo cavalgando o bucéfalo pelas planícies da Macedônia ou cruzando os desertos e montanhas do Irã e do Afeganistão. Mas o mais importante, eu desejava escrever uma biografia de Alexandre que fosse, antes de tudo, uma história. A minha esperança é de que esta narrativa seja confiável e ao mesmo tempo acessível aqueles que amam história, mas talvez nunca tenham lido um livro sobre a vida de Alexandre, nem tenham ainda muita familiaridade com o mundo antigo. A minha busca a Alexandre foi estimulada a muitos amigos e colaboradores. Meus colegas no Luther College foram incrivelmente encorajadores enquanto eu pesquisava e escrevi o livro. O aconselhamento paciente de Joel e Delborgo me guiou pelo mundo do mercado editorial, enquanto o meu editor Bob Bender, sua assistente Joana Lee e Felipe Meticalfina Simon e Schuster me salvaram de inúmeros erros. As bibliotecas do Luther College, do Baldwin College e da Harvard University graciosamente me ajudaram a encontrar as fontes das quais precisava. Meus guiás locais foram extremamente generosos ao dividir seu conhecimento enquanto eu segui os passos de Alexandre, especialmente Catequihotes Lazarus na Grécia, Osama Escander no Egito e Minecaraã na Turquia. Minha esposa, Alisson, foi como sempre minha maior ajudante e fotógrafa predileta. E, finalmente, aos meus estudantes, que aguentaram alegremente meus cursos de história antiga e nunca reclamaram quando os fiz ler só mais um livro ou visitar só mais um museu. A Minha Gratidão Eterna Capítulo 1 O Macedônio Alexandre nasceu no sexto dia do mês chamado Ecatombeon, apesar de os macedônios chamarem-no de Lous. No mesmo dia, o templo de Átemis em Éfeso queimou inteiro. Plutarco, mensageiro solitário, cavalgou para o leste do santuário de Zeus em Olímpia pelo território de colinas ao longo do rio Alfeu. Atrás dele, multidões de todas as cidades da Grécia estavam saindo do estádio após assistirem ao inesperado término da corrida de cavalo nos Jogos Olímpicos. O cavaleiro seguiu o rio até a estrada se bifurcar em dois caminhos a diversos quilômetros da cidade. Um caminho levava ao sul para a terra dos espartanos, mas sua jornada o levava para as altas montanhas de Arcádia, ao norte, trocando os cavalos outros e tentando dormir algumas horas sempre que podia. O jovem voou vales íngremes e baixo de picos elevados. O rei que esperava sua mensagem não suportava atrasos. Logo o cavaleiro desceu pelo exuberante vale de Argos, lá lendário de Hércules, e depois ao norte sob a cidade antiga de Micenas, onde Agamemnon reinou antes de liderar os gregos na conquista de Troia. Ele correu avançando pela cidade portuária de Corinto, e daí pelo estreito estímulo adentrando a terra dos megáricos. A estrada para a vizinha Atenas fazia a curva para o leste, mas o seu caminho levaria sempre ao norte pela cidade de Tebas, e depois pela passagem estreita de Termópilas, onde mais de um século antes 300 espartanos enfrentaram todo o exército persa. Quilômetro após quilômetro pelas pastagens de Tessália ele cavalgou até avistar a final imponente Monte Olimpo levantar-se à sua frente. Ele margeou o lado leste do pico pelo belo vale de Tempo e depois desceu pela costa de Egeu até entrar nas planícies férteis da Macedônia. O cavaleiro manteve a costa à sua direita enquanto galopava, deixando para trás os templos em Dion e entrando nas amplas planícies macedônias cercadas montanhas no horizonte distante. A estrada para as tumbas reais em Vergina dava para o oeste, mas ele virou a leste, circundando a capital ímpia e cruzando o rio Vardar, cavalgando muitos quilômetros pela costa até a península calcídica. Finalmente, ele chegou ao acampamento do exército macedônio sob as muralhas da antiga colônia coríntia de Portideia. Nos últimos anos, os atenienses haviam tomado a cidade como parte de sua longa luta para controlar os ricos recursos madeireiros e minerais da Macedônia, mas a cidade não estava mais em suas mãos. Um pouco antes de um mensageiro chegar, o rei Felipe II da Macedônia tinha capturado a cidade. O mensageiro, esgotado, desceu do cavalo e entrou na tenda de Felipe. O rei triunfante estava apenas chegando aos 30 anos, mas já conseguirá transformar um reino ameaçado e fraco ao norte da civilização no estado mais poderoso do mundo grego. Felipe, contente conta da sua conquista de Portideia, e sem sombra de dúvida tendo consumido uma quantidade copiosa de vinho, conforme os costumes macedônios, recebeu o cavaleiro, mas ordenou que ele aguardasse, pois outro mensageiro havia chegado antes dele. O primeiro homem anunciou ao rei que seu general favorito, Parmênio, havia derrotado as selvagens tribos ilirianas em uma grande batalha, assegurando as fronteiras a oeste do reino em rápida expansão de Felipe. Então, o cavaleiro de Olimpia se aproximou e saudou Felipe, proclamando que o cavalo que o rei havia patrocinado nos Jogos Olímpicos havia ganhado o primeiro prêmio. Foi apenas aí que Felipe notou que um terceiro mensageiro havia entrado na tenda. Este se curvou e declarou que Olimpia, a esposa do rei, havia acabado de dar à luz um menino, a quem Felipe daria o nome de Alexandre. Naquela noite, os festejos na corte do rei devem ter sido sempre sedentes mesmo para padrões macedônios. Mas logo Felipe emitiu um decreto para honrar a boa notícia que mais lhe importava. Ele ordenou que fosse cunhado uma moeda de prata para celebrar a vitória de seu cavalo. Alexandre, filho de Felipe, nasceu no ano dos centésimos sextos Jogos Olímpicos, durante a liderança de Alpines em Atenas, no terceiro ano do reinado de Artaxerxes III, grande rei da Pérsia, ou, pelos nossos registros, julho de 356 a.C. Cada estado grego possuía seu próprio calendário baseado nos festivais locais. Em Atenas, o ano novo mal havia começado com a ascensão da primeira lua nova após o solstício de verão e o sacrifício de centenas de animais para os deuses. Centenas de quilômetros ao norte da Macedônia, o mês possuía um nome diferente, mas as planícies costeiras ainda cozinhavam no calor do verão. No inverno, quando os atenienses gozavam de um clima mediterrâneo almeno, os macedônios tremiam com o vento norte. A terra natal de Alexandre era separada da Grécia pela cadeia de montanhas do Olímpico e picos ao redor. De fato, a maioria dos gregos estava satisfeita com a separação, uma vez que consideravam os macedônios pouco melhores do que os bárbaros. As montanhas e planícies do norte macedônio eram tão estranhas para os gregos cultos do sul quanto as estepes de Sintia ou as florestas negras dos celtas. Vista de cima, a terra da Macedônia é um grande vale que encosta no mar e geio. A sul, norte e oeste existem montanhas imponentes com rios que fluem pelos planos ricos em grãos e pastos. O Monte Olimpo, com mais de 3 mil metros de altura, domina a vista na direção sul. A oeste e norte existem montanhas quase tão altas quanto ele, estendendo-se como uma ferradura desde o Olimpo até além do rio Vardar. A leste, a grande península calcide que encontra o mar. Mas a Macedônia da Antiguidade estava cercada mais que montanhas difíceis. A sul, os famosos guerreiros cavaleiros de Tessália separavam o reino de Felipe da Grécia, enquanto a oeste as poderosas tribos de Ilíria eram uma ameaça constante. A norte, os peônios e os agrianes faziam ataques repentinos devastadores partindo das terras altas que dividiam com leões da montanha, ursos e manadas de bisões selvagens. A leste, ao longo da estrada de Bizâncio, além do rio Struman, estava a terra selvagem da Trácia, onde guerreiros tatuados faziam intricadas joias de ouro e consideravam a pilhagem o único meio honroso de sustento. A própria Macedônia estava dividida em duas regiões vastamente diferentes. As montanhas do sul, oeste e norte eram o lar tradicional de pastores ferozmente independentes, cujas vidas giravam em torno das ovelhas e cabras que criavam para obter carne, leite e lã. Durante o verão, os macedônios de terras altas pastoreavam seus rebanhos de animais pelos campos montanhosos bem acima das planícies, mas nos meses frios de inferno eles eram forçados a trazer seus animais para as terras baixas da costa. Nesta área, viviam os fazendeiros macedônios, que cultivavam alimentos e mantinham vinhedos. Desta forma, os habitantes das terras altas aprenderam necessidade a viver lado a lado com seus primos das terras baixas um período do ano, dando a eles parte de seus rebanhos e fertilizando as suas terras com esterco animal como pagamento. Mas eram os macedônios das montanhas, das regiões altas de Pelagônia, Linceste de Orestide, Elimiotis e Preiri em volta do Monte Olimpo, que incontáveis gerações lutaram contra lobos, ursos e predadores humanos que ameaçavam seus rebanhos. Toda a sua vida era uma luta constante para manter vivos os animais em uma terra severa e hostil. Para os habitantes das terras altas, a tribo era tudo e, consequência, tudo dependia da coragem, astúcia e diplomacia de seus chefes. Se, durante a noite, invasores e lírios roubassem os melhores carneiros da tribo, o chefe imediatamente lideraria seus homens para um contra-ataque para recuperar os animais e impredosamente matar os ladrões. Se os fazendeiros das terras baixas ameaçassem retirar os privilégios antigos do pastoreio durante o inverno, o chefe das terras altas deveria convidá-los para um esplêndido banquete, lisonjeá-los sem fim com contos da generosidade de seus avós, e subornar descaradamente seus líderes com promessas de ovelhas gordas e casacos quentes de lã. Os senhores das terras altas eram os reis do mundo macedônio. Os gregos no distante sul podiam falar de democracia e debater leis em suas assembleias. Mas, nas montanhas frias do norte, os macedônios viveram e morreram centenas de anos pelas palavras de seus chefes. As planícies da Macedônia eram ricas em cevada e trigo. Mas as terras altas possuíam os recursos mais cobiçados pelos gregos. Cidades como Atenas haviam há muito tempo esgotado a madeira de suas colinas conforme sua população crescia. Mas as montanhas da Macedônia ainda estavam cobertas de florestas exuberantes de pinho e carvalho necessários para o comércio e a construção de navios. Sob essas florestas, especialmente nas montanhas da Macedônia do leste, havia ferro, prata e ouro. Apesar de os pastores macedônicos das montanhas serem muito diferentes dos fazendeiros das terras baixas, Eles possuíam o mesmo idioma, que os definia como um único povo, e os separava dos gregos do sul. A língua macedônia era tão distante da dos gregos de Atenas ou Esparta que poderia ser considerado um idioma completamente diferente. Certa vez, quando se encontrava na Ásia Central, anos após seu nascimento, Alexandre ficou tão furioso em uma festa regada à bebida que, ao gritar com seus guardas, trocou seu idioma grego de costume pelo macedônio. Tempos depois, seus soldados zombaram de um oficial em julgamento ter se dirigido a eles em grego em vez de no macedônio normal dos soldados. Os macedônios eram conhecidos suas palavras estranhas e pronúncia peculiar. Eles nunca conseguiam pronunciar os sons gregos adequadamente, mesmo quando se esforçavam. Apesar de seus reis carregarem nomes gregos antigos, o povo macedônio chamava Felipe de Belipus, em vez do grego Pelipus. Isso apenas servia para torná-los alvo de escárnio ainda maior parte de seus críticos na Assembleia Ateniense. A linguagem, assim como a política, a cultura, e tantas outras coisas, reforçava a opinião dos gregos de que os macedônios eram um povo à parte, bárbaros que viviam para além do Olimpo, a despeito de quanto seus reis tentassem se comportar como gregos. E, para a maioria dos macedônios, estava tudo bem assim. Eles, sua vez, viam os gregos como indivíduos fracos, afeminados, esnobes arrogantes que há muito haviam perdido qualquer traço da masculinidade e da coragem que possuíam quando expulsaram os invasores persas mais de um século antes. A nobreza macedônia podia até estudar filosofia grega e recitar a poesia de Homero, mas o soldado macedônico comum tinha orgulho de não ser grego. Alexandre havia nascido em uma família que remontava suas raízes reais até o grande herói Hércules. Pelo menos era essa a história contada a seus membros para aqueles que visitavam a sua corte. De acordo com o historiador grego Heródoto, que fez a jornada para Macedônia um século antes da existência de Alexandre e coletou cada pedaço de fofoca que pôde encontrar no reino, a família real macedônia teve início quando um refugiado grego chamado Pérdicas chegou vindo de Argos, no sul da Grécia. Descendente de Temeno, da família de Hércules, Pérdicas foi banido de Argos com seus dois irmãos mais velhos. Os irmãos eventualmente abriram caminho ao norte, para Macedônia. Eles encontraram refúgio nas montanhas do oeste com o chefe local e sua amável esposa. Os tempos eram difíceis para todos. Portanto o jovem Pérdicas e seus irmãos trabalharam como simples labradores para pagar sua estadia. Um dia, a esposa notou que os pães que ela fazia todos os dias para Pérdicas cresciam duas vezes mais do que os outros. Quando ela contou isso ao marido, o chefe temeu que isso fosse um mau agouro e ordenou aos irmãos que partissem. Eles exigiram seus salários, mas o chefe, perturbado, gritou que tudo o que receberiam era o raio de sol que brilhava dentro do cômodo onde estavam. Os dois irmãos mais velhos estavam prontos para lutar, mas o jovem Pérdicas pegou a sua faca e taçou uma linha que seguia a luz do sol no chão de terra e disse que aceitaria a oferta do chefe. Ele então reuniu a luz do sol três vezes em suas roupas esfarrapadas e se foi com seus irmãos. O chefe logo chegou à conclusão de que Pérdicas havia feito algum tipo de feitiço que ameaçava o seu domínio e enviou guerreiros para matar os irmãos. Mas um rio próximo dali miraculosamente teve uma cheia, impedindo os soldados de avançar e permitindo que Pérdicas e seus irmãos escapassem para as colunas de Pieri ao norte do Monte Olimpo. Ali, em um lugar conhecido como Jardins de Midas, onde um dia Alexandre viria a ser ensinado Aristóteles, os irmãos vindos de Argos estabeleceram um reino que, com o tempo, espalhou-se das montanhas até as ricas terras labráveis ao longo da costa. Esta história foi contada para Heródoto seis gerações após Pérdicas pelo rei Alexandre I, ancestral direto de Alexandre, o Grande. O Alexandre mais velho começou seu reinado durante as guerras persas contra a Grécia no início do século VI. Após as vitórias de Atenas e Esparta contra a Pérsia, estava ávido para conectar a sua família real ao lado vencedor. Assim, a história de fundação da Macedônia não deve ser levada muito a sério, embora seja possível vislumbrar um são factual no conto de fadas. As origens gregas divinas da família real Macedônia são extravagantes, mas a expansão gradual de uma tribo local das terras altas das colinas perto do Monte Olimpo até as planícies costeiras para depois da cidade de Vergina é bem plausível. A tomada das terras de pastagens invenais uma tribo guerreira das terras altas teria proporcionado um núcleo forte para um futuro reino macedônio. Qualquer que fosse a verdade no conto, Alexandre I não iria deixar Heródoto prosseguir em suas viagens sem outras histórias que provassem seu amor infinito pelos gregos. De acordo com Alexandre, quando os persas invadiram a vizinha Trácia, eles mandaram enviados para a corte de seu pai, Amintas, solicitando que se submetesse ao grande rei pelo ato simbólico de dar a ele terra e água. O velho Amintas estava apavorado e concordou, chegando até a convidá-los para um banquete naquela noite. Durante o jantar os embaixadores persas começaram a pãopar desavergonhadamente as esposas e filhas da família real presentes no recinto, mas o velho rei estava temeroso demais para se opor. O jovem Alexandre ficou furioso, mas manteve a compostura, apenas sugerindo a seu pai que se retirasse pelo resto da noite. Depois que o rei se foi, seu filho declarou aos persas que eles eram bem-vindos para desfrutar da companhia das mulheres macedônias para qualquer prazer que desejassem se satisfazer. Mas, com uma piscada, sugeriu que fosse permitido que as mulheres se retirassem para se arrumar antes que a orgia começasse. Os ávidos persas logo consentiram, mas enquanto as mulheres estavam longe, Alexandre as substituiu seus próprios guerreiros, vestindo-os com véus e roupas femininas, para sentarem ao lado dos visitantes. Ao seu sinal, assim que os persas começaram a desamarrar suas vestes, os guerreiros disfarçados revelaram adagas e cortaram as gargantas dos persas. Os homens macedônios talvez tratassem suas mulheres como objetos, mas e de qualquer estrangeiro que ousasse tocá-las? E mesmo assim, se essa história fosse verdade, é notável que poucos anos depois Alexandre, mais velho e agora rei, tem oferecido sua própria irmã em casamento para um oficial persa de alto escalão e sido considerado um aliado leal do grande rei. Ele foi até escolhido como embaixador persa para ir a Atenas pedir a submissão da cidade, tendo liderado suas tropas macedônias contra os gregos durante a batalha final em Plateia em 479 traço apesar de ele afirmar ter oferecido secretamente aos gregos o plano de ataque persa na véspera da batalha. Se os gregos depois mostraram-se dispostos a esquecer a dubiedade do Alexandre Amicião e até honrá-lo como um amigo da Grécia, pode ser simplesmente porque a necessidade de madeira e recursos minerais era maior do que a sede de vingança pela traição. Alexandre I era o diplomata máximo, que jogava todos os lados um contra o outro para expandir seu reino. Ele era um súdito fiel do império persa quando lhe convinha e um patriota grego assim que o grande rei lhe dava as costas. Depois que Alexandre foi assassinado, um evento frequente na história real Macedônia traço, seu filho Pérdicas II continuou as políticas de intriga internacional de seu pai durante a guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. Pérdicas mudou de lado tantas vezes durante o conflito que os próprios macedônios não conseguiam ter certeza de quem estavam apoiando num dado ano. Pérdicas foi assassinado a Aquilao, seu filho ilegítimo que, em meio ao redemoinho de traição, violência e intensos triângulos amorosos traço tanto hétero quanto homossexuais, que faziam parte da vida cotidiana da corte macedônia, tomou o trono e começou um programa intensivo de helenização. Reis anteriores haviam encorajado a cultura grega entre os nobres, mas Aquilao fez disso uma prioridade. Apesar de os cidadãos comuns fazerem piada disso e continuarem a viver como viviam há séculos, a corte macedônia sob o novo rei se tornou um centro para artistas e estudiosos gregos. Entre os muitos intelectuais que foram atraídos para o palácio com presentes luxuosos estava o dramaturgo Eurípides, que visitou durante seus anos finais e lá escreveu Os Bacantes, um conto selvagem de sexo, assassinato e insanidade que com certeza deve muito de sua inspiração à vida da nobreza macedônia. Em 399, o mesmo ano em que Sócrates foi forçado a beber esse culto em Atenas, Arquelau foi assassinado seu amigo e amante Crátor durante uma expedição de caça. A macedônia logo mergulhou em sangrentas lutas dinásticas e debilitantes guerras de fronteiras. Reis ascendiam e caíam rapidamente, com frequência vários em um único ano, até que afinal Amintas III, avô de Alexandre, o Grande, conseguiu conquistar o trono em 393. No entanto, o seu longo reinado trouxe pouca estabilidade ao reino e as intrigas palacianas borbulhavam sem controle, incluindo um golpe mal sucedido orquestrado e sua esposa, Eurídice, e seu jovem amante para assassiná-lo. Quando Amintas morreu, surpreendentemente idade, em 370, seu filho Alexandre II sucedeu, apenas para ser morto seu primo Ptolomeu no ano seguinte. Ptolomeu, sua vez, foi assassinado Pérdicas III dois anos mais tarde. E o próprio Pérdicas logo morreu lutando contra insurgentes e lírios, deixando para o último filho sobrevivente de Amintas um trono profundamente problemático. O jovem inexperiente enfrentava uma situação desesperadora. A Macedônia estava um caos, com a nobreza dividida em guerra civil, bárbaros invadindo todos os lados, e os gregos, em especial os atenienses, trabalhando incessantemente para enfraquecer, dividir e dominar o reino sitiado. Ninguém acreditava que Felipe, o novo rei, tinha qualquer chance de salvar a Macedônia. Certa noite, anos depois, na Ásia, Alexandre e seus homens estavam em um banquete após uma de suas batalhas duramente vencidas. Enquanto o vinho era servido livremente, alguns dos companheiros de refeição de Alexandre começaram a depreciar as conquistas de seu pai, Felipe. Alexandre juntou-os a eles, alardeando que suas vitórias desde o Danube até as fronteiras da Índia competiam com as do próprio Deus Hércules e não deveriam ser comparadas com as conquistas mesquinhas de seu pai. E, nesse momento, um dos antigos generais de Felipe levantou-se e chamou o rei Ébrio de Tolingrato. Você não seria nada, declarou ele, sem as conquistas de seu pai traça um homem muito mais grandioso do que você jamais será. Alexandre usou as próprias mãos para atravessar o general com uma lança a sua insolência, mesmo sabendo que havia verdade nas palavras finais do soldado. A própria história sempre foi tão fascinada com Alexandre, o grande, que acabou ignorando o gênio que foi seu pai. Felipe lançou as bases para tudo que meu filho conquistou utilizando-se de sua suprema habilidade diplomática, sua maestria na arte da intriga e suas revolucionárias inovações bélicas. Mas quando o jovem Felipe chegou ao trono macedônio após a morte de seu irmão, poucos teriam apostado que o novo governante e o mesmo seu reino sobreviveriam. A primeira vista, Felipe era o típico nobre da Macedônia, temperamento impetuoso, bebedeiras exageradas, amor excessivo pela guerra e cavalos, lindas mulheres e belos rapazes. Mas ele possuía uma compreensão arguta dos corações dos homens e uma visão sem limites para a Macedônia. Felipe também sabia exatamente como mudar o terrível destino macedônio. Quando tinha apenas 15 anos ele foi mandado como refém para a cidade grega de Tebas, seu irmão, o rei. A cidade antiga de Tebas não tinha a mesma influência de Atenas e Esparta, mas no início do século IV ela havia se aproveitado do vácuo de poder criado pela guerra do Peloponeso para fazer de seu próprio exército a força mais poderosa da Grécia. Em 371, os tebanos esmagaram os melhores guerreiros de Esparta na Batalha de Leuctra e derrubaram o mito da invulnerabilidade espartana de uma vez todas. Os macedônios imediatamente negociaram uma aliança com Tebas e mandaram reféns para garantir suas boas intenções. Se a Macedônia se comportasse, os reféns seriam tratados como convidados de honra. Caso contrário, seriam torturados e mortos. Felipe teve a sorte de ser encaminhado para a casa do general Pamenes, que era grande amigo de Epaminondas, o conquistador de Leuctra. Enquanto os outros reféns macedônios banqueteavam-se e perseguiam garotas nativas, Felipe passava cada momento disponível aprendendo as últimas técnicas de batalha com os generais tebanos. O exército macedônio antes de Felipe era apenas uma infantaria de camponeses liderada em disciplinados nobres a cavalo. Assim como seus equivalentes na Idade Média, estes cavaleiros macedônios viam-se como a personificação da guerra heroica e tratavam os labradores e pastores das classes mais baixas da infantaria apenas como alvo para as lanças inimigas. Mas Felipe descobriu um exército de estilo muito diferente em Tebas. Os tebanos aperfeiçoaram a arte da guerra oplita. Cada oplita era um cidadão orgulhoso capaz de bancar o próprio equipamento, que consistia em um capacete de bronze, um protetor peitoral grosso, caneleiras para proteger as pernas, e uma lança de ponta de ferro com cerca de 3 metros de comprimento utilizada para ataque, não lançamento à distância. Além disso, cada homem carregava uma espada de lâmina afiada e um escudo pesado. Oplom, de quase um metro de largura no braço esquerdo. Como cada oplita estava sem escudo do lado direito, ele dependia do homem ao seu lado para se proteger, encorajando necessidade e um forte senso de unidade durante a batalha. Quando uma linha oplita avançava ombro a ombro contra o inimigo era como uma muralha da morte. Os oplitas tebanos treinavam sem parar e, fossem soldados ou nobres cavaleiros, eram governados uma disciplina férrea. Os melhores guerreiros tebanos eram escolhidos para serem membros do bando sagrado. Um corpo de elite de infantaria formado, 150 casais de amantes financiados pelo Estado. Serem amantes, os soldados lutavam ainda mais furiosamente para impressionar e proteger seus parceiros. Eles foram cruciais para a derrota dos espartanos em Leóctra, provando ser os melhores soldados que a Grécia já produziu. Felipe também assistiu e aprendeu com a Assembleia Democrática de Tebas. Ele viu a grande fraqueza de um sistema onde cada homem podia dar a sua opinião e votar. Os debates na Assembleia eram infinitos, enquanto os partidos políticos lutavam para destruir o poder de seus rivais. Felipe começou a notar como uma monarquia moda antiga como a da Macedônia poderia agir de forma mais decisiva do que uma cidade grega e, assim, tornar-se imbatível no campo de batalha. Se governada pelo rei certo, depois de três anos em Tebas, Felipe retornou à Macedônia quando seu irmão Pérdicas assassinou seu primo Ptolomeu e tomou o trono. Quando Pérdicas marchou contra os ilírios alguns anos mais tarde, Felipe foi deixado no comando como regente. Algumas semanas depois, Pérdicas e quatro mil soldados macedônicos jaziam mortos no campo de batalha. Agora Bardilis, rei de Líria, estava pronto para atacar o coração da Macedônia enquanto os peônios na fronteira norte já tomavam vantagem do caos que dominava o reino, atacando em profundidade. Somado aos problemas externos, pelo menos cinco outros nobres macedônias competiam pelo trono. Os trácios apoiavam um destes candidatos, os atenienses apoiavam outro, enquanto cada um dos três mil irmãos de Felipe também tramava para ser rei. Felipe rapidamente prendeu e executou um dos irmãos, forçou os outros dois ao exílio e subornou os traços para que assassinassem o candidato apoiado eles. Finalmente, ele conseguiu um acordo secreto com os atenienses para que retirassem o apoio ao seu candidato, Agel, que logo se viu marchando contra Felipe apenas com alguns mercenários que havia contratado com seus próprios fundos. O rei derrotou com facilidade e fez um grande alarde ao mandar para casa sem ferimentos os mercenários que eram atenienses. No outono de 359, Felipe foi declarado rei da Macedônia, mas sua posse do trono, na melhor das hipóteses, era frágil. E lírios, peônios, trácios, atenienses e especialmente nobres macedônias estavam esperando uma chance de se livrar de jovem e inteligente governante. Naquele inverno, Felipe começou a construir o exército com o qual havia sonhado em Tebas. A disciplina vinha antes de tudo. As tropas eram treinadas até conseguirem executar complexas manobras de batalha de olhos fechados. Felipe fazia com que marchassem incontáveis quilômetros pelas montanhas com bolsas cheias até que estivessem caindo de exaustão. Oficiais que previamente imaginavam-se além das insignificantes regras militares logo aprenderam o oposto. Um nobre perdeu seu comando tomar um banho no acampamento. Outro foi publicamente açoitado beber uma caneca de água antes de ter sido dispensado. Mas durante aquele frio inverno as reformas de Felipe lentamente começaram a se estabelecer enquanto os homens se orgulhavam de suas habilidades recém-descobertas. Felipe, no entanto, sabia que disciplina e esprit de corpos não seriam suficientes para derrotar bárbaros selvagens ou hoplitas gregos. Ele precisaria de um tipo radicalmente novo de exército se pretendesse vencer hordas de lírios esbravejantes ou a meticulosidade do bando sagrado. Ele sabia que suas tropas possuíam pouca chance de sucesso nas batalhas tradicionais, especialmente contra os hoplitas. A armadura pesada hoplita era demais para os labradores e pastores macedônicos. Logo, Felipe decidiu mudar as regras. As tropas de seu novo exército praticamente não usavam armadura alguma e carregavam um escudo pequeno. De forma que até os jovens mais pobres das colinas da Macedônia poderiam se alistar no serviço militar. Isso aumentou a quantidade de soldados em potencial para além do número de qualquer cidade grega. Mas como esses soldados tão levemente protegidos poderiam lutar contra os temíveis hoplitas? A resposta estava em uma inovação brilhante pensada Felipe. A sariça. As lanças padrão dos hoplitas tinham em média 3 metros de comprimento. Mas a sariça tinha quase 5 metros e meio. Isso permitia que infantaria a macedônia marchasse em formação justa com as sariças sobrepostas para atingir os hoplitas antes que as lanças inimigas conseguissem atingi-los. Claro, a eficácia da sariça dependia da disciplina dos macedônios em agir como uma unidade. Mesmo se apenas um homem mexesse sua sariça muito para a direita ou para a esquerda, toda a linha poderia se emaranhar desastrosamente. Mas o controle da sariça foi possibilitado pela eliminação das armaduras e armas pesadas, o que fez com que os soldados macedônios a pé, ao contrário de seus oponentes gregos ou bárbaros, pudessem usar as duas mãos para segurá-las e apontá-las com efeitos mortais. Os macedônios treinavam com suas longas lanças a uma precisão tal que logo conseguiam virar juntos para qualquer direção, abrir e fechar suas linhas em um instante e atacar o inimigo com velocidade assustadora. A sariça foi feita para destruir os oplitas, mas a formação mortal funcionava igualmente bem contra guerreiros bárbaros que atacavam as linhas macedônias. Além do desenvolvimento de um novo tipo de infantaria, Felipe reformou a cavalaria para agir em unidades coordenadas com os soldados a pé. Os nobres macedônios não mais cavalgavam adiante em sua busca pessoal de glória. No exército de Felipe, a cavalaria trabalhava junto à infantaria, esperando que as sariças abrissem um buraco grande o suficiente nas linhas inimigas para que a cavalaria avançasse e atacasse a retaguarda desprotegida. Felipe também foi um dos primeiros generais na história a criar um corpo de engenheiros altamente qualificados. Com o tempo, esses homens foram capazes de cruzar rios amplos, abrir estradas pelo meio de montanhas e tomar qualquer cidade, sitiando-a com incríveis novos artefatos de guerra. Mesmo sendo as inovações de Felipe tão impressionantes nos treinamentos, ninguém sabia se elas trariam vitória nas batalhas. O primeiro grande teste veio no ano seguinte, quando o jovem rei macedônio decidiu atacar os ilírios liderados Bardilis, o mesmo homem responsável pela morte de seu irmão dois anos antes. Os detalhes da batalha são nebulosos, mas sabe-se que Felipe levou consigo pelo menos 10 mil soldados. Quase todos os homens em idade de lutar na Macedônia. Felipe estava determinado a segurar sua fronteira ocidental e provar seu valor como general. Foi uma grande aposta, pois se ele fosse derrotado perderia não apenas seu reinado, mas a própria Macedônia se enfraqueceria e seria desmantelada a seus vizinhos. Mesmo tendo trazido quase a mesma quantidade de homens para o campo, Bardilis hesitou ao ver a força à sua frente e enviou para Felipe uma mensagem oferecendo uma trégua. O rei macedônio, entretanto, não deu ouvidos, liderou sua infantaria pessoalmente contra os ilírios, mas em vez de atacar a linha de frente inimiga de modo direto, empregou uma estratégia aparentemente estranha, atacando o inimigo com uma formação em ângulo. Isso significa que a linha de frente Macedônia atacou os ilírios pela esquerda deles, enquanto o lado direito do exército inimigo assistia a tudo. Os comandantes ilírios tentaram manter seu lado direito em posição, mas os homens eram naturalmente atraídos para a esquerda para enfrentar o inimigo e se proteger. Era exatamente com isso que Felipe contava. Enquanto a direita ilíria lentamente adiantava-se, um buraco se abria no centro de sua linha, e foi nele que a cavalaria de Felipe penetrou. Os cavaleiros macedônios concentraram com sucesso todos os seus esforços em invadir a retaguarda ilíria e jogaram assim o inimigo ao caos. A batalha durou horas, mas fim os ilírios foram completamente cercados e milhares deles abatidos no campo de batalha. Era uma estratégia inspirada e inovadora que Felipe refinaria e usaria com efeitos devastadores em batalhas futuras, assim como faria seu filho Alexandre. Bardili exclamou paz e Felipe, tendo dado seu recado, graciosamente a concedeu. O líder ilírio concordou em retirar-se de todos os territórios que havia anteriormente ocupado a oeste. Para tornar o acordo mais atraente, ofereceu a Felipe sua filha o data em casamento. Assim como em qualquer outro lugar no mundo antigo, o casamento era utilizado nos Balcãs para garantir tratados e selar alianças. O amor era irrelevante nessas uniões políticas. O papel da mulher era o de unir dois reinos, gerar filhos e servir como refém para o bom comportamento de seu país de origem. A esposa não esperava qualquer afeto além do necessário para conceber uma criança, preferivelmente um menino. Se seu marido preferisse levar outras esposas, concubinas ou rapazes para a cama, isso não era problema dela. Tudo que importava para a noiva em tais arranjos políticos era que seu status como rainha fosse respeitado e que qualquer filho que ela trouxesse ao mundo tivesse garantido seu lugar de direito na linha de sucessão ao trono. Felipe aderiu às alianças de casamento com mais entusiasmo do que o normal, mesmo para um rei macedônio. E era conhecido trazer uma nova esposa toda vez que voltava da guerra. Quando morreu, havia se casado sete vezes. Após Aldata morrer dando à luz uma menina, ele se casa com Pila, da região montanhosa da Elimeia, como parte de sua estratégia para trazer as tribos das terras altas da Macedônia para mais perto de si. Ela também morreu logo depois, deixando Felipe com 25 anos, sem rainha e, o mais importante, sem um herdeiro homem. Ele rapidamente se casa com duas tessalhas para fortalecer as relações com o reino da fronteira sul. A primeira noiva tessália viria lhe dar outra filha, Tessalônica, que emprestaria seu nome a uma grande cidade. A segunda finalmente deu a Felipe um filho no ano de 357. O pai, orgulhoso, chamou-o de Arrideu traço mas logo ficou evidente que o menino havia nascido mentalmente deficiente e era inadequado para herdar o trono. O filho mais velho de Felipe foi discretamente colocado de lado e raras vezes apareceu em público pelos 30 anos seguintes. Foi então que o rei virou-se para o reino de Épero, que seria na região do que hoje é Albânia, na costa Adriática sul de Líria, norte da Grécia. Épero havia sofrido ataques e lírios, logo, uma aliança com a Macedônia para conter um inimigo comum seria benéfica para ambos. A segurança da fronteira sudoeste de Felipe também era primordial, assim como manter as rotas de comércio entre o Adriático e a Macedônia. O chefe da casa real de Épirus, Arribas, não possuía filhas disponíveis e havia se casado com a própria sobrinha mais velha, mas a mais nova ainda estava solteira. Seu nome era Olímpia. Como contou Plutarco, Felipe e Olímpia haviam se conhecido muitos anos antes na ilha da Samutrácia. A Samutrácia disse que, ainda enquanto jovem, Felipe havia sido iniciado nos ritos sagrados da Samutrácia ao mesmo tempo que Olímpia, que era órfã. Eles se apaixonaram e juraram se casar, com o consentimento do seu tio Arribas. A ocasião e as condições de tal encontro são tão estranhas que talvez seja a verdade. Mas o relato de Plutarco de um encontro aleatório de dois amantes jovens é provavelmente baseado mais em política do que em romance. A Samutrácia é uma pequena e montanhosa ilha ao norte do Egeu, estando entre Tróia e Macedônia. Seu único motivo de fama era um centro religioso na costa norte dedicado a dois deuses gêmeos conhecidos como os Kabiri, que, junto às poderosas deusas adoradas no local, protegiam viajantes, promoviam a fertilidade e prometiam a imortalidade aos iniciados. Os macedônios haviam desenvolvido pouco tempo antes um interesse pela Samutrácia e contribuíram generosamente com o templo, talvez com motivação religiosa genuína ou, mais provavelmente, pelo desejo de fazer parte de um antigo culto grego. Não é surpresa que o jovem Felipe escolhesse ser iniciado na religião local, dado seu uso astucioso da diplomacia, tanto na área espiritual quanto em outras, como forma de fortalecer seus laços com o mundo grego. Mas que uma princesa epíriota e seu tio, o rei, estariam a casa em uma ilha remota durante o mesmo festival de verão que um príncipe macedônio. O que parece é que Arribas estava deliberadamente arranjando um encontro entre sua sobrinha e o príncipe com a esperança de montar uma futura aliança entre os reinos. O próprio Felipe podia estar ciente do plano antes mesmo de chegar à ilha. E é provável que ele estivesse mais interessado em discutir questões práticas com Arribas sobre como conter ameaça ilíria do que mirar os olhos da Olimpia adolescente. Mesmo assim, ele pode ter gostado do que viu na jovem. Beleza, inteligência, paixão traço, qualidades atraentes para um príncipe em ascensão com esperanças de produzir um herdeiro para o seu trono. Além disso, a família de Olimpia descendia de Aquiles, o maior dos gregos a lutar em Troia. Misturar o sangue de seu ancestral Hércules com o de Aquiles deve ter sido um incentivo poderoso para a união. Olimpia não tinha mais de 18 anos quando se casou com Felipe, mas já possuía experiência com intrigas e rivalidades palacianas. Em Épero, no entanto, ao menos ela estava entre amigos e família. Na capital Macedônia de Pelaela estava sozinha. Na noite de seu casamento, ela foi levada vestindo um véu para a câmara nupcial e logo depois Felipe entrou e fechou a porta. Enquanto ela cumpria pela primeira vez seu dever mais importante como esposa, um coro de donzelas estava à porta cantando hinos a deusa da fertilidade. Outras histórias dizem que na véspera do casamento, enquanto Olimpia dormia, um estrondo de trovão foi ouvido em volta do palácio e um raio adentrou seu quarto, atingindo seu útero sem machucá-la. As lendas também contavam que Felipe sonhou que colocava um selo com a figura de um leão no útero da esposa. O que o profeta Aristandro de Teomessus interpretou como sinal de que Olimpia já estava grávida com um filho que seria corajoso e leonino. Tais histórias de concepções miraculosas e paternidades divinas eram comuns para heróis do mundo antigo. Mas se Felipe tivesse qualquer dúvida de que Olimpia era virgem quando a levou para a cama na primeira noite, ela seria mandada de volta para o tio em desgraça. Durante as primeiras semanas de vida de casado, Felipe deve ter se devotado totalmente a gerar um filho com Olimpia. Ele logo estaria longe em campanha a longos períodos, sem oportunidade alguma para visitas conjugais. Felipe era um jovem vigoroso e conhecido seus apetites sexuais. Assim, sua jovem noiva de Épiro recebia sua atenção frequente. Mas, segundo Plutarco, em uma das noites durante essas primeiras semanas de casamento, Felipe chegou ao quarto de Olimpia totalmente disposto para a tarefa que tinha pela frente quando viu a esposa dormindo ao lado de uma cobra enorme. Ele sabia que Olimpia era especialmente devota a formas exóticas de adoração comuns entre as mulheres de sua terra natal montanhosa. Ele não se opunha a essas práticas sagradas, muitas das quais envolviam cobras, contanto que fossem levadas com discrição. Mas ficou profundamente perturbado ela ter trazido serpentes para a cama para rituais privados de êxtase. Com medo de que ela pudesse jogar um feitiço sobre ele, ou de ofender alguma divindade, ele se retirou silenciosamente e passou a fazer apenas visitas esporádicas aos aposentos da esposa. Podemos ter certeza de que, seja Felipe um dos deuses traço como Olimpia afirmou depois traço, o serviço tinha sido feito. Ela logo estava grávida. Nove meses depois, durante o quente verão Macedônio de 356, enquanto Felipe conquistava a cidade de Potidei e esperava notícias de seu cavalo nos Jogos Olímpicos, sua esposa deu à luz um filho homem. Novamente, como muitos heróis antigos, as histórias contadas posteriormente dão conta de eventos extraordinários cercando o nascimento de Alexandre. Foi dito que o grande templo da deusa Artemis em Éfeso, na costa oeste da Ásia Menor, queimou completamente enquanto a deusa, preocupada, estava na Macedônia, presenciando o nascimento do novo príncipe. Há relatos de que os sacerdotes persas conhecidos como magos residentes em Éfeso correram enlouquecidos pelas ruínas do templo batendo nas próprias faces e declarando que aquele que traria calamidade para a Ásia havia nascido naquele dia. Outros escritores apontam de forma mais sobra que o templo altamente inflamável já havia pegado fogo outras vezes e naquela ocasião foi posto em chamas um homem mentalmente perturbado. A infância de Alexandre em Pela foi normal pelos padrões de qualquer nobre macedônio. Ele viveu na ala de sua mãe no palácio e, com Felipe frequentemente lutando nas fronteiras ao longo dos anos, raramente via seu pai. Como era de costume nas casas reais, Olimpia entregava os cuidados diários com a criança a uma matrona de uma família distinta. A ama de Alexandre era uma mulher chamada Alanice, cujo irmão, conhecido como Clito, o Negro, um dia salvaria a vida de Alexandre. Mas durante seus primeiros anos sua mãe nunca esteve longe dele e tinha um interesse apaixonado pelo bem-estar de seu filho. Ela estava determinada em garantir que ele mantivesse a qualquer custo seu lugar de direito como herdeiro de Felipe e trabalhava incansavelmente para isso. Mãe e filho eram próximos desde o início e assim permaneceram durante toda a vida de Alexandre, às vezes para o desespero dele. No entanto, Alexandre não cresceu como um príncipe mimado e engomado. Quase desde que aprendeu a andar, ele passou a ser treinado na arte da guerra. Os veteranos mais habilidosos de Felipe o treinavam em arco e flecha, luta de espadas e, especialmente, cavalaria. Poucos dias se passavam sem que Alexandre montasse seu cavalo preferido e disparasse pelas planícies macedônias. Seu primeiro tutor foi um tirano velho e rabugento chamado Leônidas, que possuía todo o charme e sutileza de seu homônimo. O invencível rei espartano que lutou contra os persas em Termópilas. Leônidas era um parente de Olímpia vindo de Apero, mas não demonstrava nenhuma predileção pelo jovem. Como Alexandre descreveria depois, a ideia que Leônidas tinha de café da manhã consistia em uma marcha forçada durante a noite. E de ceia, um leve café da manhã. Seu tutor também costumava fuçar nos baús de Alexandre para ter certeza de que a mãe dele não havia escondido ali nenhum luxo. Ele era tão parcimonioso que, um dia, quando Alexandre pegou um punhado de incenso para jogar na fogueira do altar, Leônidas repreendeu o menino, dizendo que só quando conquistasse os mercados de temperos da Ásia poderia desperdiçar bom incenso. Não antes, anos depois, quando Alexandre havia tomado todo o Oriente Próximo, ele enviou para seu tutor já idoso um enorme carregamento de incenso e mirra com um bilhete dizendo que agora ele podia parar de ser tão miserável com os deuses. Mesmo assim, Alexandre amava seu professor de personalidade difícil e pensava nele como um segundo pai. Outros tutores ensinavam ao precoce Alexandre as artes da leitura e da escrita. E desde muito cedo ele aprendeu a amar a literatura grega, sobretudo a poesia de Homero. Um dos jogos de infância de Alexandre provavelmente foi lutar com seus amigos como gregos e troianos sob as muralhas de uma Troia imaginária. O príncipe também mostrava um talento fora do comum para a música e tocava a lera muito bem. Seu outro tutor preferido nos primeiros anos era um grego grosseiro, mas de bom coração, chamado Lizímaco. Mais conhecido seu senso de humor do que peligiane pessoal. Ele apelidou Alexandre de Aquiles e se dizia Fênix, imitando o nome do tutor do herói antigo. Lizímaco mais tarde acompanharia Alexandre a Ásia e provocaria um dos episódios mais dramáticos na vida do jovem rei. Uma das primeiras histórias sobre Alexandre conta como, em uma das temporadas em que Felipe estava na guerra, o jovem príncipe, talvez com sete ou oito anos, encontrou-se com embaixadores do grande rei da Pérsia que haviam chegado a corte Macedônia. Alexandre foi gracioso e encantador com os convidados, ganhando o seu respeito não perguntar assuntos triviais, mas querendo saber sobre o comprimento e as condições das estradas persas. O quão longe elas eram da capital, que tipo de homem o grande rei era e que tipo de exército ele possuía? Não há como ter certeza, mas é provável que estes enviados tenham chegado a pela para convidar três ilustres exilados persas para retornar ao lar em segurança. Um desses homens era Artabaso, um importante líder persa que esteve envolvido em uma revolta de sátrapas contra o rei alguns anos antes. Seu genro Menon, um grego da ilha de Rhodes, era um dos outros exilados, assim como o egípcio Menapes, eles vieram a Macedônia buscando refúgio longe da tribulada corte persa. Estes homens teriam sido um tesouro de informações sobre a Pérsia para o jovem Alexandre. E não é difícil imaginar o menino aprendendo tudo o que era possível sobre o grande império do oriente com eles durante o seu tempo em Pela. Mesmo tão jovem, ele já sonhava com reinados para derrotar. Ele frequentemente reclamava a seus amigos que o sucesso de Felipe na guerra pesava sobre ele. Meninos, meu pai está me derrotando em tudo. Ele não me deixa nenhum mundo para conquistar. A rápida expansão que Felipe trouxe ao reino Macedônia não era nada de impressionante. No ano anterior ao nascimento de Alexandre, ele havia tomado o velho posto ateniense de Anfípolis do outro lado do rio Estruma, na fronteira com a Trácia. Com a cidade praticamente ilesa e seus habitantes sãos, salvos de gratos, essa passagem estratégica para o leste tornou-se uma cidade guarnição e um centro comercial cruciais, controlando a madeira e os recursos minerais de todo o vale do Estruma. No mesmo ano, Felipe tomou a fortaleza ateniense em Pídina na costa Macedônia, apenas alguns dias de marcha de Vergina. Apesar de o posto próximo em Metônia ainda permanecer em mãos atenienses, no ano seguinte, seu exército atacou novamente o leste, capturando a cidade Trácia de Crênides, perto de Anfípolis. O rei Trácio Cetrípolis estava furioso com a perda da cidade, especialmente quando as vastas riquezas das minas de ouro da região caíram nas mãos de Felipe. Como nunca foi modesto, Felipe fez algo sem precedentes no mundo grego, deu seu próprio nome para a cidade. Daquele dia em diante até São Paulo visitá-lo em tempos romanos e fundar ali a primeira igreja cristã europeia. A velha cidade Trácia ficou conhecida como Filipos. Com os rendimentos das minas sobre Anfípolis e Filipos, o jovem rei Macedônio conseguiu aumentar seu exército e equipá-lo com as melhores armas e cavalos. Com os novos recursos, Felipe armou um cerco a Metônia em 354 em uma tentativa final de tirar os atenienses das terras macedônias. A luta foi furiosa, mas no fim Felipe conseguiu tomar a cidade. O preço que lhe pagou isso foi a perda de um olho. Fosse um golpe de azar o castigo divino ter olhado para Olímpia quando se estava na cama com seu amante serpente. Como se espalhou depois Trácio, Felipe ficou cego de um olho pelo resto da vida. Sem se abalar sua enfermidade, Felipe começou a estender sua influência ao sul para Tssália. Primeiro com alianças, depois tomando o porto de Pagasas. A incorporação de grandes números da cavalaria Tssália ao seu exército tornou-se um componente central de seu poderio militar, assim como seria para Alexandre. Depois disso, Felipe invadiu novamente a península Calcídio que em 349 atacou a cidade de Olinto. Esse assentamento há muito tempo bem protegido era o centro da atividade comercial na área e serviu como a capital da confederação calcídica contra Esparta e depois contra Atenas. A cidade estava em termos amigáveis com a Macedônia, mas quando Felipe tomou Anfípolis os cidadãos entenderam suas intenções e se aliaram com Atenas Proteção. Os atenienses prometeram assistência, mas de algum jeito a assembleia ateniense não conseguia concordar a respeito do que fazer. Com o cerco se fechando sobre Olinto, os atenienses debateram e procrastinaram até Felipe finalmente ter a cidade sitiada. O rei bateu nas paredes e fez chover flechas sobre os que tentavam defender a cidade, muitas com pontas de bronze com o nome de Felipe gravado. Quando finalmente tomou a cidade, Felipe foi muito mais duro do que o normal. Ele saqueou a cidade, demoliu as construções e vendeu os sobreviventes como escravos. Com a devastação de Olinto, Felipe estava mandando uma mensagem aos gregos, que ele podia ser misericordioso, mas se encontrasse oposição também sabia ser implacável. O famoso orador ateniense Demóstenes, que, de acordo com a lenda, havia superado o impedimento de fala na infância falar em voz alta com pedrinhas na boca, foi um dos primeiros gregos a perceber que Felipe representava uma ameaça mortal às antigas cidades da Grécia. Ele viu as conquistas de Felipe no norte como os degraus para chegar a Atenas. Ele tentou com todas as forças fazer seus companheiros atenienses enfrentarem o rei Macedônio antes que fosse tarde demais. Vocês já prestaram atenção ao progresso de Felipe? Já viram como ele se levantou da fraqueza para a força? Primeiro toma Anfípolis, depois Pidna. Isso para não falar de Potideia. Depois disso vem Metonitzalia. Aí ele invade a Trácia, removendo seus chefes e substituindo-os com seus próprios homens. Finalmente ele devasta Olinto. E nem mencionarei suas campanhas de Líria e Peônia. Apesar de suas habilidades de oratória serem invencíveis, Demóstenes não conseguiu motivar os apáticos atenienses a oferecer mais do que uma resistência simbólica a Felipe e seu exército macedônio. A maioria dos gregos simplesmente não estava disposta a acreditar que bárbaros de além do Monte Olimpo poderiam ser uma séria ameaça à sua forma de vida. A delegação que Atenas mandou a Pela foi facilmente encantada pela Líria tocada a um Alexandre de 10 anos de idade. E depois subornada a Felipe a aceitar a paz enquanto fingiam não vê-lo engolir cada vez mais território grego. Mas a maior oportunidade de legitimação para Felipe, tanto aos olhos dos gregos quanto para a expansão de sua influência no sul, ainda estava a vir. O Santuário de Delfos, lá do maior oráculo do deus Apolo, há muito era um lugar sagrado de reunião para toda a Grécia. Reis, guerreiros, comerciantes e camponeses podiam viajar livremente ao templo e lá pedir conselhos ao deus. Deveriam ir à guerra, abrir um novo negócio, ou casar com a garota de sua vila? Delfos ficava na parte de cima das encostas do Monte Parnaso, na região da Fosse da Na Grécia Central, em 356, o mesmo ano em que Alexandre nasceu. Uma disputa e romper entre os habitantes locais ao redor de Delfos e as cidades do Conselho Enficiúnico, uma organização regional de cidades dedicadas a proteger o oráculo. Logo a disputa explodiu em um conflito amargo conhecido como a Guerra Sagrada entre o povo da Fósida, com seus aliados de outros lugares da Grécia, traço inclusive Atenas, e os membros do Conselho, mais notavelmente Tebas. A guerra se estendeu anos, e nenhum lado conseguia ganhar vantagem. Em 348, os tebanos já exaustos chamaram Felipe para se aliar a eles e esmagar os rebeldes fósseis de uma vez todas. O rei Macedônio hesitou, pois queria evitar uma guerra direta com Atenas. Mas os Atenienses, constantemente perturbados de Móstenes, estavam finalmente começando a levar a sério a ameaça representada a Felipe. Embaixadores viajaram entre Atenas e Pela na tentativa de resolver o conflito pacificamente. Promessas foram feitas e juramentos trocados, mas a nuvem negra da guerra pairava sobre o território. Fim. Felipe ousadamente arriscou e marchou para Termópilas, a passagem para Grécia. Ali, onde os persas haviam esmagado os espartanos em seu caminho para destruir Atenas, Felipe, apoiado o seu exército, finalmente forçou o Conselho Unficcionico para tomar uma ação decisiva contra os rebeldes fósseis e terminar o impasse. Frente às tropas macedônias em sua fronteira, os fósseis capitularam e foi concedido a Felipe um lugar de honra no Conselho. Atenas não estava feliz com a situação, mas não se dispunha a enfrentá-la. Felipe, meio de uma combinação habilidosa de diplomacia e ameaças militares, era agora o membro dominante da aliança política mais poderosa da Grécia. Quando Alexandre tinha cerca de 12 anos de idade, ele fez um amigo que o seguiria até a Índia. Que este amigo fosse um cavalo chamado Bucéfalo é o detalhe mais encantador da história que foi uma das mais famosas e reveladoras sobre a extraordinária vida de Alexandre. O próprio Felipe estava presente naquele dia. Um evento raro, quando um criador de cavalos da Tssália chamado Filoneico chegou à pequena cidade de Dion, ao pé do Monte Olimpo, e perguntou se poderia mostrar suas mercadorias ao rei. Felipe, que estava à procura de um novo garanhão para cavalgar durante as batalhas, concordou de bom grado e, junto a Alexandre, acompanhou o mercador até as planícies gramadas do lado de fora da cidade. Filoneico então desfilou Bucéfalo, para a surpresa da multidão. O animal era de fato magnífico, alto e poderoso, preto com uma mancha branca na testa e uma marca no formato de cabeça de boi do rancho do seu criador. Daí o nome Bucéfalo, cabeça de boi. Filoneico sabia que Felipe havia se interessado, assim como todos os nobres macedônios que amavam cavalos. Então ele casualmente mencionou que não poderia se separar de tal animal menos de 13 talentos. Este preço absurdo era o suficiente para sustentar um homem toda a vida, mas Felipe apenas deu de ombros. Mais deslumbrante que fosse o cavalo, Felipe pôde ver desde o primeiro momento que ele era incontrolável e arisco, e que nenhum de seus experientes cuidadores poderia lidar com tal animal. Mesmo um cavalo tão esplêndido quanto Bucéfalo era inútil para o rei se não pudesse ser montado. Felipe ordenou que o cavalo fosse dispensado, mas Alexandre confrontou o pai e proclamou que ele estava perdendo um gananhão inestimável não ter coragem nem habilidade para controlá-lo. O rei não estava acostumado a ser desafiado em frente a seus homens, especialmente seu jovem filho. Mas Alexandre estava fora de si de frustração e repetiu a afronta. Felipe ficou furioso, olhou para seu filho com seu único olho e disse Você é tolo a ponto de criticar os mais velhos? Acha mesmo que conhece mais sobre cavalos do que nós? Este cavalo, ao menos, posso lidar com ele melhor do que qualquer homem vivo. Ah, e mesmo, e se não puder, qual é a penalidade que você está disposto a pagar pela sua aspereza? Pago o preço total do cavalo. O próprio Felipe não podia deixar de admirar a coragem do filho e riu com seus nobres pela sua jovem arrogância. Mas concordou com a barganha e disse a seus cuidadores que levassem o cavalo para Alexandre. Alexandre era ousado, não tolo. Enquanto os guerreiros da corte haviam visto apenas o lado selvagem de Bucéfalo, o jovem notara algo mais traço. O cavalo se tornava incontrolável apenas quando o sol estava atrás dele. Era a visão da própria sombra no chão que estava assustando Bucéfalo. Alexandre, com inteligência, pegou as guias e gentilmente virou o garanhão para a direção do sol para que ele não visse a própria sombra. Então afagou o cavalo e falou suavemente com ele vários minutos, até que o animal se acalmasse. Para o espanto de seu pai e da multidão que assistia, Alexandre tirou seu manto e montou no cavalo em um único movimento. Bucéfalo estava pronto para lutar, mas o menino segurou com rédeas curtas e começaram a trotar pela planície. Aos poucos, Alexandre conseguiu controlar o animal e a soltar as rédeas para permitir que o poderoso garanhão galopasse pelos gramados a toda velocidade. Todos ficaram aterrorizados achando que o príncipe poderia morrer. Mas Alexandre e Bucéfalo cavalgaram para longe da multidão e depois voltaram para frente de seu pai. Uma grande comemoração foi ouvido e Felipe, explodindo de orgulho, derramou lágrimas de alegria e beijou o filho quando ele desceu do cavalo. Ele então abraçou Alexandre profeticamente e declarou. Meu filho, você deve buscar um reino do seu tamanho. A Macedônia é pequena demais para você. Felipe sabia que Alexandre atingira uma idade em que seu espírito e intelecto já haviam ultrapassado os limites dos doutores de infância. Se ele fosse se tornar rei algum dia e tomar seu lugar como líder da potência ascendente no mundo grego, precisaria do tipo de treinamento que somente a maior mente da E poderia oferecer. Para Felipe, esta só poderia ser a de um homem. Aristóteles A escolha era incomum, uma vez que nessa Aristóteles era um refugiado desconhecido que vivia em exílio, mas o homem que um dia se tornaria um dos mais famosos filósofos na história conhecia Felipe desde que os dois eram meninos. Aristóteles era da cidade próxima de Estagira na Península Calcídica, mas fora criado na corte Macedônia do pai de Felipe, a Muntas, onde seu próprio pai era o médico da corte. Felipe era apenas um ou dois anos mais novo que Aristóteles, então os garotos haviam crescido juntos. Aos 17 anos, Aristóteles deixou a Macedônia para viajar a Atenas, onde passou os 20 anos seguintes como estudante de Platão na famosa academia. Quando Platão morreu, Aristóteles esperava tomar a liderança da escola, mas em vez disso foi expulso da cidade de Mostenes e o partido anti-macedônio causa de suas conexões com Felipe. No mesmo ano, sua rebelde cidade natal, Estagira, foi destruída pelo exército de Felipe, e sua Aristóteles fugiu para uma cidade próxima à Troia, onde o tirano Hermias governava em nome da Pérsia. Ele permaneceu lá há três anos e até casou com a filha adotiva do tirano. Mas quando Hermias foi assassinado, ele se retirou para a ilha de Lesbos para ensinar e estudar a fauna e a flora locais. Três anos depois, quando Felipe o convidou para retornar a pela como tutor de Alexandre, Aristóteles agarrou a oportunidade. Aristóteles era um professor inspirado. Assim como Sócrates ensinou Platão e Platão havia instruído Aristóteles, agora o filósofo de Estagira mostraria a Alexandre as maravilhas do universo. Com suas pernas magras, olhos pequenos, cesseio persistente, roupas escandalosas e anéses palhafatosos, Aristóteles deve ter parecido risível para o príncipe Macedônio. Mas quando ele começou a falar, Alexandre soube que estava na presença de um gênio. Ao contrário de Platão, que valorizava a teoria e a especulação acima de tudo, Aristóteles era um homem prático. Ele era apaixonadamente curioso sobre como as coisas funcionavam e era provável que fosse encontrado tanto no meio de um pantano coletando girinos para dissecá-los quanto numa biblioteca para estudar a arte da poética. Em uma era anterior às especializações, Aristóteles estudou e escreveu sobre tudo. Ele praticamente inventou a lógica e deduziu que o universo teria sido criado um movimentador primordial todo poderoso que, no entanto, não demonstrava nenhum interesse em seu próprio trabalho. Aristóteles foi o primeiro grande cientista experimental, com física, astronomia, biologia, embriologia, meteorologia e muito mais figurando entre suas especialidades. Ele sabia a partir da observação e da experimentação que a Terra era uma esfera e que as baleias eram mamíferos e não peixes. Ele foi pioneiro no estudo da ética e argumentava que as maiores virtudes vinham da moderação. Ele declarou que o homem era um animal político, ou seja, uma criatura que encontra seu verdadeiro lar na Paulis, a cidade. Pessoa alguma poderia viver uma vida significativa longe de outras. Ele declarou, pois uma vida sem amigos não valeria a ser vivida. Mas ele também acreditava, assim como quase todo mundo naquele tempo, que a escravidão era um estado natural das coisas e que os homens natureza eram superiores às mulheres. Ele também nutria a crença de que as nações bárbaras eram inferiores aos gregos e deveriam ser tratadas como tal. Alexandre deve ter estudado todas essas ideias sob a tutoria de Aristóteles. Mas os assuntos que mais parecem tê-lo interessado foram medicina, ciência e poesia. Aristóteles havia aprendido as artes da cura com seu pai e passou o conhecimento para Alexandre. Como general no campo de batalha nos anos seguintes, Alexandre ficou conhecido tratar ferimentos pessoalmente e prescrever remédios para seus homens. Ele também coletou espécimes de plantas para mandar ao seu professor e mapeou o mundo com uma precisão desconhecida até então. Ele amava a leitura, especialmente a Ilíada de Homero, que ele reverenciava como um manual para a guerra. Aristóteles editou para ele um volume do poema, que carregava em suas campanhas em uma caixa especial. À noite, Alexandre o colocava com reverência sob seu travesseiro, junto a uma daga bem afiada. Em Miesa, a oeste de Pela, onde as planícies da Macedônia encontravam picos crescentes, Aristóteles ensinava Alexandre e outros jovens nobres da corte, muitos dos quais se tornaram os seguidores mais leais do príncipe. Isso incluía o seu amigo Ptolomeu, um membro distante da família real das terras altas da Macedônia que viria a se tornar faró do Egito. Havia também um jovem chamado Cassandro, filho do companheiro de confiança de Felipe, antípatro. A saúde de Cassandro foi débil durante toda a sua vida, mas ele conseguiu se tornar um rei poderoso após a morte de Alexandre. Um pouco mais velho, Laomedon, da Ilégeia de Lesbos, mostrar-se-ia de valor imensurável para Alexandre ser fluente em Persa, enquanto seu camarada Macedônio Márcia seria um dos primeiros biógrafos de Alexandre. O príncipe também fez amizade com Nearco, originário da ilha de Creta, que usaria suas capacidades de navegação para que atravessasse o Oceano Índico. Mas de todos os companheiros de Alexandre que estudavam com Aristóteles, era efesto de Pele que se tornaria seu amigo mais próximo. Plutarco descreve Alexandre como belo de aparência, com um rosto corado e olhos penetrantes. Ele era mais baixo do que a média dos homens macedôneos, mas nunca deixou que isso atrapalhasse nas brincadeiras de infância ou no campo de batalha. Sua imagem está preservada em bustos de mármore feitos quando ainda estava vivo artistas contratados Felipe. Esses objetos seguem as convenções artísticas gregas de muitas formas, mostrando um jovem barbeado com bochechas magras, um maxilar quadrado e um olhar de feroz determinação. Uma escultura de Marfim com um notável detalhamento de Alexandre pouco acima da tumba de Felipe em Vergina mostra traços similares somados a um pescoço musculoso e olhos profundos voltados para o céu. Plutarco também dizia que um perfume muito agradável vinha de sua pele. Seja ou não verdade, perfumes doces eram associados com deuses no mundo antigo, assim como com santos cristãos na Europa medieval. Em uma corte de sexos sexuais disponíveis em uma variedade desconcertante de formas, talvez fosse de se esperar que o adolescente Alexandre se satisfizesse sem o menor traço de vergonha. Mas ele mostrava uma surpreendente falta de interesse nos prazeres da carne, apesar de ser impetuoso e ousado em todos os outros assuntos. Ele valorizava muito o autocontrole e tinha um ar de seriedade muito além da própria idade. Desde a infância, suas relações com as mulheres eram incomumente respeitosas em um mundo onde escravas, concubinas e até esposas eram tratadas como propriedades. Sua mãe, Olímpia, preocupou-se tanto com a aparente falta de interesse de Alexandre pelas garotas que contratou para ele os serviços da bela prostituta Trácia Calixena na esperança de despertar o interesse do filho, mas não obteve resultados. Parece que a paixão irrestrita e a exaustão do ato sexual perturbavam o jovem príncipe. Como o próprio Alexandre confessaria anos mais tarde, tanto o sexo quanto o sono, mais do que qualquer outra coisa, serviam para lembrá-lo de que não passava de um mortal. Um dia, quando perguntaram a Alexandre se ele estaria disposto a competir na corrida dos Jogos Olímpicos, o príncipe respondeu que correria, mas apenas se pudesse competir contra reis. Se alguém ainda duvidava de seu desejo de governar e buscar a glória no campo de batalha, ele barniu estas dúvidas quando tinha apenas 16 anos. Enquanto estava ocupado liderando uma expedição contra seu aliado rebelde Bizâncio, Felipe deixou seu filho em pela como regente do reino macedônio. Quando Felipe entregou a Alexandre o anel com o selo real, garantindo-lhe poder para reinar em seu lugar, com certeza deu conselhos paternos para que não fosse feito nada drástico. O anel era como um teste. Se Alexandre conseguisse resistir às tentações de tal poder alguns meses, sua posição como herdeiro seria assegurada. Mas nas fronteiras de um reino como a Macedônia sempre havia inimigos prontos para atacar. Os selvagens traços maedinas montanhas do norte haviam sido mantidos sob controle anos pelo exército de Felipe. Quando receberam a notícia de que as tropas estavam na distante Bizâncio com apenas um menino deixado no trono, eles farejaram uma oportunidade. Os homens da tribo deixaram seus esconderijos nas montanhas e começaram a se mover pelo vale do Estruma acima de Anfípolis com seus corações resolutos para pilhagem e vingança. Assim que a notícia chegou à pela, Alexandre reuniu todas as forças que seu pai deixou e seguiu a norte para sua primeira experiência de batalha. Temos poucos detalhes, mas sabemos que nas semanas seguintes, Alexandre destruiu Osmaedi e tomou a sua terra. Apesar de ser um território pobre, onde se podia apenas criar cabras, as montanhas eram ricas em ferro, necessário para forjar armas. Em uma ação ousada que previa a futura colonização da Ásia, Alexandre acentuou ali uma mistura de macedônios e estrangeiros na Fortaleza Maedi e renomeou o assentamento como Alexandrópolis, a cidade de Alexandre. Plutarco conta que Felipe ficou satisfeito quando ouviu a notícia da vitória de Alexandre, mas qualquer adolescente que desse o próprio nome a uma cidade merecia atenção. Alexandre logo teve uma oportunidade ainda maior de provar o seu valor. Felipe tinha atingido o limite de sua paciência com os atenienses e suas conspirações sem fim contra ele. Demóstenes estava há anos avisando que a maior ameaça à cidade era Macedônia, e não Esparta. Trebas ou mesmo a Pérsia, com os piratas atenienses assediando a costa e as forças conjuntas de Atenas e da Pérsia tentando esmagar o seu reino, Felipe decidiu atacar primeiro. Ele tomou a frota ateniense de grãos que vinha do negro quando esta passava pela Macedônia, tirando da cidade sua fonte mais importante de comida. Ele então marchou para o sul com seu exército antes que alguém soubesse o que estava acontecendo e ocupou a cidade de Elateia ao norte de Tebas. Felipe esperava provocar os atenienses a tomar alguma atitude impensada, e não se desapontou. Atenas ainda era um importante poder marítimo, mas não havia participado em uma luta relevante em terra há décadas. Todavia, Demóstenes jogou os atenienses em um frenesi guerreiro, adulando-os como os herdeiros dos vitoriosos de Maratona, que certamente esmagariam o inimigo bárbaro no campo de batalha. Os atenienses também formaram uma aliança com Tebas, avisando a seu vizinho do norte que Felipe os destruiria no caminho para atacar Atenas. Assim, em um dia quente no começo de agosto de 338, os atenienses e seus aliados, incluindo a elite do bando sagrado de Tebas, chegaram ao acampamento de Felipe em um vale estreito da Grécia central, próximo à vila de Queroneia. Os exércitos que se reuniram na planície pantanosa com pouco mais de um quilômetro e meio eram enormes, chegando talvez a 60 mil homens, com números próximos dos dois lados. Mas enquanto os atenienses eram em sua maioria comerciantes e labradores, os macedônios eram soldados profissionais, que há anos lutavam contra amplitas gregos e todo tipo de guerreiros selvagens das montanhas do norte. Mesmo assim, eram os 300 amantes de rosto sombrio do bando que mais preocupavam Felipe. Ele tinha que destruí-los se quisesse vencer essa batalha. Assim, foi surpreendente que Felipe tenha posicionado seu filho de 18 anos, Alexandre, no ponto crucial ao fim da linha Macedônia, diretamente oposto ao bando sagrado. A estratégia de Felipe era essencialmente a mesma que foi usada durante os primeiros anos contra os ilírios. Enquanto os atenienses e seus aliados formavam uma linha reta através do vale, os macedônios se posicionavam em uma formação angulosa pressionando a linha ateniense apenas na extrema esquerda. Felipe então ordenou que os seus homens avançassem, fazendo com que os atenienses à esquerda sentissem a força total do ataque macedônio enquanto os da direita permaneciam intocados. De início, os atenienses seguraram o inimigo e até mesmo o forçaram a recuar. Mas aqueles que estavam mais distantes na linha, posicionados à direita, viram os macedônios recuando e quebraram a formação para se juntar ao ataque, exatamente como Felipe havia previsto. Enquanto os tebanos mais disciplinados liderados pelo bando sagrado mantinham a sua linha, um buraco se abriu no centro ateniense, onde a cavalaria de Alexandre penetrou. Ele rapidamente cercou os tebanos. Enquanto o pai se movia contra os atenienses, os filhos de Maratuna entraram em colapso e fugiram, com pelo menos mil mortos e o dobro de capturados. Muitos dos melhores generais atenienses resistiram e foram assassinados. Mas entre aqueles que correram do campo de batalha aterrorizados estava o orador Demóstenes. Os soldados comuns de Tebas não se saíram muito melhor. Mas os homens do bando sagrado formaram um círculo e encararam Alexandre e seus macedônios, preparados para lutar até a morte. Os seus corpos logo jaziam empilhados até que finalmente não sobrou mais ninguém para lutar. Apenas aqueles feridos demais para resistir foram levados vivos. Enquanto o resto tombou ali mesmo, Felipe honrou os mortos do bando sagrado enterrando-os no campo de batalha e celebrando a sua coragem com uma grandiosa estátua de um leão, que está até hoje no tranquilo vale da Queroneia. Felipe foi cortês em sua vitória. Apesar de ter relutado em dar a Alexandre o devido crédito e seu papel decisivo na batalha, o rei poderia ter marchado para o sul e destruído tanto Tebas quanto Atenas. Mas em vez disso enviou uma missão diplomática liderada a Alexandre para a Assembleia Ateniense em busca de paz. A magnanimidade de Felipe baseava-se no simples cálculo de que Atenas, e especialmente sua marinha, era mais valiosa para ele intacta. Todas as propriedades e pessoas de Atenas seriam respeitadas. Enquanto ele também devolveria os prisioneiros atenienses capturados em Queroneia lesos e sem pedido de resgate. Ele permitiu aos atenienses manter o controle das ilhas e geias e prometeu não estacionar guarnições macedônias na cidade. Tudo o que ela pedia em troca era que Atenas se tornasse sua aliada. A Assembleia ficou tão grata não ter de enfrentar tropas macedônias na cidade que concedeu tudo o que Felipe pediu e ainda conferiu a ele e ao filho cidadania ateniense. Os atenienses logo erguaram uma estátua de Felipe no mercado da cidade. Para Alexandre, a missão diplomática para Atenas deve ter sido um grande evento. A única ocasião que ele visitaria a grande cidade grega. Ali ele viu a acrópole ativa sobre a cidade, com o Partenon, que exibia no topo a estátua dourada da deusa Virgem Atena. Assim como todos os prédios e esculturas gregos antigos, aqueles da acrópole eram pintados em cores brilhantes. Nenhum grego teria suportado mármore branco e simples. Alexandre certamente visitou o teatro de Dionísio nas encostas logo abaixo do Partenon. O local onde Édipo o rei, de Sófocles, foi encenado pela primeira vez. Na colina de Penix, do outro lado da acrópole, estava o local de encontro da Assembleia, onde Péricles declarou que as futuras gerações se maravilhariam com tudo que Atenas tinha conseguido. Perto dali estava a academia, onde seu professor Aristóteles estudou. E a agora, onde Sócrates acuara em felizes cidadãos, exigindo que questionassem suas crenças mais sólidas. Toda Atenas se estendia diante dele naquele verão glorioso, o coração da história e cultura gregas cuja imagem ele estimaria pelo resto da vida. Enquanto isso, Felipe não perdeu tempo para consolidar seu poder na Grécia. Naquele inverno, ele convocou uma Assembleia Geral de todas as cidades gregas em Corinto. Depois de Quironeia, ninguém ousou recusar o seu pedido, exceto pelo eterno estado beligerante de Esparta. Felipe poderia ter tirado os espartanos do mapa, mas eles não representavam uma ameaça real. E ele deve ter calculado também que a ausência deles faria o comparecimento parecer quase voluntário. Os termos propostos pelo rei em Corinto eram simples. Os estados gregos deveriam viver em paz uns com os outros, defender-se mutuamente em caso de ataque e se submeter às decisões do conselho representativo. O Sinédrio, além de formar uma aliança com a Macedônia, jurando defender Felipe e seus descendentes como líderes de uma força militar unificada. Apesar de a Liga de Corinto ter sido moldada de forma democrática, nunca houve dúvida de que Felipe era agora o governante incontestável de toda a Grécia. Em sua primeira decisão como líder militar da Liga, Felipe propôs um plano ousado que vinha alimentando há anos a invasão do Império Persa. Não era algo quixotesco, dada a situação política da Pérsia no momento. O orador ateniense Isócrates, na casa dos 90 anos, havia de fato advogado em nome de tal cruzada pan-helênica há décadas. Embora principalmente na esperança de dar aos gregos alguém contra quem lutar que não eles mesmos. Mas o velho Isócrates viu enfim em Felipe um líder com a força e autoridade militares para unir os gregos em uma grande campanha contra a Pérsia para a vingança das atrocidades cometidas no passado e libertação das cidades gregas na costa geia da Ásia da dominação persa. Felipe se importava com ideais de pan-helenismo tanto quanto ligava para a democracia. Quase nada traço. Mas o respeitado orador lhe ofereceu uma propaganda conveniente para suas ambições militares. Não que ele possuísse sonhos de conquistar todo o território persa. Mas suas ricas cidades gregas próximas à Ásia menor estavam longe do coração do território persa. O Império estava enfraquecido anos de rebeliões no Egito e outras províncias. Enquanto o palácio em Susa afundava no caos com o assassinato recente do grande rei Artaxerxes III pelo eunuco-grão-vizir Bagoas, a liderança persa havia passado para Arsis, o jovem e inexperiente filho de Artaxerxes III, que como Artaxerxes IV era firmemente dominado pelo assassino de seu pai. O momento não poderia ter sido melhor para Felipe. Com a Grécia unificada sob seu comando e a liderança persa em crise, As cidades gregas do outro lado do Egeu estavam deliciosamente vulneráveis. A Liga de Corinto não tinha escolha a não ser eleger Felipe como líder da cruzada greco-macedônia contra o Império Persa. Enquanto fazia planos para invasão, Felipe dedicou algum tempo para firmar sua imagem como patrono de toda a cultura grega ao comissionar a construção de um grande edifício nomeado como Pilipeu Mino Santuário de Zeus em Olímpia. A estrutura era circular e cercada a colunas, e continha suntuosas estátuas de marfim e ouro de Felipe e sua família, inclusive Olimpia e Alexandre. Alguns acreditavam que Felipe estava agora buscando estabelecer a si mesmo e a Casa Real Macedônia como figuras semi-divinas. Houve casos anteriores de heróis mortais que receberam honrarias especiais beirando a adoração, mas construir um santuário para um governante vivo era algo sem precedentes na história grega. Os faraós egípcios eram vistos como intermediários divinos entre os deuses e os humanos, mas nem o grande rei da Pérsia era adorado como um deus. Entre a nobreza macedônia, o rei governante era visto como o primeiro entre um grupo de iguais, abençoado pelos deuses, certamente traço, mas não um deles. Quaisquer que fossem as intenções de Felipe, uma proclamação de seu poder após a vitória de Queroneia ou algo mais traço, O fato de Olimpia e seu filho terem sido incluídos no Pelipel tornou claro que Felipe considerava Alexandre o herdeiro indisputável ao trono macedônio. E foi nesse momento que os eventos mais estranhos na turbulenta história da corte macedônia aconteceram. Felipe mal havia retornado ao Pelé e anunciou que se divorciaria de Olimpia suspeita de adultério e tomaria uma nova esposa, dessa vez de uma antiga família macedônia com linhagem impecável. Pior, ele passou a espalhar boatos de que Alexandre não era seu filho, que Felipe lançaria corte em Turbilhão justamente durante um período crucial dos seus planos de expansão. Felipe estava pronto para mandar seus generais a Talu, Parmênio e Amintas cruzarem o Egeu e prepararem a invasão da Pérsia. Milhares de soldados e toneladas de suprimentos haviam sido requisitados a aliados gregos e bárbaros. Parecia franca insanidade arriscar sua conquista das cidades persas da Ásia menor conta de uma disputa doméstica. No entanto, Felipe deve ter tido um motivo muito forte para rejeitar Olimpia e Alexandre tão abruptamente. A resposta parece estar nas manobras políticas das principais famílias da Macedônia. Olimpia sempre foi uma intrusa para tais famílias, uma estrangeira meio selvagem das montanhas de Épero que adorava serpentes e só se importava em assegurar a posição de seu filho como herdeiro de Felipe. Se o rei tomasse uma noiva macedônia de sangue azul e ela lhe desse um filho, esta criança seria uma herdeira digna para o trono. Felipe estava nos seus 40 anos, ainda capaz de gerar um filho que estaria crescido o suficiente quando ele envelhecesse. Coincidência, Parmênio possuía uma sobrinha chamada Cleópatra que era jovem, bonita e, esperava ele, fértil. Atalo era casado com a filha de Parmênio, e assim, qualquer criança que viesse de Cleópatra estaria ligada a quase todas as famílias poderosas de Pela. Em suas mentes, qualquer herdeiro futuro de puro sangue macedônio era preferível em comparação a um príncipe meio-imperiota, como Alexandre. Felipe concordou que rejeitar Olímpia e seu filho seria vantajoso para seus interesses. Ele raramente dormira com Olímpia durante os 20 anos desde o nascimento de Alexandre e jamais esqueceu a arrepiante visão da serpente em sua cama. Seu filho Alexandre era um bom moço, ele admitia, habilidoso na batalha, mas talentoso e ambicioso demais para seu próprio bem. Seria uma perdê-lo, mas Felipe estava confiante de que poderia gerar outros filhos para tomar o seu lugar. Felipe queria mostrar que não havia ressentimentos, então convidou Alexandre para o banquete de casamento. Assim como em todas as festas macedônias, servia-se vinho à vontade, com Felipe consumindo mais do que qualquer convidado. Foi tarde da noite quando Atalho se levantou propondo um brinde à sua sobrinha, a noiva, e a um Felipe fortemente embriagado. Ele pediu a todos os macedônios para que oferecessem preces aos deuses a fim de que logo se gerasse um herdeiro legítimo ao trono. Alexandre ficou furioso com um insulto nada sutil, jogando sua taça em Atalho e exigindo saber se estava sendo chamado de bastardo. Felipe então pulou, desempanhando a espada para atacar o filho, mas tropeçou e caiu no chão. Alexandre olhou para o pai, enojado, proclamou, olhem todos. O homem que quer cruzar da Europa a Ásia não consegue sequer sair de um sofá para o outro. Alexandre então saiu do recinto. Ao amanhecer, ele e sua mãe já haviam fugido para a família dela nas montanhas de Épero. Meses se passaram enquanto Felipe remoía sua raiva em Pelé e Alexandre refletia em Épero, mudando-se depois para ficar com amigos em Ilíria. No verão seguinte Cleópatra deu à luz uma menina chamada Europa, não o filho que Felipe e a nobreza macedônia esperavam. O tempo agora era curto antes do início da invasão à Pérsia. As tropas e os suprimentos estavam prontos. A corte persa estava mais caótica do que nunca com o oportuno assassinato de Artaxerxes IV. Novamente pelo eunuco Baguas traste sua substituição pelo novo grande rei, Dário III. Dar a avalche, na língua persa, Felipe havia até ido ao oráculo de Apolo para pedir a aprovação do Deus para sua nova expedição. Depois de as oferendas de praxe serem feitas, a sacerdotisa respondeu em verso. O touro está pronto para o abate, o fim está próximo, e o sacrificador está presente. Era a típica resposta ambígua de Delfos. Mas Felipe escolheu interpretá-la a seu favor, vendo o touro como a pérsia e ele mesmo como o sacrificador. Logo outros veriam a questão de outra maneira. Para um rei, começar uma guerra longa e distante sem um herdeiro era uma empreitada de risco. Até algumas das velhas famílias macedônias começaram a temer que o reino caísse em caos. Se Felipe fosse morto na Ásia, foi a chegada de um velho amigo, Demarato de Corinto, que finalmente trouxe o rei de volta à razão. Quando se encontrou com Felipe, os dois trocaram as gentilezas de sempre, e o rei lhe perguntou se as cidades gregas ainda estavam brigando. Demarato balançou a cabeça e depois disse a Felipe, como apenas um velho amigo poderia dizer, que ele tinha muita coragem em perguntar sobre o estado de coisas na Grécia quando não podia sequer gerenciar a própria família. Ele alertou Felipe para o fato de o próprio rei ter gerado a amargura e a discórdia recentes. Estava na hora de dar fim à briga com o filho e restabelecê-lo como herdeiro antes de viajar para a Ásia. Felipe ficou abalado, mas viu a sabedoria nas palavras de Demarato e, relutentemente, concordou. Logo havia mensageiros a caminho das montanhas da Líria para trazer Alexandre de volta para casa. Felipe recebeu seu filho em pela, mas logo em seguida se arrependeu da própria clemência. Não muito depois do retorno de Alexandre, um embaixador chegou a Macedônia vindo de Pichodaro, o sátrapa Persincaria, no sudoeste da Ásia Menor. O sátrapa havia recentemente tomado o trono da irmã, Ada, e queria agora garantir sua posição caso Felipe chegasse a Alicarnasso. Sua mensagem a pela propunha casamento entre sua filha e o filho mais velho de Felipe e meio irmão de Alexandre. O deficiente mental arredeu. Felipe ganharia o apoio de uma cidade grega essencial na costa do Egeu e Pichodaro se beneficiaria dos laços com a família real Macedônia. Mesmo sem nunca ter rompido oficialmente com o Pérsia, Felipe não se impressionou com a proposta. Mas levou adiante as negociações enquanto finalizava os planos de campanha. No entanto, quando Alexandre e seus amigos próximos ficaram sabendo de tais negociações, o príncipe logo mandou seu próprio embaixador para Caria, Tessalo, um ator famoso e seu papel em tragédias. Tessalo perguntou a Pichodaro que ele desejaria um meio cérebro como Genro quando poderia ter Alexandre em seu lugar. Pichodaro agarrou a chance de casar a filha com o herdeiro de Felipe e prontamente concordou. Quando chegaram pelas notícias dos trâmites de bastidores de Alexandre, Felipe ficou furioso. Ele invadiu o quarto de Alexandre e exigiu saber que ele estava trabalhando pelas costas do pai para entrar para a família de um maquinador cariano que não passava de um vergonhoso escravo do grande rei. Felipe declarou que Alexandre demonstrava pouca esperança de ser um rei digno algum dia, se seu comportamento era tão tolo. Como ele ousava ouvir os conselhos traidores de seus amigos e usurpar a prerrogativa real. Alexandre, pego em flagrante e pouco disposto a desafiar o pai depois de retornar do exílio, admitiu que se comportou imprudentemente. Felipe ainda estava furioso, mas em vez de expulsar o filho da Macedônia novamente, ordenou que o ator Tessalo fosse mandado para casa acorrentado e baniu quatro dos amigos mais próximos de Alexandre. O momento de invasão finalmente havia chegado, mas ainda havia uma tarefa final a ser completada antes de Felipe deixar a Macedônia. Os aborrecimentos recentes com Olímpia e Alexandre haviam escandalizado os aliados de Felipe em Épiro. O rei daquele país, também chamado Alexandre, era irmão de Olímpia e um homem que poderia causar problemas a Felipe uma vez que houvesse cruzado Egeu se sua indignação pelo tratamento dispensado a irmã não fosse apaziguada. Felipe então decidiu dar a própria filha para Alexandre de Épiro em casamento. Esta filha, também chamada Cleópatra, como a esposa mais recente de Felipe, era filha de Olímpia e, consequência, irmã de sangue de Alexandre. Para quem via de fora, a confusão de nomes similares e as relações familiares sobrepostas podiam parecer uma enorme bagunça. Mas para os macedônios ficou claro que Felipe estava concedendo uma grande honra a Alexandre de Épiro permitir que ele se casasse com a própria sobrinha. Felipe também logo percebeu que este casamento podia ser muito mais do que uma forma de cimentar os laços entre a Macedônia e Épiro. Como ele logo partiria para a Ásia, essa seria a última oportunidade, em talvez muitos anos, de entreter visitantes no grande estilo macedônio. Sendo assim, decidiu convidar amigos, dignatários e embaixadores de toda a Grécia além para comparecerem às luxuosas festividades em Vergina. Pela era a capital administrativa do reino, mas a antiga Vergina era o coração da Macedônia e o local de enterro de seus reis. Felipe ordenou que fossem providenciados jogos atléticos, sacrifícios aos deuses e estonteantes banquetes. Os visitantes gregos renovaram suas juras de lealdade a ele como líder da Liga de Corinto. O embaixador ateniense até trouxe uma coroa de ouro para o rei e declarou que se qualquer pessoa ousasse conspirar contra Felipe e fugisse para Atenas procurando refúgio, ela seria mandada de volta à Macedônia à Justiça. O famoso ator Neuptólimo ofereceu uma canção ao rei durante o banquete estadual e proclamou, seus sonhos vão mais alto que o céu, de grandes campos para semear, de palácios maiores do que os homens jamais conheceram. Mas a morte está vindo, repentina, escondida, que nos rouba de nossas esperanças distantes. Felipe estava encantado pelos versos, que falavam, obviamente, da queda próxima do rei persa. Os jogos estavam planejados para começar ao nascer do sol com cerimônias de abertura no teatro da Colina de Vergina. Multidões se reuniram para garantir um lugar enquanto ainda estava escuro e, quando o céu do leste começou a clarear naquela manhã de verão, uma turba já aguardava o rei. Felipe construíra uma esplêndida entrada para o teatro ladeada a estátuas soberbas dos doze deuses do Olimpo decoradas com ouro. Apenas o convidado mais distraído deixaria de notar uma imagem adicional entre os deuses. Uma estátua do próprio Felipe, entronado como o décimo terceiro membro do panteão divino. Fim, reentrou no teatro vestindo um traje em branco brilhante. Ele havia dispensado seus guarda-costas naquela manhã, confiando na benevolência de seus súditos adoradores. A multidão se levantou de seus lugares e saudou o rei com todo o entusiasmo. De um lado de Felipe estava seu novo genro, Alexandre de Épirus, e do outro estava seu filho herdeiro, Alexandre. Deve ter sido um momento glorioso para Felipe. Depois de todos os anos de luta e brigas para segurar seu trono e expandir o Império Macedônio, os maiores homens da Grécia estavam reunidos a gritar seu nome. As riquezas da Pérsia estavam apenas esperando para serem tomadas pelo melhor exército que o mundo já havia conhecido. E ali estava seu filho, Alexandre. Um jovem teimoso, mas promissor que algum dia continuaria seu legado como governante de seu reino. Foi então que outro jovem se aproximou do rei. Ele era um guarda-costas real e familiar aos membros da corte. Então ninguém estranhou sua entrada no teatro. Ninguém notou a linda daga celta entalhada que ele puxou de seu manto enquanto se adiantava na direção do rei e mergulhava a faca no coração de Felipe. O jovem assassino fugiu enquanto os gritos preenciam o ar. O rei caiu. Seu sangue esparramou-se no chão à sua volta. Enquanto dava seu último suspiro. A última visão que teve do mundo imortal foram os olhos do filho, Alexandre, do alto, olhando para ele. Capítulo 2 O Grécia é assim. Aos 20 anos de idade, Alexandre herdou o reino da Macedônia, atormentado como estava grandes ciúmes, ódio amargo e perigos todos os lados. Plutarco, o homem que assassinou Felipe, se chamava Pausanias e vinha de uma nobre família do distrito macedônio montanhoso de Orestis. Ele havia sido recebido na corte de Felipe como pagem real e logo caiu nas graças do rei e sua beleza. Mas conforme a adolescência dava espaço à vida adulta, Felipe perdeu o interesse em seu jovem amante e votou sua atenção para outro belo membro da corte, também chamado Pausanias. O primeiro Pausanias ficou louco de ciúmes e lançou uma campanha contra seu rival, sussurrando para quem quisesse ouvir que o novo amante do rei era um hermafrodita afeminado. Um vádio sem vergonha que dava seu corpo para qualquer um. O segundo Pausanias, entretanto, era um corajoso soldado e um homem honrado, que não suportaria tal calúnia sem reagir. Isso, quando estava mais tarde com Felipe nas linhas de frente em uma das incontáveis batalhas contra os ilírios, o jovem Pausanias deliberadamente se jogou no meio da luta sangrenta para provar sua coragem e virilidade ao custo da própria vida. Infelizmente para o primeiro Pausanias, seu rival morto era amigo de Atalu, um dos melhores generais de Felipe e líder da força de avanço designada para cruzar a Ásia Menor e preparar o caminho para a invasão da Pérsia. Atalu, como mencionado, também era tio da nova noiva de Felipe, Cleópatra, e um poderoso aliado do rei entre a nobreza macedônia. Quando Atalu soube que seu jovem amigo Pausanias sacrificara a própria vida para provar sua honra a causa dos rumores espalhados pelo primeiro Pausanias, ele pensou em uma vingança macedônia à altura para punir o caluniador. Atalu convidou Pausanias sobrevivente para jantar, entretendo com comida e bebida. Os macedônios em geral adicionavam água ao vinho em seus banquetes, mas Atalu continuou servindo a Pausanias vinho puro até que este desmaiasse no sofá. Atalu então sodomizou o jovem e convidou a todos os presentes no banquete para que fizessem o mesmo. Quando terminaram, ele entregou Pausanias a seus tropeiros para que fosse estuprado nos estábulos pelos servos mais baixos de sua casa. Quando Pausanias recobrou os sentidos no dia seguinte, ele descobriu que era agora objeto de escarno na corte. Ele correu para Felipe exigindo justiça contra Atalu, mas o rei hesitou. O rei estava genuinamente enojado pelo comportamento desavergonhado de seu general, mas tinha de considerar o quadro mais amplo. Atalu era crucial para seus planos de invasão na peste e um apoio essencial, cuja família e amigos na Macedônia poderiam se voltar contra o rei se este decidisse punir o general. Sendo assim, Felipe despachou o irado Pausanias com promessas de justiça futura. Enquanto isso, tentou apaziguar a raiva do jovem com presentes esplêndidos e um posto de honra em sua guarda pessoal. Mas Pausanias não seria tão facilmente apaziguado. Ele cumpria seus deveres e tentava ignorar as risadas pelas suas costas enquanto via Atalu receber os favores do rei e ser mandado para cruzar o Egeu. O novo guarda-costas buscou consolo assistindo a palestras do sofista grego visitante Hermócrates. Um dia, quando Hermócrates discutia fama, Pausanias perguntou ao filósofo como alguém poderia atingir glória imortal. Hermócrates respondeu que a forma mais garantida era matar um homem famoso. Era tudo o que Pausanias precisava. Seu afligidor Atalu estava fora de alcance na Ásia. Mas Felipe, seu antigo amante e o homem que lhe negara a justiça, estava ao alcance de suas mãos. Na manhã do casamento real de Alexandre de Épiro e Cleópatra, filha de Felipe, Pausanias estava pronto. Ele havia planejado sua fuga com três amigos simpatizantes que também eram membros da guarda pessoal do rei. Um cavalo estaria esperando ele na porta do teatro. Assim, quando Pausanias enfiou sua daga entre as costelas de Felipe e assistiu ao rei cair no chão, tinha todas as razões para esperar que escaparia em segurança. Os atenienses, apesar de suas promessas, com certeza apreciariam o homem que havia matado seu odiado inimigo. Toda a Grécia se levantaria e declamaria seu nome. Altares seriam construídos. Talvez até dedicassem uma estátua dourada em sua honra em Delfos. Ele viveria eternamente, de fato, na memória de todos que amavam a liberdade e a justiça. Dessa forma, Pausanias se surpreendeu quando, de imediato, as coisas começaram a dar horrivelmente errado. Seus três amigos, em vez de ajudá-lo a escapar, avançaram contra ele com espadas enquanto ele fugia do teatro. Ele havia quase chegado ao seu cavalo quando seu pé se prendeu em uma videira e ele caiu no chão. Seus perseguidores o alcançaram em um instante e rapidamente mataram o perplexo Pausanias. Ele morreu sob as árvores de Vergina antes que pudesse dizer uma só palavra. Seu corpo foi pendurado em uma cruz como de um escravo, para que todos pudessem olhar para ele em sua vergonha. Não é surpresa que os historiadores desde a idade antiga até o presente vejam o assassinato de Felipe e imaginem conspirações muito maiores do que a simples vingança de um amante desprezado. As suspeitas recaíram primordialmente sobre Olímpia, a mãe de Alexandre, em vez de sobre o próprio Alexandre. Apesar de muitos pensarem que o filho do rei tinha amplos motivos e oportunidades para tal. Felipe logo partiria para sua campanha contra a Pérsia e não tinha planos de incluir seu filho na glória que a expedição certamente traria. Alexandre serviria em casa como regente, talvez anos, enquanto Felipe aumentava seu poder e coletava as riquezas da Ásia com sua espada. Os relatos das ações de Olímpia antes e depois do assassinato serviram para dar credibilidade à ideia de que ela estava envolvida na morte de Felipe. Ela já havia implorado a seu irmão para declarar guerra a Felipe desde que se divorciaram. Apenas para ver sua desgraça ignorada quando Felipe ofereceu ao rei de Éper uma princesa real como noiva. Alguns dizem que ela deu ouvidos às reclamações do jovem Pausanias sobre os brutos maus tratos que havia sofrido nas mãos de Atalo. Era absolutamente impensável. Ela lhe garantiu que tamanha injustiça se perpetuasse sem punição. Quando Pausanias lhe revelou seus planos, diz a história, ela o encorajou e até forneceu o cavalo para sua fuga. Depois da morte dele, circularam histórias de que Olímpia colocou uma coroa de ouro em sua cabeça enquanto ele ainda estava na cruz. Quando seu corpo foi retirado alguns dias depois, ela supostamente o queimou sobre os restos de seu marido e depois mandou erguer uma tumba para Pausanias perto da de Felipe. Se qualquer um desses registros é verdadeiro não se sabe, mas pode-se ter certeza de que, nos meses após a morte de Felipe, Olímpia atacou seus inimigos como uma víbora. Enquanto Alexandre estava distante, ela forçou a jovem noiva de Felipe, Cleópatra, a cometer suicídio depois de obrigá-la a assistir sua filha ainda a beber sendo queimada viva. Foi registrado que Alexandre ficou chocado com o comportamento da mãe, mas não a puniu. Quanto a Alexandre, jamais será possível saber se ele estava envolvido no assassinato de Felipe, ou se tinha ciência da conspiração e não fez nada a respeito para impedi-la. Plutarco registrou uma história contando que Pausanias o procurou após se ouvir o abuso pelas mãos de Átalo buscando apoio e aconselhamento. Alexandre ouviu as suas queixas, mas em vez de oferecer ajuda, apenas citou uma passagem de Eurípides, Aquele que oferece a noiva, o noivo, e a noiva. Esta frase enigmática de Medea, onde uma esposa lesada conspira contra o marido, sua nova noiva e o pai da noiva, foi tomada Pausanias como uma sugestão para eliminar Átalo, Felipe e Cleópatra. No entanto, esse episódio, assim como muitos após a morte de Felipe, pode apenas ter sido inventado depois do fato. O que se pode ter certeza é que, culpado ou não, Alexandre tinha tudo a ganhar com o assassinato do pai. Alexandre cumpriu seus deveres de filho fiel e enterrou Felipe com honras reais em uma grande tumba em Vergina. O corpo de Felipe foi colocado em uma pira, depois queimado de acordo com o costume, em frente a todo o exército macedônio. Quando o fogo se extinguiu, os presentes reuniram os ossos de Felipe, banharam-nos em vinho e depois os embrulharam em um manto real roxo. Os restos foram colocados em um baú dourado deslumbrante, decorado em cima com uma estrela de 16 pontas, com rosetas de vidro azul nas laterais e no fundo os pés esculpidos de um leão. O baú foi colocado dentro de um sarcófago de pedra, em uma magnífica tumba com taças de prata, armaduras, armas, uma coroa de ouro que agradaria ao próprio Zeus e muitos outros objetos de valor inestimável, dignos de um rei macedônio. Acima da entrada da tumba estava uma pintura colorida de uma cena de caça, uma das atividades favoritas de Felipe. Fim. Alexandre ordenou a construção de um pequeno santuário, em frente à tumba, para cultuar seu pai como um herói divino. Ao menos Felipe conseguiu atingir na morte o que buscaram em vida, um lugar entre os deuses. Logo após Felipe ser enterrado, Alexandre começou a lutar para segurar seu trono. Um de seus primeiros apoiadores foi outro Alexandre, de Linceste de, nas montanhas oeste da Macedônia. Ele saudou calorosamente Alexandre como rei antes mesmo de o corpo de Felipe esfriar e acompanhou o príncipe até o palácio, apesar de sua ação ter sido mais motivada a autopreservação do que a afeição genuína. Os dois irmãos de Alexandre de Linceste de logo foram executados suspeita de envolvimento na morte de Felipe e é bem possível que ele quisesse se distanciar de suas ações de forma bastante pública. Mas o mais importante aliado recente do novo rei era o velho astuto Antípatro, um dos generais mais importantes de Felipe. Ele havia servido fielmente o irmão de Felipe, Pérdicas, e depois Felipe agora via que seu futuro dependia de assegurar o reinado de Alexandre. Ele sabia que a chave para o poder macedôno era o exército, então acompanhou o jovem para uma assembleia das tropas. Se Alexandre conseguisse o apoio delas para o trono, ele o manteria, mas não seria fácil. Muitos dos soldados estavam exaustos de servir nas intermináveis guerras de Felipe, longe de suas casas e famílias. Muitos viram o assassinato de Felipe como uma desculpa conveniente para cancelar a campanha per se retornar às suas fazendas. Todos sabiam que Alexandre logo seria desafiado pelos gregos ao sul ou pelos bárbaros do norte, o que significaria meses, se não anos, de lutas, caso lhe dessem sua lealdade. Mas neste momento crucial, Alexandre esteve à altura do desafio. Seus anos de estudo em retórica sob um dos melhores mestres gregos e sua habilidade quase sobrenatural de inspirar os homens brilharam enquanto ele chorou com eles a morte de seu general inigualável, seu amado pai. Alexandre lhes pediu para deixar o medo de lado e lembrar quem realmente eram o melhor exército que o mundo havia conhecido. Nada era impossível para eles. Se eles o seguissem, isso os levaria a riquezas e glórias para além de seus sonhos. Deve ter sido um discurso incrível. Os veteranos endurecidos, que não queriam nada além de um lar e uma lareira, saudaram o jovem rei com todo o coração e prometeram segui-lo aonde quer que fosse. Claro, o fato de Alexandre ter prometido anular os impostos para os macedônios também ajudou. Agora que possuía apoio do exército, seu próximo passo era ganhar ou eliminar qualquer rival em potencial entre a nobreza macedônia. O chefe entre eles era Ataluque, junto a Parmênio. Ainda estava na Ásia Menor preparando o caminho para a invasão da Pérsia. Os dois generais haviam cruzado para a Ásia na primavera, apenas alguns meses antes do assassinato de Felipe. E avançaram com 10 mil soldados ao longo da costa até Efeso antes de serem repelidos Menon, general persa que havia uma vez sido um refugiado na corte macedônia. Quando ouviram a notícia da morte de Felipe, os dois velhos guerreiros se deram conta de que Alexandre não poderia manter o trono sem o seu apoio. Átalo, que havia recentemente se casado com a filha de Parmênio, tinha nas mãos a lealdade de muitas famílias nobres macedônias, sendo superado apenas Parmênio. Apesar de Parmênio ser cauteloso, Átalo imediatamente iniciou planos para derrubar Alexandre. Ele até chegou a contatar Demóstenes e seu partido de Atenas para medir sua lealdade ao novo rei e não se surpreendeu ao descobrir que estavam ansiosos para escapar do jugo macedônio. Mas Alexandre não era novo em política. Tendo sido criado no duro e cruel mundo do palácio macedônio, ele sabia como forjar alianças inesperadas e silenciosamente se livrar de inimigos. Alexandre percebeu que precisaria do apoio e da experiência da maioria dos velhos generais de Felipe se quisesse governar o império de seu pai e mover-se contra a Pérsia. Era simplesmente uma questão de discernir quem estava disposto a trair quem e a que preço. Como Átalo havia insultado Alexandre publicamente apenas alguns meses antes no banquete de casamento de Felipe. E era o tio da noiva que tinha substituído a sua mãe e o forçado ao exílio. Nunca houve questão sobre qual general estava com a cabeça prêmio. Alexandre mandou seu leal amigo Ecateu para o acampamento macedônio do outro lado do Egeu com ordens de entrar em entendimento com Parmênio e garantir que Átalo nunca retornasse para casa. Parmênio, que não era tolo, percebeu que para ele e sua grande família a vantagem residia no apoio a Alexandre. Se isso significava que Átalo teria de ser sacrificado, oras, um genro sempre poderia ser substituído. Em pouco tempo Átalo estava morto, mas Parmênio cobrou caro isso. Em retribuição a seu apoio, ele exigiria ficar abaixo apenas do próprio Alexandre na campanha contra a Pérsia. E mais, seus parentes preencheriam quase todos os postos-chave no exército de Alexandre. Era uma pílula amarga de engolir para um jovem que ansiava em esterpar os comparsas de seu pai do exército macedônio. Ele queria desesperadamente sair da sombra de Felipe e ser independente. Mas, ao menos hora, precisava de Parmênio. Alexandre não se esquecera de seus companheiros de infância, exilados Felipe após o incidente com Pichodaro. Ele mandou chamar Ptolomeu, Nearco, Arpalio e Erígio para se juntarem a ele para enfrentar as lutas que o aguardavam. O rei sabia que precisaria deles nos dias e anos que viriam. E à exceção de um deles, todos o serviriam lealmente em sua guerra contra a Pérsia. A tarefa seguinte de Alexandre era subjugar a rebelião crescente entre as cidades gregas. Apesar de terem jurado apoiar Felipe e seus herdeiros, os gregos agarraram a chance de reconquistar a própria independência. As guarnições macedônias foram expulsas, alianças foram forjadas e mensagens secretas foram enviadas aos persas buscando ouro para financiar a insurreição. Ninguém estava disposto a reconhecer Alexandre como o líder da liga helênica que seu pai havia fundado. Os tessalhos e tebanos deram as costas a Alexandre. Os espartanos viram ali a sua chance de recuperar a hegemonia no sul da Grécia. E os atenienses, liderados Demóstenes, declararam um dia público de ação de graças, concedendo uma coroa póstuma ao assassino de Felipe. Demóstenes até interrompeu o luto sua amada filha que morrera poucos dias antes. Ele não perdeu tempo em retratar Alexandre para a Assembleia como um jovem tolo que brincava de reino no trono de seu pai. Com assuntos ainda pendentes na Macedônia, um novo dirigente teria preferencialmente permanecido em casa e consolidado o domínio sobre sua terra natal em vez de decidir pelo ataque contra inimigos poderosos além de suas fronteiras. Mas Alexandre não era um rei típico. Ele imediatamente deixou pela com seu exército e seguiu para o sul em direção à Tessália. Os rebeldes tessalios haviam bloqueado a única estrada que passava pelo Vale de Tempe, ao sul do Monte Olimpo, e forçado um impasse sobre os macedônios. Em vez de um ataque suicida contra uma posição bem protegida, Alexandre colocou seu corpo de engenheiros para trabalhar na construção de uma estrada sinuosa no lado mais distante do Monte Ossa que dava para o mar. Antes que os tessalios percebessem o que estava acontecendo, haviam sido rodeados Alexandre e suas tropas. Com espadas macedônias em suas gargantas, as cidades da Tessália rapidamente reconheceram Alexandre como líder no lugar de seu pai. Elas também concordaram em pagar impostos ao rei e, ainda mais importante, em juntar sua soberba cavalaria ao exército macedônio como auxiliares. Antes mesmo que a tinta do tratado com Tessália se casse, Alexandre já estava se movendo para o sul rumo às Termópilas, onde convocou o concílio umficiônico e aceitou a lealdade das cidades da região central da Grécia. A próxima parada era Tebas, que era cercada a muralhas que haviam repelido os invasores durante séculos. Os tebanos haviam se desgastado sob o governo de Felipe e, mais do que qualquer outra cidade grega, tinham tanta determinação quanto o potencial humano para impedir que o filho insolente assumisse o manto do pai. Os homens da cidade estavam se preparando para a batalha há meses, após Alexandre garantir a sua posição ao norte. Mas ficaram chocados, alguns dias depois, quando acordaram diante de milhares de soldados macedônios em plena formação de batalha ao redor de sua cidade. Os tebanos agora percebiam que esse rei menino não era um príncipe mimado, mas um guerreiro ambicioso e estrategista inteligente que fez suas tropas marcharem mais rápido e mais forte do que qualquer um acreditava ser possível. Alexandre os encarou do outro lado de suas linhas e os tebanos hesitaram. Eles sabiam que não estavam prontos, pelo menos não ainda, para se rebelar contra os macedônios. Então decidiram se render e aceitar Alexandre como seu soberano. A guarnição macedônia foi restaurada na fortaleza na borda da cidade, enquanto Alexandre continuou sua marcha para o sul. Quando um cavaleiro entrou em Ática, no dia seguinte, proclamando a submissão de Tebas, os atenienses entraram em pânico. Cidadãos do campo correram para a cidade em busca de proteção, para longe de suas fazendas isoladas. Ninguém havia previsto um ataque macedônio tão cedo. Sendo assim, os atenienses tinham deixado de reparar os muros da cidade. Enquanto os homens tentavam reforçar as muralhas, foi enviada a uma missão diplomática a Alexandre para ganhar tempo. Entre os enviados estava um tímido Demóstenes, que tinha todos os motivos para acreditar que o jovem rei não gostava das duras palavras proferidas ele recentemente, nem de suas negociações secretas com o rei persa. Ele estava em tal pânico que desistiu e voltou para a barra das saias de Atenas, indo para casa para se esconder. Mas, assim como seu pai, Alexandre desejava mais a marinha ateniense intacta para a invasão da Pérsia que ver a Acrópole em chamas. Assim, ele recebeu os enviados com gentileza e garantiu aos atenienses que não havia nada a Temer. Atenas suspirou aliviada quando Alexandre e seu exército contornaram sua cidade e seguiram para o sul pelo Istmo da Península do Peloponeso. Lá, Alexandre convocou a Liga de Corinto para se encontrar com ele sob o olhar atento do exército macedônio. Os representantes, nervosos, rapidamente o declararam líder vitalício de todos os gregos. Em seguida, em uma brilhante manobra digna do teatro aterniense, Alexandre trouxe perante os delegados um mensageiro que afirmava ser da cidade grega de Éfeso, na costa ocidental da Ásia Menor. Este ator arrebatador pediu aos representantes da Grécia Livre para libertar suas cidades sitiadas sob o julgo do tirânico rei persa. Seguindo a deixa, os membros da Liga se levantaram em aplausos e prometeram ajudar seus compatriotas oprimidos do outro lado do mar. Eles então nomearam Alexandre general plenipotenciário no comando da renovada expedição pan-helênica contra a Pérsia. Alexandre imediatamente apresentou aos representantes uma lista completa de quantos homens, dinheiro e suprimentos eles deveriam prover para contribuir para a próxima campanha. Os atenienses foram obrigados a disponibilizar sua frota para Alexandre, bem como os marinheiros e provisões. Outras cidades tiveram de fornecer soldados e bens de acordo com a necessidade que o rei estabeleceu. Notáveis em sua ausência foram os espartanos, que, como de costume, ficaram em casa e se recusaram a participar da guerra. Alexandre, com uma tolerância da qual se arrependeria mais tarde, contentou-se com a nomeação de regimes pró-macedônios nas cidades ao redor das fronteiras montanhosas de Esparta. Como seu pai, ele pensou que os teimosos espartanos eram úteis como prova do caráter voluntário da sua aliança. Se causassem problemas, ele acreditava poder lidar facilmente com eles. Com as formalidades da reunião terminadas, estadistas e estudiosos aglomeraram-se em torno de Alexandre competindo uns com os outros para oferecer os parabéns para o jovem rei. Ele aceitou os entusiasmados, ainda que falsos, elogios com a boa vontade de um político nato. Mas procurou em vão na multidão o homem que mais esperava encontrar. Diógenes, o cínico, um filósofo em exílio na colônia grega de Sinope, às margens do negro. Ele fora banido de sua casa ter desfigurado a face da moeda e passou a maior parte de sua vida no exterior, em Atenas e Corinto. Diógenes acreditava em viver suas crenças filosóficas, geralmente para a diversão e aversão dos outros. Ele e seu grupo de seguidores desalinhados entendiam que a vida deveria ser conduzida de acordo com a natureza, a ponto de realizar as funções corporais em público, como cães. Daí o termo cínico, originário da palavra grega para cachorro. No entanto, seu ascetismo era sincero, e ele trabalhou ativamente para atrair pessoas a rejeitar as convenções da sociedade. Naé, ele morava em uma jarra grande, nos arredores de Corinto. Alexandre foi procurá-lo e o encontrou apreciando o belo dia vestindo apenas uma tanga. O rei parou ao lado à espera de reconhecimento, mas o filósofo só olhou para ele com um leve desprezo. Alexandre, desconfortável, finalmente perguntou se havia alguma coisa que poderia fazer pelo filósofo. Diógenes respondeu que sim, de fato, ele podia sair do caminho, uma vez que o rei estava bloqueando o sol. Os amigos de Alexandre zombaram do velho filósofo como um tolhe louco, mas o jovem rei melancolicamente respondeu, se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. No caminho para casa, Alexandre fez um desvio pelas montanhas da região central da Grécia para passar no templo sagrado de Delfos sob o Monte Panaso. Como tantos reis antes dele, queria consultar o oráculo a respeito de sua próxima campanha militar. Infelizmente, foi informado que a sacerdotisa que falava a Polio estava reclusa a uma questão de princípios religiosos e não estava disponível naquele dia, mesmo para o soberano de toda a Grécia. Alexandre prontamente marchou até os alojamentos dela e começou a arrastá-la força para o santuário. Este ato grosseiramente sacrílogo teve o efeito pretendido quando a sacerdotisa gritou, Você é invencível! Era tudo o que Alexandre queria ouvir. Ele doou uma quantia modesta para a manutenção do templo e, em seguida, reuniu suas tropas e marchou ao norte rumo a Macedônia. Não houve tempo para Alexandre descansar quando chegou a Peila. Já era final da primavera e os bárbaros em suas fronteiras já faziam incursões profundas em território macedônio. Os gregos ao sul tinham sido subjugados ora, mas as tribos ao norte de sua terra natal ameaçavam destruir seu reino, bem como sonhos de uma invasão persa. Se ele não estabelecesse o controle sobre os Balcãs, nunca poderia ter a esperança de cruzar para a Ásia. Ele teria de ensinar às tribos rebeldes uma lição exemplar. Seu pai, Felipe, havia participado de muitos conflitos ao norte, mas Alexandre planejava uma invasão em larga escala das terras ao longo do rio Danúbio. O jovem rei empreendeu uma campanha tão ousada a duas razões. Em primeiro lugar, suas fronteiras tinham de ser protegidas antes que ele pudesse se mover contra a Pérsia. Ele não fazia ideia de quanto tempo a expedição ao oriente poderia durar. Anos talvez. E ele não conseguiria retornar à Macedônia antes de concluí-la. Alexandre teria de causar tal impressão sobre as tribos dos Balcãs que garantiria que elas não incomodariam seu reino no futuro, mesmo que ele estivesse longe. O segundo motivo para fazer uma campanha ao norte era que seria um ótimo treino para a guerra persa. Ele e seu exército escalariam montanhas, cruzariam rios, encarariam perigos desconhecidos e superariam todo tipo de temíveis inimigos juntos. Seus homens aprenderiam assim que podiam confiar nele com suas vidas. Alexandre e suas tropas deixaram Fípules e marcharam para o leste rumo à traça ao longo da costa do Egeu. Ele cruzou o rio Nestos a oeste da cidade grega de Abdeira, que tinha sido a casa do filósofo Demócrito, o primeiro a propor que toda a matéria era composta de partículas indestrutíveis chamadas átomos. Alexandre conhecia bem suas teorias, mas não teve tempo para visitar a cidade enquanto guiava seu exército para o norte, adentrando as altas montanhas, e abria caminho através de vales alpinos para a cidade guarnição de Felipópolis na margem do rio Ebrus. Seu pai havia estabelecido o posto há vários anos como um posto de fronteira para defender as passagens do norte para o seu reino. Ela era habitada a dois mil gregos, macedônios e colonos tráceos, que eram tão rudes e selvagens como a terra ao redor deles. Visitantes tinham dado ao local o apelido de Ponerópolis Cidade Bandida, e consideravam-se com sorte de escapar dali com vida. Alexandre quase certamente recrutou alguns desses bandidos para suas fileiras enquanto se dirigia para a grande muralha do Monte Emus, que se estendia em todo o horizonte norte, mais perigosos que os habitantes de Felipópolis fossem. Ali ainda era território macedônio. Mas entre os picos do Monte Emus havia os Tribalhos, alguns dos guerreiros mais bravos da Europa. Em algum lugar do estreito entre aqueles picos, talvez no moderno Passo Chípica, os batedores de Alexandre encontraram os guerreiros Tribalhos. Eles tinham ocupado o único ponto de travessa entre as montanhas uma centena de quilômetros e o bloquearam com carros de mão. Alexandre se aproximou e estudou a situação. O caminho para se aproximar da passagem era íngreme e largo o bastante para apenas algumas dúzias de homens lado a lado. Os Tribalhos tinham uma tremenda vantagem, pois dominavam o terreno elevado. Mas Alexandre viu um perigo ainda maior. As tribos da montanha tinham posicionado os carros de modo que eles pudessem ser empurrados pelo caminho, esmagando seus homens e rompendo a sua linha de frente. Foi o grande primeiro teste de comando de Alexandre e ele o enfrentou com uma engenhosidade ousada que se tornaria a marca registrada de seu generalato. Ele ordenou a seus homens que avançassem até a trilha na formação padrão, mas que estivessem prontos a qualquer momento para abrir a linha e deixar passar quaisquer carros que viessem em sua direção. Se isso não fosse possível, eles deveriam se jogar no chão e juntar os escudos para formar uma rampa, de forma a fazer os carros em alta velocidade rolar sobre os escudos e voar sobre eles. Os homens ficaram aterrorizados com a perspectiva de se tornarem uma maçaroca sob os carros, mas mesmo assim avançaram. Conforme os primeiros veículos foram arremessados para o caminho, alguns dos macedônios bem treinados se moveram para o lado para permitir que passassem, enquanto outros juntaram os escudos e prepararam-se para o impacto. Os carros que chegaram à linha bateram na parede de escudos com uma força tremenda, mas navegaram sobre os homens e se espatifaram com o impacto. Alexandre, enquanto isso, moveu-se para a esquerda com seus melhores homens e avançou para a passagem, enquanto seus arqueiros lançavam uma saraivada nos atônitos, mas implacáveis tribalhos. Os guerreiros eram corajosos, mas estavam mal armados e mal organizados. Quando Alexandre e seus homens atingiram a frente da passagem, os tribalhos deixaram de lado suas armas e correram para baixo no lado norte da montanha o mais rápido que puderam. Mais de mil guerreiros foram massacrados e grandes quantidades de tesouro apreendidas, enquanto muitas de suas mulheres e crianças foram capturadas para o mercado de escravos. Elas, mais o espólio, foram enviadas de volta para a costa do mar e geu como um sinal para todos de que aquele era um rei que podia levar seu exército à vitória. Do alto da passagem, Alexandre olhou para as florestas e colinas que formavam o vale do Danúbio logo abaixo. Seu exército desceu as montanhas e logo chegou em um riacho chamado Liginus, a três dias de distância do Danúbio. O rei Tribalhos Sirmo tinha ouvido falar do avanço de Alexandre e enviou muitas das mulheres e crianças de sua tribo para ficarem em segurança em uma grande ilha chamada Peus e Pinheiro, no meio do Danúbio. Tribos aliadas já haviam se reunido ali e logo o próprio Sirmo se juntaria a elas, argumentando que a sua pessoa era valiosa demais para arriscar no campo de batalha. Mas a massa de guerreiros tribalhos habilmente se moveu atrás de Alexandre enquanto ele deixava o Liginus e assumiu uma posição defensiva em um bosque densamente arborizado. Em tal localidade, eles estavam a salvo de um ataque pesado da infantaria ou da cavalaria de Alexandre. A intenção deles era forçar o rei Macedônio a abandonar a sua vantagem militar de uma linha de tropas disciplinadas e lutar contra eles corpo a corpo entre as pedras e árvores, ao estilo bárbaro. Quando os batedores de Alexandre informaram que a maior parte dos tribalhos agora estava atrás dele, o rei não hesitou em mandar seu exército dar a volta e retornar ao Liginus. Ao chegar, viu imediatamente o que os tribalhos pretendiam, mas não tinha a intenção de cair na armadilha. Ele alinhou sua infantaria em formação profunda, com suas lanças longas saris apontadas para o bosque à frente. Então ordenou ao Filotas, filho de Parmênio, que liderasse a ala de cavalaria do lado direito, enquanto o resto dos cavaleiros entrava em formação à esquerda. O próprio Alexandre tomou posição nas fileiras da frente, no centro da infantaria. Os tribalhos esperavam o ataque, mas, em vez disso, o rei enviou seus arqueiros e lançadores para frente para provocá-los a deixar seu abrigo arborizado. Logo os guerreiros tribalhos estavam tão indignados serem atacados auxiliares que deixaram a fúria tomar conta e correram para o terreno aberto na frente das linhas de Alexandre gritando sangue. Foi quando o rei colocou seu plano em ação e mandou tanto a sua infantaria quanto a cavalaria adiante. Os lanceiros atacaram os tribalhos de perto, enquanto os cavaleiros se moveram pelos flancos. Os tribalhos, como um rebanho de ovelhas, foram levados para uma concentração tão apertada que a cavalaria macedônia passou a usar seus cavalos como armas tanto quanto seus dardos, derrubando os homens da tribo e passando cima deles. Os corajosos, em tolos, tribalhos finalmente cederam e correram de volta para a floresta, mas apenas um punhado escapou enquanto a escuridão se aproximava. 3 mil guerreiros bárbaros morreram defendendo sua pátria naquele dia, enquanto os relatos de Ptolomeu apontaram que apenas cerca de 50 macedônios morreram na batalha. Três dias depois, Alexandre estava nas margens do rio Danúbio. Desde o poeta grego exíudo, no século VIII, o mundo mediterrâneo sabia sobre o Danúbio distante, que os gregos chamavam pelo nome Trácio de Ester Trácio, um dos grandes rios do mundo. Para os gregos, ele era uma via fluvial misteriosa vinda de algum lugar nos Alpes e descendo pelas florestas negras e as terras de tribos selvagens até o negro. Entre as nações que viviam à sua margem, estavam os celtas, os alemães, os dácios, citas e trácios, incluindo os getas, na margem norte oposta a Alexandre. Como um estudioso aplicado do historiador grego Heródoto, Alexandre sabia que os getas eram diferentes no mundo antigo, causa de sua crença em um único Deus e na feliz imortalidade da alma. Para essas tribos, um guerreiro morto não descia a um submundo sombrio grego como uma sombra pálida, mas ia viver com o Salmo X divino, mestre de trovões e relâmpagos. A cada cinco anos eles atiravam uma vítima escolhida sorteio para as pontas de lança de seus soldados para levar mensagens ao seu Deus. Se o homem morresse rapidamente, o sacrifício era considerado um sucesso, mas se ele não perecesse em tempo hábil, outra vítima era posta em seu lugar. Os gregos é muito negociavam com as tribos do Vale do Danúbio para obter grãos, peles e escravos. Mais de um século antes, os bárbaros destas terras do norte tinham visto um poderoso exército do sul em suas fronteiras. Dário, o grande rei da Pérsia, liderou essas forças para o Danúbio e atravessou o rio em uma longa ponte flutuante para lutar contra os setas acima do negro. Agora, o jovem Alexandre estava na margem do mesmo rio e analisou a cena diante de si. Os tribalos e seus aliados ocupavam a ilha fortificada com margens e ingremes no meio do largo rio. Nas margens do norte estavam os guerreiros Jeta, fortes e os milhares, provocando soldados macedônios que, sabiam, nunca poderiam alcançá-los. Alguns dos navios de abastecimento de Alexandre haviam chegado ao seu acampamento após navegarem a partir da Costa do Negro, mas não eram suficientes para levar um exército. Parecia que Alexandre não poderia prosseguir. Foi então que Alexandre foi tomado um anseio, um potos, em grego, de atravessar o rio para terras onde Macedônia algum jamais havia pisado. Dário tinha levado um exército persa ao norte do Danúbio, então que não Alexandre. Atravessar o rio era algo que até mesmo seu pai, Felipe, nunca tinha sonhado. Tal aventura ousada inspiraria o seu exército para a campanha contra a Pérsia e causaria uma impressão adequadamente forte nos gregos problemáticos. Mas como ele poderia levar seu exército para o outro lado? Não havia barcos suficientes para transportá-los o tempo para construir uma ponte, e a distância era longa demais para nadar. Felizmente para o rei, ele havia lido a história de Xenofonte e os 10 mil mercenários gregos que lutaram na Misopotâmia 70 anos antes. Diante da mesma situação no rio Eufrates, Xenofonte avistou uma solução engenhosa. Os soldados pegaram a cobertura de suas tendas e as encheram com feno. Então uniram as pontas e as costuraram para que a água não entrasse. E sobre elas conseguiram cruzar o rio. Os homens de Alexandre estavam hesitantes, mas confiavam em seu rei e começaram a costurar. Com a adição dos poucos navios vindos da Macedônia e o confisco de cada canoa que puderam encontrar, mais de 5 mil soldados de infantaria e cavalaria saíram para atravessar o rio naquela noite. O exército macedônio chegou à margem norte do rio com segurança e descansou em um campo de trigo alto até o dia amanhecer. Alexandre, em seguida, ordenou a seus homens para avançarem silenciosamente em direção ao acampamento Jeter. Ele colocou sua infantaria na frente com suas lances viradas de lado para alisar o campo para aqueles que vinham atrás. Quando emergiram em terreno não arada em frente ao acampamento Jeter, Alexandre liderou a cavalaria na ala direita. Enquanto Nicanor, outro filho de Parmênio, comandou a infantaria. Os jetas foram apanhados completamente de surpresa. Surpreenderam-se Alexandre ter cruzado Danube em uma noite, sem sequer ter construído uma ponte, como seus ancestrais diziam que o grande rei da Pérsia fizera antes. Eles agora enfrentavam uma parede sólida de lanças macedônias avançando em sua direção. Enquanto a cavalaria inimiga atacava pelo flanco, os jetas logo debandaram e correram para a sua cidade mais próxima, a uma curta distância subindo o rio. Mas Alexandre estava em seus calcanhares o tempo todo. Os jetas então pegaram quantas mulheres e crianças puderam transportar em cavalos e cavalgaram para as pastagens infinitas ao norte. Alexandre chegou à vila e saqueou tudo de valor, certamente incluindo muito ouro trácio finamente trabalhado, e incendiou a cidade até não sobrar mais nada. Após o envio dos espólios para o outro lado do rio, Alexandre realizou o que seria um ritual comum em sua expedição persa. Ele prestou sacrifício a Zeus, o Soter Salvador, a mesma palavra grega que os cristãos usaria mais tarde para Cristo, a seu ancestral Hércules, e ao deus local que personificava o Danúbio, que lhe permitira passagem segura através de suas águas. Ele não desejava perseguir os refugiados jetas, pois já havia dado o seu recado. A notícia de que o novo rei Macedônio não deveria ser provocado rapidamente se espalhou desde os Alpes até a Crimeia. Com a sua fronteira norte em segurança, Alexandre voltou no mesmo dia para o acampamento na margem sul do Danúbio. Assim que ele voltou ao acampamento, Sirmo, rei dos Tribalhos, enviou uma missão diplomática para tentar negociar a paz. Não se sabe exatamente quais foram os termos, mas provavelmente foi incluído um contingente de soldados para o exército de Alexandre, uma vez que fontes antigas indicam que tropas Tribalhas marcharam com ele para a Ásia. Os registros mostram que pelo menos um desses guerreiros traços do Danúbio se assentou permanentemente em uma cidade que o governo macedônio estabeleceria nas margens do rio Oxus na Ásia Central. Outras missões diplomáticas chegaram na ceia vindas de tribos locais para buscar a paz. Mas a visita mais memorável foi de uma tribo de celtas. Ao longo dos anos, Alexandre receberia muitas delegações notáveis. Mas esse encontro no Danúbio provou ser um dos mais marcantes na carreira do rei. Os celtas há muito tempo viviam na Gália e na Alemanha, perto dos Alpes, onde criavam gado, recolhiam as cabeças dos inimigos derrotados, e ganharam a reputação impressionante de estarem entre os guerreiros mais resistentes do mundo. Apenas algumas gerações antes de Alexandre, eles tinham começado a sair da floresta de sua terra natal para a Grã-Bretanha, e Irlanda, o norte da Itália e o alto vale do Danúbio. Ptolomeu, amigo de Alexandre que estava presente na reunião, registrou que este grupo de celtas chegou após uma longa jornada, vindo de um assentamento próximo ao Adriático. Ele ficou muito impressionado com a altura dos celtas, já que ficavam pelo menos uma cabeça acima dos macedônios. Mas também diz que eles se pavonearam pelo acampamento, como se Alexandre devesse se sentir honrado em sua visita. Eles vieram buscando amizade com o rei para trocar promessas de paz. O rei Macedônio os recebeu calorosamente e com grande curiosidade, uma vez que seu mestre Aristóteles os mencionava com frequência em suas aulas sobre a virtude. Aristóteles ensinou que a coragem em um homem era uma qualidade admirável, mas que o excesso de ousadia era indesejável. Como exemplo de tal comportamento, ele apresentou os celtas, que supostamente atacavam até as ondas do oceano. Enquanto Alexandre compartilhava uma bebida com seus visitantes, perguntou a eles do que mais tinham medo, esperando ouvir que era dele. Mas o líder da embaixada celta olhou diretamente nos olhos do rei e respondeu que não temia nada, exceto, disse ele com uma risada, que o seu caísse sobre as suas cabeças. Em uma questão de diplomacia, ele acrescentou que valorizavam a amizade de um homem como Alexandre mais do que qualquer coisa. Após os celtas deixarem seu acampamento para iniciar sua longa marcha para casa, Alexandre virou-se para Ptolomeu e declarou que os celtas eram fanfarrões inacreditáveis. Saindo do Danúbio, Alexandre partiu para o sudoeste pelas montanhas em direção às terras altas governadas Langaro, rei dos agrianos. Alexandre tinha conhecido Langaro anos e planejava deixar seus homens descansarem no território do seu velho amigo antes de voltar para Macedônia. Seu exército marchou centenas de quilômetros e lutou várias batalhas difíceis em apenas algumas semanas. Então o seu general, orgulhoso, teve o prazer de conceder a seus soldados uma trégua. Ele passou os primeiros dias renovando os laços com Langaro e recrutando alguns dos melhores guerreiros dele para o seu exército. Fortes tropas montanhesas que viriam a se tornar um elemento essencial na Ásia. Foi um dos primeiros casos de Alexandre integrando soldados não gregos e não macedônios em sua fileiras. Uma política previdente que, no entanto, causaria atritos intermináveis entre o rei e seus oficiais durante a campanha persa. Mas não haveria descanso. Um mensageiro logo entrou no acampamento com a notícia de que os ilírios estavam em revolta. Liderado escrito, filho de Bardilhas, o antigo adversário de Felipe. Glaucias, rei dos taulantos na costa do Adriático, juntou-se a Cletus assim como a tribo Ataratai ao norte. A notícia foi devastadora para Alexandre, uma vez que uma aliança entre tribos ilírias hostis poderia atrasar a invasão da Ásia e até mesmo ameaçar a sobrevivência de seu reino. Os ilírios não eram tão bem organizados quanto os macedônios, mas eram corajosos e numerosos. Alexandre sabia que tinha de agir naquele instante. Mesmo que os seus homens estivessem exaustos, ele rapidamente reuniu informações sobre o levante e descobriu que os altariatas, que até então desconhecia, eram a menor de suas ameaças. Langaros descreveu como uma tribo menor e ofereceu liderar alguns de seus próprios agrianos para enfrentá-los enquanto Alexandre lidava com Clito. O rei macedônio ficou tão grato que prometeu a Langaros sua meia irmã Sina em casamento quando retornasse. Esta filha famosa de seu pai e sua primeira esposa Aldata tinha sido casada com um dos supostos conspiradores contra Felipe. Mas com o primeiro marido agora morto, Sina foi mais uma vez um peão no jogo interminável das alianças matrimoniais reais. Langaros morreria antes de poder reclamar a sua noiva, mas ficou tão grato com a possibilidade de se juntar à família real macedônia que seguiu as ordens de Alexandre com entusiasmo e devastou os altariatais. Nesse momento Alexandre já havia adentrado profundamente o território lírio, perto da cidade murada de Pelium, sede do quartel de Clito. Alexandre tinha corrido até a cidade para evitar que Glaucias e seus taulânticos se juntassem a Clito. Os macedônios chegaram tão de repente que interromperam um sacrifício pavoroso em andamento fora dos muros. Os homens de Alexandre não eram estranhos a sangue e vísceras, mas ficaram enojados ao se deparar com os restos de três carneiros pretos, três rapazes e três garotas nos altares do Deus local. O sacrifício humano era raro no mundo mediterrâneo, mas ainda era praticado nas montanhas e florestas da Europa. Mais perturbador para Alexandre era a perigosa situação em que ele se encontrava. Pelium era extremamente fortificada e só poderia ser tomada com um grande cerco, enquanto as colinas ao redor da cidade eram guardadas pelos ilírios. Para piorar a situação, ele recebeu a notícia de que o exército de Glaucias tinha acabado de chegar ao vale. Os macedônios tinham conseguido prender Clito dentro dos muros da cidade, mas se fizessem qualquer movimento contra os soldados que os cercavam no vale, os homens da cidade certamente correriam para atacá-los trás. Outro lado, se invadissem as paredes de Pelium, Glaucias se lançaria sobre eles. Alexandre já tinha enviado filotas com um contingente de cavalaria para apelhar suprimentos em fazendas próximas, mas fora forçado a resgatá-los pessoalmente quando eles foram pegos ao anoitecer. Era uma situação impossível para Alexandre. Ele não podia tomar a cidade, nem atacar o inimigo ao seu redor. Sua fuga agora estava impossibilitada e sua comida chegando ao fim. Clito e Glaucias deveriam estar deliciados em prender o jovem rei macedônio em posição tão perigosa. Tudo o que precisavam fazer era fechar o cerco para arrasar Alexandre de uma vez todas. Mas então Alexandre mostrava mais uma vez sua genialidade para a guerra não convencional. O rei sabia que estava em desvantagem e não tinha chance de escapar ou tomar a cidade. Diante dessa situação desesperadora, ele decidiu montar um desfile militar. No início da manhã, os ilírios nas colinas em torno viram o rei coordenar sua infantaria em formação cerrada, com mais de cem linhas de profundidade. Cada soldado macedônio segurava a sua sarissa de mais de cinco metros diante de si. Eles haviam recebido a ordem de mover-se em completo silêncio, de modo que a cada sinal levantavam a lança para o céu sem fazer som algum. Para aqueles que assistiam, era como se a floresta de repente surgisse do campo para a frente da cidade. Com uma precisão incrível vinda da prática interminável, a infantaria movia suas sarissas para frente em unidade perfeita. Então para a direita, depois à esquerda, ao comando de Alexandre eles marcharam adiante sem dizer uma palavra e, em seguida, para cada lado, em perfeita formação. O ilírios ficaram fascinados com esta apresentação. Eles próprios lutavam a moda antiga, tendo a bravura imprudente como sua única regra. Mas estes macedônios moviam-se juntos como uma máquina, com tanta beleza que era uma maravilha de se ver. O inimigo praticamente aplaudiu quando os homens de Alexandre se moveram rapidamente para suas linhas. Então praticaram intrincados padrões, concluindo com uma falange em forma de cunha mirada para a frente. Foi nesse momento que os macedônios, ao sinal de Alexandre, batendo em seus escudos com as lanças, levantaram-se um grito de guerra que teria despertado os mortos. Os ilírios foram apanhados tão completamente de surpresa àquela brilhante amostra de guerra psicológica que fugiram em pânico, abrindo caminho para o exército de Alexandre escapar. Mesmo assim, a marcha para sair do vale foi árdua. Os ilírios rapidamente recuperaram os sentidos e revidaram, bloqueando os macedônios em uma pequena colina ao longo da estrada até Alexandre enviar sua cavalaria para rechaçá-los. Os macedônios haviam acabado de chegar à passagem do rio no final do vale quando viram milhares de guerreiros ilírios descendo das colinas em direção à parte rasa. Alexandre alinhou seus arqueiros no meio do rio para dar cobertura aos homens em retirada da melhor forma que pôde, e então ordenou que sua artilharia se estabelecesse rapidamente num outro lado do rio e mirasse as catapultas em máxima distância na direção dos cavaleiros que se aproximavam. Os projéteis atingiram o primeiro dos cavaleiros e de tal distância que Glaucias e sua cavalaria vacilaram. Eles tinham ouvido falar do uso de catapultas em guerra de cerco, mas, antes de Alexandre, poucos haviam ousado utilizá-las contra o inimigo no campo de batalha. Essa manobra não convencional, surgida da imaginação do jovem rei em um momento de desespero, comprou tempo suficiente para o resto do exército macedônio atravessar o rio em segurança, sem perder um único homem. Se Alexandre fosse qualquer outro general, teria agradecido aos deuses sua fuga milagrosa e recuado para Macedônia o mais rapidamente possível. Mas o rei não era de se retirar de uma luta sem vitória. Três dias depois, quando Clito e Glaucias estavam confiantes de que os macedônios estavam muito longe, Alexandre silenciosamente passou para um outro lado do rio sob a escuridão. Um olheiro disser a ele que o inimigo estava mobilizado, assim como ele suspeitava, sem muros defensores, sem trincheiras e sem sentinelas, acreditando que havia visto os macedônios pela última vez. Alexandre e seus homens entraram no acampamento ilírio e mataram os primeiros inimigos enquanto dormiam. Em seguida, atacaram os bárbaros em pânico com tanta rapidez que eles jogaram de lado as armas e fugiram da cidade, os sobreviventes escapando para as montanhas. Clito incendiou a cidade e fugiu com Glaucias e seus taulânticos, e nunca mais se ouviu falar dele. Quando Alexandre se atreveu a acreditar que poderia finalmente começar a invasão da Ásia, chegou a notícia do sul de que os estados gregos mais uma vez haviam se levantado contra ele. Uma vez que o rei estava em campanha há semanas para além das fronteiras da civilização, parecia a oportunidade perfeita para as cidades descontentes da Grécia se rebelarem. Como argumentavam, um garoto inexperiente, pouco antes de seu vigésimo primeiro aniversário, não poderia prevalecer contra as tribos bárbaras do norte. Mesmo que Alexandre ainda estivesse vivo, sua longa ausência tinha dado a muitos gregos tempo para fermentar seu descontentamento. E, como de costume, os persas estavam logo ali, com uma abundância de ouro para pagar os gregos e frustrar os planos macedônios para uma campanha asiática. O orador ateniense Demóstenes estava mais uma vez na linha de frente para causar problemas para Alexandre. Naquele verão, ele subiu a plataforma de oradores na Assembleia Ateniense e declarou que Alexandre e todo o exército macedônio tinha sido aniquilado pelos tribalhos no Danúbio. Ele mesmo arranjou um suposto veterano da batalha em volta em curativos sangrentos que declarou ter visto pessoalmente a queda de Alexandre. Os atenienses levantaram-se para comemorar o renascimento da independência grega. A notícia de que o jovem tirano estava morto se espalhou rapidamente em todo o território. Pois, como sabiamente observou Ariano, como muitas vezes acontece nestes casos, quando não há fatos concretos, as pessoas acreditam que a verdade seja tudo aquilo que elas mais desejam. Nenhuma cidade grega estava mais ansiosa para se rebelar do que Tebas. Apenas três anos antes, os tebanos tinham assistindo com horror enquanto seu exército era esmagado Felipe e Alexandre em Queroneia. Em seguida, eles tinham suportado a humilhação dupla da rendição e do estabelecimento de uma guarnição macedônia na cidadela de Kadameia, que dava para sua cidade. Tebas, a cidade lendária de Édipo, conquistadora de Esparta, tinha sido reduzida a um posto provincial do Império Macedônio. Era demais para seus cidadãos suportarem. Apesar de terem perdido muitos de seus melhores homens em Queroneia, ainda era um povo orgulhoso com antiga tradição militar. De acordo com mitos passados seus ancestrais, eles haviam surgido a partir de dentes de dragão semeados na terra. Estavam agora determinados a provar que ainda podiam reagir. A faísca que acendeu as chamas da rebelião veio quando um pequeno grupo de exilados tebanos, expulsos há vários anos Felipe, Escapou de volta para a cidade com o objetivo de incitar uma insurreição. A guarnição macedônia em Tebas tornou-se tão confiante em sua invulnerabilidade que homens tinham se habituado a vagar regularmente pelas ruas de Tebas, além dos muros protegidos da Kadmeia, sem dúvida em busca de vinho e mulheres. Certa noite, os exilados emboscaram dois desses soldados, Amintas e Timolau, e mataram-nos descaradamente. Os assassinos então foram diante da Assembleia Tebana e se vangloriaram de sua ação, incitando os habitantes de sua cidade a se juntarem a eles, evocando o que havia de mais querido dos ideais gregos, eleuteria, liberdade. Os tebanos responderam entusiasticamente ao chamado e correram para a Kadmeia. A fortaleza era uma colina de formato oval no extremo sul, junto ao muro da cidade. Não havia forma de os cidadãos invadirem a fortaleza, mas eles podiam isolar os defensores macedônios. Rapidamente cavaram trincheiras e construíram paliçadas para bloquear o acesso dos ocupantes a suprimentos e reforços. E então a Assembleia enviou mensagens para cidades gregas amigas pedindo ajuda. Cavaleiros correram para Arcádia, Argos e Elis, todas no Peloponeso distante. Infelizmente para os tebanos, a sua história de beligerância havia criado amargos inimigos nos estados vizinhos. Mesmo os peloponeses não estavam ansiosos para sair em seu auxílio. Somente Arcádia enviou reforços, mas esses montaram o acampamento a quase 50 quilômetros de distância, perto de Corinto, para esperar pelos acontecimentos. Os mensageiros não tiveram melhor sorte em Atenas, onde Demóstenes, como seria de se esperar, liderou uma votação a favor dos corajosos rebeldes tebanos. E então não fez mais nada. Enquanto isso, em Tebas, o comandante da guarnição Macedônia assistiu da cadmeia enquanto os habitantes da cidade construíam paredes duplas de seco em torno dele. Chegaram até a construir paliçadas para além dos muros ao sul da cidade para impedir a fuga. O comandante ordenou a seus soldados que fizessem os preparativos possíveis, mas, sem reforços, havia pouco que pudesse ser feito, exceto esperar. Alexandre, contudo, não estivera ocioso. Assim que ouviu falar da revolta de Tebas, ele chegou ao acampamento Nelir e começou a correr para o sul. Se só os tebanos geram uma força poderosa, mas se fossem autorizados a juntar-se com a infantaria do Peloponeso e com a marinha ateniense, ambos apoiados pela Pérsia, poderia ser criado uma aliança formidável. Portanto, sem tempo a perder, ele fez seus homens marcharem de peli um dia e noite, com pouco descanso ao longo das trilhas impossíveis das montanhas da Grécia Central, até que finalmente emergiram nas planícies da Tessalia Ocidental. De lá, eles avançaram para o sul através da passagem em Termópilas e cruzaram a Beócia para chegar à periferia de Tebas. Cobrir quase 32 quilômetros dia, através de alguns dos terrenos mais fatigantes da Europa, foi uma conquista singular. E, como em tempos antigos um exército rápido era capaz de ultrapassar a notícia de sua chegada, os macedônios chegaram às portas de Tebas antes de os rebeldes sequer saberem que eles estavam ao caminho. O que aconteceu a seguir depende de em qual historiador grego se escolha acreditar. Nossas duas fontes primárias para o ataque a Tebas, Ariano e Diodoro, pintam duas imagens igualmente imperiosas das ações de Alexandre na cidade. Eles concordam com os fatos básicos, mas os motivos que levaram o rei ao ponto de sancionar o que viria a ser um divisor de águas na história grega não poderiam ser mais diferentes em suas opiniões. Ambos descrevem como Alexandre acampou perto da extremidade norte das muralhas da cidade para dar tempo aos tebanos de reconsiderar a sua revolta. O rei não queria uma guerra se esta pudesse ser evitada, e não porque amasse Tebas, mas porque cada dia passado na Grécia só diminuía suas chances de sucesso na Ásia. Se possível, Alexandre preferiria que os tebanos se entregassem e fossem perdoados. Se tivessem feito isso, ele provavelmente teria se contentado com a execução ou exílio de alguns líderes e promessas do resto dos rebeldes de um melhor comportamento no futuro. Mas os tebanos não queriam saber disso. A sua assembleia aprovou unanimidade uma resolução declarando que iriam lutar. Alexandre tinha milhares de soldados macedônios e aliados cercando Tebas, incluindo, como a Riano enfatiza, contingente de Plateia, Orcômeno e Téspia, cidades próximas que sofreram severamente nas mãos do exército tibano no passado. Esses soldados haviam crescido com as histórias de suas cidades incendiadas, seu território confiscado, e suas mães violentadas cruéis. Soldados tebanos, Alexandre pode ter desejado a paz, mas muitos que se juntaram a ela em Tebas ansiavam vingança. À medida que as horas passavam, Alexandre esperou um sinal de rendição de Tebas. Em vez disso, os cidadãos correram para fora dos portões com sua cavalaria e uma força considerável de soldados mal armados para surpreender os macedônios. A ação foi bem sucedida, porque Alexandre não esperava que os tebanos, estando em menor número, atacassem no primeiro. Eles conseguiram matar alguns de seus guardas de reconhecimento antes de fugirem de volta para trás das muralhas da cidade. Com sua frustração crescente, no dia seguinte Alexandre moveu seu acampamento para o sul da cidade, perto da estrada para Atenas. Este local também estava mais próximo de suas tropas presas dentro de Cadmeia. Ele mandou outro mensageiro aos muros para anunciar que ainda estava disposto a perdoar os tebanos, mesmo eles tendo matado alguns de seus homens. Sem dúvida, fazia isso na esperança de dividi-los. Proclamou que qualquer cidadão da cidade que desejasse poderia render-se a ele e juntar-se à paz que era o seu presente para todos os gregos. Em vez de fazer isso, os tebanos começaram a gritar de suas torres que qualquer um no exército de Alexandre que quisesse se juntar a eles é o grande rei para fugir da tirania de Alexandre era bem-vindo no interior da cidade. Ariano omite esse episódio e culpa um dos oficiais de Alexandre pelo que aconteceu depois, mas Diodoro registra uma versão que em muitos aspectos é mais crível. Ele diz que algo dentro de Alexandre se partiu quando ouviu os tebanos chamarem-no de tirano, especialmente enquanto invocavam o grande rei da Pérsia como libertador da Grécia. Alexandre sabia ter lido a República de Platão que a tirania era a forma mais vio de governo, ainda mais desacreditada aos olhos do filósofo aristocrata do que a democracia. O rei foi tomado uma raiva imponente e declarou que faria de Tebas um exemplo. Conforme Diodoro relata, ele decidiu destruir completamente a cidade. Este ato deliberado de terror ele esperava tomar o coração de qualquer um que pudesse se levantar contra ele no futuro. Com o seu objetivo firme na mente, Alexandre chamou seus engenheiros para preparar máquinas de cerco e colocou seus planos para limpar Tebas do mapa da Grécia. Mas, de acordo com Ariano, o que aconteceu foi culpa de um capitão da guarda chamado Pérdicas. Este oficial era um dos partidários mais fiéis de Alexandre e vinha de uma família nobre da Macedônia no planalto de Orestis. Ele lutou bravamente com Alexandre na Líria e no futuro se tornaria um dos mais importantes líderes macedônios. Mas naquele momento era simplesmente um jovem soldado ansioso, querendo impressionar seu rei. Pérdicas estava acampado perto das paliçadas inimigas no sudeste da cidade. Ele viu uma oportunidade para invadir o portão com suas tropas e assim fez. Sem consultar Alexandre, antes que alguém soubesse o que estava acontecendo, Pérdicas e seus homens já estavam dentro dos muros com outro batalhão macedono logo atrás deles. Nesse ponto, Alexandre não teve escolha a não ser comprometer seu exército com um ataque que já havia começado. Qualquer que seja a versão verdadeira, a luta a Tebas foi brutal. O rei ordenou aos agrianos e aos arqueiros de Creta que invadissem a paliçada, mas manteve sua infantaria na reserva. O impetuoso Pérdicas, entretanto, havia adentrado muito na cidade e fora gravemente ferido. Suas tropas arrastaram-no para a segurança e os médicos lhe salvaram a vida com dificuldade. Mas seus homens continuaram o ataque perto do templo de Hércules, logo abaixo de Cadmeia. Lá, eles cercaram um grande contingente de tebanos. Acreditando que tinham os cidadãos encurralados traço, mas com um grito os soldados de Tebas atacaram os invasores. Os homens de Alexandre foram pegos de surpresa e entraram em pânico nas ruas desconhecidas. De modo que quase 70 de seus arqueiros foram mortos dentro de minutos. Alexandre observou enquanto os auxiliares apavorados corriam para fora da cidade. Ele sabia que tinha de fazer algo, e rápido. Assim, alinhou seus veteranos macedônios e, com sua formação mortal de sarissas, atacou os tebanos que os perseguiam. Agora era a vez dos tebanos entrarem em pânico, enfrentando as temíveis lanças. Eles correram de volta para dentro dos portões da cidade em uma multidão tão desorganizada que os últimos esqueceram de fechar os portões. Alexandre invadiu Tebas e seus homens se espalharam toda a cidade, como acontece na queda de qualquer cidade em guerra. O resultado foi uma bravura incomum misturada à carnificina e ao horror. Nas ruas estreitas de Tebas, os sons de gritos e choques de metal encheram o ar. Alguns dos homens de Alexandre chegaram à academia e libertaram os soldados macedônios presos em seu interior, mas a maioria deles lutou casa a casa pela cidade. Os tebanos pediam uns aos outros para resistirem com todas as forças, lembrando o destino que aguardava suas famílias se falhassem. Alexandre maravilhou-se com o ânimo dos habitantes e pela sua firmeza, mas ainda estava determinado a fazê-los pagar caro pela sua traição. Ariano relata que foram os companheiros gregos de cidades próximas a Tebas que mataram as mulheres e crianças sem predade, mas os macedônios certamente mataram a sua parcela. As casas foram saqueadas, esposas e filhas estupradas, homens de idade foram mortos em suas camas, e até mesmo os cidadãos que buscavam refúgio nos templos foram cortados enquanto se agarravam aos altares dos deuses. Mais de 6 mil tebanos pereceram naquele dia, enquanto pelo menos 30 mil foram capturados. Foi um holocausto como o mundo grego jamais havia visto. Outras cidades já tinham sido saqueadas na guerra, mas nunca antes uma das grandes cidades gregas que iria de maneira tão repentina e fulminante. Era como se as velhas histórias do saque de Troia tivessem tomado vida. Alexandre alegou que deixaria a Liga de Corinto decidir o que deveria ser feito com as ruínas de Tebas, mas era apenas uma encenação. A declaração de que a cidade seria destruída, as terras que a cercavam seriam distribuídas aos aliados, e os sobreviventes tebanos vendidos como escravos era uma conclusão inevitável. A grande quantidade de dinheiro gerada nos leilões de escravos foi diretamente para a tesouraria Macedônia. Os únicos cidadãos que Alexandre poupou foram os sacerdotes e sacerdotisas, aqueles que tinham mostrado amizade imabalável à Macedônia. E, uma vez que Alexandre tinha um apreço especial pelo verso grego, descendentes do poeta Tebano Píndaro, uma história da misericórdia de Alexandre no meio de tal horror pode ter uma base factual, dado como ele era propenso a atos de bondade com as mulheres. De acordo com Plutarco, quando um bando de saqueadores traços invadiu uma grande casa tebana durante a batalha, eles encontraram uma jovem viúva chamada Timocleia, conhecida em toda a cidade e sua piedade. Enquanto seus soldados saquearam a propriedade, o seu líder a estuprou e depois perguntou se ela tinha algum tesouro escondido. Ela confessou que sim, tinha riquezas escondidas em seu jardim. O capitão traço a seguiu até um poço no qual ela lhe disse que tinha lançado os seus objetos de valor no início do cerco. Conforme o homem ganancioso se inclinou sobre o poço aberto, Timocleia veio atrás dele e empurrou-o para dentro. Ela então lançou pedras pesadas no homem encurralado até que fosse esmagado. Quando o resto dos traços descobriu o que tinha acontecido, eles a amarraram e levaram na Alexandre para ser punida. A mulher cativa apareceu diante do rei com uma postura calma e uma dignidade surpreendente. Alexandre perguntou quem ela era e ela corajosamente respondeu que era a esposa do comandante tebano que lutou contra seu pai na batalha de Queroneia. Alexandre ficou tão impressionado com Timocleia que a deixou sair da cidade em liberdade com seus filhos. Quando a notícia da destruição de Teba se espalhou toda a Grécia, as cidades que se haviam levantado contra Alexandre correram para explicar que tinham sempre, na verdade, estado do seu lado. O povo de Arcádia, que enviaram um contingente de soldados até Corinto, votou para executar os líderes que haviam instigado a ação. Outras cidades enviaram missões diplomáticas para Alexandre implorando seu perdão e assegurando-lhe sua lealdade eterna à Macedônia. Toda a Grécia de repente se lembrou de que realmente nunca gostara de Tebas. De fato, não foram os tebanos que apoiaram os odiados persos durante a Grande Guerra pela sobrevivência grega no século anterior. Certamente mereciam os males que caíram sobre eles. Assim como Felipe, Alexandre já tinha ouvido tudo isso antes e sabia como desempenhar seu papel neste drama cansativo. Graciosamente perdoou os gregos e prometeu que não se vingaria deles, com exceção de Atenas. Quando os primeiros mensageiros de Tebas chegaram à Ática, os atenienses estavam celebrando os mistérios da deusa Deméter na cidade vizinha de Eleusis. A deusa havia garantido que o calor do sol e os frutos da terra retornaria mais uma vez após a chegada do inverno. Mas aos atenienses deve ter parecido como se a escuridão estivesse prestes a cair sobre eles para sempre. Os atenienses na verdade não tinham enviado os tropas para apoiar Tebas, mas quantas vezes poderiam esperar que Alexandre os perdoasse e tramar contra ele. Abandonaram o festival religioso e retornaram para dentro dos muros de Atenas, carregando todos os pertences que puderam. Agora certamente o rei soltaria seus macedônios sobre eles e destruiria a sua cidade de uma vez todas. O estadista idoso ateniense Demades propôs que enviassem uma missão a Alexandre para parabenizá-lo seu retorno seguro das terras bárbaras do norte e sua magnífica vitória sobre Tebas. A Assembleia o fez imediatamente, mas Alexandre os mandou de volta a Atenas com a mensagem de que ele estava disposto a ignorar sua deslealdade se fossem enviados a seu acampamento desde seus inimigos de longa data, inclusive encrenqueiro Mor, Demóstenes. Para o líder do partido conservador, Fóssil, isso parecia perfeitamente razoável. Ele era um respeitado veterano de guerra que havia sido aluno de Platão. Também detestava Demóstenes e ficaria encantado em ver seu adversário de longa data crucificado pelos macedônios. Ele se levantou diante da Assembleia e pediu aos seus concidadãos para lembrarem da história dos heróis atenienses Leus e Jacinto, que sacrificaram suas próprias filhas para salvar o Estado quando este se deparou com a destruição. Virando-se para Demóstenes, ele declarou que essas meras meninas tinham ido com prazer para a morte e para salvar a sua cidade. Um verdadeiro patriota ateniense não faria o mesmo. Apesar de Fóssil, os partidários de Demóstenes ainda controlavam a Assembleia e afastaram o velho general da plataforma. Demóstenes então subiu os degraus de pedra e dirigiu-se a seus concidadãos em um discurso cuidadosamente preparado. Não era sem razão que ele foi considerado o melhor orador da E. Ao final de sua fala, tinha ganhado o apoio da multidão. Dema diz, fortemente subornado pelo partido de Demóstenes, propôs, então, que eles enviassem uma segunda delegação até Alexandre implorando-lhe para reconsiderar e poupar os líderes atenienses. Uma vez que o rei ainda precisava da marinha ateniense para a invasão persa, desta vez Alexandre cedeu com a condição de que eles entregassem apenas o general Caridemo. Esta foi uma manobra inteligente, uma vez que ele não era um ateniense nativo e podia ser sacrificado com segurança a todos os partidos. Caridemo sabia para que lado o vento estava soprando e imediatamente partiu para se juntar aos persas. Com a honra satisfeita, Alexandre concordou em deixar os atenienses em paz. De Tebas, Alexandre e seus homens marcharam de volta à Macedônia. Era agora final de outono e não havia muito a ser feito antes que seu exército pudesse atravessar a Ásia na primavera. O rei relutantemente convocou Parmenu para voltar da Ásia menor para ser o segundo no comando da expedição como pagamento pelo apoio do velho general. Outro estadista mais velho de Felipe, Antipatro, foi feito regente da Macedônia para o governar no lugar do rei e manter os gregos na linha enquanto ele estava em guerra no Geu. Ambos os homens aconselharam Alexandre a se casar e produzir um herdeiro antes de partir para o que poderia ser uma campanha muito longa e perigosa. Foi um bom conselho e coerente com a tradição macedônia, mas o rei não tinha interesse na vida doméstica. Ele tinha apenas 21 anos e com a confiança atípica dos jovens, acreditava que tinha tempo mais do que suficiente para se preocupar com questões familiares no futuro. Ele também não tinha paciência para esperar que a esposa ficasse grávida e carregasse seu filho. Um casamento significaria atrasar a expedição à Ásia pelo menos mais um ano, algo impensável para Alexandre. Para entreter as suas tropas e prepará-las para a próxima guerra, o rei sediou competições atléticas e festivais em Dion sobre as neves do Monte Olimpo. Uma década antes, Alexandre tinha domado bucéfalo neste local sagrado. Agora, com o poderoso garanhão ainda a seu lado, ele organizou jogos de todos os tipos para seus homens e entregou prêmios esplêndidos para os vencedores. Durante nove dias, ele prestou sacrifícios generosos a Zeus, o pai dos deuses, e as nove musas que iriam inspirar os bardos a cantar sobre os grandes feitos que viriam. Uma enorme tenda foi erguida para manter 100 sofás de jantar para os hóspedes de Alexandre. Todo o exército jantou como rei vários dias e bebeu vinho todas as noites como verdadeiros guerreiros macedônios na véspera da batalha. Eles precisariam de toda a coragem que conseguissem reunir, pois o que lhes esperava era o incrível poder do Império Persa. Capítulo 3 H. Hás e assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tome pela mão direita, para submeter as nações diante dele, e destituir os reis de seus trajes, para abrir diante dele as portas das cidades, e os portões não se fecharão. Profeta Isaías ouve um rei chamado Astiages, que governava em média, nas montanhas a leste da Mesopotâmia. Uma noite ele teve um sonho no qual sua filha Mandane daria à luz um filho que governaria toda a Ásia. Temendo perder seu trono, ele a entregou em casamento a um homem da insignificante província da Pérsia, ao sul. Mas após Mandane estar casada um ano, e grávida, Astiages teve um outro sonho, em que Vil vinha se espalhando do útero dela para cobrir todas as terras de seu Império e além. Ele consultou os sábios magos, que interpretaram o sonho e previram que o bebê um dia se tornaria um rei poderoso e ocuparia o lugar dele. Ao saber disso, Astiages decidiu matar a criança assim que ela nascesse. Quando o bebê, chamado Ciro, nasceu, o rei deu a um serviçal, com ordens de levar a criança embora e matá-la. Em vez disso, o servo deu o bebê a um bondoso pastor, que o criou em segredo como se fosse seu próprio filho. Embora seu meio fosse humilde, o jovem Ciro mostrou as qualidades da realeza desde cedo e foi rapidamente trazido à presença do desconfiado rei. Após descobrir a verdade, Astiages consultou novamente os magos, que então afirmaram que ele não tinha nada a temer de Ciro. Não obstante, quando o príncipe atingiu a idade adulta, ele liderou uma revolta do povo de seu pai contra seu avô de média e se tornou o primeiro grande rei do Império Persa. Essa é a lenda heroica contada em Heródoto, mas a verdadeira história de Ciro e a criação do Império Persa é ainda mais impressionante. Começando pelas terras persas perto de Persépolis, onde hoje em dia fica o sul do Irã, Ciro conquistou a média volta de 549 a.C. Depois veio o reino da Lídia, na Ásia Menor, três anos depois, quando seu abastado rei, Creso, subestimou o governante da Pérsia. O Império da Babilônia foi o próximo, em 539 a.C., seguido pela maior parte da Ásia Central. Cambices, o filho mais velho de Ciro, ascendeu ao trono em 530 a.C., após a morte de seu pai, e rapidamente anexou o Egito a seu império. Depois da morte prematura de Cambices, em 522 a.C., Dário I tomou o trono em um embate sangrento. Ele conquistou o vale do Indo para Pérsia, mas suas aventuras na Europa não tiveram tanta sorte. Ele cruzou o Danube e invadiu a Sítia, mas essas foram batalhas apenas nominalmente vitoriosas, enquanto a destruição de seu exército em Maratona, próximo a Atenas, em 490 a.C., foi claramente uma derrota. Embora os gregos recordem Maratona como a maior batalha que o mundo já viu, para os Persas ela foi apenas um pequeno revés. Xerxes, o filho de Dário e neto de Ciro, invadiu a Grécia novamente em 480 a.C. A celebrada defesa espartana em Termópilas sequer mereceu menção nos registros persas, tampouco a destruição de Atenas, no mesmo ano. Entretanto, a derrota à Persa em Plateia, próximo a Tebas, no ano seguinte acabou com os sonhos de conquista da Grécia. Após a morte de Xerxes em 465 a.C., as fronteiras do Império Persa permaneceram inalteradas, embora existissem frequentes revoltas internas sufocadas pelos reis até que Dário III subiu ao trono em 336 a.C., mesmo ano em que Alexandre se tornou rei da Macedônia. As políticas do Império Persa iniciadas sob o governo de Ciro continuaram quase dois séculos. Habitantes locais eram deixados em paz para viver e cultuar como quisessem, contanto que pagassem seus impostos e não causassem problemas. Em, se houvesse uma rebelião contra o domínio do rei, o castigo era rápido e severo. Egito e Babilônia, em particular, sofreram depois que seus povos se levantaram contra os Persas. Cidades foram queimadas, rebeldes massacrados e impostos ficaram ainda mais pesados. Embora os Persas não tivessem interesse em disseminar suas crenças religiosas entre as províncias, a maioria dos seus governantes tinha pouca consideração genuína ou compreensão com as práticas espirituais dos povos subjugados. Repetidas vezes os grandes reis puniram rebeliões destruindo templos locais e profanando símbolos sagrados, aumentando o amargo ressentimento dos nativos. Os Persas eram politeístas, como quase todas as culturas do mundo antigo, com exceção dos judeus. Assim como os gregos, celtas e povos do norte da Índia, cujas língua e cultura eram bastante semelhantes às dos Persas traço. Os conterrâneos do grande rei acreditavam que o mundo fosse governado muitas forças divinas. Mas os Persas também viam o cosmos como um campo de batalha entre as forças da luz e das trevas. No topo do seu panteão estava Uramasda, conhecido como o Senhor Sábio, que havia criado o mundo e personificava toda a bondade. O seu oposto era Arimã, um poderoso espírito empenhado em fazer o mal e levar os humanos à perdição. Zoroastro, o grande mestre religioso persa que viveu séculos antes de Alexandre, filosofou que todos deveriam escolher a quem seguir. Mas que no fim dos tempos, Arimã seria derrotado pelo Senhor Sábio. Existiram outras divindades, como Anaíta, a deusa mãe, Mitra, protetor da justiça e Atar, filho de Aura mais de guardião do fogo sagrado. O culto a todos esses deuses e muitos outros era realizado uma casta conhecida como os magos. Eles faziam sacrifícios, cantavam hinos para os deuses e também previam o futuro, lendo nas estrelas os sinais de coisas que ainda estavam vir. Onde quer que os persas fossem em suas conquistas, os magos os seguiam, não como missionários, mas sim como sacerdotes para a elite. Que os egípcios venerassem divindades com cabeça de chacal e os gregos rezassem para Atena. Era Uramás de seus companheiros divinos que tinham dado aos persas o domínio sobre a terra. Esse vasto império persa, com mais de 3.200 quilômetros de uma ponta a outra, fora dividido em províncias. Cada uma governada a um sátrapa, um governante que respondia diretamente ao grande rei. As comunicações eram mantidas um eficiente sistema de estradas cruzado mensageiros reais. A quem, segundo Heródoto, nem neve, nem chuva, nem calor, nem a escuridão da noite impediam a rápida conclusão do seu percurso definido. Como os macedônios, os persas eram uma raça guerreira das montanhas que aprendeu a arte da civilização para os reinos antigos que eles conquistaram. Embora se orgulhassem de sua educação simples, cavalgar, atirar com o arco, dizer a verdade traço, eles eram, de fato, bem receptivos a influências estrangeiras e adaptaram muitos elementos culturais de seus novos súditos. Embora a escrita persa tenha sido usada primordialmente em esculturas e monumentos, a partir de Dário I, todos os dias os registros da corte eram documentados escribas em Elamita, Babilônico ou Aramaico. Dos impérios anteriores da Misopotâmia, os persas aprenderam arte, engenharia e a magnífica arquitetura de seus palácios. Mas sua contribuição própria para a história foi a união de dúzias de nações sob o primeiro império legitimamente internacional. Das cataratas do Nilo e costas do Egeu, passando pelas estepes da Ásia Central e o Vale do Indo, o grande rei governava o maior e mais poderoso reino que o mundo já vira. No início da primavera de 334 a.C., Alexandre começou sua guerra contra o Império Persa. Ele deixou o general Antípatro como regente da Macedônia e da Grécia. Sua mãe, Olímpia, certamente estava em pela nesse dia para se despedir do filho. Ela tramou e se sacrificou anos para que ele pudesse perseguir seu destino. Naquele momento, cavalgando pelas planícies da Macedônia com a neve ainda cobrindo o Monte Olímpio ao sul, Alexandre não poderia saber que ele não voltaria a ver sua mãe ou seu lar. Alexandre tinha pouco dinheiro para pagar suas tropas. O tesouro da Macedônia estava quase acabado e os gregos, parcimoniosos mesmo nos bons tempos, estavam relutantes em contribuir financeiramente para o que acreditavam ser uma besteira de Alexandre. A única coisa boa que os cidadãos de Atenas e do resto da Grécia vinham nessa invasão era a iminente destruição do exército macedônio pelos persas. Eles não se preocupavam com os seus conterrâneos, pois havia poucos soldados gregos entre as fileiras de Alexandre. De fato, existiam muito mais gregos servindo como mercenários no exército persa do que marchando sob a bandeira de Alexandre. Mas gregos ou macedônios, o rei não seria capaz de alimentar seus soldados muito tempo. A não ser que pudesse fazer sua expedição ficar rapidamente lucrativa. Fontes antigas dizem que o exército macedônio possuía mais de 50 mil homens, incluindo alguns poucos milhares que Parmênio já tinha na Ásia esperando Alexandre. Qualquer que seja a quantidade, as forças macedônias estavam em menor número do que as persas. No cerne do exército de Alexandre, estavam os endurecidos soldados de infantaria macedônios que lutaram anos ao lado de Felipe e seguiram seu filho até Danube e de volta de lá. Além deles, havia tropas auxiliares de tribos aliadas dos Balcãs, especialmente os destemidos guerreiros da Trácia. O resto era a cavalaria da Macedônia e Tessália, batedores montados e arqueiros da Trácia, e os poucos soldados profissionais da Grécia que Alexandre podia pagar. Uma esquadra de relutantes marinheiros gregos seguia a tropa pela costa. Somavam-se a isso o excelente corpo de engenheiros de Felipe, um time de secretários que lidavam com a correspondência do rei, médicos, cartógrafos, cientistas e o historiador oficial da campanha, Calistenes, sobrinho de Aristóteles e oficial de propaganda da expedição. Alexandre marchou de pela, passando o Anfípolis e sobre o rio Estruma pelo norte da costa do Egeu. Foi o mesmo caminho que ele seguiu no ano anterior em direção ao Danúbio. Mas agora, em vez de se virar para o norte, Alexandre foi em direção ao leste, marchando pela embocadura do rio Marítice e descendo pela península de Galípoli, do outro lado do estreito de Elesponto, na Ásia. Na cidade de Eleu, oposta a Troia, Alexandre ofereceu um sacrifício pela última vez na Europa, no túmulo do herói Protesilau, o primeiro grego a pisar em solo asiático, e o primeiro a morrer traço no começo da guerra de Troia. Ao pé dos homos do bosque sagrado, Alexandre rezou para que os deuses o favorecessem. Ele tinha bons motivos para se preocupar, uma grande frota persa estava no Egeu e sabia dos seus planos. Se eles quisessem, poderiam facilmente impedir a travessa de Alexandre. Mas os persas decidiram deixar o rei e seus macedônios aportarem livremente na Ásia antes de entrarem em ação. Em vez de bloquear o avanço da marinha deles, os persas pretendiam atrair seus inimigos para o interior, onde poderiam destruí-los facilmente com sua força superior. Quando o grande rei Xerxes cruzou o Elesponto, atualmente, estreito de Dardanelos, em seu caminho para invadir a Grécia no século anterior, ele ordenou a construção de pontes flutuantes através do estreito para acelerar a passagem de seu enorme exército. Mas uma tempestade as destruiu antes que ele pudesse cruzar. O rei Pers ordenou então que o Elesponto fosse açoitado com 300 chicotes e que um par de grilhões fossem jogados dentro da água antes de começar a construção de novas pontes. Alexandre conhecia essa história e estava determinado a garantir que sua passagem fosse mais bem sucedida. Enquanto Parmênios supervisionava o transporte das tropas macedônias usando navios de guerra e de carga, Alexandre decidiu deixar para trás a maior parte do seu exército e cruzar sozinho o Eleu, dirigindo-lhe mesmo o transporte em direção ao meio do Elesponto. Lá, sacrificou um touro para o deus dos mares, Poseidon, e ofertou uma bebida de uma taça de ouro dentro da água. Então ele guiou o navio até Troia, para o lugar onde o Mero disse que os gregos tinham desembarcado mil anos antes. À medida que o se aproximava da costa, Alexandre pegou sua lance e a arremessou com toda a força na praia, reivindicando a Ásia para si mesmo, como um despojo dos deuses. Então ele saltou para a costa antes do barco chegar em terra e entrou no território persa andando entre as ondas. O primeiro ato de Alexandre na Ásia foi fazer um sacrifício a Zeus, o patrono das chegadas tranquilas, bem como Atena e a seu próprio ancestral Hércules. Ele era sempre escrupuloso com cerimônias religiosas, e agora ainda mais. Estar cercado uma paisagem mitológica saída diretamente das histórias da sua infância. Ali, naquela mesma praia, os gregos tinham montado o acampamento. Logo além estava o vasto campo de batalha onde Heitor e seus troianos enfrentaram os invasores na guerra de 10 anos pela honra de Helena, cuja beleza lançou mil naves para trazê-la de volta para casa. E logo adiante, acima da planície, estava a própria cidadela de Troia. Não mais a cidade de outrora, claro, mas ainda imponente na imaginação de Alexandre. Seu herói Aquiles, o maior guerreiro grego, lutou e morreu diante destas muralhas, preferindo uma vida curta de glória imortal a uma velhice tranquila, cercado pela família e pelos amigos. A Troia que Alexandre visitou era apenas a mais recente em uma série de cidades construídas no mesmo local há 3 mil anos. Ao longo dos séculos, o lugar tinha sido saqueado e queimado diversas vezes, apenas para ser sempre reconstruído, cada vez mais alto, sobre as ruínas. A cidade em que Alexandre entrou não passava de uma pequena vila com um templo a Atena frequentado alguns poucos sacerdotes ansiosos pelos ocasionais turistas. O general espartano Mindaro tinha visitado o lugar muitos anos antes, assim como Xerxes quando estava a caminho da Grécia. Mas a chegada do líder Macedônio e de sua comitiva foi o mais memorável evento que Troia presenciava em décadas. O primeiro sacrifício de Alexandre foi no templo de Atena, dedicando sua própria armadura ao altar da deusa. No lugar da sua placa peitoral e do escudo, ele pegou armas que supostamente estavam lá desde a guerra de Troia. Seus soldados preferidos usariam orgulhosamente essas armas em batalhas toda a Ásia, incluindo um escudo que um dia salvaria sua vida na Índia. Em seguida, Alexandre visitou as tumbas dos guerreiros que morreram lutando para capturar ou salvar a cidade. O momento mais marcante foi quando ele colocou oferendas no túmulo do seu ancestral herói de infância, Aquiles. Então, com seus companheiros, incluindo Efésion, Alexandre tirou suas roupas e se besuntou de óleo, como um atleta. Em homenagem a Aquiles, Alexandre e seus amigos apostaram uma corrida ao redor do túmulo e enfeitaram o lugar com guirlandas. Para finalizar, ele fez uma oferenda ao espírito do rei Troiano Priamo, que foi massacrado buscando refúgio no altar de Zeus, contrariando todos os costumes sagrados. O filho de Aquiles, Neoptólemo, executou essa ação vergonhosa, o que incitou o jovem rei a implorar que a sombra do líder de Troia não descarregasse sua ira contra seu descendente Macedônio. Quando os sacerdotes o levaram para uma visita final às ruínas da cidade, eles perguntaram se ele desejava ver a lira de Paris antes de partir. O jovem rei, entretanto, desdenhou do príncipe troiano Paris, uma covarde mais interessada em belas mulheres do que na glória da batalha. Eu não dou a mínima para essa harpa, disse, mas veria com prazer a lira de Aquiles, na qual ele cantou os feitos gloriosos de homens memoráveis. A maior tristeza de Alexandre, lamentou ele, era não ter nenhum homero para celebrar sua glória. De Troia, Alexandre foi 32 quilômetros para o norte seguindo o elesponto até a pequena cidade de Arisbe, onde suas forças principais estavam esperando ele após cruzar o estreito. No dia seguinte, eles marcharam uma curta distância até a vila de Percote, a uns poucos quilômetros da grande e próspera cidade de Lampsaco, que guardara a entrada norte do elesponto. Lampsaco fora uma bastada aliada de Atenas durante a guerra do Peloponeso no século anterior e era famosa suas moedas de ouro. Desesperadamente sem dinheiro, Alexandre precisava das riquezas dessa cidade do prestígio de libertá-la do controle persa. Infelizmente para o líder macedônio, os cidadãos de Lampsaco não desejavam ser libertados. Como muitas das cidades gregas sob julgo persa, ela desfrutava de liberdade e prosperidade relativas com uma interferência mínima do grande rei. O bom povo de Lampsaco certamente tinha ouvido falar do modo como Alexandre lidou com as cidades na Grécia e, especialmente, da destruição de Tebas. Tinham poucos motivos para acreditar nele e menos razões ainda para trocar a vida fácil com a Pérsia pelo fardo potencialmente pesado do domínio macedônio. Alexandre se irritou, mas não tinha tempo a perder sitiando uma cidade. Mais do que dinheiro, Alexandre precisava de uma vitória. Ele tinha de derrotar os persas em batalha rapidamente para estabelecer sua credibilidade como general. Uma vez que tivesse feito isso, as cidades gregas da Ásia Menor começariam a abrir seus portões e seus tesouros. Para ele, fosse medo ou interesse próprio. Relatos contam que o filósofo Anar Simenes, um erudito na comitiva de Alexandre que acaso era de Lampsaco, implorou ao general que ele poupasse sua cidade natal, mesmo ela sendo favorável aos persas. Isso serviu para aumentar a reputação de misericordioso de Alexandre. Mas ele certamente teria queimado a cidade até os alicerces se tivesse tempo. Alexandre era um mestre de propaganda na guerra. Ele ordenava que seus soldados não pilhassem fazendas e vilarejos próximos. Isso seria estúpido. Já que em breve tudo seria deles. Isso era uma política que comprovadamente nutria a boa vontade entre os habitantes de territórios hostis. Mas Alexandre espertamente acrescentava que eles deveriam tomar um cuidado especial para não danificar as propriedades do general persa de origem grega Menon, de Rhodes. O rei sabia que rapidamente se espalharia entre os sátrapos persas a notícia de que as propriedades de Menon estavam sendo tratadas com respeito. Como se o general estivesse apoiando os macedônios em segredo. Isso foi uma inspirada estratégia psicológica que em breve daria frutos. Perto de Lampsaco, Alexandre moveu suas forças em uma marcha de dois dias em direção ao leste para Hermotum. Em seguida para a pequena cidade de Priapo. Nome dado em homenagem ao filho excepcionalmente libidinoso do deus Dionísio. Batedores relataram a Alexandre que os cidadãos de Priapo estavam dispostos a se render a ele. Permitindo ao agradecido rei sua primeira oportunidade de libertar uma cidade grega. Mais insignificante que ela fosse. Mas mais que Alexandre estivesse contente em finalmente poder se retratar nos comunicados que atravessavam o Egeu como um libertador dos gregos. Sua preocupação primordial era mais pragmática. Onde estavam os persas? Naquele momento, eles estavam muito mais próximos do que ele pensava. Os governantes persas e os generais da Ásia Menor estavam acampados a apenas 36 quilômetros de distância. Do outro lado do Rio Grânico, na cidade de Zeleia. Com eles estavam milhares de soldados. Incluindo a cavalaria da distante Báctra e milhares de mercenários gregos. Enquanto o exército macedônio se movia pelo Rio Grânico. Os persas faziam um conselho de guerra para decidir o que fazer com Alexandre. Arcites, o satrapá da região deles ponto. Presidia o encontro ao lado de Espitridates, que governava a região da Lídia e as cidades gregas da costa do Egeu. O satrapia Arsames estava lá pela Cilícia, na região costeira meridional da Ásia Menor. Esses líderes e seus generais tinham prometido defender o grande reino com suas vidas. E se a honra não fosse motivação suficiente. Eles sabiam que sua riqueza vinha do solo da área que detinham sob seu governo. Se Alexandre vencesse, eles perderiam tudo. Também estava presente Menon de Rhodes, talvez o melhor general do exército persa. Ele tinha derrotado as tropas avançadas de Parmenu no ano anterior e as empurrara de volta ao Elesponto para esperar seu rei. Quando chegou a vez dele de falar no conselho, Menon se levantou e declarou que a melhor maneira de derrotar os macedônios era destruir todas as plantações da região, Esvaziar as cidades e lançar expedições para levar a guerra à própria Macedônia. Sem forragem para seus cavalos ou comida para os seus homens, Alexandre seria forçado a se retirar da Ásia, derrotado, para defender sua própria terra. Para completar, Menon avisou que a infantaria macedônia era muito superior em habilidades e talvez em números comparado às suas contrapartes persas. Se os soldados a pé da Macedônia enfrentassem os persas com suas longas lanças do tipo sarissa, o grande rei iria perder. Como o general grego certamente os relembrou, ele passou um tempo em exílio na corte de Felipe e conhecia em primeira mão o poder do exército macedônio. O conselho de Menon era bom e, se tivesse sido aceito, teria quase garantido que o mundo nunca ouvisse falar de Alexandre, o grande. Mas os líderes persas não fizeram nada disso. Quem Menon pensava que era para aconselhar os nobres da Pérsia a fugir de um inexperiente rei menino que estava invadindo o território deles. Eles nunca permitiriam que seus próprios campos e lares fossem queimados ante as tropas da Macedônia como se fossem meros camponeses. Tremendo de medo, eles suspeitaram que Menon queria atrasar a guerra para que o grande rei, que favorecia o general, o apontasse como comandante no lugar deles. Também deve ter havido muitas questões a respeito de Alexandre ter ordenado a seus homens que não mexessem nas terras de Menon. Mas, no fim, foi o senso de honra e dignidade deles que não lhes permitiu aceitar o conselho de Menon. Eles eram guerreiros das terras altas da Pérsia, os herdeiros de Ciro, conquistador do mundo. Ou assim eles pensavam. O rio Grânico nasce atrás das montanhas de Troia e flui para o norte, cruzando a planície costeira até o mar. É um rio pequeno, alimentado pelas chuvas de primavera, mas suas encostas são engremes e difíceis de escalar. Foi nessa antiga encruzilhada que Alexandre finalmente viu os persas. No fim de maio, seus batedores reportaram que a cavalaria inimiga estava reunida do outro lado do rio, com a infantaria logo atrás. Em um posicionamento de forças bem incomum, mas eficaz. Dada a situação, se os homens de Alexandre entrassem em combate com os persas ali, teriam de cruzar o rio desprotegidos. Depois lutar para subir as encostas onde os inimigos a cavalos atingiriam de um terreno elevado. A mortal formação de sarissas dos macedônios seria inútil durante a tentativa de escalada às margens do rio até chegarem ao terreno aberto à frente. Os persas tinham deliberadamente escolhido um campo de batalha que não forneceria nenhuma vantagem para a força da infantaria macedônia, mas que daria aos persas todos os benefícios. Eles criaram uma armadilha para Alexandre e o desafiavam a entrar nela. Alexandre estudou a situação com sua visão aguçada para terrenos e não pôde evitar a admiração pelo plano persa. Um general mais cauteloso teria buscado uma localização melhor para cruzar o rio ou recuaria pelo sul, ao longo da costa do Egeu. Mas Alexandre se orgulhava de sua rapidez e ousadia, e era exatamente com isso que os persas contavam. Eles estavam apostando que o impetuoso jovem rei não resistiria à isca. Como no cerco de Tebas, há duas versões do que aconteceu em seguida. Uma linha vinda do historiador de Odoro diz que Alexandre acampou à noite e se preparou para um ataque na manhã seguinte. Mas outra, vinda de Ariano, diz que ele lançou suas tropas para encarar o rio mesmo com apenas poucas horas de luz do sol. Nesta versão, o velho general Parmênio alertou Alexandre para permanecer na margem mais próxima do rio até o dia seguinte. Quando as tropas poderiam ser organizadas de modo mais eficiente para o que seria uma batalha excruciante. Um revés militar nesse ponto da expedição, avisou ele, seria um desastre. Segundo esse relato, Alexandre desprezou a hesitação do general dizendo que ele ficaria envergonhado se, após cruzar o eles ponto, um pequeno curso d'água o parasse. Um atraso, declarou, apenas faria os persas pensarem que estava com medo deles. Ariano descreve um diálogo similar entre Parmênio e Alexandre em outras quatro oportunidades durante a expedição. Sempre na véspera da batalha, de modo que o leitor começa a suspeitar que o veterano comandante estava sendo usado como um contraste para salientar a ousadia de Alexandre. Mas não faz muita diferença se os macedônios acamparam ou começaram a atacar naquela noite. Alexandre tinha decidido enfrentar os persas ali no Grânico e arriscar tudo em apenas uma jogada. Encarando milhares de cavaleiros persas e pelo menos a mesma quantidade de soldados de infantaria do outro lado do rio. Alexandre arrumou suas tropas em uma formação padrão, com cavaleiros nos flancos e soldados a pé no centro. Ele colocou Parmênio no comando das cavalarias Trássia e Tessália à esquerda, enquanto ele mesmo montou seu cavalo de batalha e cavalgou para a direita. Filotas e suas unidades de cavalaria ficaram estacionados perto dos arqueiros e selvagens lanceiros agrinianos da Trássia. Entre os muitos oficiais na linha de batalha estava um Nicanor, outro filho de Parmênio, Crátero, que se tornou um dos comandantes mais confiáveis de Alexandre e Clito, o negro, amigo de seu pai, Felipe, e irmão da sua ama de leite. O próprio rei da Macedônia estava inconfundível em sua esplêndida armadura enquanto caminhava ao lado de seu cavalo entre seus homens, bajulando-os e os encorajando. Os persas também tinham percebido a movimentação de Alexandre e moveram seus melhores esquadrões de cavalaria para a posição oposta para acabar com ele. Após os dois lados estarem preparados, eles ficaram se encarando, imóveis e em silêncio, muitos minutos, como se estivessem respirando fundo antes da batalha começar. Nenhum dos lados queria ser o primeiro a se mover, mas finalmente Alexandre pulou no seu cavalo e moveu a falange direita adiante para dentro do rio, com o som de trombetas e gritos de batalha evocando o Ares, o deus da guerra. Alexandre atravessou o rio e subiu as encostas tão rapidamente que os cavaleiros persas não puderam acertá-lo, mas muitos dos seus companheiros foram alvejados pelas flechas que vinham de cima e foram lançados na água. Parmênio veio da esquerda e a infantaria moveu-se para a frente, entrando no grânico e segurando suas longas lanças o melhor que podiam. A estratégia macedônia era flanquear a cavalaria persa pelos dois lados, mas esses planos logo desmoronaram em um caos sangrento enquanto cavalos e homens de ambos os lados ficavam presos em um espaço tão apertado que mal podiam se mover. Os primeiros macedônios a chegar até os persas no outro lado do rio estavam em muito menor número e foram esmagados. Menon e seus filhos adultos estavam na vanguarda das linhas persas, massacrando tantos homens de Alexandre quanto pudessem. Conforme mais soldados foram escalando os corpos para chegar ao outro lado, eles se envolviam em uma luta feroz cercados pela cavalaria persa, que os espetava com as agaias. Alexandre viu o que estava acontecendo e, em um frenesi, liderou seus homens mais próximos para onde a batalha estava mais encarniçada. Pouco a pouco, os macedônios ganharam um terreno na margem oposta do rio e a cavalaria de Alexandre usou suas lanças contra as curtas e as agaias dos persas, empurrando-os para trás. Uma feroz luta acontecia ao redor de Alexandre, pois os persas tentavam acabar com ele com a guerra em um único golpe. A lança do rei foi quebrada durante a luta, mas quando ele chamou seu escudeira pedindo outra, foi-lhe dito que a arma do jovem tinha sido partida em duas. Cercado e desarmado, seu velho companheiro Demarato, de Corinto, veterano nas guerras da distante Sicília e um homem que anos antes comprara bucéfalo para o impetuoso príncipe, adiantou-se rapidamente e lhe deu sua própria arma. Alexandre inspirou-se na coragem de seu amigo e correu de volta à luta, arremetendo-o contra um nobre persa chamado Mitridates e o espetando na ponto. A morte do genro do grande rei distraiu Alexandre da aproximação de outro nobre persa, Hazaces, que cavalgou até ele e o atingiu na cabeça com espada com tanta força que seu elmo se partiu em dois. O rei ficou tonto com o golpe, mas conseguiu derrubar Hazaces e espetá-lo em sua lança. Enquanto ele fazia isso, o sátrapo Espetridates o atacou pelas costas, levantando sua espada para dar um golpe mortal, quando, repentinamente, Clito, o negro, lançou-se contra o nobre persa e cortou fora seu braço na altura do ombro. Alexandre talvez tenha ficado frustrado pelo número de antigos oficiais de Felipe em suas fileiras, mas, naquele dia, ele deveu sua vida à coragem e à perícia de Clito. Em todas as batalhas há um ponto crucial no qual ambos os lados chegam a um consenso não declarado de que um dos lados será o vitorioso e o outro tem sorte de escapar com suas vidas. Isso ocorreu no momento que os persas souberam que não podiam mais conter os macedônios e iniciaram o recuo. O centro de suas tropas então desmoronou e eles começaram a fugir do grânico em pavor. Mais de mil cavaleiros persas foram massacrados, entre eles nobres, sátrapas e parentes do grande rei. Mas Alexandre ainda não tinha terminado e rapidamente cercou os mercenários gregos que tinham sido colocados na retaguarda da batalha pelos persas, como uma reserva. Esses homens sabiam que tinha perdido, mas como soldados profissionais e pela prática seita naé, eles esperavam pagar um resgate e receber permissão para partir. Em vez disso, Alexandre ordenou que seus homens os massacrassem, poupando apenas alguns poucos para que trabalhassem o resto de suas vidas como escravos nas minas da Macedônia. Eles serviriam de lição para outros gregos que ousassem tomar o lado dos persas contra ele. Alexandre visitou seus feridos e examinou pessoalmente seus machucados, oferecendo conselhos para os médicos do campo, baseado em seus estudos com Aristóteles. Para os soldados macedônios que haviam inspirado, ele ordenou enterros com honra no campo de batalha e garantiu às suas famílias na Macedônia privilégios especiais. Para os nobres mortos, ele mandou que estátuas fossem erguidas em Dion, aos pés do Monte Olimpo, Lysipo, o maior escritor daé. Ele também foi generoso com os inimigos mortos, permitindo que os mercenários gregos fossem enterrados para que assim pudessem seguir sua jornada com o barqueiro Caronte pelo Rio da Morte. Enviou todas as boas taças, roubas púrpura e outros produtos luxuosos que capturou dos persas para sua mãe. Finalmente, ele mandou 300 conjuntos de armaduras persas para Atenas para serem exibidas como troféus na Acrópole. Ordenou que uma inscrição fosse gravada ao lado delas para que todos os visitantes pudessem ler. Alexandre, filho de Felipe e todos os gregos, exceto os espartanos, traço mandaram esses espólios dos bárbaros da Ásia. Alexandre não era totalmente desprovido de senso de humor. Ele queria que todos na Grécia soubessem que sua cruzada pan-helênica contra os persas estava indo esplendidamente bem com o suporte de todos os gregos, exceto os espartanos. O júbilo que Alexandre sentiu após sua primeira vitória logo seria substituído pela necessidade mundana de governar seu mais novo território. Ele designou seu comandante da cavalaria, Calas, como sátrapa da região do Elesponto no lugar do Persarcites, que cometeram suicídio, envergonhado pela sua derrota na Batalha de Grânico. Essa aparentemente pequena decisão administrativa de Alexandre na verdade teria monumentais consequências no futuro. Ao apontar Calas como sátrapa, o rei estava usando um título persa e mantendo a estrutura persa de governo. Esse continuismo ficou ainda mais claro quando Alexandre anunciou que as cidades da noroeste da Ásia menor continuariam a pagar impostos da mesma maneira e com os mesmos valores que pagavam para o grande rei. Nobres locais que tinham fugido para as montanhas com aproximação de Alexandre agora retornavam para suas terras e eram perdoados. Aparentemente, levantaram-se acusações contra a cidade de Zeleia, que abrigara a malfadada conferência persa alguns dias antes e servira de quartel militar contra os macedônios. Entretanto, Alexandre perdoou a cidade em um ato calculista de misericórdia. Sua campanha ainda estava no início e ele queria que as cidades à frente soubessem que ele era um homem generoso, um movimento prudente, já que encorajaria cidadãos a se render sabendo que não seriam condenados sua prévia simpatia aos persas. Alexandre mandou Parmênio para capturar Dacílio, a capital persa da área. Tratava-se de uma próspera cidade grega muito acostumada a servir a seus habitantes persas. Agora, com os macedônios no comando, os mecanismos de governo e presumivelmente os numerosos escribas, coletores de impostos e outros servidores, permaneceriam no mesmo lugar. Sob Alexandre, o novo rei sabia muito bem que era melhor não alterar uma administração azeitada. Ele precisava de dinheiro para financiar sua campanha. Fosse ele levantado meio de impostos e tributos, e os velhos empregados do palácio do sátrapa eram altamente hábeis em espoliar os cordeiros locais. A vida em campanha, apesar das brutalidades da guerra, deve ter sido muito apreciada pelo jovem rei. Ele se levantava todas as manhãs e começava o dia fazendo sacrifícios aos deuses. Essa era sua obrigação religiosa como rei da Macedônia. Mas Alexandre parecia bem sincero em sua devoção, especialmente a Tênis e seus ancestrais distantes, Zeus e Hércules. Após seus deveres no altar, ele se sentava para tomar o café da manhã. Se a tropa não estivesse levantando o acampamento, ele passava o dia organizando questões militares, respondendo cartas, executando justiça ou, se tivesse tempo, caçando com seus amigos. Ele amava ler e roubava alguns momentos do dia para a leitura de trabalhos de historiadores gregos como Heródoto e Xenofonte, os dramaturgos Sófocles e Eurípides, ou poetas, especialmente seu amado Homero. Durante as marchas ele com frequência parava para praticar aquearia ou subida e descida de uma biga em movimento. Fosse na estrada ou parada em uma cidade, ele terminaria o dia com um banho ou sungindo com óleo e raspando-o depois, à maneira grega. Enquanto removia a poeira do dia, ele perguntava o que os cozinheiros e padeiros tinham preparado para o jantar. Adorava frutas exóticas e peixe fresco, de modo que aquela viagem pela costa era um deleite. Suas refeições eram sempre magníficas, com Alexandre e seus amigos se reclinando em poltronas para comer como qualquer pessoa civilizada faria. Ele sempre fazia questão que seus companheiros recebessem o bastante e oferecia pessoalmente as epipes para todos na mesa, ficando com frequência sem nada. Ele gostava de beber vinho em quantidades abundantes, no estilo macedônio, mas, ao menos nessa fase da vida, não era dado a farras alcoólicas. Alexandre tinha muitas virtudes, mas, como a maioria dos governantes, adorava lisonja e constantemente se vangloriava de suas habilidades, como um soldado comum. Seus companheiros, vez outra, competiam uns com os outros para elogiar o rei, causando desconforto nos mais tímidos, que ficavam para trás na quantidade de elogios. Para Alexandre era uma falha trágica, ou amartia, uma palavra em grego que significa errar um alvo ou atirar uma flecha. Cristãos mais tarde usariam a mesma palavra com o significado de pecado. Amar elogios era um defeito perdoável de Alexandre, que depois cresceria a ponto de ser um problema sério. Do Rio Grânico, Alexandre marchou para o sul, usando caminhos antigos entre as montanhas até a cidade de Sardes. Essa capital no interior da próspera terra da Lídia era uma cidade fundamental do Império Percy, o ponto final da Estrada Real que se estendia a mais de 1500 quilômetros desde Susa, na Mesopotâmia. Sua cidadela fortificada erguia-se muitos metros acima do vale do rio Hermo. Atualmente, Rio Gediz, o qual corria norte da cidade até o Egeo. A fortaleza era considerada inexpugnável todos que a tinham visitado e certamente era uma grande preocupação de Alexandre à medida que ele se aproximava da cidade. Os Lídios não eram gregos, mas descendentes dos primeiros povos da Ásia Menor. Eles ainda falavam uma língua próxima dos hititas, que tinham governado aquela terra mil anos antes. Mas o povo de Sardes estava habituado aos costumes dos visitantes gregos. O território deles era rico em ouro e cavalos, uma região poderosa e há muito tempo desejada a muitos conquistadores. Os Lídios eram tão abastados e criativos que tinham sido a primeira nação a cunhar moedas. No século viante de Cristo, o último reino ativo, Creso, acumulara tanto poder que desejou expandir o governo Lídio para além de suas fronteiras. Ele era um grande seguidor dos oráculos gregos. Isso, quando contemplou atacar o ascendente reino da Pérsia sob o governo de Ciro, mandou mensageiros para Delfos para ouvir os conselhos de Apolo. Após fazer pródigas doações ao oráculo, perguntou se deveria invadir a Pérsia. A sacerdotisa, possuída pelo Deus, proferiu uma típica resposta à dúbia. Se Creso mandar uma grande armada contra os persas, um poderoso império irá cair. Creso estava animado com essa proclamação e se preparou para a guerra. O que ele não percebeu é que seria seu próprio império que cairia. Com o uso criativo de camelos para assustar a cavalaria Lídia, Ciro tomou sardes e se tornou governante da Ásia Menor. Após quase ser queimado como sacrifício em uma grande pira para os deuses, Creso passou a ser um confiável conselheiro para Ciro e sardes se tornou a mais importante cidade persa no oeste. Alexandre não tinha camelos nem ideias de como tomar sardes, exceto a de um longo cerco que ele mal poderia bancar. Cada dia gasto fazendo a cidade passar fome para subjulgar-lhe era uma draga para os seus já limitados recursos. Além de dar mais tempo para dar ou juntar um poderoso exército contra ele. Assim, foi um grande alívio para Alexandre quando Mitrenes, o comandante persa da cidadela, encontrou-se com ele a vários quilômetros de distância de sardes e entregou-lhe a cidade sem lutar. Que Mitrenes faria isso é um mistério. Ele podia não ser capaz de manter as terras em torno da cidade contra as tropas de Alexandre, mas conseguiria resistir aos macedônios tranquilamente da segurança de sua fortaleza a meses. Qualquer que tenha sido motivo, Alexandre recebeu calorosamente Mitrenes e permitiu que ele mantivesse sua posição. O comandante persa seguiu o rei durante toda a campanha na Ásia Menor. Mas mais do que uma honra, isso pode ter sido um sinal da desconfiança de Alexandre em relação a um homem que traiu seu senhor tão facilmente. A cidade de Sardes agora pertencia a Alexandre. Inclusive, para seu deleite, um tesouro cheio de ouro lídio. O dinheiro não duraria para sempre, mas permitiria ao rei prosseguir com a guerra sabendo que finalmente poderia pagar seus homens. Oficiais e soldados estavam igualmente emocionados ter algum dinheiro após semanas de marcha de seu acampamento do lado de fora da cidade. Alexandre declarou que os lídios agora estavam livres e podiam voltar a seguir seus antigos costumes. Isso era um gesto simpático, mas vazio, já que os persas sempre tinham permitido que os habitantes do seu império seguissem costumes ancestrais. Quanto à liberdade, só era real no sentido de que os lídios agora estavam livres dos persas para entrar para o império macedônio. Enquanto os cidadãos de Sardes pagassem seus impostos e fizessem o que lhes fosse ordenado, poderiam se considerar tão livres quanto quisessem. Alexandre então entrou na cidade como um conquistador e subiu ao topo da cidadela, onde a vista do vale selvagem do Irma era magnífica. O rei examinou as defesas da colina e outra vez agradeceu aos deuses não ter precisado sitiar tão imponente fortaleza. Nesse momento, uma tempestade de verão repentinamente surgiu nos seus com raios, trovões e nuvens carregadas. O rei estivera cogitando a ideia de construir um templo para o seu ancestral Zeus no topo da cidadela, e agora tinha certeza de que deveria fazê-lo. Alexandre nomeou um macedônio chamado Pausanias como o novo comandante da cidadela e encarregou Nícias, um grego, da coleta dos impostos da região. Asandro, que talvez tenha sido irmão de Parmênio, foi escolhido como satrapa da Lídia e manteve consigo cavalaria e infantaria leve o suficiente para manter a ordem. O rei mandou a maioria dos soldados gregos que o seguiam desde a Macedônia de volta à Troia para guarnecer a região, e alocou os gregos da cidade aliada de Argos na cidadela de Sardes com Pausanias. Essas decisões aparentemente menores dão um importante vislumbre da mente de Alexandre nesse estágio da expedição. Ele tinha triunfado em sua primeira batalha e agora tinha uma cidade essencial do Império Persa. A essa altura, sentiu que podia dispensar a maioria de seus soldados gregos e deixar de lado a fachada de que sua campanha era uma cruzada de libertação pan-helênica. De agora em diante, era uma guerra macedônia de conquista. Os gregos ainda seriam úteis, claro, mas Alexandre não mais queria dividir suas glórias com eles. Alexandre também estava ambicioso para começar a podar de seu comando tantos parentes e partidários de Parmênio quanto fosse possível, começando com Asandro. Ele continuava precisando do apoio de Parmênio, mas aos poucos começaria a desgastar o poder do velho, conforme o seu próprio crescia. Finalmente, o número de diferentes oficiais que deixou para trás para governar seu crescente Império mostra um aguçado conhecimento dos perigos de se concentrar o poder. Como os persas antes dele, o rei sabia que a competição entre os oficiais era uma restrição garantida à ambição pura. Asandro seria sátrapa, mas Nícias controlaria o tesouro, enquanto Pausanias comandaria o nível superior. Nenhum desses homens tinha motivos para confiar um no outro, e era essa exatamente a ideia. Alexandre podia continuar sua marcha, sabendo que não haveria apenas um homem a controlar a rica província da Lídia. A próxima parada de Alexandre foi na cidade costeira de Éfeso, a quatro dias de distância de Sardes. A cidade tinha sido fundada a gregos jônus séculos antes, mas tinha sido conquistada a Creso, da Lídia, e depois caído sob controle persa. Os jônus eram do mesmo ramo grego que os atenienses, embora os efésios nem sempre apoiassem seus irmãos em guerras. Para os persas, que viam pouca diferença entre as várias tribos e línguas helênicas, todos os gregos sem distinção, eram considerados jônus, ou iaona, na língua persa. O cidade de Éfeso era mais conhecida pelo seu famoso templo de Artemis, a deusa virgem da caça, que teria sido queimado na noite em que Alexandre nasceu e ainda estava sendo reconstruído. Grande é Artemis dos Eféxios, cantariam as gerações posteriores, e os cidadãos da Éd e Alexandre não poderiam estar mais de acordo. Os democratas de Éfeso tinham aberto os portões para Parmênio dois anos antes, chegando mesmo a fazer uma estátua de Felipe no templo. Mas Menon tinha retomado a cidade e restaurado a aristocracia que apoiava a Pérsia. Agora os democratas retornavam do exílio em busca de vingança. Fizeram um massacre contra os aristocratas e assassinaram todos aqueles que não dividiam suas visões e convicções políticas em que conseguiram pôr as mãos. Inclusive os que derrubaram a estátua de Felipe. Um oligarca chamado Sirfax foi arrastado para fora do templo com seus sobrinhos e apedrejado até a morte. Alexandre não tinha da aristocracia e permitiu que o banho de sangue continuasse mais alguns dias. Mas, no fim das contas, mesmo ele julgou que as coisas haviam ido longe demais. O rei sabia que em breve a violência descambaria para caos generalizado e rancores pessoais que não tinham nada a ver com política. Ele interrompeu a vendeta e, para ajudar a distrair os efésios de suas contendas, ofereceu fazer doações do próprio bolso para a reconstrução do templo de Artemis e restaurar o lucrativo turismo da cidade. Surpreendentemente, os cidadãos não aceitaram, embora essa recusa talvez tenha sido orquestrada pelo próprio Alexandre para lhe poupar uma grande despesa. Ainda assim, o rei ordenou que todos os impostos da cidade previamente pagos para os persas seriam doravante direcionados para reconstruir o grande templo. Para entreter e intimidar os inquietos cidadãos, Alexandre encenou uma grande parada com simulação de combates e batalhas pelas ruas da cidade, com seus soldados equipados com armaduras completas. Representantes das cidades vizinhas de Magnésia e Trália logo apareceram para render suas cidades a Alexandre. O rei aceitou graciosamente e mandou Parmênio com grandes tropas de cavalharia e infantaria para ter certeza de que eles eram sinceros. Também despachou tropas para outras cidades gregas na costa para expulsar guarnições persas, derrubar governantes aristocráticos e proclamar democracia e liberdade para todos. Agora que eram cidades livres, eles não estavam mais submetidos aos pesados impostos que tinham de pagar para o grande reino a longínqua Persépolis. Em vez disso, como gregos libertos, seria-lhes permitido fazer robustas contribuições à causa macedônia. O famoso pintor Apeles vivia em Efeso quando Alexandre chegou e o rei não resistiu a encomendar um retrato de si mesmo montado em bucéfalo. Ele já tinha visto o trabalho de Apeles antes, inclusive a pintura de seu pai, Felipe, e tinha expectativas de que seria um trabalho ímpar. Entretanto, quando a pintura foi terminada, Alexandre não gostou do que viu. Apeles então levou a pintura para mostrar a bucéfalo, que relinchou em aparente aprovação. O bravo artista então contou a Alexandre que seu cavalo tinha um gosto melhor que o dele. Mas o rei, que tinha estudado teoria da arte com Aristóteles e se vangloriava de ser um com um noicel de pinturas, mandou que Apeles tentasse de novo. Dessa vez, Apeles jogou com a vaidade de Alexandre e mostrou a eles e os empunhando um raio. Ele chegou mesmo a usar uma fórmula secreta de verniz que dava ao retrato um tom brilhante. O rei gostou do estilo de pintura, muito diferente do grego, e deu a Apeles uma grande bolsa cheia de ouro como pagamento. Enquanto Parmênio estava longe, Alexandre pegou o resto do seu exército e deixou Éfeso para ir até a cidade de Mileto, a cerca de 50 quilômetros ao sul. No caminho, ele parou na pequena cidade Jônia de Priene, na embocadura do rio Meandro. O rio era famoso pelo seu curso sinuoso, que originou o termo Meandro, e com o passar do tempo viria a sedimentar toda a baía entre Priene e Mileto. Alexandre queria visitar o recém-completado Templo de Atena em Priene, desenhado pelo próprio Piteu, arquiteto do mausoléu de Alicanasso. Uma das sete maravilhas do mundo clássico, em Priene, Alexandre deu o dinheiro o bastante para que, diferentemente de Éfeso, ele fosse nomeado patrono do novo templo. A dedicatória escrita em grego, que sobrevive até hoje, é uma das poucas evidências contemporâneas que exibe o nome do rei Macedônio. O rei Alexandre dedica este templo a Atena. Protetora da cidade Alexandre raramente perdia a chance de combinar sua devoção genuína aos deuses com propaganda útil. Parmênio e suas forças se reuniram a Alexandre em Mileto. Este era um assentamento antigo, datando-da da Guerra de Troia, e tinha sido um centro naval séculos. Era a capacidade de cidade abrigar a frota persa o que mais preocupava Alexandre agora. O grande rei tinha 400 navios, majoritariamente do Cipre e Egito, operando no leste do Mediterrâneo. Sua própria frota era inexperiente, tinha menos da metade do tamanho, e a tripulação, vinda de várias cidades gregas, apresentava lealdade questionável. Se fosse permitido aos persas o uso de Mileto como base naval, eles poderiam impedir seu avanço e atacá-lo de qualquer lugar do Egeu. O comandante da guarnição de Mileto tinha mandado uma mensagem para Alexandre oferecendo a rendição. Mas, quando soube que a frota persa estava próxima, ele renegou sua oferta e fechou a cidade para os macedônios. Alexandre então ordenou que sua pequena frota fosse rapidamente até Mileto para prevenir que os persas tomassem o porto e as ilhas próximas. A marinha grega chegou a tempo para fazer uma base na ilha de Lade, próxima à costa, enquanto os atrasados persas eram forçados a ancorar em uma posição desfavorável. 16 quilômetros ao norte, Alexandre transportou milhares de traços e outros mercenários de Lade para ajudar a proteger a ilha contra os ataques persas. Agora era Parmeno que insistia em mais ousadia contra a frota persa. Ele aconselhou o rei que um ataque naval grego poderia ser bem sucedido, especialmente porque ele tinha visto uma águia, o pássaro favorito de Zeus, empuleirando-se naquilo de um dos navios. Seria uma grande vitória se eles pudessem vencer, clamava o general, e apenas uma derrota menor se perdessem. Alexandre, entretanto, estava excepcionalmente cauteloso. Ele tinha pouca experiência em batalhas navais e pouquíssima confiança nos marinheiros gregos. Disse que era besteira enfrentar uma frota muito maior com sua armada inexperiente. Ele teria de colocar marinheiros macedônios em cada um dos navios para lutar contra os persas no mar, um cenário assustador para os montanheses de sua terra natal. Além disso, uma derrota seria, sim, séria, e daria a cidades gregas a coragem para se levantarem contra ele. Finalmente, a águia que Parmênio viu estava voltada para a terra, não para o mar, o que claramente queria dizer que Zeus queria que ele vencesse sua guerra em terra firme. Quando os engenheiros de Alexandre chegaram em Mileto, o rei colocou-os para trabalhar derrubando as muralhas da cidade. Foi a primeira oportunidade que seus engenheiros tiveram na campanha para provar que podiam operar milagres. Em pouco tempo, havia um buraco grande e o bastante para permitir que os macedônios entrassem na cidade. O homem de Alexandre invadiram a cidade, matando todos os defensores que podiam encontrar e dirigindo-se ao porto em seguida. Lá, a frota grega tinha bloqueado a passagem, impedindo que os persas desembarcassem reforços. O exército persa na cidade, composto basicamente centenas de mercenários gregos contratados Menon, foi empurrado em direção ao mar, onde muitos subiram em seus escudos concavos e remaram para uma pequena ilha no porto para lhe montar uma última resistência. Eles tinham ouvido falar do destino de seus camaradas em Grânico e estavam determinados a vender caro suas vidas. Mas Alexandre velejou até a ilha e disse aos mercenários que admirava sua bravura e sua lealdade. Ele lhes ofereceu perdão, sob a condição de que eles se juntassem a seu exército. Dadas as circunstâncias, eles não tinham opção senão aceitar. Os cidadãos que sobreviveram ao ataque também foram poupados dos horrores da escravidão e receberam permissão para ficar na cidade. Sem dúvida após pagar uma bela indenização sua resistência, a marinha persa continuou a ameaçar os macedônios mesmo após a queda de Mileto. Todos os dias eles velejavam da sua base e paravam em frente ao porto, tentando convencer Alexandre a engajar-se em uma batalha naval. Mas mais que ficar-se encolherizado, o rei manteve-se firme em seu plano de evitar um conflito na água. Em vez disso, ele mandou o filho de Parmênio, Filotas, para a costa, próximo de onde os persas estavam ancorados, para evitar que eles coletassem água fresca. Frustrados, eles velejaram até a ilha de Samos em busca de suprimentos e atacaram Mileto outra vez. Cinco navios persas conseguiram entrar no porto mais próximo, esperando pegar Alexandre despreparado. Mas o rei rapidamente reuniu os soldados que estavam mais à mão e lançou dez navios para contra-atacar. Os persas tinham se convencido de que os macedônios temiam enfrentá-los na água. Então se surpreenderam ao ver Alexandre vindo em sua direção com uma força duas vezes maior do que a deles. Eles se viraram e remaram suas vidas, mas não antes que Alexandre capturasse um dos seus navios. Apesar de sua modesta vitória naval, Alexandre tomou naquele instante uma séria decisão, que determinaria seu curso até o fim da guerra. Ele ordenou que a frota debandasse. Historiadores antigos e modernos discutiram muito sobre o motivo dessa decisão. Mas as razões dadas pelo historiador arriano parecem plausíveis. Ele não tinha dinheiro o bastante para manter sua marinha e, mesmo que tivesse, ela não era páreo para dos persas. Pode-se acrescentar que ele não achava os marinheiros gregos confiáveis e que eram muito problemáticos. Mas dispersar sua marinha significava que ele não tinha escolha se não derrotar os persas em terra. E o único jeito de fazer isso era negando a eles qualquer porto no Mediterrâneo. De fato, Alexandre estava se comprometendo e a todo o exército macedônio a confiscar toda a costa de Troia ao Egito. Até que pudesse alcançar isso, ele estaria vulnerável aos ataques navais dos persas contra a Ásia Menor. A Grécia e até mesmo a Macedônia. Mas conquistar todo o leste do Mediterrâneo era um plano espantosamente ambicioso. A maioria dos oficiais e soldados deve ter presumido que sua campanha se limitaria à costa do Egeu. Mas é da se suspeitar que o jovem rei planejava desde o começo liderar suas tropas até as pirâmides. Senão até o coração da Pérsia. E além, Alexandre logo recebeu a notícia de que o grande rei tinha ignorado as objeções de seus nobres e apontado Menon como comandante das tropas e frotas persas na guerra contra os macedônios. O preço dessa indicação foi o que Menon teve de mandar sua esposa, Barsini, e seus filhos a corte de Dário como reféns. O novo comandante então moveu suas forças para a cidade costeira de Alicarnasso, no sul de Mileto. Era uma decisão astuta da parte de Menon. Já que a mais meridional das cidades gregas na Ásia Menor tinha um dos melhores portos na costa do Egeu e era cercada a muralhas formidáveis. Alicarnasso ficava na montanhosa terra de Cária, habitada a pessoas de origem não grega, com uma língua relacionada a dos Lítios. Os Dórios, parentes dos espartanos, tinham se acomodado ao longo da costa séculos antes e fundado postos avançados como Alicarnasso. Tempos depois, os gregos da Cária se tornaram jônios na cultura e produziram figuras famosas como o historiador Heródoto, nativo de Alicarnasso. Gregos e caros conviviam amigavelmente, mas os governantes eram uma dinastia nativa conhecida como os Hecatominítios. Como na Macedônia, os nobres abraçaram a cultura grega, enquanto a maioria do povo dava continuidade aos costumes de seus ancestrais. Mesmo nas cidades helenizadas, os orgulhosos caros usavam a palavra ter para pai e em para mãe, não pater e meter. Como os gregos, o ancestral pastoreio era o alicerce da economia, praticado largamente desde os isolados vilarejos até as terras abertas. Apesar das iniciativas da realeza para promover a cultura helênica, os caros permaneceram leais a seus reis e rainhas, ignorando as tentativas destes de espalhar a cultura grega. A Cária tinha caído sob o controle persa no fim do século VI, assim como o restante da Ásia Menor. Mas a família real continuava governando em nome do grande rei. O mais famoso desses monarcas foi Mausolo que, seguindo um costume que a realeza Cária tinha em comum com os faróis do Egito e os reis persas, casara-se com sua irmã. Ele então mudou a capital Cária, trocando a continental Milás a Alicarnasso. Mausolo havia se juntado à revolta sátrapa na Ásia Menor na década de 360 a.C., um curto período. Mas rapidamente foi perdoado e passou o resto de seu reinado aumentando o poder cário na região, permanecendo fiel à Pérsia. O grande efeito de seu reinado foi a construção do famoso Mausoléu, batizado com seu próprio nome, que serviria como seu túmulo e um monumento em homenagem ao seu governo. Era de fato uma maravilha do mundo, alcançando mais de 45 metros de altura e em cima de uma pirâmide. Tinha uma decoração elaborada com esplêndidas colunas jônicas e esculturas de leões, amazonas e centauros. Quando Mausoléu morreu e foi enterrado como um cultuado herói em sua magnífica tumba, o poder passou para Pichodaro, com quem impulsivo Alexandre tinha tentado arranjar uma aliança e casamento vários anos antes. Pichodaro tomara o poder de sua irmã, Ada, e rapidamente casou sua filha com um nobre persa chamado Orontobates, que assumiu o controle da Cária após a morte de Pichodaro. A engenhosa Ada, entretanto, ainda manteve a fortaleza montanhosa de Alinda, apenas 80 quilômetros de distância. Os caros se irritavam com o governo de um nobre estrangeiro e ansiavam Ada no poder novamente. Esta era uma situação de que Alexandre poderia se aproveitar. Na marcha de Mileto até Alicanasso, os macedônios capturaram diversas cidadezinhas pelo caminho, o que, presume-se, incluía o sagrado oráculo de Apolo em Didimos. É improvável que Alexandre tenha resistido a oportunidade de visitar este local no topo do monte com vista para o mar, já que este tinha sido um dos maiores centros proféticos de toda a Grécia antes que o rei persa Dário I o destruísse. No começo do século V antes de Cristo, Dário deportou os sacerdotes governantes, conhecidos como Brânquidas, para a Ásia Central mesmo eles tendo colaborado com os persas, protegendo-os da vingança de seus vizinhos gregos. Alexandre devia conhecer o destino deles e os rituais que eram conduzidos no templo. Assim como em Delfos, uma profetisa consagrada transmitia a vontade dos deuses para os mortais. Em Didimos, primeiro ela se banhava, depois entrava no santuário para ouvir as questões postas pelos peticionários. Ele se acomodava em um banco suspenso sobre uma nascente sagrada, resvolando seu pé na água antes de responder. Deve ter entristecido o rei que a voz de Apolo tenha silenciado nesse lugar sagrado, e ele provavelmente deu ordens de restabelecer o oráculo. Na cidade litorânea de Asus, Alexandre encontrou uma delegação de oficiais que lhe deram as boas-vindas e ambiciosamente pediram que ele restaurasse os direitos de pesca que haviam perdido sob o governo persa. Um assunto tão prosaico parecia não ser digno das preocupações de um rei, mas Alexandre sabia que apoiar os líderes locais era crucial para sua empreitada, e concedeu-lhe seu desejo com muita satisfação. Lá ele encontrou também um menino que tinha domesticado um simpático golfinho. O rei ficou tão impressionado com o talento do rapaz que mais tarde o nomeou sacerdote-chefe do templo de Poseidon na Babilônia. Quando se aproximou da fronteira da Cária, Alexandre foi recebido na estrada pela antiga rainha, Ada. O governante macedônio nunca tinha demonstrado muito interesse em membros do sexo oposto de sua idade, mas sempre se deu bem com mulheres mais velhas. Ada deu boas-vindas a Alexandre e começou a negociar um acordo com ele. Alexandre precisava de alguém em quem pudesse confiar para governar o local depois que ele tivesse tomado a alicanácia seguido em frente. Ada era amada e respeitada seu povo, que havia como a legítima soberana da Cária, melhor que Orontobates, o usurpador persa. Ela daria o seu apoio a Alexandre em troca de seu retorno ao trono. Para completar, adotaria Alexandre formalmente como seu filho, o que daria a ele legitimidade para governar os cários. Ele não estaria invadindo a pátria deles como apenas mais um conquistador estrangeiro, mas como um libertador restaurando o trono de sua mãe, a amada rainha deles, lugar que era dela direito. Alexandre estava encantado a Ada, mas também viu os benefícios práticos da proposta dela e concordou rapidamente. A reação dos cários foi de fato favorável. De modo que delegações de várias cidades do país começaram a chegar no acampamento de Alexandre trazendo coroas de ouro e promessas de cooperação. A própria Ada estava mandando quitutes de sua cozinha para seu novo filho. Mas não importa quando Ada e o povo da Cária fossem favoráveis à causa de Alexandre, a Licarnaço seria difícil de ser conquistada. Quando os macedônios chegaram na cidade, Alexandre, desanimado, avistou lá embaixo as montanhas que cercavam as fortificações persas. O quartel-general da frota, na entrada do porto, era isolado de ataques terra, enquanto largas muralhas circulavam toda a cidade, incluindo duas fortalezas em lados opostos da cidade. Como Alexandre dispensara sua frota, não podia receber suprimentos e reforços em Alicarnaço o mar. O único jeito de tomar a cidade era encontrando um caminho pelas muralhas. No primeiro dia do cerco, alguns homens de Menon irromperam pelo portão norte e atacaram de surpresa as tropas de Alexandre. Eles foram facilmente empurrados de volta para dentro das muralhas. Mas esse era apenas o começo do que seria uma longa série de ataques rápidos dos persas tentando desestabilizar as forças macedônias. Alexandre então ordenou que suas tropas começassem a encher as trincheiras que os defensores tinham cavado ao redor da cidade. Dias se passaram com os macedônios tentando garantir os forços, mas sendo constantemente empurrados para trás pelos soldados nas muralhas. Alexandre tentou obrigar seus homens com galpões móveis para livrá-los de flechas e pedras. Mas a chuva de projéteis ainda era forte demais. Frustrado, ele liderou um ataque à cidade de Mindo, controlada pelos persas. A dezesseis quilômetros a oeste, esperando que isso afastasse algumas tropas de Menon para longe de Alicarnasso. Ali ele encarou dificuldades semelhantes, mesmo após seus engenheiros cavarem um túnel sob a muralha para forçar seu colapso. Quando os reforços do Menon chegaram, conseguiram se unir aos defensores de Mindo e mandar os macedônios embora derrotados. Voltando ao Alicarnasso, Alexandre redobrou seus esforços em derrubar a muralha trazendo uma grande torre sobre rodas para derramar sobre os defensores arietes que derrubavam uma chuva de pedras. Em resposta, soldados persas saíram em uma excursão noturna para queimar a torre, mas foram pegos pelos guardas macedônios, que trouxeram seus colegas para a ação. Nessa noite, os persas perderam quase duzentos homens enquanto apenas dezesseis homens de Alexandre tombaram, mas trezentos macedônios ficaram feridos durante a caótica batalha noturna. O beco sem saída em que estavam metidos se arrastou pelo verão e chegou no outono, e o calor feroz que atacava a costa da cária começou a ceder. Ainda assim, Alexandre não estava mais próximo de tomar Alicarnasso do que quando chegara. Seus homens também estavam frustrados. Em uma noite, dois macedônios bêbados em serviço de guarda decidiram que já bastava, com o vinho lhes dando coragem e insultos à masculinidade um do outro. Eles se armaram e atacaram os portões da cidade em um movimento estúpido em busca de glória. Alguns poucos defensores os combateram e foram massacrados pelos macedônios. Isso atraiu mais soldados de ambos os lados, até que houvesse uma batalha completa diante dos portões. Dúzias morreram de ambos os lados enquanto os macedônios quase conquistaram os portões. Mas ao amanhecer, tanto atacantes quanto defensores foram obrigados a recuar. Alexandre decidiu que tinha de tomar a cidade ou retroceder antes da chegada do inverno. Ao longo dos dias seguintes, o próprio rei liderou uma série de ataques contra as muralhas, causando um grande dano, apenas para encontrar defensores igualmente determinados a mandar os macedônios de volta para trás. Alexandre estava perdendo muitos oficiais e soldados a cada salto, mas os persas estavam perdendo mais. Fim. Menon decidiu que suas tropas não suportavam mais defender toda a cidade. Ordenou que seus homens colocassem fogo nos prédios, deixando guarnições nas fortalezas. Menon e a frota velejaram para a ilha de Cus, fora do alcance de Alexandre. O rei macedônio finalmente saiu vitorioso na sua mais extenuante batalha até então. Agora ele controlava toda a costa do Egeu na Ásia Menor, de Elesponto até Acária. Ele poupou a vida do povo de Alicanasso, mas terminou que os persas haviam começado e incendiou a cidade. Sobre o destino de milhares de homens, mulheres e crianças deixados sem teto com o inverno às portas, as fontes se calam. Alexandre colocou Ada no trono da Cárea como sua sátrapa nas ruínas fumegantes da cidade e estacionou soldados suficientes ao lado da última das cidadelas para se livrar dos últimos persas. Mas mesmo no meio da celebração, o rei sabia que do outro lado do estreito, na ilha de Cus, os persas estavam esperando. A marinha deles estava intacta e eles tinham milhares de soldados ao seu dispor. Menor no perdera Alicanasso, mas o inimigo mais capaz de Alexandre estava longe de ser derrotado. Muitos dos soldados de Alexandre eram recém-casados e tinham deixado suas jovens esposas para trás quando partiram da Macedônia na primavera anterior. Agora que a temporada de batalhas terminara e toda a costa da Grécia na Ásia Menor estava nas mãos de Alexandre, O rei mandou esses maridos para casa, para que passassem o inverno com suas esposas e plantassem as sementes para uma nova geração de guerreiros macedônios. Na primavera, eles se reuniriam ao exército para continuar a guerra contra a Pérsia. Esta foi uma decisão popular entre os homens e proporcionou um grande aumento do moral. A licença era também uma propaganda inteligente, já que os homens poderiam dar relatos em primeira mão das vitórias de Alexandre contra os persas e aumentar o apoio a ele no país natal. Para liderar os homens, Alexandre mandou Seno e Meleagro, ambos também recém-casados. Meleagro era um oficial leal das terras altas da Macedônia que tinha servido Alexandre no Danubrino Grânico. Seno também havia lutado bravamente seu rei, mas sua noiva era irmã de Filotas, tornando genro de Parmênio. Não era surpresa que Alexandre quisesse se livrar de quantos membros da família de Parmênio fosse possível, ao menos durante o inverno. Simultaneamente, ele enviou Cleandro, irmão de Seno, para o Peloponeso, no sul da Grécia, para recrutar mercenários das vizinhanças de Esparta. Apesar dos seus deveres maritais, Meleagro e Seno receberam ordens de recrutar soldados na Macedônia durante sua curta estadia e trazê-los de volta à Ásia na primavera. O próprio Parmênio foi despachado com a maioria da sua cavalaria para o norte, até Sardes, com ordens de reencontrar as tropas em Gordio, nos planaltos da Frigia, região central da Ásia Menor. Em alguns meses, dividir o exército não só livrou Alexandre dos indesejados conselhos de Parmênio, como ainda reduziu a quantidade de comida e forragem necessárias. A sabedoria convencional do mundo antigo ditava que as guerras nunca eram lutadas no inverno. Alexandre, entretanto, não era dado a seguir tradições. Com seu exército enxuto e endurecido, ele saiu de Alicanasso em direção aos selvagens planaltos da Alice ao longo da costa sul da Ásia Menor assim que as folhas começaram a cair das árvores. Foi um movimento corajoso, mas sem Parmênio perto para lhe dizer que ele estava sendo um tolo. Alexandre estava finalmente livre para fazer o que quisesse. Seu objetivo era conquistar a região, especialmente algumas bases navais essenciais na costa, enquanto os persas estavam desprevenidos. Além de seus objetivos militares, Alexandre buscava a glória que viria ao assumir um risco inesperado e vencer. Encapotado contra o frio crescente, o exército de Alexandre marchou mais de 150 quilômetros pelas montanhas e a costa até o porto de Teumessos, terra do vidente favorito do rei, Aristandro. De acordo com um relato, Nearco, companheiro de infância de Alexandre, tinha um amigo na cidade controlada pelos persas que sugeriu um ardil para tomar a cidadela sem lutar. Com a ajuda do seu amigo, Nearco teria contrabandeado um bando de dançarinas para um banquete dos soldados do grande rei. Após o jantar, quando todos os soldados estavam bêbados, as garotas puxaram adagas de suas cestas e massacraram a guarnição. Sendo essa história verdadeira ou não, o fato é que Alexandre conseguiu tomar a cidadela de Teumessos sem luta, ganhando o controle de um dos principais portos da costa sul. De Teumessos o exército marchou até as montanhas escarpadas próximas ao rio Chanto e a cidade de mesmo nome, na costa. Ali, representantes de mais de 30 cidades da Lícia, incluindo o importante porto de Fazelis, encontraram-se com o rei e ofereceram sua rendição. Próximo de Chanto, Alexandre encontrou uma nascente sagrada que convenientemente esguichou uma tábua de bronze gravada com letras antigas. Foi provavelmente o vidente Aristandro que leu as inscrições e declarou que elas previam que um dia o Império Persa seria destruído pelos gregos. Essa profecia encorajou Alexandre enquanto ele lutava pelas passagens nevadas da Lícia. Alexandre e seus homens finalmente chegaram ao porto de Fazelis, fundado pelos gregos três séculos antes. O caminho ao norte da cidade era mais adequado a pastores de cabras do que a um exército de milhares. Isso o rei mandou os soldados Tráceos entalharem uma estrada descendo pelo passo até as planícies da Panfilha. Ele permitiu ao restante de seu exército alguns dias de descanso e desfrutou o vinho local. Uma noite, após uma festa macedônia tipicamente barulhenta, ele levou seus amigos até a praça da cidade, onde eles encontraram uma estátua do poeta Helocal Theodectis, amigo de Aristóteles durante os anos que o filósofo viveu em Atenas. Alexandre deve ter ouvido seu professor falar favoravelmente sobre o homem, pois o rei e seus amigos coroaram a estátua com muitas guirlandas. Enquanto estava em Fazelis, Alexandre recebeu um relato preocupante de Parmênio. A mensagem dizia que o líder da sua cavalaria Tessália, Alexandre de Linceste de, conspirava com o grande rei para matar Alexandre. Parmênio tinha capturado Cisines, um agente persa, a caminho da Frigia e ele, sob tortura, confessara que Dário estava oferecendo ao suposto conspirador um alto valor em ouro, além de seu apoio para tomar o trono da Macedônia, em troca dessa cooperação. Alexandre de Linceste de já era um personagem suspeito, considerando-se que alguns dos seus irmãos haviam sido executados para amar assassinato de Felipe. Apenas o fato de ele ter sido o primeiro a aceitar Alexandre como rei e acompanhá-lo até o palácio e como seu guarda salvar a sua vida. Some-se a isso o fato de que mãe de Alexandre, Olímpia, vinha alertando o filho há meses para que tomasse cuidado com Alexandre de Linceste de, talvez receber seus próprios relatórios questionando a lealdade dele, talvez porque ela simplesmente não gostava do sujeito. O filho dela, entretanto, estava acostumado aos frequentes e não requisitados conselhos de sua mãe. Mais tarde, ele chegaria a reclamar que ela cobrava um aluguel muito alto pelos nove meses em que o carregara em sua barriga. Essas acusações colocavam o rei em uma posição difícil. Ele sabia que o outro Alexandre era um oficial bravo e capaz, tendo nomeado comandante da importante cavalaria Tessal e após o líder anterior, Calas, tornar-se-se atrapado à região de Elesponto. Alexandre de Linceste de era também o genro de Antípatro, que o rei deixara como regente da Macedônia durante sua expedição. Ele imediatamente convocou uma reunião de seus amigos mais próximos à procura de conselhos, mas eles concordavam com Parmênio que um homem assim deveria ser eliminado. Eles também lembraram Alexandre de que, quando ele citiava Licanasso, mandou a orinha voar em torno de sua cabeça durante um cochilo, cantando até que ele acordasse. Aristandro havia interpretado isso como um sinal de que em breve alguém próximo do rei iria tramar sua morte. Mas Alexandre tinha sérias suspeitas das acusações. Parmênio adoraria remover de seu pessoal um indicado do rei e substituir alguém de sua própria escolha. Que melhor jeito para conseguir isso do que acusar um homem vindo de uma família de conspiradores? Para completar, Alexandre conhecerá Cisines alguns anos antes, quando ele tinha chegado em Pela com uma mensagem secreta do Egito tentando convencer seu pai a apoiar uma rebelião contra a Pérsia. Ele era um personagem suspeito, de integridade dúbia, movendo-se entre reis e reinos, servindo a quem pagasse mais. Sobre Aristandro e o pássaro, mesmo Alexandre não acreditava em tudo que ele profetizava. Apesar disso, não seria prudente arriscar uma facada nas costas ao chegar na frígia. Portanto Alexandre mandou alguém confiável até Parmênio disfarçado como um homem das montanhas. A missão era tão delicada que o rei não escreveu suas ordens, instruindo o seu arauto a memorizá-los como precaução contra uma possível captura a agentes persas. O arauto instruiu Parmênio a deter Alexandre de Linceste de, mas não o executar. O próprio rei investigaria as acusações de conspiração sem alarde e no seu devido tempo. Alexandre então designou seu velho amigo Irijo para preencher a posição como chefe da cavalaria Tessalha, de modo a impedir que Parmênio selecionasse algum de seus parentes para o posto. Quando os construtores traços terminaram a estrada, Alexandre reuniu o resto da sua tropa e marchou para norte de Fazeris, subindo o desfiladeiro para o Monte Clímax, então descendo pela estreita trilha ao longo do mar. Era um caminho traiçoeiro durante as tempestades de inverno, com o vento meridional frequentemente fazendo as ondas subirem pela beira-mar. O historiador Ariano relata, baseando-se no original de Calístenes, que o vento norte começara a baixar a maré justamente quando Alexandre estava chegando. Posteriormente, alegou-se que os deuses haviam, em um milagre, vencido as ondas para permitir aos macedônios uma passagem segura. Diodoro, entretanto, usa uma fonte mais sóbria, talvez um cansado soldado das fileiras, e diz que o exército marchou um dia inteiro com água congelante batendo a altura de suas cinturas. Em algum lugar na região, enquanto seus homens estavam formados em uma longa coluna, Alexandre foi atacado uma tribo local conhecida como os Marmares. Eles mataram muitos da retaguarda do rei e aprisionaram outros, capturando também muitos animais de carga com suprimentos cruciais. Os Marmares recuaram até uma fortaleza no alto de uma montanha chamada Rocha, confiantes de que estavam a salvo de ataques. O que os nativos não notaram é que Alexandre era diferente de qualquer inimigo que já haviam enfrentado, e ficava especialmente perigoso quando enraivecido. Como um prelúdio dos ataques que faria contra fortalezas imponentes no Indukushi, Alexandre lançou um ataque em larga escala na montanha. Em dois dias, ficou claro para os nativos que não havia esperança de resistir aos macedônios, mas eles também não entregariam suas famílias e sua liberdade para os invasores. Os anciões da tribo instaram os guerreiros a matarem suas esposas e seus próprios filhos, em vez de permitir que sofressem a escravidão e o abuso nas mãos do inimigo. Os jovens concordaram e voltaram para suas casas para um último banquete antes da matança começar. Quando chegou o momento, entretanto, alguns deles não conseguiram levar a cabo o acordo pelas próprias mãos. Em vez disso, atearam fogo nas casas, queimando suas famílias ainda vivas, livres de mulheres e crianças. Os guerreiros marmares deslizaram pelas linhas macedônias naquela noite e fugiram para as montanhas, deixando aquela cena horrível para trás. Alexandre e seu exército finalmente marcharam até a Panfilha, uma bela planície que se estendia cerca de 80 quilômetros ao longo da costa, cercada a montanhas. A maior cidade na área era Pergi, famoso seu templo a Artemis, em cujo centro havia um objeto de culto que provavelmente era um grande meteorito. Os cidadãos falavam uma forma arcaica de grego que soava muito estranho ao Alexandre, e renderam-se pacificamente. A distância de um dia de marcha ficava a colina da cidade de Aspendo, supostamente fundada a colonizadores vindos de Argos, na Grécia, mas leal aos persas, que há muito tempo utilizavam-na como base. O cidade era famosa pela riqueza que construir a meio do comércio de sal e azeite de oliva. Uma delegação de anciões da cidade se encontrou com o rei e fez uma oferta para se submeter à sua autoridade, desde que ele não deixasse uma guarnição de suas tropas na cidade deles. Alexandre concordou, com a condição de que lhe dessem todos os cavalos que eles criavam para o grande rei em seus prados verdejantes e que fosse doada uma quantia exorbitante para seu exército. Isso era chantagem, mas os cidadãos de Aspendo tinham poucas opções a não ser concordar. Alexandre então foi para Cid, a cidade mais a leste de Panfilha, postando ali uma guarnição antes de dar meia volta para Aspendo para receber o dinheiro e os cavalos prometidos. Mas no tempo que lhe esteve longe, o povo de Aspendo havia encontrado sua coragem e agora fechava as portas da cidade na do rei, fugindo para sua acrópole. A torre da cidade estava cercada a uma pequena muralha que os macedônios tomaram com facilidade, mas a cidade de cima, além de fortificada, ficava sobre um monte, ao lado de um rio. O exército se instalou nas casas da parte inferior da cidade e esperou, já que Alexandre precisava muito do dinheiro e dos cavalos. Pespicas juiz da natureza humana, ele estava apostando que as pessoas de Aspendo cederiam quando vissem suas casas ocupadas e sua cidade isolada. Logo ficou provado que ele estava certo quando uma delegação apareceu implorando reaceitar sua rendição nos termos que eles haviam combinado antes. Alexandre deve ter rido quando balançou a cabeça em negação e respondeu que agora eles não só precisavam lhe dar os cavalos, mas também o dobro do valor em dinheiro que tinha sido combinado. Para completar, ele deixaria uma grande guarnição na cidade, pegaria os principais cidadãos como reféns, estabeleceria uma taxa anual extra e, aliás, investigaria com cuidado as reclamações de que eles haviam anexado, sem justificativa alguma. Terras dos vizinhos mais cooperativos ao longo da costa. Os cidadãos de Aspendo aprenderam da maneira mais difícil que ninguém enganava Alexandre. Com cavalos descansados e ouro de Aspendo nos alforjes de seus animais, Alexandre se estabeleceu em Gordio para reencontrar o resto de seu exército. O único problema era que ele não tinha ideia de como chegar lá. Ele partiu na direção errada, indo para o oeste até chegar na fortaleza de Termeços, que comandava passagem para dentro das montanhas. O cidadela, cercado a desfiladeiros e penhascos, estava ocupada gente do interior que nunca tinha se submetido aos persas. Alguns dias, os macedônios tiveram escaramuças com esse bando, mas com poucos resultados. Se tivesse tempo, Alexandre poderia ter tomado Termeços, mas o rei não quis se enfiar em um cerco prolongado. Foi neste ponto que os mensageiros da vizinha Selge chegaram a seu acampamento oferecendo um tratado de amizade. Eles também avisaram que Alexandre estava indo para o lado errado. Havia um caminho muito mais fácil que passava perto da aldeia deles e levava diretamente através do montanhas até Gordio. Engolindo seu orgulho, o rei deixou Termeços intocado e marchou com seu exército para o norte, para o coração da Ásia Menor. A primeira parada de Alexandre no caminho para Gordio foi na cidade de Sagalaços, na montanhosa terra da Pesídia. Os habitantes eram beligerantes e a cidade era fortificada, mas este era um local que o rei não poderia deixar de conquistar, pois controlava uma importante passagem para o sul. Outro lado, era o pior cenário possível para uma batalha. Os macedônios teriam de lutar morro acima o tempo todo e sem contar com o apoio da cavalaria, pois o terreno era acidentado demais para os cavalos. O exército espalhou-se e atacou o inimigo com a infantaria, os arqueiros e com lanceiros da trácea. Foi uma batalha feroz no frio do inverno, mas, finalmente, os pisídios começaram a ceder, pois não tinham armadura e estavam sofrendo graves ferimentos. A maioria dos guerreiros de Sagalaços escapou, pois o exército macedônio estava exausto demais para persegui-los, mas cerca de 500 deles morreram defendendo sua terra. O gelo estava começando a ceder nos rios do platô da Anatólia quando os macedônios chegaram a Selenas. Na metade do caminho até Górdio, os habitantes da área eram conhecidos seu comércio de sal que cristalizava naturalmente nos salgados lagos das regiões. Eles também ficavam bem no meio da estrada principal ligando a Pérsia até a costa do Era uma cidade que definitivamente Alexandre tinha de conquistar se quisesse controlar a comunicação entre a Macedônia e todos os pontos no leste. O cidadel era formidável, especialmente estando ocupada a mais de mil cários e mercenários gregos. Mas soldados da fortuna são, acima de tudo, pragmáticos. Mandaram uma delegação ao rei oferecendo render-se aos macedônios se nenhuma ajuda chegassem em dois meses. Alexandre odiava acordos como esse, mas não queria perder semanas sitiando a cidade. Concordou com os termos, deixando 150 soldados para guardar a cidade sob comando do general Caolio Antígono, a quem o rei nomeou como sátrapa da região. Selecionar esse soldado competente e ambicioso para supervisionar uma peça-chave do crescente Império Macedônio teria, com o tempo, consequências profundas. Alexandre chegou a Górdio, no antigo reino da Frígia, quando a primavera estava chegando na região central da Ásia Menor. O rei Midas, do toque de ouro, já governara essa rica região, mas quase 200 anos ela vinha sendo um fundamental posto avançado para os persas. Alexandre esperava encontrar ali Parmênio e os reforços vindos da Macedônia, e não ficou desapontado. O velho general Durão estava esperando ele, assim como os soldados recém-casados, que retornavam trazendo consigo um adicional de 3 mil soldados macedônios de infantaria, mais 300 de cavalaria e 200 guerreiros montados da Tssália. Logo atrás seguia uma delegação de Atenas, que viera da Grécia para pedir ao rei Clemência aos mercenários atenienses capturados meses antes, na Batalha do Grânico. Esses desafortunados haviam sido mandados para as minas da Macedônia para trabalhar e morrer sob a terra como punição se aliarem aos persas. Alexandre foi polido, mas informou aos atenienses que infelizmente não poderia conceder o pedido dessa vez. Entretanto, consentiu em libertar seus compatriotas quando a guerra contra a Pérsia tivesse terminado. Uma vez que a expectativa de vida dos escravos mineiros era extremamente curta, isso era na verdade uma confirmação de sua sentença de morte. Mas o rei tinha muito mais com o que se preocupar naquela primavera do que com atenienses descontentes. Notícias chegaram ao gódio de que o general Persamenon se movimentava no mar Egeu enquanto Alexandre estava em campanha na Ásia. Menon levara sua frota para o norte de Cus após sua derrota em Alicarnasso e tomara a ilha de Chios, navegando depois até Lesbos, que capturou, à exceção da principal cidade do lugar, Mitilene. Ao mesmo tempo, estava fazendo propostas para os gregos descontentes no continente, em especial aos atenienses e espartanos. Se eles apoiassem o grande rei, ele lançaria uma invasão na Grécia e na Macedônia, que expulsaria os odiados macedôneos. A maioria dos gregos estava entusiasmada com a perspectiva de intervenção persa e muitos mandaram delegações para acolher Menon e seu exército. Foi uma cena que teria espantado os seus antepassados, que tinham dado as suas vidas em Maratona e Termópilas no século anterior para expulsar os persas. Os relatórios vindos da Grécia foram um golpe devastador para Alexandre. Ele estava ganhando a guerra na Ásia apenas para arriscar perder a Grécia e a Macedônia. Com os gregos rebelados e sua pátria ameaçada, como poderia Alexandre continuar sua campanha na Ásia? Ele certamente teria de voltar para o oeste e, pior, se o fizesse. As vitórias que obtivera contra Pérsia não serviriam para nada. Seus sonhos de conquista evanesceriam e ele seria lembrado apenas como outro rezinho que tentara grandes conquistas apenas para falhar no final. Foi então que ocorreu um desses acontecimentos fortuitos da história que mudam tudo. Enquanto ele estava sitiando a cidade de Mitilene, em Lesbos, Menon subitamente ficou doente e morreu. Alexandre não pôde acreditar em sua sorte quando recebeu essa notícia. Menon havia entregado o comando do Egeu para seu sobrinho Persa Farnabazo no seu leito de morte. Mas o jovem, apesar de ser um soldado hábil, não era como seu tio. Ele continuou o embate até tomar Mitilene. Então capturou a pequena, em crucial, ilha de Tenedo, na boca do Elesponto. Farnabazo continuou a planejar a invasão da Grécia e da Macedônia, mas as coisas tinham mudado com a morte de Menon. Os gregos passaram a questionar a ideia da rebelião. Mais importante, o grande rei duvidava que pudesse vencer a guerra no oeste sem seu general favorito. Ele mandou outro dos sobrinhos de Menon, um grego chamado Timondas, para tirar de Farnabazo a maioria dos seus soldados e trazê-los para a Babilônia. A campanha no Egeu continuou, mas era um esforço débil, apenas ganhando tempo para que Dário decidisse seu próximo movimento. O grande rei convocou uma reunião com seus conselheiros mais próximos para discutir o assunto. Deveria ele mandar seus generais para o Ocidente para continuar a guerra com um exército mercenário ou deveria comandar ele mesmo um ataque e enfrentar Alexandre em uma batalha decisiva na Ásia. A maioria de seus conselheiros argumentou que ele deveria liderar pessoalmente o exército e derrotar este presunçoso rei macedônio de uma vez todas com a força total do exército persa. Seria uma vitória inspiradora. Com o grande rei liderando seus homens do alto de sua biga de guerra no glorioso campo de batalha, mas Caridemo, o experiente líder mercenário de Atenas que for exilado sob ordem de Alexandre, discordou fortemente e pediu a Dário que não arriscasse tudo em uma única batalha com os macedônios. Ele aconselhou o grande rei a manter suas tropas de reserva na Babilônia enquanto um general experiente liderava um exército composto em sua maioria de mercenários gregos para enfrentar Alexandre. Também sugeriu fortemente que ele próprio estaria disposto a assumir essa comissão. Dário ficou impressionado com os argumentos dele, mas seus conselheiros persas se voltaram contra Caridemo, reclamando que ele queria um exército apenas para ficar com toda a glória para si mesmo e provavelmente trair o grande rei. Caridemo ficou furioso e começou a criticar os assessores de Dário e os persas, em geral, chamando-os de covardes efeminados que não conseguiam enfrentar homens de verdade no campo de batalha. Dário ficou tão ofendido essa explosão que desceu do trono. Agarrou Caridemo pelo cinto e ordenou que ele fosse executado imediatamente. Enquanto era conduzido para sua morte, Caridemo, desafiador, gritou para o grande rei que em breve ele veria seu império cair aos pedaços ao seu redor. Após a execução, Dário lamentou que tivesse sido tão apressado em matar um de seus melhores generais. Ele era assombrado. Sonhos de Alexandre e seus soldados macedônios, sempre diante de seus olhos, procurou em vão um substituto digno para Menon para liderar seu exército contra os invasores, mas logo decidiu assumir ele próprio o comando. Reuniria um poderoso exército dos cantos mais distantes do seu império e iria pessoalmente liderá-lo contra Alexandre. Levaria muitos meses de preparação, mas quando o exército estivesse pronto, esmagaria os macedônios até transformá-los em pó. Capítulo 4 Aísso Macedônios Disse Alexandre, vocês estarão enfrentando os medos e os persas, cujas nações muito tempo têm desfrutado de uma vida de luxo. Mas nós estamos endurecidos pelos desafios da nossa campanha e não temos medo do perigo. A reano história do Nogódio começa com um velho, um arado e uma águia. Existia um fazendeiro pobre chamado Gordio que estava um dia cultivando seu campo, quando uma águia veio e pousou sobre o jugo de seu arado. O pássaro sagrado de Zeus foi uma visão impressionante para Gordio, que foi imediatamente até uma família de profetas locais para que o presságio pudesse ser interpretado. Ao aproximar-se de sua aldeia, viu uma menina tirando água de um poço e perguntou se ela era um dos profetas. Ela era. E quando ele disse o que tinha lhe acontecido, ela respondeu que o homem deveria retornar para o mesmo local e fazer um sacrifício a Zeus. Gordio era apenas um simples agricultor e não sabia nada sobre rituais religiosos. Então perguntou a garota se ela poderia acompanhá-lo e conduzir o sacrifício. Ela assim o fez e decidiu ficar para tornar-se sua esposa. Com o tempo, eles tiveram um filho chamado Midas, que cresceu e se tornou um belo homem. Naqueles dias, a terra da Frígia estava dilacerada a conflitos, mas uma antiga profecia dizia que um homem chegaria em uma carroça, tornar-se-a rei e traria a paz. Quando o povo da Frígia viu o jovem Midas chegar com a carroça de seu pai, eles o fizeram rei. Ele logo pôs fim à discórdia no lugar e ofereceu a carroça da família ao templo de Zeus como agradecimento ao favor do Deus. Surgiu nessa é, crescendo depois, além de que quem conseguisse desfazer o nó do jugo da carroça dominaria toda a Ásia. Alexandre ouvia essa história desde que era apenas um menino sentado aos pés de Aristóteles nos jardins de Midas, na Macedônia. Uma versão alternativa dizia que Midas havia originalmente governado a Macedônia antes de liderar seu povo para a Ásia. Um conto apoiado pelo fato de que Mifrígio era mais semelhante ao grego do que as línguas antigas da Ásia menor. Qualquer que fosse o caso, o rei não poderia resistir à chance de ver a famosa carroça e tentar desatar o nó. Ele era feito de uma grossa corda de casca de árvore que não deixava visível nenhuma de suas pontas. Não importando o quão cuidadosamente Alexandre examinasse o nó, uma multidão tinha se formado e os amigos do rei começaram a se preocupar. Seria ruim para a imagem dele se Alexandre deixasse o templo sem completar a tarefa, mas desatar o nó-gódio era claramente impossível para qualquer um. Há duas histórias sobre o que aconteceu em seguida. Uma vem de um biógrafo e oficial militar chamado Aristóbulo, que acompanhou Alexandre em sua campanha. Ele diz que o rei, após cuidadosa análise do nó, tirou o eixo central em torno do qual o nó fora amarrado e então foi capaz de soltá-lo. Mas há uma outra versão, mais provável dada a natureza de Alexandre, que diz que o rei prontamente tirou a espada e cortou o nó em dois. Afinal, teria dito ele, não importava como o nó fosse desfeito. Qualquer que seja a história, o rei dos deuses ficou claramente satisfeito com a engenhosidade de Alexandre, porque naquela noite houve uma grande tempestade com trovões e relâmpagos no céu. O segundo ano da campanha de Alexandre contra a Pérsia começou com uma marcha até as terras altas do centro da Ásia Menor. Ele deixou Górdio e viajou vários dias até o leste em direção a Ansira, onde foi recebido um embaixador da vizinhança da Paflagônia na costa sul do Negro. Eles se submeteram a ele, mas lhe pediram que não levasse seu exército à sua terra. Como a Paflagônia era um país montanhoso de pequenas vilas e com poucas riquezas além de madeira, o rei concordou e lhes disse que agora eles respondiam a Calas, sátrapa da região deles. De Ansira, os macedônios voltaram para o sul em direção ao Mediterrâneo. Alexandre cruzou o rio Aules, atual Kizilirmaque, e após muitos dias chegou aos planaltos da Capadócia. Nossas fontes dizem pouco dessa parte da campanha, que deve ter sido brutalmente quente traço, exceto que os invasores foram vitoriosos. Em seguida, muitas semanas após deixar Górdio, o exército macedônio chegou aos Montes Tauro, que separavam as elevações da Ásia Menor da costa do Mediterrâneo. O único caminho através dessa barreira era uma passagem infame conhecida como Portas da Cilícia, ou Porta de Ferro, um estreito caminho pelo desfiladeiro que mal permitia passagem de um pequeno grupo marchando lado a lado. Alexandre ordenou a seus soldados que montassem acampamento em um campo grande, no lado norte da passagem. O exército de Xenofonte também tinha acampado ali algumas décadas antes. Como rei deveria saber suas leituras. Essa era a entrada para a terra fértil da Cilícia e a passagem para a Síria. Se os macedônios pudessem abrir caminho ali, a costa oriental do Mediterrâneo estaria aberta para eles. O sátrapa persa da Cilícia era Arsames, que estivera presente na conferência antes da batalha no Grânico durante a qual Menon havia aconselhado a adoção da política de terra arrasada para derrotar os macedônios. Arsames agora levava essa ideia a sério e começou a queimar tudo no caminho de Alexandre. Em sua ânsia de colocar fogo nos campos, ele acabou deixando apenas uma pequena guarda para proteger as portas Cilícias. Como nunca foi de perder oportunidades, o rei deixou Parmênio com o corpo principal do exército e levou uma pequena força à noite para a passagem. Os defensores entraram em pânico com a visão de Alexandre e fugiram para o sul o mais rápido que puderam na escuridão. De manhã, os macedônios comandavam a posição estrategicamente mais importante na Ásia menor. O sátrapa agora estava em pânico e correu para queimar a capital litorânea de Tarso antes que Alexandre pudesse chegar lá. O rei ouviu isso de seus olheiros e não aceitaria impassível. Ele empurrou sua força avançada a toda velocidade do vale do rio Sidinus, conhecido atualmente como Tarso ou Berdã. Até Tarso chegou diante dos portões da cidade bem a tempo de assistir a fuga de Arsames para Pérsia. Para certificar-se de que controlava a estrada para o oriente, o rei imediatamente mandou Parmênio para guardar a passagem da Síria pela Cilícia. Agora, finalmente, os macedônios poderiam descansar de suas viagens. Nas semanas desde que Alexandre tinha deixado Gordio, ele e seu cansado exército havia marchado centenas de quilômetros desertos, montanhas e terras destruídas vulcões. Mas finalmente estavam de volta à costa do Mediterrâneo. O rei agora governava não só a Macedônia e a Grécia, mas também toda a Ásia Menor. As planícies da Cilícia estavam no forno quando Alexandre chegou a Tarso. O rei sentia tanto calor que a primeira coisa que fez quando chegou à cidade foi tirar suas roupas na frente de todo o exército e pular no rio Sidinus. Embora a planície costeira estivesse escaldante, o rio era abastecido neve derretida das montanhas e estava gelado. O rei devia saber que o rio era famoso suas propriedades curativas, especialmente para os músculos inchados e gota. Mas assim que Alexandre emergiu na água, seus membros começaram a sentir câimbras, seu rosto empalhedeceu e o frio penetrou em seus ossos. Ele provavelmente já estava doente antes disso, talvez com bronquite ou mesmo malária, mas o choque repentino em seu corpo o deixou paralisado enquanto seus amigos o tiravam de dentro da água. Para o exército que assistia, ele deve ter parecido um cadáver enquanto corriam para levá-lo à sua tenda. Nos dias seguintes, ele ficou entre a vida e a morte. Seu corpo ardia em febre, que ameaçava matá-lo enquanto ele perdia e recuperava a consciência. Para seus soldados, isso era uma situação assustadora. Eles estavam longe de casa, em uma terra hostil, com o grande rei marchando para enfrentá-los à frente de um exército enorme. Agora, mais do que nunca, eles precisavam de Alexandre. Se ele morresse, como chegariam vivos em casa? Como eles retornariam pela Ásia Menor com os persas atrás deles? Eles lamentavam tanto seu rei quanto si mesmos enquanto esperavam do lado de fora de sua tenda. Os médicos que acompanhavam a expedição não tinham ideia de como tratar Alexandre e estavam com medo até de tentar fazê-lo. Se o rei morresse sob seus cuidados, eles certamente seriam culpados. Sua morte sofreriam as consequências. O único doutor que ousou oferecer uma cura foi Felipe da terra de Acarnânia, no noroeste da Grécia. Ele tinha sido um médico de confiança na corte da Macedônia desde que Alexandre era um menino e tratara o jovem rei de várias doenças ao longo dos anos. Em um dos seus momentos mais lúcidos, Alexandre escutou a explicação do tratamento que Felipe estava propondo. Era uma purga forte que faria o rei ficar ainda pior antes de funcionar. Portanto, um procedimento muito perigoso. Mas, no fim, se a pulsão fosse bem sucedida, sua saúde seria restaurada. A medicina grega era baseada no conceito do equilíbrio. Hipócrates de Cusa ensinara que os diferentes fluidos ou humores do corpo, sangue, bile amarela, bile negra e muco, mantinham um equilíbrio natural nas pessoas saudáveis. Quando um ou mais destes humores estava em excesso, era a tarefa de um médico qualificado restaurar o equilíbrio do corpo. Isso podia ser feito de muitas maneiras, mas a mais frequente era a terapia a opostos, como a administração de pimentas ou resfriado ou aplicação de óleos de resfriamento a erupções quentes. A papoula do ópio era também um ingrediente frequente na farmacologia grega a ser feito calmante. Alexandre ouviu a proposta de terapia de Felipe com o ouvido de um estudante que fora treinado Aristóteles e praticar a medicina. Ele sabia que a purga era perigosa, mas também sabia que seu exército estava em grande perigo a cada dia que ele passava indefeso na cama. Dário com certeza tinha ouvido falar da enfermidade e sua rede de espiões e estava acelerando seus planos de ataque. O rei sabia que precisava melhorar logo ou morrer tentando. Ordenou a Felipe que preparasse a poção e trouxesse para ele assim que estivesse pronta. Naquele momento, uma nota chegou de Parmenu trazendo a seguinte mensagem. Cuidado com Felipe. Tenho a informação de que Dário subornou para envenenar você. Como o assunto anterior envolvendo Alexandre de Linceste de um aviso de Parmenu de traição entre os seus amigos colocava o rei em uma posição difícil. Ele conhecia Felipe durante toda a sua vida, mas qualquer homem poderia ser corrompido, especialmente um insuborno régio. Ele também se lembrava de que o povo de Felipe, na Carnânia, tinha se rebelado e lutado contra os macedônios na Queroneia. Estava o médico agora planejando matar Alexandre e escapar pelas linhas persas para reclamar sua recompensa. Outro lado, isso poderia ser um truque de Parmenu para desencorajar Alexandre a fazer o tratamento e apressar sua morte. O velho general seria a escolha natural como o próximo líder do exército e até mesmo rei. Com Alexandre fora do caminho, ele poderia inclusive chegar a um acordo com Dário e retirar-se de volta para a Macedônia, mantendo as províncias ricas da Ásia menor como parte do acordo. Também era possível que Dário estivesse levantando falsas suspeitas em Alexandre sobre seus amigos. Todos os macedônios sabiam que o grande rei tinha oferecido uma grande recompensa para quem matasse Alexandre. Quem poderia estar em uma posição melhor para fazer isso do que um médico de confiança? Felipe, desconhecendo a mensagem de Parmênio, agora retornava para a tenda de Alexandre tendo a pução em um copo. O que aconteceu a seguir fornece uma visão maravilhosa do caráter de Alexandre. Ele pegou o copo e começou a tomar o remédio enquanto, ao mesmo tempo, entregava a Felipe a nota de Parmênio. Conforme ele secava o copo até a última gota, observava a expressão do médico enquanto lhe lia a carta. A expressão no rosto de Felipe não se alterou. Ele apenas deu de ombros e disse ao rei que o medicamento logo faria feito. Alexandre deitou-se na cama e em breve estava inconsciente, sua respiração tornando-se cada vez mais difícil. Felipe permaneceu a seu lado, massageando o rei com óleos e esperando que a medicação se espalhasse o seu corpo. Após muitas horas, Alexandre começou a se mexer. A febre começou a ceder enquanto o rei ficava mais forte tanto mental quanto fisicamente. Depois de três dias, ele saiu de sua tenda para os aplausos ensurdecedores de todo o exército macedônio. Faltava pouco para o embate com Dário no campo de batalha. Mas Alexandre passou as duas semanas seguintes estabelecendo seu domínio na Cilícia. Uma das suas primeiras ações foi dominar a cunha imperial per sentar-se e ordenar que os cunhadores fizessem uma nova moeda de prata. Na frente dela, estava a cabeça do jovem Hércules, ancestral do rei, usando sua costumeira pele de leão. Do outro lado, estava Zeus, sentado como Deus Semitabal, uma mistura dos temas grego e oriental que estava se tornando uma marca do novo império de Alexandre. A moeda em prata era muito útil para o pagamento dos soldados do rei. Cunhar moedas era também uma propaganda importante, já que o dinheiro rapidamente encontrava seu caminho para mercados e bordéis todo o leste do Mediterrâneo. Se alguém se perguntasse quem tinha emitido aquilo, tudo o que precisava fazer era ler o nome de Alexandre impresso ao lado da imagem de Zeus. O rei então marchou para o sudoeste ao longo da costa um dia, em direção a Anquiali, anteriormente uma grande cidade, em um reino distante do Império Assírio. Lá os guiás mostraram a ele um monumento deixado pelo rei Assírio Sardanapalos 400 anos antes. Nele havia um entalhe do rei do leste estalando seus dedos e uma inscrição inscrita cuneiforme. Os guiás traduziram rapidamente para Alexandre, Sardanapalos, filho de Anakendaraches, construiu Anquiali e Tarso em um único dia. Mas você, estranho, coma, beba e faça amor, pois as vidas de outros homens comparadas com a minha não valem nem isso. O isso se referia ao estalar dos dedos do rei Assírio. Embora Alexandre não sofresse de falta de autoconfiança, ele admirou Sardanapalos. Ele enviou uma cópia da tradução para Aristóteles, que disse que o epitáfio combinaria com a tumba de um touro. Apenas algumas horas mais adiante na costa estava a cidade rica de Soli, onde Alexandre exigia um enorme resgate dos cidadãos em troca do privilégio de permanecerem vivos. A cidade foi usada como quartel-general na semana seguinte enquanto lhe seus homens vasculhavam as montanhas próximas em busca de silícios rebeldes do interior. Quando o rei voltou para Soli, um relatório do oeste estava à sua espera para informar que suas tropas haviam finalmente tomado as fortalezas restantes de Alicanasso. Além da cidade vizinha de Mindus, a ilha de Clus e um grande número de assentamentos na Cária. Sua mãe adotiva, a rainha Ada, agora poderia governar como se atrapatou da terra natal dela. As boas notícias do Egeu não durariam, mas um momento o rei estava feliz em celebrar suas vitórias com sacrifícios para os deuses e competições esportivas e musicais para seu exército. Alexandre já tinha mandado Parmênio à frente, e agora enviava Filotas até a cidade de Malos enquanto ele mesmo fazia um desvio em direção à vila costeira de Magarça para fazer um sacrifício no templo local de Atena. No dia seguinte ele alcançou Filotas em Malos e ofereceu mais sacrifícios, dessa vez Anfíloco, um celebrado veterano da guerra de Troia. O rei sabia que a batalha decisiva se aproximava. Isso ele rezava no santuário de todos os deuses e heróis em sua marcha em direção a Dário. Entretanto, nem todos os macedônios acreditavam que o Olimpo os favoreceria na luta que se aproximava. Árpalo, amigo de infância de Alexandre e tesoureiro da campanha, subitamente zarpou para Grécia com um velhaco chamado Taurisco. Nenhuma fonte dá o motivo explícito pelo qual ele fez isso, mas é razoável pensar que Árpalo se evadiu com todo o dinheiro que conseguiu levar. As planícies da Cilícia estavam separadas da Síria e uma estreita, mas acidentada, cadeia de montanhas. Alexandre sabia, pela sua leitura de Xenofonte, que havia uma passagem chamada As Portas ao Sul dessas montanhas que serviam de entrada principal para Síria. Isso moveu seu exército rapidamente ao longo da costa passando pela cidade de Isse sobre o rio Pinaros, em direção à pequena cidade de Miriandro, perto da passagem. Ele ouviu de seus batedores que Dário e suas tropas estavam do outro lado das montanhas, esperando eles. Também ficou sabendo que o grande rei havia cuidadosamente escolhido uma vasta planície para a próxima batalha. Era perto do rio Rontes, um pouco ao norte da futura Antióquia. Uma localização perfeita sob o ponto de vista persa. Um campo aberto era onde o grande rei podia usar seus números superiores. Cavalaria incomparável e terríveis brigas de batalha para sua maior vantagem. O único problema para Dário residia no fato de que Alexandre não estava indo em direção à sua armadilha. Dário sabia que a enfermidade havia atrasado seu inimigo na Cilícia, mas seus batedores relataram que os macedônios tinham rumado para o oeste em direção à Soli quando seu rei se recuperara. Passando então uma semana caçando tribos da montanha em competições esportivas, Dário começou a se preocupar que Alexandre, apesar de sua reputação, estava com medo de enfrentá-lo em combate. Seus assessores persas instaram o grande rei a levar a guerra para Cilícia e esmagar os macedônios lá. Entretanto, um refugiado da corte macedônia chamado Almintas advertiu Dário contra essa mudança de planos, pedindo-lhe para esperar Alexandre no local escolhido para a batalha. Dário não era bobo e era um general muito melhor do que muitos historiadores acreditam, mas estava em uma posição complicada. Ele não podia se dar ao luxo de permanecer na Síria com seu exército, enquanto Alexandre esperava do outro lado das montanhas. Seu poder, em última instância, dependia de sua capacidade de projetar força militar em qualquer lugar de seu império, a qualquer momento. Se parecesse temeroso de enfrentar Alexandre, seu controle sobre seu vasto reino poderia entrar em colapso. Ele então ordenou que o seu exército marchasse para Cilícia, mas não pela passagem sul. Ele acreditava que os macedônios ainda estivessem perto de Tarso e isso atravessou uma passagem norte nas planícies acima da cidade de Isso. Alexandre, neste ínterim, devoto demais às memórias de Xenofonte para o seu próprio bem, já tinha ultrapassado isso, ignorando as outras entradas para Cilícia. Ele não estava, de fato, com medo de encarar Dário na Síria, mesmo que os persas tivessem escolhido o local da batalha. O rei macedônio tinha total confiança em si mesmo e em seus homens. Não importavam quais fossem as circunstâncias. Ele estava na passagem sul se preparando para atravessar as montanhas quando seus batedores relataram que os persas estavam agora atrás dele, na estreita planície costeira perto de isso. Alexandre pensou que certamente os batedores deviam ter se enganado e enviou homens para atrás para verificar o relatório. Enquanto isso, Dário tinha chegado na Cilícia apenas para ouvir que o exército macedônio estava atrás dele. Foi uma confusão perfeita para ambos os reis, diferente do que qualquer um deles tinha planejado. Dário estava com um humor tão ruim que ele reuniu uns poucos macedônios feridos que foram deixados em isso para se recuperar e os torturou, cortando fora as mãos de cada um deles. Ele tinha bons motivos para estar bravo. Ele havia trocado desnecessariamente as grandes planícies da Síria e uma faixa de terra entre as montanhas e o mar que o confinava. Assim como Dário, Alexandre imediatamente reconheceu que a nova situação comprometia seriamente os persas. Tal como aconteceu na grande batalha naval de Salamina, no século anterior, no qual a marinha ateniense, em menor números, atraiu uma frota persa para um estreito. A luta na planície disso diminuiria qualquer vantagem numérica. Mesmo assim, seria uma luta muito dura. As fileiras persas podiam não ser largas, mas teriam grande profundidade e muitos soldados experientes que o grande rei havia convocado de muitas nações de seu império. Dário tinha começado a reunir seu exército logo após a batalha de Gránico, mais de um ano antes. O recrutamento das tropas não acontecia rapidamente no Império Persa, mas quando o exército estava montado, ele era uma visão impressionante. O grande rei ordenou que tropas de todo o seu reino se reunissem na Babilônia, na Mesopotâmia. Embora o exército completo ainda não estivesse à disposição, a força foi considerada suficiente para lidar com os macedônios. Algumas fontes antigas dizem que o exército persa tinha 600 mil homens. Isso é certamente um exagero típico dos historiadores gregos do lado vencedor, mas o exército era grande o bastante para o agrupamento das nações na Babilônia levar um dia. inteiro para passar diante dos olhos do grande rei. Os persas nativos que se reuniram eram bravos soldados que orgulhosamente comprometeram suas vidas para defender a honra e a vida do grande rei. Além de seus compatriotas, Dário também convocou infantaria e cavalaria dos Bedos e Tapúrios do norte, assim como armênios das montanhas do Cáucaso. Os selvagens ircanos da costa sul do Cáspio mandaram uma hoste de cavalaria, assim como os barcanos da Ásia Central, que lutavam com machados de duas lâminas. Os derbices, vindos das mesmas terras que os barcanos, empunhavam bronze e lanças forjadas de ferro, embora alguns preferissem usar lanças de madeira endurecidas pelo fogo. Também estavam presentes milhares de mercenários gregos traços soldados rígidos e experientes que não tinham medo dos macedônios. Esses soldados profissionais, com os persas nativos, compunham o cerne da formação de batalha do grande rei. Muitas outras nações de todo o império também estavam presentes, apesar de seus nomes não terem sido registrados. Além de soldados persas, havia inúmeros atendentes, escravos, cozinheiros, médicos, condutores de bigas, escribas, sacerdotes e eunucos como equipe de apoio do grande rei. De acordo com o costume persa, Dário também foi acompanhado na marcha sua família, incluindo sua mãe, sua esposa e seus três filhos. Eles viajaram em grande estilo e acamparam em tendas ricamente decoradas, repletas de magníficos tesouros. A opulência em torno do grande rei em sua campanha era apenas um pouco menos extravagante do que se eles tivessem seu palácio em Persépones. Durante aquela noite começou a chover sobre Alexandre e seus homens. Em breve, todo o exército estava molhado até os ossos e tremendo no vento de novembro. Eles estavam úmidos, com frio, e presos em uma planície estreita com o mais forte exército do mundo a poucos quilômetros de distância esperando para destruí-los. O único caminho para retirada estava atrás deles, pelos portões para a Síria, mas isso apenas os levaria ainda mais para dentro do território inimigo. Como seu rei, o exército macedono reconheceu que teria de lutar em isso e vencer. Ou todos pereceriam. Quando a tempestade diminuiu, os macedônios puderam ver milhares de fogueiras persas à distância, como estrelas no céu. Alexandre ordenou a seus homens que comecem um jantar farto e se preparassem para sair antes do amanhecer. Enquanto seus soldados tentavam dormir, o rei subiu uma colina próxima e olhou para o vasto exército persa. Era com isso que lhe havia sonhado toda a sua vida. Mas agora que o momento finalmente chegara, Alexandre conheceu o medo. Não temia sua vida ou seus valentes homens, mas que alguma coisa desse errado. Passou a noite fazendo sacrifícios aos deuses locais, rezando para que fossem bons com ele. Enquanto ainda estava escuro, Alexandre liderou seu exército até isso. Ele o fazia parar periodicamente durante a marcha para descansar e para que se habituassem à visão do inimigo espalhado pela planície entre as montanhas e o mar. À medida que eles se aproximavam do rio Pinaro, ele o colocou em ordem final de batalha. Na extrema direita contra os sopés das montanhas, ele colocou o filho de Parmênio, Nicanor, com uma unidade de soldados de infantaria. Próximo a eles ficou a Cavalaria Macedônia. Em seguida, milhares de soldados de infantaria que assistendiam quase um quilômetro todo o centro do campo de batalha. E, finalmente, a elite da Cavalaria Tessalha. Ao lado do mar, Parmênio ficou com o comando geral do lado esquerdo da linha, enquanto Alexandre posicionou-se à direita em direção ao centro. Era uma formação clássica que ele tinha usado no Grânico. Cavalarias rápidas nos flancos para cercar o inimigo e a massa da infantaria no centro para abrir caminho à espada através das linhas persas. Do outro lado do rio, dezenas de milhares de persas estavam dispostos em uma formação com arqueiros na frente e o resto da infantaria atrás, estendendo-se toda a linha até o mar, onde Dário colocou sua cavalaria para varrer atrás dos macedônios. Ele também estacionou alguns soldados a pé nos planaltos sobre o flanque e o direito de Alexandre para atacar no momento mais oportuno. O próprio grande rei estava no centro do exército com mercenários gregos e os melhores soldados persas ao seu lado. Quando os macedônios avançaram o último trecho, os persas permaneceram em posição do outro lado do rio. As margens do Pinaro eram suaves na lateral, onde os homens de Alexandre estavam se aproximando, mas ficavam mais íngremes uma vez que se atravessasse o rio. Era o mesmo plano que os generais do grande rei tinham usado na batalha de Gránico, forçar os macedônios a atacar do outro lado do rio, subindo um aclive. Mesmo que a estratégia tivesse falhado antes, os persas, embora estivessem em maior números, novamente assumiam uma posição defensiva contra um inimigo agressivo. Um pouco antes de estar ao alcance das flechas inimigas, Alexandre parou seu exército e desceu toda a linha macedônia encorajando seus homens. Ele não só elogiou seus generais e oficiais, mas também os soldados comuns, chamando os seus nomes e relembrando sua bravura em batalhas passadas. Um grito poderoso se levantou do exército macedônio, que ecoou pela planície. Alexandre, em seguida, ordenou-lhes que avançassem em uma corrida e, virando o cavalo na direção do rio, liderou-os para a batalha. Alexandre e seus companheiros atacaram com tal velocidade que os arqueiros persas não conseguiram mirar. Eles atingiram o rio a galope e romperam a formação inimiga, incutindo o pânico nos soldados da linha de frente. Os persas próximos Alexandre começaram a recuar, aterrorizados, com os macedônios cortando suas defesas. Mas, subitamente, os mercenários gregos lutando dar ou atacaram os macedônios do centro com força e abriram um espaço nas linhas de Alexandre, rasgando sua infantaria. Eles empurraram os macedônios de volta para o rio e mataram muitos, ao mesmo tempo que os dois lados gritavam os piores insultos um para o outro, em grego. Enquanto o centro da linha persa estava se segurando, a cavalaria do grande rei, perto do mar, correu para um outro lado do rio e empurrou para trás os cavaleiros da tsalha. A luta no lombo de cavalos ao longo da costa foi implacável, já que nenhum dos lados cedia. Nesse meio tempo, à direita de Alexandre, a única parte de sua linha que estava de fato avançando contra os persas, conseguiu romper as linhas e dar a volta, indo para trás dos mercenários gregos. Esse foi o momento em que a batalha virou. Sem poder lutar pela frente e trás, os mercenários recuaram. O centro persa entrou em colapso e a cavalaria, vendo suas linhas de infantaria desmoronar, virou-se e fugiu para um outro lado do rio, pisoteando seus próprios homens para escapar. Dário observava horrorizado o impensável acontecer ao seu redor. Mas, mesmo percebendo que os macedônios iriam vencer a batalha, ele se recusava a se render. O grande rei ficou em cima de sua biga de guerra, pronto para derrubar qualquer inimigo que se aproximasse. Alexandre não resistiu a um alvo tão perfeito. Se pudesse matar Dário com as próprias mãos, não só a guerra acabaria, mas a sua glória, como a de Aquiles, seria imortal. Quando Alexandre correu para Dário, um dos irmãos do grande rei conduziu seus cavaleiros, colocando-os entre os dois reis. Mas ele foi ferido. Atisias, antigo satrapa da Frígia, morreu defendendo seu senhor, assim como o rei Almítris, que tinha lutado bravamente no Grânico com os sabaces, satrapa do Egito. Com os macedônios se aproximando, pode ter sido o próprio Dário que cortou Alexandre, ferindo-o na coxa com sua espada. Ainda assim, o grande rei estava agora separado de seu exército e prestes a morrer. O que aconteceu em seguida ficou congelado no tempo, preservado em um mosaico de detalhes perfeitos encontrados sob as cinzas do Vesúvio, na cidade romana de Pompeia. Nele vemos Alexandre atacando pela esquerda, com a cabeça descoberta, mas vestindo uma placa peitoral com a cabeça de uma górgona para transformar seus inimigos em pedra. Com sua lança, ele espeta um guarda-persa que se colocará entre ele e Dário. O chão está cheio de mortos e moribundos de ambos os lados. O mistério árvore solitária está em segundo plano. Um cavalo castanho escuro sangra até a morte no centro. Um soldado persa dá seu último suspiro no chão, vendo seu próprio reflexo em um escudo polido. Uma floresta de lanças persas se levanta à medida que os homens correm para frente para salvar seu rei, que finalmente virou-se para fugir do campo de batalha em sua biga. Mas a imagem mais memorável de todas é a expressão de Dário, com os olhos focados em Alexandre, encarando-o não com medo ou raiva, mas com espanto. As fontes escritas disponíveis pintam o mesmo quadro, com Dário recuando no último minuto ante a força irresistível de Alexandre. Dário então passou através do caos da batalha e fugiu com o que restava do seu exército para o leste, cruzando as montanhas. Alexandre e suas tropas perseguiram Dário quilômetros em vão, cavalgando para fora do campo de batalha sobre ravinas repletas de cadáveres de persas mortos. Ao todo, muitos milhares de persas foram mortos, enquanto as perdas macedônias, embora pesadas, foram muito menores. Alexandre estava amargamente desapontado com o fato de Dário ter escapado, mas quando seus companheiros o cercaram para lhe oferecer congratulações, ele podia regozijar-se porque, aos 23 anos de idade, havia acabado de derrotar o grande rei da Pérsia. Quando Alexandre chegou ao acampamento de Dário, já era tarde da noite. Ele estava exausto pela batalha e pela perseguição. Além de não ter dormido nos últimos dois dias, ele podia ver seus soldados saqueando o acampamento e dividindo as mulheres persas capturadas. Seus homens haviam reservado a tenda real do grande rei para Alexandre. Ele entrou neste magnífico recinto e ficou imediatamente impressionado pelo mobiliário soberbo e pelos tesouros espalhados toda parte. Então é isso que significa ser um rei. Maravilhou-se. Os pratos, potes e até mesmo a banheira. Tudo era feito de ouro, enquanto a fragrância de perfumes ricos e especiarias encheu o ar. Os páginas reais da Macedônia tinham preparado um banquete para ele com comida persa saqueada e lhe deixado pronto um banho quente. Alexandre removeu sua armadura suja e entrou no banho, falando para um de seus amigos que era bom lavar o suor da batalha na banheira de Dário. Não, seu amigo corrigiu. Melhor ainda, isso é propriedade de Alexandre. Após o banho, o rei e seus companheiros estavam se sentando para comer quando ouviram choro vindo de uma parte próxima da tenda. Ao indagar quem estava fazendo aquele barulho horrível, foi dito a Alexandre que eram a mãe de Dário. A esposa do grande rei, suas duas filhas virgens e o seu jovem filho. Eles haviam rasgado suas vestes e choravam Dário, que acreditavam estar morto. Alexandre mandou um dos seus companheiros, Leonato, para acalmá-los. Ele chegou na entrada de seus aposentos, mas não tinha certeza se deveria entrar sem ser anunciado. Finalmente, ele empurrou as cortinas e ficou diante das mulheres, que gritaram com medo, pensando que ele tinha ido matá-las. Elas imploraram para que lhes fosse permitido pelo menos preparar o corpo de Dário apropriadamente para o enterro antes que elas fossem mortas. Leonato assegurou que o grande rei ainda estava vivo e Alexandre não lhes desejava nenhum mal. Na verdade, ele estava insistindo para que elas fossem tratadas com o devido respeito que damas da realeza mereciam. As mulheres finalmente se acalmaram e agradeceram a bondade do rei. Na manhã seguinte, Alexandre, acompanhado seu amigo mais próximo, Refestion, foi pessoalmente visitar as mulheres persas para tranquilizá-las. Quando os dois entraram nos aposentos, elas se ajoelharam diante de Refestion, pensando que ele era o rei, já que era o mais alto, o que divertiu Alexandre. Amando o grande rei, Cisingambres, desculpou-se em profusão uma vez que o tradutor explicou o erro, mas Alexandre a reconfortou. Ele levantou a idosa do chão, chamando-a de mãe, e observou que Refestion também era um Alexandre. Um reflexo do ensinamento que tinham recebido de Aristóteles quando meninos, que dizia que o amigo mais verdadeiro era como se fosse outra parte de si mesmo. Os escritores antigos usaram o tratamento despendido às mulheres de Dário como um exemplo da natureza generosa de Alexandre. Embora isso possa ser verdade, sua benevolência também era majoritariamente prática. Ao proteger as mulheres da família do grande rei, Alexandre assumia simbolicamente os papéis de filho, marido e pai aos olhos dos seus novos súditos. Tal como aconteceu com a sua adoção pela rainha Adencária, o rei Macedônio estava usando laços familiares para construir poder. Ele enfeitou a rainha mãe com joias e assegurou-lhe que de modo algum sua dignidade seria diminuída sob o domínio dele. A mulher de Dário, que também era irmã do grande rei, prometeu que ela iria desfrutar de todos os antigos benefícios de sua posição como rainha e não seria tocada a ninguém, especialmente ele. Ele assegurou-lhe que suas duas filhas donzelas não seriam violentadas e lhes seriam concedidos dotes de seu próprio tesouro quando chegasse o momento de elas se casarem. Ele então chamou o jovem filho de Dário, que não estava nem um pouco assustado, e o beijou. Alexandre admirou a coragem do rapaz e jurou que iria criá-lo como seu próprio filho. Foi tudo muito comovente, mas a família de Dário sabia que, a partir deste dia, eles eram reféns de Alexandre. No dia seguinte, depois de visitar os feridos, Alexandre colocou todo o seu exército em formação, vestido em sua melhor armadura. Ele realizou um funeral para aqueles que haviam tombado em batalha. Em seguida, homenageou os sobreviventes mais valorosos com citações especiais e prêmios equivalentes à sua bravura. O reino meou um de seus guarda-costas, Balacro, como sátrapa da Cilícia e promoveu outros de seus companheiros para novas posições. Alexandre estava tão indulgente após sua vitória que até reduziu a multa que tinha anteriormente cobrado da cidade de Soli. Ele também ergueu altares a Zeus, a Teniércules, oferecendo grandes sacrifícios a seus deuses favoritos. Como o monumento duradouro à sua vitória, ele fundou a primeira cidade da sua expedição, Alexandria. Alexandria, perto disso, quando era apenas um adolescente, ele renomeou uma cidade trácea com seu nome após o seu primeiro sucesso militar. Mas esta, a primeira de muitas Alexandrias, era um novo tipo de cidade. Uma colonização macedônia de cultura grega em terras estrangeiras. Fundada em uma localização estratégica, perto da entrada para Síria, foi um importante primeiro passo na difusão da civilização helênica. que o rei iria repetir todo o caminho para a Índia. Alexandre ganhou glória e honra em isso, mas não a vasta quantidade de ouro que esperava, já que Dário tinha deixado a maior parte do seu tesouro na cidade síria de Damasco, há vários dias de viagem do campo de batalha. O saque da tenda de Dário era ótimo, mas Alexandre precisava de muito mais para pagar o resto de sua guerra. Para tanto, ele enviou Parmeno com um esquadrão de mais de mil cavaleiros tessalhos a Galope o mais rápido possível a Damasco, de modo a prender o tesouro do grande rei antes que os persas pudessem chegar lá. Ele podia não gostar do velho, mas Alexandre sabia que Parmenio conseguiria cumprir essa missão perigosa dentro do território inimigo. O sátrapa persa de Damasco estava, nesse meio tempo, considerando seu futuro com muito cuidado. Quando ele ouviu que Alexandre tinha sido vitorioso em isso, sabia que os macedônios viriam em busca do tesouro. Assim, ele decidiu que era de seu interesse entregar as riquezas de Dário para Alexandre, na esperança de receber um tratamento preferencial. Enviou um mensageiro para os macedônios declarando suas intenções, mas Parmenio imediatamente suspeitou de uma armadilha e foi para Síria com grande cautela. Ele atravessou os portões e moveu-se para o sul com sua cavalaria, apesar do frio do inverno, através de montanhas e desertos, até finalmente chegar à cidade-oásis de Damasco. A cidade Síria era o centro do governo persa nessa região árida. Era também uma cidade abastada a seus próprios meios, conhecida a seus figos e suas caravanas, que negociavam com a Mesopotâmia ao leste e a Arábia ao sul. O sátrapa astuto tinha planejado entregar a Alexandre não só as riquezas do grande rei, mas também os vários convidados e reféns persas que lhe haviam sido confiados Dário. Para facilitar essa troca, ele disse aos persas residentes que eles fugiriam com ele para Babilônia levando o tesouro de Dário. Milhares de mulas foram rapidamente carregadas com tudo o que podiam carregar, e a enorme caravana atravessou os portões da cidade. Neve tinha caído naquela noite. Estava tão frio que os atendentes dos animais de carga retiraram uniformes militares da bagagem para se cobrir na jornada, enquanto a multidão de refugiados assustados tremia, esperando que pudessem escapar antes que os macedônios chegassem. Foi nesse momento que Parmenio e sua cavalaria apareceram no horizonte. O general viu a coluna de homens vestidos como soldados persas e rapidamente preparou seus homens para a batalha, presumindo que eles seriam um par e duro. Os tropeiros e os refugiados viram a linha de cavaleiros em cargo e correram para salvar suas vidas. Inúmeras riquezas se espalharam na neve e nos arbustos ao longo da trilha. Quando Parmenio descobriu que o que ele tinha atacado não era um exército, ordenou a seus homens que cercassem o tesouro e os refugiados. Ele ofereceu aos tropeiros a escolha de levar os animais e suas cargas para Alexandre ou serem mortos no local. Depois de muitos dias, sob o olhar atento de Parmenio, a caravana e o tesouro chegaram ao acampamento macedônio. Alexandre estava animado com as riquezas que estavam sendo descarregadas. Vasos decorativos, bigas de guerra, tendas reais, 220 quilogramas de prata, uma caixa tão belamente decorada que o rei passou a usá-la para guardar sua edição favorita da poesia de Homero, e ouro suficiente para pagar suas tropas muitos meses. Mas entre a preciosa carga também estavam os refugiados persas, que agora se tornaram peões do rei macedônio. Eles incluíam a esposa e três filhas solteiras do grande rei anterior, Artaxerxes IV, bem como um irmão do próprio Dário. Havia também dois aterrorizados enviados de Atenas que tinham negociado em segredo com Dário, apesar do apoio oficial da sua cidade e a campanha de Alexandre. Quatro estoicos espartanos também foram capturados, apesar de sua cidade não ter feito promessas para os macedônios. Aos olhos de Alexandre, o maior prêmio era Barcine, viúva do seu rival Menon de Rhodes. Ela e seus filhos foram apresentados ao rei, esperando pouca misericórdia dele. Para sua surpresa, Alexandre tratou-a com grande bondade. Barcine tinha sido uma jovem refugiada na corte de Felipe anos antes, quando seu pai Menon tinha procurado refúgio ali. Ela provavelmente tinha conhecido Alexandre na Macedônia e os dois talvez fossem amigos. Havia algo em comum sobre Barcine, já que ela foi a primeira mulher quem Alexandre se apaixonou. Ele não se casou com ela, mas os dois começaram ali um longo caso. Segundo todos os relatos, ela era uma mulher brilhante, bonita e charmosa. Era persa de nascimento, mas tivera uma excelente educação grega e falava bem a língua. Com o tempo, ela daria à luz o primeiro filho de Alexandre, chamado Hércules. O sátrapa traidor de Damasco, no entanto, não teve um final feliz. Um dos refugiados persas cortou-lhe a cabeça no meio da noite e fugiu com ela como um presente para Dário. Enquanto Alexandre se preparava para encontrar os persas no campo de batalha, os agentes do grande reino Egeu estavam ocupados. O sobrinho de Menon, Farnabaso, tinha capturado várias ilhas importantes e retomado Alicanasso. Ele, então, partiu para a ilha de Sifinos para uma reunião clandestina com o velho inimigo de Alexandre, Agis, rei de Esparta. Agis tinha chegado em um único trirreme para se encontrar com os persas e selar um pacto que reforçaria a segunda frente contra Alexandre. O rei espartano recebeu recursos abundantes de Farnabaso com dez navios para a realização de operações navais contra os macedônios. Mas quando os dois estavam celebrando a nova aliança, chegaram notícias de que Alexandre tinha derrotado o grande rei. E isso, Farnabaso ficou pasmo com a notícia e imediatamente partiu para Chios, ao largo da costa da Ásia Menor, para impedir rebeliões nessa importante ilha grega. Agis foi duramente determinado a despeito da vitória de Alexandre e continuou com seu plano. Ele contratou marinheiros para seus novos navios e mandou seu irmão para Creta para estabelecer uma nova base naval lá. Enquanto isso, Agis lançava as bases para uma revolta na Grécia. Os eventos no Egeu não escaparam da atenção de Alexandre, mas ele estava diante de uma difícil decisão nesse ponto da campanha. Dário tinha sido humilhado em isso, mas não estava derrotado. O exército que ele reunira na Síria representava apenas uma pequena parcela das forças disponíveis para ele. Com tempo suficiente, o grande rei poderia convocar um poderio muito maior para derrotar os macedônios no campo de batalha. Alexandre sabia que sua única chance de impedir Dário de levantar um novo exército seria persegui-lo implacavelmente para dentro do coração do seu império. Mas isso era uma ideia perigosa, uma vez que os gregos estavam se rebelando e os persas ainda controlavam a maior parte do Mediterrâneo. Se ele perseguisse Dário agora, poderia perder tudo o que havia conquistado no oeste. Assim que Alexandre pesou suas opções, parecia melhor prosseguir com seu plano de subjugar a costa mediterrânea do Líbano, Palestina e Egito enquanto seus generais na Macedônia e Ásia Minor tentavam conter a ameaça persa perto de casa. Ele sabia que teria de enfrentar Dário em algum momento, já que o grande rei não poderia permitir que alguém devastasse o seu império impunemente. Dário precisaria de pelo menos um ano para reunir um exército vindo dos quatro cantos do seu reino para enfrentar Alexandre. Mas quando esse dia chegasse, seria a maior batalha que o mundo conheceria. Alexandre levantou acampamento em isso e marchou pelos portões para a Síria, então para o sul rumo à costa do Líbano. Ele passou pela antiga colônia comercial grega de Almina próxima da boca do rio Rontes. Então viajou ao longo da estreita planície entre o mar e as montanhas até chegar à cidade de Fenícia de Marathos, atual Arite. Mas os navios fenícios da frota do grande rei não se encontravam ali para oferecer resistência a ele, pois estavam ocupados no Geu. Na verdade, o rei local de Marathos tinha deixado seu filho no comando da cidade, enquanto lhe servia Dário no oeste. O príncipe sabia que era inútil resistir a Alexandre. Então encontrou o rei ante os portões da cidade e deu-lhe uma coroa de ouro, o símbolo tradicional de submissão. O jovem também rendeu à vizinha ilha de Aradus, abrindo mão dos bens no interior da cidade. Alexandre ficou satisfeito com a recepção que teve e ficou em Marathos muitos dias. Enquanto estava lá, chegaram dois enviados de Dário com uma carta do grande rei. Alexandre pegou o documento e levou aos seus aposentos para lê-lo em particular. O conteúdo da carta varia de acordo com diversos historiadores antigos, mas é claro que Dário estava disposto a fazer um acordo. Ele começava repreendendo Alexandre e invadir seu império sem nenhuma provocação. Ressaltava que persas e macedônios eram velhos amigos, embora Felipe tenha demonstrado uma notável falta de respeito para com a Pérsia. Agora continuada seu filho, o desfecho da recente batalha em favor de Alexandre foi o infeliz resultado de alguma misteriosa intervenção de um deus, embora os macedônios não pudessem contar com a benção de deuses no futuro. Mesmo assim, o grande rei era misericordioso e convidava Alexandre para concluir um tratado de paz com a Pérsia. Se o macedônio se retirasse, seria lhe concedida a soberania sobre todo o território da Ásia Menor, do Egeu ao Rio Elis, perto de Górdio. Além disso, pagaria Alexandre um resgate generoso para o retorno de sua família cativa. Tudo isso poderia ser de Alexandre, se ele abandonasse o reino do grande rei. Caso rejeitasse essa oferta generosa, compreendia-se que Dário fosse lançar seu exército contra os macedônios em um momento e local de sua escolha e destruí-los. Alexandre sabia que se apresentasse essa carta a Parmênia ou a qualquer um de seus oficiais. Eles certamente se rejubilariam. Dário estava oferecendo tudo com o que eles sempre sonharam. Eles teriam domínio sobre os reinos mais ricos da Ásia Menor, incluindo todas as cidades gregas do Egeu. Os persas reconheceriam suas conquistas e retirariam sua marinha. A Macedônia teria crescido de um reino pequeno e problemático para um império, governando todas as terras do Adriático até o planalto da Anatólia. Eles todos seriam ricos e poderiam voltar para casa como heróis. Mas Alexandre tinha de achar um jeito de convencer seus homens a continuar a guerra. Ele havia sentido o gosto da vitória e não se contentaria com menos do que todo o império persa como seu. Ele viu a si mesmo e seu exército marchando ao longo do Nilo, jantando entre os jardins da Babilônia, cobrindo-se com ouro em Persépones. E espantando-se com as maravilhas da Índia distante. Mas como convencer os macedônios? O plano que lhe concebeu era a tática favorita dos políticos ao longo dos tempos. Mentir! O rei preparou uma falsificação da carta de Dário cheia de exigências descabidas, insultos contra os macedônios e sem nenhuma menção a concessões territoriais. Quando ele apresentou a seu conselho de assessores, eles morderam a isca e, irados, rejeitaram os termos do grande rei. Alexandre então escreveu sua própria carta a Dário, minuciosamente composta para provocar o grande rei de todas as maneiras possíveis. Ele começou com o condescendente título Rei Alexandre a Dário traço saudações, omitindo os títulos do governante persa como um insulto muito deliberado. Ele, então, passou a culpar Dário pela guerra atual, já que os seus antepassados tinham começado tudo quando invadiram a Grécia em Maratona, no século anterior. Ele, então, implicou os persas no assassinato de seu pai e até mesmo Dário em pessoa foi acusado de conspirar para o assassinato do rei persa anterior. Alexandre se declarou senhor da Ásia, dizendo que retornaria de bom grado à família do grande rei sem resgate, desde que Dário aparecesse diante dele como um suplicante humilde. Finalmente, advertiu Dário a se render imediatamente ou iria persegui-lo até os confins da terra. Dois dias de marcha ao longo da costa levaram Alexandre ao importante centro comercial fernício de Bíblos. Esse porto ancestral tinha aproveitado relações comerciais com a Grécia desde a guerra de Troia. Bíblos tinha sido um centro de transporte de materiais egípcios, incluindo papiro, de modo que os gregos que primeiro usaram esse material para pergaminhos chamaram seus livros de Bíblia em referência à cidade. Daí vem a palavra Bíblia. Ao sul de Bíblos estava Beirute, em uma terra proeminente, então o famoso porto fenício de Sidon, na metade do caminho para a costa do Líbano. O povo de Sidon desprezava os persas, especialmente após sua cidade ter se rebelado e sido saqueada pelos exércitos do grande rei poucos anos antes. O governante Títer e Persa foi obrigado pela população a abrir os portões a Alexandre, que prontamente depôs o governante odiado e nomeou seu melhor amigo Efestion para encontrar um substituto. Efestion ficou hospedado na cidade na casa de dois jovens ilustres a quem ofereceu a coroa, onde cada vez, eles educadamente recusaram, explicando que era o costume de sua cidade apenas ser governada um rei de sangue nobre. O amigo de Alexandre, em seguida, os encarregou de encontrar o candidato adequado. Vivendo no limite da cidade, estava um homem pobre chamado Abidalônimo, ou infernício, Abilonim, servo dos deuses, um parente distante da família real de Sidon. Sua honestidade nos negócios no meio dos astutos vizinhos fernícios o deixar apenas com sua pequena cabana e um sofrido jardim. Ele estava tão ocupado nesse dia tirando as ervas daninhas de seus vegetais que não ouviu os dois jovens se aproximando até que eles o cumprimentaram, chamando-o de rei. Abidalônimo não tinha tempo para piadas e dispensou a dupla, mas eles explicaram que ele deveria trocar suas roupas sujas se fosse governar Sidon. O jardineiro pensou que eles eram loucos e voltou para suas ervas daninhas, mas os jovens finalmente convenceram no meio de juramentos que a mensagem deles era verdadeira. Abidalônimo não tinha nem ouvido falar de Alexandre e não fazia ideia de que a cidade fora ocupada tropas macedônias, mas vestiu sua melhor roupa e foi para o palácio para conhecer o homem que havia expulsado os persas. Alexandre gostou do comerciante no instante em que o viu, divisando nele o paradigma de um governante justo, apesar da, ou talvez causa da, sujeiras sob suas unhas e sua testa queimada de sol. Contente, ele nomeou Abidalônimo como o novo rei de Sidon. Há um dia de marcha em direção ao sul, pela costa do Líbano, estava Tiro, a mais poderosa e importante cidade de toda a Fenícia. Era uma antiga rival de Sidon e um dos centros comerciais mais ricos de todo o Mediterrâneo. A principal parte da cidade ficava localizada em uma ilha e cercada a muros de mais de 100 metros de altura, tornando-se praticamente intocável qualquer exército invasor. Foi também a base naval mais vital para os persas, na parte ocidental do seu império. À medida que Alexandre se aproximava da cidade, ele foi recebido enviados de tiro que lhe deram boas-vindas à cidade deles com provisões para seu exército e lhe deram a coroa de ouro da submissão. Eles lamentaram que o rei Azemíuco não estivesse lá em pessoa para recebê-los, mas ele estava servindo a frota persa no Egeu, tudo um perdoável malentendido, claro. Alexandre agradeceu educadamente pelos suprimentos e pela coroa. Em seguida, casualmente mencionou que gostaria de fazer um sacrifício a seu ancestral, Hércules, no famoso templo da ilha. Ele chegou a tiro no início do célebre festival Melkart, o equivalente fernício de Hércules, com peregrinos religiosos de lugares tão distantes como Cartago. Os enviados de tiro discutiram e, em seguida, informaram ao rei Macedônio que, infelizmente, era impossível deixá-lo entrar na cidade no momento, pois isso poderia parecer uma provocação aos persas. No entanto, havia um belo templo de Hércules no continente, do lado oposto ao de sua cidade, ao qual ele era muito bem-vindo para visitar. Ambas as partes nesta discussão sabiam que eles não estavam realmente falando de um simples sacrifício. Os enviados Tírios perceberam que se permitissem Alexandre dentro de suas muralhas, ele tomaria a cidade e colocaria uma guarnição ali. Alexandre, sua vez, sabia que os Tírios não estavam realmente se submetendo a ele, mas apenas ganhando tempo para ver se a ofensiva naval de Dário, no Egeu, forçaria sua volta para o oeste. Os governantes comerciantes de tiro não se importavam se seria Alexandre ou Dário a ganhar a guerra. Eles queriam apenas manter seu rentável domínio sobre o comércio na região do Mediterrâneo, como havia mantido mais de mil anos. Com o mínimo de interferência externa possível, Alexandre normalmente conseguia controlar seu temperamento explosivo, mas não lidava muito bem com rejeição. Ele pulou da cadeira e desabafou toda sua ira sobre os emissários de tiro. Vocês acham mesmo que estão seguros porque vivem em uma ilha? Vocês desprezam tanto assim meu exército. Eu vou mostrar que vocês não vivem em uma ilha. Vocês vão me receber em sua cidade ou vou sitiá-la. Os enviados estavam aterrorizados e voltaram para sua cidade com a mensagem. Os anciões de tiro discutiram a situação e concluíram que estavam a salvo de Alexandre. Sua cidade estava a cerca de um quilômetro da costa, separada a águas profundas e protegida a fortes correntes e ventos violentos. Estavam muito longe do alcance de catapultas e outras artilarias que Alexandre tivesse no continente. Os muros que cercavam sua cidade nunca tinham sido violados, mesmo invasores que a sitiaram anos. Os macedônios não tinham marinha para impedir os tiros de ir e virem seus próprios navios como quisessem. Seus visitantes de Cartago também prometeram fornecer qualquer material ou ajuda de que tiro pudesse precisar. Que Alexandre tentasse tomar sua cidade. Eles ririam dele das muralhas enquanto a assistiam. Os cidadãos de tiro tinham visto invasores irem e virem em séculos com pouquíssimo efeito em sua vasta rede comercial. Os fenícios eram um povo cananeu que falava uma língua próxima do hebreu. Espremidos em uma estreita planície costeira ao longo da área da costa oriental do Mediterrâneo, eles naturalmente buscaram no mar a sua subsistência. A partir do século XI a.C., cidades como Tiro e Sidon começaram a estabelecer entrepostos comerciais em pontos ainda mais distantes do oeste. Chipre, Sicília, norte da África e Espanha foram locais colonizados pelos fenícios no Mediterrâneo. Cartago, na costa africana perto da Sicília, foi o mais famoso e bem-sucedido desses postos, mantendo laços estreitos com a sua cidade-mãe, Tiro, ao longo dos séculos. Mas os fenícios não pararam no estreito de Gibraltar. Eles navegaram para o Atlântico, talvez até a Grã-Bretanha ao norte e o Senegal ao sul. Heródoto disse que eles chegaram até a circunavegar a África. Ao longo do caminho, foram negociando com muitos povos e desenvolveram uma reputação de comerciantes astutos, e também de ladrões e piratas. A literatura grega desde a Ediomero é repleta de histórias de malvados comerciantes fenícios que roubam crianças para vendê-las como escravas. Fosse isso verdade ou não, eles certamente espalharam suas habilidades e cultura pelo mundo antigo. O alfabeto grego foi emprestado e adaptado dos fenícios no século 8 a.C., de modo que o Alep, o Bet e o Gemel dos fenícios se tornaram Alpa, Beta e Gama dos gregos. Esses diversificados comerciantes ficaram especialmente conhecidos pelo tráfico dos cedros do Líbano até as montanhas costeiras de sua pátria e de um corante roxo raro derivado das conchas mureques da costa libanesa. Seus vizinhos hebreus admiravam as habilidades dos fenícios e os empregaram na construção do templo do rei Salomão, mas também condenaram suas práticas religiosas, tais como o suposto sacrifício de crianças para seus deuses. O cerco de tiro começou com a demolição de partes mais velhas da cidade no continente para usar os materiais na construção de uma ponte para a ilha. Alexandre, em seguida, enviou grupos para as montanhas para cortar árvores de cedro para muitos espigões que seus engenheiros precisariam para cravar no fundo do mar. Ele também enviou mensageiros ao sumo sacerdote em Jerusalém pedindo que lhe enviasse suprimentos e reforços em tiro. Informou aos judeus que o tributo que pagavam a Dário agora iria para ele. Se o sumo sacerdote sentisse qualquer hesitação, Alexandre aconselhou. A escolha da amizade dos macedônios, em vez da dos persas, seria para o seu bem. A princípio, a construção da ponte foi bem. A água perto da costa era superficial e não foi difícil firmar as estacas na lama fofa. O espaço entre as madeiras foi preenchido de escombros, fornecendo uma base sólida para uma grande estrada para o mar. A ponte teria de suportar o peso de milhares de homens e máquinas pesadas, então tomou-se grande cuidado em sua construção. Alexandre estava presente todos os dias, conversando com os engenheiros, encorajando seus homens e transportando ele mesmo pedra após pedra para o mar. Os tírios achavam isso incrivelmente divertido. Quando o tempo estava bom, remavam em pequenos barcos até os macedônios. Fora do alcance de flechas, lhes zombavam dos soldados. Eles gritavam que esses soldados famosos haviam se tornado mulas de garga. Perguntaram se Alexandre achava que era Poseidon, deus dos mares. Mas, conforme a ponte progredia firmemente em direção ao mar, semana após semana, o rezo dos tírios cessou. Eles ainda não acreditavam que os macedônios pudessem alcançar a ilha, já que agora tinham chegado à parte mais profunda do canal e seu trabalho tinha diminuído drasticamente. Mas começaram a se preocupar que a ponte pudesse chegar perto o suficiente para Alexandre alcançar suas paredes com a artilharia. Em resposta, eles evacuaram algumas de suas mulheres e crianças para Cartago. Começaram, então, um esforço concentrado para atrapalhar a construção todos os meios possíveis. Os macedônios estavam agora ao alcance das flechas disparadas dos altos muros da cidade, de modo que os tírios passaram a atacá-los do alto sem cessar. Como os macedônios estavam despojados de suas armaduras para o trabalho, encontravam-se vulneráveis. Algumas das flechas foram mergulhadas em piche e acesas, incendiando qualquer equipamento com o que colidissem. Ao mesmo tempo, triremios da cidade iam até a ponte para atacar os construtores com projéteis. Em resposta, Alexandre ordenou que torres ocupadas arqueiros fossem levadas até a ponte para atacar os navios. Ele cobriu essas torres com couro para bloquear as flechas das muralhas da cidade e permitir que seus homens trabalhassem em segurança. Em resposta, os engenhosos tírios construíram um monstro incendiário. Eles encontraram um antigo navio para transporte de cavalaria e o encheram com toda a madeira seca que puderam. Em seguida, erguaram as amuradas do navio e acrescentaram cavacos de madeira, serragem e qualquer outra coisa à mão que fosse inflamável, enchendo de enxofre as rachaduras e colocando piche em cima. Eles fizeram uma armadilha, amarrando em cordas sobre os mastros caldeirões cheios de líquido inflamável. Então adicionaram lastro extra na popa para levantar a proa bem alto no ar e permitir que o navio, em alta velocidade, subisse bastante na ponte quando colidisse com ela. Eles esperaram até que um forte vento soprasse no porto e lançaram o navio, guinchando-o com várias triremes em força total. Quando os macedônios viram este navio muito estranho se aproximando, não conseguiam entender que os tírios se dariam ao trabalho de atacá-los com um grande barco para cavalos. Aí começaram a se preocupar, pois o navio se aproximava com chamas saltando de seu deque. Em seguida, a tripulação a bordo do navio em chamas pulou no mar e nadou em direção os triremes à espera, que tinham acabado de cortar as cordas e se afastar. Com o navio em chamas vindo em sua direção, os macedônios aterrorizados só puderam correr suas vidas. Quando a nave se chocou contra a ponte e as torres, as cordas nos mastros se queimaram e derrubaram os caldeirões nas chamas lá embaixo. Quando o líquido atingiu as labaredas, tudo explodiu em um inferno incandescente como os macedônios nunca tinham visto na vida. A ponte estava em volta em fogo e as torres queimavam feito palitos de fósforo. Qualquer infeliz construtor ainda vivo foi apanhando pelos arqueiros nas triremes de tiro ou atacados soldados no porto. Capricho dos deuses. Houve uma terrível tempestade naquela noite que martelou os restos da ponte danificada com ondas enormes, soltando as pilhas de madeira e despejando toneladas de roxas e escombros na água. Na manhã seguinte, meses de trabalho duro desapareceram sob o mar. Enquanto Alexandre analisava as ruínas de todos os seus esforços, debatia consigo mesmo sobre o que fazer a seguir. Cada dia perdido em tiro significava mais tempo para dar e montar um exército maior. Mas se deixasse tiro em paz, o lugar continuaria a servir como base para a marinha persaí. Pior ainda, como um emblema gritante de seu fracasso, ele decidiu começar de novo, em uma escala ainda maior, com uma ponte mais ampla e mais proteção para seus homens. No entanto, ele agora sabia que não tomaria a cidade apenas com engenheiros e infantaria. Ele precisava de navios para conquistar tiro. Após retomar a construção sobre os restos esfarrapados da ponte anterior, ele liderou alguns de seus homens de volta até Sidon para coletar quaisquer barcos que pudesse encontrar. Foi lá que sua sorte começou a mudar. O rei fenício de Sidon e Baratos, tendo ouvido que agora Alexandre tinha suas cidades, desertou da frota de Dário no Egeu e velejou para se juntar às forças macedônias. Com isso, Alexandre somou 80 excelentes triremes, além de suas tripulações, a sua marinha. Nos dias seguintes, outros navios chegaram das ilhas gregas de Rhodes, das cidades cilícias de Soli e Malos, de cidades da costa Alice e até mesmo um navio de 50 remos vindo da Macedônia, comandado Proteas, o filho da ama que cuidou de Alexandre na infância, Lanice. Quando o rei estava recebendo essas embarcações, viu uma frota de navios que vinha do Cipre e navegava para o porto de Sidon. Os reis cipriotas tinham decidido que os persas eram o lado perdedor da guerra e imploraram a Alexandre para que aceitasse seu serviço. Ele perdoaria quaisquer transgressões passadas com gosto, especialmente porque agora tinha mais de duas centenas de navios de guerra à sua disposição. Primeiro, Alexandre decidiu fazer um rápido ataque contra os nativos árabes nas montanhas próximas, que combatiam uma guerra de guerrilha contra suas equipes alocadas para cortar madeira. Ele precisava dessas árvores para as torres da ponte e para as máquinas de sítio, e não estava disposto a deixar essas brigadas interioranas arruinarem seus planos. O rei liderou pessoalmente o esquadrão de guerreiros e arqueiros traços pelo belo vale do BK para pôr um fim nos ataques. Era exatamente o tipo de luta em montanha que tanto ele quanto os traços apreciavam. Alguma razão desconhecida, o velho tutor de Alexandre, Lisímaco, que acompanhara a expedição até a Ásia, perguntou se poderia ir junto, assegurando ao rei que não era mais fraco do que Fênix, o professor idoso de Aquiles que havia viajado com seu pupilo para a Troia. Alexandre deve ter rido, mas tinha um ponto fraco em seu coração pelo velho e concordou. Os soldados cavalgaram rapidamente para as montanhas, mas foram forçados a deixar seus cavalos para trás quando o terreno ficou muito íngreme. Eles marcharam até as terras altas, mas Lisímaco estava tendo dificuldades em acompanhar. Alexandre mandou o resto dos seus homens adiante no primeiro dia para montar acampamento, mas ficou para trás com alguns amigos para caminhar ao lado de seu tutor. O rei incentivou Lisímaco e, meio carregado, fez com que eles subissem as trilhas, mas ao cair da noite estavam muito atrás do grupo principal e perdidos nas montanhas. Já era primavera, mas quando a escuridão caía, a temperatura despencava. Alexandre não tinha planejado acampar e isso não tinha brigo nem fogo. O pequeno bando de Macedônios se amontou, com o rei tentando desesperadamente evitar que seu idoso professor congelasse até a morte. Então, à distância, Alexandre viu a luz de um acampamento. Ele deixou Lisímaco e seguiu o caminho sozinho pelas árvores em direção à luz à frente. Quando se aproximou, viu que havia dois homens montando o guarda para um grupo de cavaleiros árabes dormindo. Com o máximo cuidado, Alexandre subiu sozinho atrás dos guardas e, silenciosamente, cortou suas gargantas. Em seguida, roubriu um pedaço de pau em chamas da fogueira sem acordar nenhum dos homens que dormiam em torno dela. Movendo-se o mais rápido que podia através da escuridão, ele alcançou seu próprio acampamento e acendeu uma fogueira para seus companheiros. Os árabes acordaram e viram o fogo nas proximidades, mas fugiram, pensando que uma grande força estava vindo sobre eles. Alexandre passou o resto da noite ao lado de Lisímaco, aquecendo seu velho amigo e, talvez, sugerindo que da próxima vez ele devesse permanecer na cidade. Quando Alexandre retornou a Sidon após derrotar as tribos árabes, encontrou quatro mil mercenários gregos esperando suas ordens. Ele tinha mandado Cleandro para recrutá-los há mais de um ano, mas o Macedônio tinha tido pouca sorte até a derrota de Dário em isso. Agora, com uma grande vitória em seu currículo e uma abundância de ouro, Alexandre não teve problemas em recrutar soldados profissionais da Grécia. O rei embarcou todo mundo em sua nova frota e navegou para tiro em posição de batalha. Guerra naval era uma novidade para Alexandre, mas ele a dominou como um marinheiro experiente. Ele colocou os esquadrões cipriotas e fernícios do lado esquerdo mais próximo da terra e assumiu o comando da direita, com a galera macedônia recém-chegada servindo como sua nau almirante. Os Tírios tinham ouvido que Alexandre recrutara uma frota em Sidon, mas duvidaram que a patética armada macedônia fosse capaz de agir em conjunto. Eles então posicionaram sua frota ao norte da ilha para fazer um pesado ataque contra os navios que Alexandre mandasse na direção deles. O que eles não esperavam naquela manhã de primavera era que cerca de duzentos navios se aproximariam de sua costa. Alexandre estava faminto uma batalha no mar, mas o almirante Tírio responsável sinalizou para sua frota recuar rapidamente para o porto protegido no lado norte de sua cidade. Os macedônios viram seus adversários voltando para casa e assim começou uma corrida para ver quem conseguia chegar ao porto primeiro. Foi uma competição apertada, mas os Tírios sacrificaram três de suas trirremes para bloquear o avanço de Alexandre e permitir que o restante de seus navios conseguisse entrar a salvo na cidade. Eles, então, bloquearam a estreita boca do porto do norte com trirremes viradas para fora, formando uma parede assustadora na entrada do porto. Mas que tentasse, Alexandre não conseguia romper as defesas e sitiar a cidade dentro como esperava. Então decidiu que a melhor coisa a fazer era bloquear tanto o porto do norte da cidade quanto o sul, virado para o Egito. A menos que pudesse encontrar uma saída, a grande frota de batalha de tiro estava presa. Os engenheiros de Alexandre trabalharam contra o relógio enquanto ele estava longe, e agora redobravam os esforços para consertar a ponte. Houve contratempos, como uma poderosa tempestade que atingiu o porto, arrancando parte da nova construção. A tempestade também levou para a passarela o que um historiador antigo chamou de um monstro marinho gigante. Ele descansou parte de seu corpo contra os escombros um longo tempo, então mergulhou no mar e foi embora. Era provavelmente uma baleia, bastante comum no Mediterrâneo, mas certamente uma criatura desconhecida para o montanheses do exército de Alexandre. Supersticiosos e esperançosos como sempre, tanto os macedônios como os tírios tomaram a aparição do animal como um sinal de que Poseidon estava do seu lado. Após semanas de trabalho contínuo sob o abrigo das aprimoradas torres protetoras, os macedônios conseguiram construir uma ponte grande o bastante para permitir que Alexandre alcançasse as muralhas de tiro com sua artilharia. Ele transportou poderosas catapultas que atiravam pedras pela ponte até que estivessem em posição. Em seguida, lançou uma saraivada incessante contra a cidade. Ao mesmo tempo, instalou aretes improvisados nos navios da sua frota e cobriu as embarcações com escudos resistentes. Elas passaram a atacar as muralhas da cidade viradas para o mar. Ao mesmo tempo que os defensores diante da ponte eram cobertos de enormes pedras. Os tírios, entretanto, sabiam como contra-atacar. As pessoas da cidade atiravam flechas flamejantes sobre os macedônios para mantê-los longe das muralhas. Eles esquentaram grandes escudos, cheios de areia, até que o conteúdo ficasse vermelho. Então atiravam essa substância sobre os soldados. A areia fervente entrava nas placas peitorais dos soldados de Alexandre de uma maneira torturante. Os homens pararam de usar suas armaduras, em resposta, ficando então vulneráveis para os ataques dos arqueiros acima das muralhas. Os tírios também montaram rodas giratórias nas muralhas, com raios que rodavam rapidamente para desviar flechas e projéteis lançados contra eles. Ferreiros da cidade forjaram tridentes farpados amarrados a cordas, que os defensores lançavam contra os escudos dos macedônios, puxando os escudos para longe e expondo os atacantes. Alguns lançavam redes de pesca para enroscar e atrapalhar os homens de Alexandre. As pessoas da cidade também montaram grandes telas com peles de animais para diminuir a força das pedras lançadas pelas catapultas. Mergulhadores foram enviados para cortar as cordas dos navios macedônios, obrigando Alexandre a ordenar que os cabos fossem substituídos correntes. Foices penceis foram colocadas no lado do mar para estripar qualquer macedônio que se aproximasse. As oficinas de tiro mantinham-se ocupadas dia e noite produzindo estes e outros engenhosos instrumentos de guerra para usar contra os homens de Alexandre. Semana após semana os agressores e os defensores continuaram lutando, mas nenhum dos lados parecia levar vantagem. Os tiros, para assegurar que os deuses permaneceriam do lado deles, amarraram suas estátuas na cidade com correntes de ouro. Os navios da cidade fizeram um valente esforço no início do verão para quebrar o cerco e atacar a frota macedônia, mas foram empurrados de volta ao porto. O povo de tiro finalmente depositou as suas esperanças em um reforço que viria de sua filha, a cidade de Cartago. Mais uma comissão de 30 embaixadores que, de alguma forma, encontrou um caminho para dentro das muralhas e informou aos anciões que, infelizmente, Cartago estava envolvida em uma guerra complicada no oeste contra a cidade siciliana de Siracusa, e não poderia ajudar a sua casa ancestral. Quase um ano se passara desde a batalha disso e mais de seis meses tinham sido gastos inutilmente em tiro, sem sinal de vitória. Alexandre celebrava agora seu vigésimo quarto aniversário com uma nova determinação, tomar a fortaleza, a qualquer custo. Então, com o mês escaldante de julho chegando ao fim, a ponte Macedônia finalmente chegou à ilha. Alexandre deu a seus homens dois dias para descanso, então lançou um ataque maciço de todos os lados contra a cidade. Torres foram levadas pela ponte, com passadiços para alcançar as muralhas, mas o ataque inicial veio mar, e não terra. O rei embarcou no navio principal e ordenou a sua frota para atacar as muralhas ao redor da cidade de todos os lados, de forma que os tírios não soubessem onde concentrar sua defesa. Um dos seus navios fortificados com um ariete conseguiu, finalmente, fazer um buraco. Nas muralhas, depois recuou para permitir que uma trirreme com marinheiros macedônios ancorasse no espaço. O esquadrão de salto foi conduzido um oficial corajoso chamado Admeto, que liderou seus homens na brecha. Este capitão foi logo morto, mas os homens continuaram a se enfiar pelo buraco, inclusive o próprio Alexandre, que foi o primeiro em cima dos muros da cidade. O tírios lutavam contra os invasores com tudo o que tinham, mas outros navios aproveitaram a distração para avançar contra as trirremes bloqueando os dois portos no coração da cidade. A massa do exército, em seguida, atravessou a ponte com torres para entrar em tiro. A ferocidade do massacre foi vertiginosa. Os macedônios tinham passado os últimos sete meses trabalhando para tomar a teimosa cidade, vendo muitos de seus amigos serem esmagados pedras arremessadas das muralhas ou queimados até a morte e bombas flamejantes. Estavam furiosos, cansados e odiavam profundamente o povo de tiro ter-lhes feito passar esse inferno. Alexandre nem mesmo tentou segurá-los quando eles começaram a matar cada homem, mulher e criança que conseguissem pegar. Os tírios lutaram rua a rua, com o desespero daqueles que sabem que não receberão misericórdia. Milhares morreram nas primeiras horas do ataque. Alguns fizeram uma última resistência em um santuário dedicado a Genor, o lendário fundador da cidade. Alexandre liderou o ataque que matou todos os defensores. Mas a essa altura a sede de sangue dos macedônios já estava saciada e os cidadãos ainda vivos foram detidos para serem vendidos como escravos, cerca de 30 mil almas ao todo. Os poucos que conseguiram entrar no templo de Hércules em busca de refúgio foram poupados pelo rei, incluindo os emissários cartagineses. Mas dois mil homens em idade de combate, capturados no ataque, foram levados para a praia do continente em frente à cidade e crucificados. A forma mais dolorosa de morte conhecida no mundo antigo. Então, finalmente, com a cidade tomada e funerais realizados para os muitos macedônios que haviam tombado lá, Alexandre caminhou até o centro da cidade em ruínas e ofereceu seu longamente esperado sacrifício no templo de Hércules. Alexandre e seu exército estavam felizes de deixar as ruínas fumegantes de tiro para trás e prosseguir com sua marcha até a costa do Mediterrâneo. A ponte que eles tinham trabalhado tanto para construir, ficou lá acumulando lodo e areia, até ser totalmente coberta e se tornar um pedaço de terra permanentemente conectado com a antiga ilha de tiro. A costa da Palestina estava assando sob o sol de verão quando os macedônios fizeram o seu caminho para o sul. Os registros antigos não mencionam Alexandre pegando um caminho menos direto mas mais hospitaleiro pela Galileia e descendo o vale do Rio Jordão. Apenas o historiador judeu Flávio Josefo afirma que Alexandre foi até o templo em Jerusalém para prestar seus respeitos ao sumo sacerdote. Mas isso é, quase certamente, ficção. Em vez disso, os macedônios tomaram o caminho mais curto descendo a costa pelo Monte Carmelo, seguindo em direção a Jope, lugar onde Jonas tomou o navio antes de ser engolido um grande peixe. Em algum lugar ao longo dessa estrada árida, emissários do grande rei encontraram Alexandre com uma nova oferta de paz. A campanha persa no Egeu praticamente entrará em colapso com a derrota dos fenícios. Portanto, a esperada rebelião na Grécia agora parecia bem improvável. Quando os embaixadores persas estavam chegando ao acampamento, enviados das cidades gregas, exceto os espartanos, é claro, estavam presentes, congratulando Alexandre suas vitórias. Dário estava demorando muito mais do que havia previsto para montar um exército das províncias distantes do seu império. Ele precisava de pelo menos mais um ano para preparar-se para a guerra. Era melhor costurar um acordo com Alexandre para ganhar tempo. Assim, o grande rei estava disposto a aumentar o resgate. Ele pagaria mais sua família e permitiria que Alexandre se casasse com sua filha mais velha, concedendo-lhe todas as terras oeste do rio Eufrates. Tudo isso se ele encerrasse sua campanha. Dário lembrou o jovem rei que o império persa era vasto e cheio de povos guerreiros. Se fosse tolo o suficiente para tentar conquistá-lo, iria envelhecer na tentativa, mesmo no caso improvável de lhe derrotar o exército persa na batalha. Era melhor aceitar as terras do Mediterrâneo Oriental como um presente do que jogar fora sua vida em algum campo de batalha na Pérsia ou nos territórios vazios da Báctria. Quando Alexandre leu a carta para seu conselho, Parmênio disse que se fosse Alexandre, aceitaria os termos de Dário. O rei rebateu que também os aceitaria, se fosse Parmênio. Em vez disso, Alexandre respondeu para Dário dizendo que já tinha todo o ouro de que precisava sem o resgate pago pelo grande rei e que poderia se casar com a filha capturada quando quisesse, sem a necessidade da permissão do pai. Quanto às terras oferecidas Dário, elas não eram nada em comparação com o império que iria conquistar Lídia, Cilice e Fenícia foram apenas o começo. Média, Pérsia e até mesmo a Índia seriam dele. Ele dispensou os enviados com uma última palavra para Dário. Logo ele se encontraria novamente em batalha. O único obstáculo para Alexandre completar sua jornada até o Egito era a cidade fortaleza de Gaza, na planície costeira no limite do deserto do Neguê. Assim como Troia, era uma cidade antiga em uma colina perto do mar, construída sobre as camadas de seu próprio passado. Desde os dias dos Filisteus, ela dominava o tráfego de caravanas para o interior da Arábia. Ouro, incêncio e mirra passavam seus mercados, os quais Heródoto considerava estar entre os maiores da Ásia. Ela já tinha sido governada faraós, mas havia passado aos assírios, aos babilônios e, finalmente, aos persas. O governador do grande rei em Gaza, um eunuco chamado Batis, estava confiante que os macedônios não poderiam tomar sua cidade. Atrás de seus altos muros, ele tinha bastante água e grãos para sustentar um longo cerco. Além disso, havia contratado mercenários árabes endurecidos pelas lutas no deserto. Apesar do sucesso de Alexandre em tiro e as terríveis consequências para seus habitantes, Batis desafiou Alexandre a tentar invadir Gaza. Quando o rei e seus engenheiros cavalgaram ao redor da cidade no primeiro dia, eles tiveram de admitir que seria bem difícil capturá-la. A cidade ficava tão acima da planície que as máquinas de cerco macedônias não poderiam alcançar as suas paredes. Isso, Alexandre ordenou a seus homens a construção de um monte ao redor da cidade da mesma altura que ela. Quando completo, ele colocaria torres no seu cume para atacar a cidade. Era uma tarefa monumental para seus soldados, que tinham acabado de passar meses construindo uma ponte no mar até tiro, mas eles obedeceram as ordens. Certa manhã, durante a construção, quando Alexandre fazia sacrifícios diante da cidade, uma ave de rapina desceu sobre ele e deixou cair uma pedra que estava carregando em suas garras. O rei voltou-se para que seu adivinho, Aristandro, interpretasse esse sinal. O velho profeta disse que Alexandre tomaria a cidade em tempo, mas que ele não deveria lutar aquele dia. O rei relutantemente obedeceu à vontade dos deuses, mas quando os mercenários árabes fizeram uma incursão inesperada contra os macedônios. Naquela tarde, Alexandre não pôde evitar e ir para as linhas de frente da luta. Quase imediatamente, ele foi atingido uma flecha vinda de uma catapulta que penetrou em sua armadura e entrou direto no seu ombro. O rei amaldiçoou sua sorte, mas ordenou que fosse feito um curativo na ferida e continuou a lutar, pelo menos até que caísse inconsciente pela perda de sangue. Batiz e o povo de Gaza comemoraram, pensando que ele havia sido morto. Alexandre não estava morto, mas bastante irado. Quando as torres de cerco que ele usou em tiro chegaram ao navio, rei ordenou que os seus engenheiros as posicionassem nos montes que tinham construído. Os macedônios, em seguida, lançaram um ataque maciço sobre a cidade que foi rechaçado três vezes pelas defesas. Então Alexandre, apesar de seu ombro enfaixado, liderou suas tropas no quarto assalto, que finalmente rompeu as paredes. O povo de Gaza lutou bravamente contra os invasores como tinham feito os cidadãos de tiro, mas eles não podiam conter a fúria dos macedônios. Todos os homens de Gaza morreram em seus postos defendendo a cidade, mas as mulheres e crianças foram capturadas e vendidas como escravas. Batiz, gravemente ferido, mas ainda desafiador, foi levado perante Alexandre, que o ameaçou com punições cruéis. Se ele não se curvasse diante dele, o eunuco apenas olhou para o rei com desprezo. Então Alexandre, em sua raiva, fez algo tão horripilante que a maioria dos historiadores omite esse episódio. Nelíada, Aquiles pegou o corpo morto do seu oponente troiano, Heitor, e o arrastou ao redor do acampamento grego em sua biga. Alexandre agora tomou Batiz, ainda vivo, amarrou seus tornozelos com tiras de couro, prendeu a seu próprio carro e puxou-o pelo deserto rochoso ao redor da cidade de Gaza há muito tempo, mesmo depois que ele já estava morto. Alexandre convocou tribos locais de beduínos para reconstruir e repovoar Gaza como uma fortaleza, dessa vez sob controle macedônio. Ele enviou sua frota na frente, então avançou com o seu exército para os desertos costeiros à norte do Sinai. Era novembro e os dias eram frescos e agradáveis, mas ainda havia dificuldades. A água era escassa pelo caminho em torno do lago Cerbonis, de água salobra, e a reta final era notória pela areia movediça. Em seis dias após deixar Gaza, Alexandre chegou à cidade fronteiriça de Pelúzio. Ali, quase dois séculos antes, o rei Persa Cambizes, filho de Ciro, o Grande, havia derrotado o exército do faraó. Heródoto viu os ossos de guerreiros de ambos os lados ainda branqueando sob o sol, quando visitou o lugar muitos anos depois. No Pelúzio, o ramo oriental do Nilo corria para o Mediterrâneo, e foi lá que Alexandre entrou no Egito, uma terra que mudaria sua vida para sempre. Capítulo 5 Que é dito em meu relato sobre o Egito? Eu darei uma descrição maior, com muito mais fatos do que usual, pois esse país tem mais monumentos e maravilhas do que qualquer outro lugar. Heródoto As e tudo que Alexandre sabia sobre o Egito vinha dos textos de Heródoto, o historiador grego do século anterior que descreveu as coisas que viu ao longo do Nilo durante suas viagens. Além de registrar algumas histórias de segunda mão de natureza mais dúbia, Heródoto sabia que o vale do Nilo alagava todos os anos, depositando um rico solo aluvial nos campos férteis de ambos os lados do rio, mas não sabia o motivo pelo qual isso acontecia. Ele relata que um antigo faraó descobriu a língua original da humanidade ao isolar dois recém-nascidos entre mudos até eles proferirem sua primeira palavra, que, presumivelmente, seria na língua de nossos ancestrais. A palavra foi becus, o termo frigio para pão. Heródoto também registra que os egípcios veneravam gatos e frequentemente os mumificavam. Ele exagera no tamanho dos crocodilos do Nilo, mas diz que eles podem ser capturados usando um porquinho como isca. E estava fascinado pelas pirâmides, passando adiante os relatos que ouviu de sacerdotes egípcios sobre como elas foram construídas. Ele tinha um interesse particular na religião egípcia, alegando que os gregos aprenderam muitos de seus situais sagrados do Egito. Também escreve sobre a origem do divino oráculo de Zeus Amon no distante oásis oriental de Suá. Alexandre tinha crescido ouvindo histórias desse lugar sagrado que o rei Persacambizes uma vez tentou destruir, apenas para perder 50 mil homens em uma tempestade de areia. Para Alexandre, o Egito deve ter sido uma terra de maravilhas e mistérios. O Egito era um reino tão antigo que as grandes pirâmides de Gizé eram quase tão antigas para Alexandre quanto ele mesmo é para nós. Fazendeiros já viviam nas margens do Nilo muitos milhares de anos quando, de acordo com a tradição, Menes uniu os reinos do Alto, Sul e do Baixo, Norte, Egito no fim do quarto milênio antes de Cristo. O velho reino começou alguns séculos depois, com um governo de faróis altamente centralizado. Logo os governantes do Egito estavam encomendando grandes monumentos e estabelecendo relações diplomáticas com os reinos da Misopotâmia e além. Após o colapso do Império Antigo, houve um período de governos localizados, até que os faróis do Reino Médio restabeleceram sua autoridade sobre todo o país. Um povo conhecido como Ixos mais tarde tomou o controle do norte do Vale do Nilo. Mas o novo reino surgiu no meio do segundo milênio antes de Cristo e estendeu seu poder até o rio Eufrates. A Tjapsut, uma mulher de sangue real, governou como faró durante esse período, assim como Tutankhamon e o longevo Rancés, famoso pelas colossais estátuas de pedra construídas em Abu Simbel e suas guerras contra os hititas da Ásia Menor. Mas, durante a Guerra de Troia, o misterioso povo do mar atacou o Egito vindo do norte, dando início a um longo período de declínio em coerções estrangeiras de Núbios, Assírios, Babilônios e, finalmente, Persas. O grande rei Cambizes conquistou o Egito no final do século vi antes de Cristo. E deu início a um século de má vontade quando queimou templos em todo o país e matou o sagrado Touro Apis em Mênfis em um acesso de fúria. Os Persas foram vistos a partir daí como opressores ímpios que zombavam das tradições religiosas egípcias e sangravam o país até a morte meio de altos impostos e arrecadação de grãos. Finalmente, depois de décadas de domínio persa, os egípcios se revoltaram e expulsaram as tropas do grande rei. 60 anos o Egito foi independente, até Artacer XIII liderar mais uma investida do exército persa. O último faraó nativo do Egito, Nektanebo, fugiu para o sul de Nubé e um sátrapá foi nomeado para, mais uma vez, impor a vontade do grande rei. Dois anos haviam se passado desde que os macedônios entraram na Ásia. A frota de Alexandre o seguira descendo pela costa do Sinai até Pelúzio, onde o rei encontrou seus navios ancorados no Nilo. Também esperando ele estava Masacis, o recém-nomeado governante persa do Egito. Seu predecessor, Sabacis, tinha levado a maior parte do exército do grande rei para a província disso um ano antes. Já que Sabacis e muitos dos seus soldados haviam morrido em batalha naquela cidade, Masacis decidiu que era melhor agir com descrição e entregou toda a província a Alexandre sem luta. Para ganhar as graças de Alexandre, essa era certamente a esperança dele, salvar a sua própria vida. Mas Asacis trouxe também todo o tesouro imobiliário real que pôde carregar nas carroças. Em um dia, o rei macedônio tinha acrescentado a seu império crescente uma província maior e muito mais rica do que toda a Grécia. Mas mesmo que a guarnição persa no Egito tivesse se rendido, Alexandre percebeu que a verdadeira posse da terra exigiria dele o máximo de tato e diplomacia. Os egípcios poderiam muito bem aproveitar esse momento para colocar em ação outra de suas revoltas contra o novo soberano estrangeiro. Alexandre tinha de proceder com muito cuidado, a fim de que os egípcios o aceitassem de bom grado como seu governante traço mas, para isso, precisava dos sacerdotes a seu lado. Assim, Alexandre dedicou os meses seguintes a mostrar ao povo do Vale do Nilo que ele não só respeitava a sua religião, mas era um entusiasta dos deuses egípcios. Ao enviar sua frota para subir o Nilo, Alexandre e seu exército marcharam pelas planícies sem fim do delta. O exército se movia com o rio à sua direita e o deserto estéreo à sua esquerda. Eles passaram campos de trigo e cevada, tamareiras e figueiras, gado e pescadores, e grandes bancas de papiro, usado para fazer o material de escrita mais precioso no mundo antigo. Ao longo do caminho, aldeias de agricultores e a nobreza local saudaram o novo rei. Embora com o exército a seu lado, eles tivessem pouca escolha. Alexandre passou pela terra de Gozem, onde as histórias diziam que os hebreus haviam se estabelecido depois de um período de fome em sua terra natal. Ele também passou a Varis, onde quase mil anos antes Rancès tinha construído uma cidade gloriosa apenas para ser engolida no tempo pelas areias do deserto. Após uma semana de viagem ao longo do rio, Alexandre chegou na ancestral cidade de Heliópolis, um centro de aprendizado e atividades sacerdotais milênios. Aqui em um monte elevado, onde o ramo oriental do Nilo encontrava o canal principal do rio, ficava o célebre templo de Rá, conhecido pelos gregos como o deus Sohélio. O rei certamente tratou os sacerdotes de Heliópolis com grande respeito, em contraste com o rei Persacambizes, que tentou destruir o local sagrado e derrubar os obeliscos próximos. Do outro lado do Nilo, há apenas um dia de viagem ao sul de Heliópolis, estava Mênfis. Desde os primeiros dias do Antigo Império, a cidade tinha sido o centro religioso mais importante do Baixo Egito. Mesmo quando a capital era em outro lugar, faraós ainda mantinham palácios em Mênfis e apoiavam generosamente o sacerdócio e os templos da cidade. Na parte ocidental de Mênfis, estava a pirâmide de degraus de Saqqara, a primeira dessas grandes estruturas construídas no Egito. Logo além de Saqqara, na borda da planície de inundação, estavam quilômetros de túmulos elaborados. A cidade propriamente de Ita era também um centro comercial bem conhecido no mundo grego, mas era mais famosa seu templo do deus criador Pitá. Sua manifestação terrena era o sagrado Apis, um animal escolhido zelosamente e cuidado no pátio do templo. Os peregrinos vinham de todo o Egito para buscar a benção do touro em Mênfis. Quando cada Apis morria, ele era embalsamado e levado para uma câmara mortuária especial em Saqqara. O fato de o grande rei ter matado o touro Apis no século anterior foi um sacrilégio inacreditável e uma ofensa que os egípcios jamais esqueceriam. Foi, portanto, com grande reverência que Alexandre se aproximou do templo de Pitá e ofereceu abundantes sacrifícios ao deus. Em deliberado contraste com o governante persa, os sacerdotes não poderiam ficar mais satisfeitos. E, embora as melhores fontes antigas não confirmem, é provável que Alexandre tenha sido coroado faró do Egito. Estátuas do reino Egito mostraram-no vestido como senhor do alto e do baixo Egito, enquanto as crições diziam que ele era o favorito de Rá, filho de Amon. Então, para celebrar seu novo status e entreter a população local, bem como suas próprias tropas, Alexandre já havia providenciado para que os atletas e músicos mais famosos da Grécia fossem encontrá-lo em Mênfis. Tanto egípcios como macedônios festejaram e beberam, aplaudiram corridas e competições de luta livre, desfrutaram de comédias e tragédias no palco e ouviram coros cantando, tudo em um belo dia de inverno nas margens do Nilo, cercados pelos gloriosos monumentos da história egípcia. Deve ter sido espetacular. Os historiadores antigos que escreveram sobre a campanha de Alexandre no Egito estão em desacordo sobre para onde o rei prosseguiu depois de Mênfis. Alguns dizem que ele rumou imediatamente para o norte, seguindo o Nilo até o Mediterrâneo. Outras fontes, no entanto, afirmam que ele desejava viajar para o sul para ver os antigos palácios e monumentos do Alto Egito. Há também relatos fragmentários de que ele teria enviado o sobrinho de Aristóteles, Calístenes, ao interior da Etiópia, em busca da nascente do Nilo. Nenhuma dessas histórias é implausível, pois Alexandre estava muito curioso sobre as terras de seu império e reinos além. Uma corrida rápida a rio acima para Tebas egípcio ou mesmo para a primeira catarata perto de Assuã não teria tomado mais do que algumas semanas. Tebas teria sido especialmente atraente ser um dos principais centros da vida religiosa no Egito, bem como o local de muitos dos templos mais grandiosos do Vale do Nilo. Para fortalecer seu governo no sul do país e estabelecer laços firmes com a classe sacerdotal de lá, Alexandre certamente teria considerado uma breve viagem pelo Nilo como um sábio investimento de seu tempo. Tem Alexandre viajado para o sul ou permanecido em Mênfis durante essas semanas. O fato é que em janeiro ele estava seguindo o rumo norte para o mar. Na sua jornada, há apenas um curto dia velejando pelo Nilo, estava o platô de Gizé. Um pouco a oeste do rio. Ali, as três grandes pirâmides do Egito assomavam sobre o deserto ao redor, enquanto a esfinge, agachada, contemplava sem pestanejar o sul nascente como fizer a mais de dois mil anos. Curiosamente, nenhuma das fontes antigas menciona Alexandre visitando esses monumentos famosos. Mas é inconcebível que ele não tenha feito uma parada. Mil anos mais tarde, a maior parte do calcário branco que cobria as pirâmides seria arrancado para ser usado como material de construção. Mas durante a visita de Alexandre, os monumentos ainda brilhavam ao sol da manhã. O rei teria caminhando pela longa ponte que liga o Nilo ao complexo da pirâmide. Em seguida, olharia com espanto para aquelas montanhas artificiais. Cada uma composta de vários milhões de pedras gigantes encaixadas perfeitamente. Heródoto disse que os blocos eram levantados nível a nível com máquinas. Mas Alexandre deve ter duvidado dessa explicação, dado o óbvio enorme peso das pedras. Se ele entrou nas pirâmides e atravessou seus estreitos túneis claustrofóbicos, encontrou as câmaras dos antigos faróis há muito tempo saqueadas ladrões de túmulos. Uma vez que estivesse de volta ao ar livre, Alexandre também poderia ter feito um passeio pelas pirâmides e templos do complexo. Mas não teria deixado de lado a grande esfinge, com mais de 15 metros de altura e esculpida em rocha viva no local. Aquela imagem iminente, com cabeça de homem e corpo de leão, sempre pareceu estar prestes a falar. Alexandre com certeza se lembrou da história de Édipo, a quem a esfinge propôs uma charada. O que tem quatro pernas quando jovem, duas quando cresce e três quando envelhece. A criatura matava aqueles que não sabiam a resposta. Mas Édipo sabia que se tratava do ser humano, que engatinhava quando bebê, andava sobre duas pernas quando adulto e usava uma bengala quando velho. A esfinge, entretanto, não fez nenhuma pergunta a Alexandre. Apenas continuou sua eterna vigília quando o rei voltou para o Nilo. Quando o navio de Alexandre chegou perto de Heliópolis, o rio se dividiu em diferentes canais que se espalhavam pelo delta. Em vez de pegar o caminho rumo ao leste, para Pelúcio, a flotilha desceu pelo ramo ocidental, conhecido como Canopo, para o posto de comércio grego em Naukartes. A cidade ficava a 80 quilômetros no interior, mas três séculos tinha sido o principal ponto de contato entre o mundo grego e a terra dos faraós. Para Alexandre, era um pequeno povoado, distante demais do Mediterrâneo para os seus sonhos de uma metrópole internacional em expansão. Com o tiro destruída, ele precisava de um novo porto para servir como centro de comércio, não só para o mercado egípcio, mas para todo o Mediterrâneo oriental. Um porto no mar perto da Foz do Nilo seria um empório natural para a crucial exportação de grãos do Egito, mas também para o comércio de especiarias árabes e os bens provenientes da costa leste africana. Com o comércio através do Golfo de Suez, descendo vermelho ao redor da Arábia, ele também poderia servir como um ponto final para o comércio da Pérsia e da Índia. O pequeno e sonolento porto de Neocrates simplesmente não servia para tal visão. Alexandre sabia que precisava de uma cidade inteiramente nova em um lugar escolhido pelo fácil acesso tanto mar quanto pelo Nilo, além de um porto de águas profundas, facilmente defensável contra piratas e invasores, com um clima saudável, brisas e fontes abundantes de água fresca. Quando ele chegou à Foz do Ramo Canopo do Rio e viu um amplo cume de pedra calcária a oeste, entre o Mediterrâneo e o Lago Mareotis, sabia que havia encontrado o local para sua nova cidade. Ali existia um porto em um ístimo, do qual só era possível se aproximar vindo de leste ou de oeste uma estreita costa. Era perto o bastante da Foz do Nilo para permitir um acesso fácil pelo rio e garantir um suprimento constante de água fresca, mas longe o suficiente para que sítios não fossem um problema. A cerca de um quilômetro de distância estava a ilha de Faros, um quebra-mar natural, muito conhecido pelos gregos. Naquela mesma noite, Alexandre teria tido um sonho no qual um homem velho apareceu para ele citando versos conhecidos de Homero. Há uma ilha no mar tempestuoso na frente do Egito, eles a chamam de Faros. Não se sabe se o rei de fato teve essa visão ou não, mas ele estava convencido de que o porto em frente a Faros seria perfeito para sua nova Alexandria. O historiador Ariano diz que mais uma vez um potos, ou um desejo, tomou Alexandre, que decidiu fazer o projeto da própria cidade ele mesmo. Os detalhes variam de acordo com fontes diferentes, mas a maioria concorda que ele estava com tanta pressa para começar o trabalho que não teve tempo para mandar virgis para marcar os limites da cidade. Em vez disso, um soldado que estava com ele sugeriu o uso de parte da cevada que tinham trazido. Alexandre achou essa ideia maravilhosa e ansiosamente começou a andar no local, saco de grãos nas mãos, delineando onde queria que ficassem as fortificações, as ruas largas, o mercado central e os templos. Ele estava especialmente interessado em que houvesse santuários de deuses egípcios para mostrar seu respeito pelas crenças locais. O templo da popular deusa nativa Exis ficaria em destaque, uma divindade conhecida pelos gregos como trazedora da vida tanto para a humanidade quanto para a terra. Mas, de repente, Alexandre e seus companheiros viram milhares de aves do lago vizinho descerem sobre o local e rapidamente comerem cada grão de cevada que tinham tão cuidadosamente colocado. O rei ficou muito preocupado com as implicações de tal presságio. Estavam os deuses contra a fundação da cidade, sempre rápido para transformar um sinal dos seus em uma boa notícia. Aristandro, adivinha o favorito do rei, proclamou que os pássaros com melões eram maravilhosos prodígios, pois mostravam que a nova cidade de Alexandre seria esplendidamente próspera e nutriria todas as nações da terra. Enquanto o rei ainda estava em Alexandria, boas notícias chegaram da Grécia. O mensageiro era um macedônio chamado Geloco, com o comandante da frota do reino Geu. O almirante informou que os cidadãos da estratégica ilha de Tenedos, perto de Troia, haviam se revoltado contra os persas e os expulsado. Melhor ainda, a crucial ilha de que os chamaram os macedônios para expulsar os persas. Lá, ele tinha capturado o comandante da frota persa, Farnabaso, sobrinho do falecido Menon. A operação tinha ido tão bem que um dos aliados gregos dos persas, Aristônico de Metina, na ilha de Lesbos, foi capturado após entrar no porto de Kios pensado que este ainda estava nas mãos dos persas. Toda a ilha de Lesbos, a chave para o norte do Egeu, tinha sido tomada pelas forças de Alexandre. Além disso, o sul da ilha de Cus, perto de Alicanasso, ajudaram os macedônios a expulsar os persas. Todo o Egeu e o Mediterrâneo Oriental agora pertenciam a Alexandre. Egeloco trouxe com ele acorrentados Aristônico e todos os líderes aristocráticos de Kios e Lesbos que tinham ficado do lado do grande rei. Mas se desculpou Farnabaso, que havia, de alguma forma, escapado quando eles estavam em Cus. Mesmo assim, Alexandre ficou satisfeito com o grupo de prisioneiros acovardados à sua frente e rapidamente decidiu o destino deles. Os líderes de Lesbos foram mandados para casa para serem julgados seu próprio povo, que, posteriormente, torturaram-nos e os executaram. Alexandre então emitiu um decreto para o povo de Kios, afirmando que eles estavam agora livres do regime opressivo da Pérsia e poderiam receber de volta aos exilados que fugiram de sua ilha. Ele também postou uma guarnição da Macedônia lá para supervisionar assuntos cívicos, caso os cidadãos levassem sua liberdade a sério demais. Mas os anciões de Kios sabiamente conheciam os limites de sua liberdade e elaboraram uma constituição modesta, enviando-a de imediato para receber a aprovação de Alexandre. O rei tinha algo especial em mente para os ex-governantes aristocráticos de Kios, que tinham escolhido jurar lealdade a Dário em vez de a ele. Para que esses oligarcas se sentissem em casa em um ambiente isolado conhecido, exilou-os para a pequena ilha de Elefantina, no meio do rio Nilo, na fronteira do extremo sul do Egito. Ali, perto da primeira catarata do rio, a mais de mil quilômetros de suas casas, eles poderiam passar seus dias observando o famoso nilômetro da ilha. Medindo seu tempo pelas subidas e descidas do rio a cada ano, para o resto de suas vidas. Com a cidade de Alexandria fundada e com as questões políticas do mundo grego resolvidas, Alexandre agora concebia um desejo poderoso de visitar o distante oráculo do oásis de Soá. Este santuário remoto estava a 480 quilômetros a oeste do Vale do Nilo, no meio do vasto deserto do Saara. Era um local improvável para um centro religioso, mas que se tornou cada vez mais conhecido para a Grécia. Lendas contam que tanto Hércules quanto o herói Perseu visitaram o lugar em tempos remotos. Mas foi só no século anterior, Alexandre, que os gregos se tornaram realmente conscientes do culto oracular em Soá. A divindade honrada ali era Amon, o deus que chefiava o panteão egípcio. Os gregos, que o chamavam de Amon, naturalmente viram nele uma contraparte de Zeus e com frequência se referiam ao oráculo como sendo de Zeus Amon. É provável que Mundejel tenha tomado consciência do centro do culto a esse deus, muitas vezes representado com chifres de carneiro, meio da colônia grega de Sirena, na costa africana a oeste do Egito. Caravanas do oásis devem ter negociado na cidade e fizeram a história do fabuloso oráculo de Amon atravessar o deserto. A partir daí, marinheiros espalharam a notícia do deus e seu poder para a Grécia. Logo havia um templo para Amon e Atenas. Enquanto o famoso poeta Píndaro cantava em seu louvor e erigia uma estátua do deus em sua cidade de Tebas, o oráculo de Zeus Amon foi reconhecido como equivalente ao de Dodono Delfos, embora só alguns tivessem feito a árdua caminhada até o oásis. A visita de Alexandre ao oráculo em sua é um dos mais controversos episódios de sua vida. Os escritores antigos especularam interminavelmente sobre o porquê de ele ter feito a viagem e o que teria aprendido lá. Os detalhes da viagem são conflitantes, incompletos e, vezes, evidentemente inventados pelos historiadores que escreveram sobre ela. Mas, apesar das contradições enlouquecedoras nas fontes, o fato é que Alexandre passou várias preciosas semanas no meio de uma guerra arriscando sua vida para viajar através de um dos desertos mais inóspitos do mundo para ouvir as palavras de um deus. É difícil para os leitores modernos acreditarem que religião fosse motivação suficiente para fazer tamanha jornada em uma é tão inconveniente. Mas para apreciar a natureza de Alexandre e do mundo em que viveu, deve-se pôr de lado os próprios preconceitos, ceticismo e descrença cínica para perceber que o mundo antigo era uma é de grande mistério e magia. Havia céticos, com certeza, mas para a maioria das pessoas, inclusive Alexandre, os deuses estavam toda parte e controlavam todos os aspectos da vida. O voo de um pássaro solitário no ar, o som do vento soprando através das árvores, um sonho perturbador no meio da noite, tudo podia ser um sinal dos deuses. Essas forças divinas, em alguns lugares especiais na Terra, realmente falavam com as pessoas, embora nem sempre de forma clara. Mas se alguém estava disposto a fazer a viagem para tal local, era possível fazer uma pergunta e ouvir as palavras verdadeiras de um deus em resposta. Alexandre tinha muitas questões, mas havia três que pesavam mais em sua cabeça. Primeiro, seria ele capaz mesmo de vencer, dar e conquistar as terras do Oriente? Ele estava se colocando contra um império enorme e poderoso. A despeito de seu talento como general e de seu transbordante otimismo juvenil, havia uma chance muito real de ele fracassar. Em segundo lugar, o rei queria saber se os assassinos de seu pai, Felipe, haviam sido punidos. Tendo em conta que muitos suspeitavam de Alexandre como a força atrás do assassinato. Esta questão parece uma cortina de fumaça para desviar a suspeita sobre o verdadeiro culpado. Mas supondo que Alexandre fosse inocente, era vital que ele encontrasse e punisse quem tiver envolvimento direto na morte de seu pai. Não o fazer seria trazer uma culpa de sangue que mancharia seu governo e invocaria a ira dos céus. A terceira e última questão era a mais estranha e audaciosa de todas. Alexandre queria saber se Felipe era realmente seu pai ou se ele era de fato o filho de um deus. Sua mãe disse que ele foi concebido Zeus, e não Felipe. Quando Deus a possuíra na forma de um raio, Felipe mesmo sonhara que ele havia selado o ventre de sua esposa com a imagem de um leão. Uma visão que o profeta Aristandro interpretou como um sinal de que ela já estava grávida de um filho divino. Alexandre podia realmente ser tão vaidoso e iludido a ponto de acreditar ter sido concebido pelo rei dos deuses. Isso parece ser o cúmulo do que os gregos chamavam o bris. A qualidade de arrogante presunção que é o prelúdio para a própria destruição nas mãos do divino. Muitos gregos afirmavam descender dos deuses, embora com certa distância. No oriente, do Egito a Pérsia e até a Índia, os governantes muitas vezes proclamaram sua filiação divina. Teria sido essa uma manobra de propaganda friamente calculada a parte de Alexandre para facilitar sua aceitação pelos povos da África e da Ásia? Ou poderia Alexandre honestamente ter dúvidas sobre quem era seu pai? É desconcertante para o leitor moderno pensar que ele de fato acreditava que poderia ser o filho de um deus. Mas, novamente, deve-se pôr de lado os próprios preconceitos e ver Alexandre no contexto de seu próprio mundo. Para seus súditos, soldados, amigos e para ele mesmo, a ideia de ascendência divina era corajosa e ousada, mas não outrajante. Aquele jovem já havia vencido o grande rei no campo de batalha e conquistado mais terras do que qualquer grego jamais sonhara. Para seus seguidores, se tais realizações não eram um sinal de sangue divino, o que poderia ser? Deve-se, portanto, presumir que a pergunta de Alexandre sobre sua filiação, mais estranho que possa ser para nós e, ao que tudo indica, servir-se para promover sua agenda política, foi sincera. De Alexandria, o rei e alguns poucos dos seus companheiros mais próximos foram para o oeste em camelos e guiados seguindo o mar. A rota mais fácil para soar a partir do delta do Nilo era pela costa do Mediterrâneo mais de 240 quilômetros até a pequena cidade de Paraitonium. Atualmente, Marsa Matru, um dos poucos portos seguros de sua costa estéreo, esperando ele estava uma delegação da cidade de Sirena, há muitos dias para o oeste. Esses embaixadores não só representavam a sua própria cidade, mas também todas as comunidades ao redor. Eles ofereceram a Alexandre presentes magníficos e a tradicional coroa da submissão, enquanto o rei, em troca, recebia calorosamente a aliança deles e os tratava como amigos e aliados. Sirena era o maior assentamento grego na África, fundada como uma colônia da ilha vulcânica de Tera, atual Santorini, 300 anos antes. A maioria dos colonos posteriores eram dórios resistentes, relacionados aos espartanos e a outras tribos do sul da Grécia. Sirena era uma região verde fértil na borda do grande deserto, com a própria cidade no alto de uma colina no interior. As relações com os africanos nativos tinham sido difíceis no começo, mas os colonos haviam, com o tempo, estabelecido hegemonia sobre as tribos nativas da região. Sirena era famosa pelos seus cavalos e pela exportação da valiosa e pungente planta silpium, atualmente extinta, utilizada em temperos e muitos medicamentos, inclusive contraceptivos. A cidade até estampava a planta em sua moeda. Sirena fora governada durante séculos uma família real que prometera lealdade à Pérsia, apenas para ser derrubada a seus próprios cidadãos. A cidade e sua região foram um ponto de controle remoto, mas vital, de atividade mercantil, conectando as caravanas do Saara com o mundo grego. Jurar lealdade a Alexandre lhes custou pouco e desviou o rumo do rei Macedônio que, possivelmente, continuaria sua marcha ao longo da costa africana. Mas, para Alexandre, ter o controle sobre a região, ainda que nominal, era importante para garantir a fronteira de seu império a oeste. Depois de Sirena estava Cartago, uma potência agressiva que já tinha entrado em conflito com o rei de Tiro. Mesmo naquele momento, Alexandre podia já estar planejando uma futura guerra contra Cartago e expansão no Mediterrâneo Ocidental, com Sirena como uma base fundamental. A partir da cidade costeira de Paraitonium, Alexandre e seu grupo viraram para o sul para dentro do deserto. Os guiás disseram ao rei que a cidade estava a mais de 3 mil quilômetros do meio de um deserto infernal de areias movediças e ventos ferozes vindos do sul. Mas Alexandre estava determinado a fazer a jornada. Assim que eles deixaram para trás a planície costeira, a pequena tropa de Macedônios encontrou-se imersa em uma paisagem diferente de tudo o que já tinha visto. Colinas áridas, sem um traço de vegetação, estendiam-se todo o horizonte. Enquanto a areia profunda que eles lutavam para atravessar lembrava um mar infinito, o vento agitava a areia, jogando em seus olhos e cobrindo suas roupas. Desacostumados com a viagem no deserto, os homens beberam todo o seu suprimento de água nos primeiros dias sem nem sinal de um oásis próximo. Para piorar a situação, seus guiás se perderam em toda aquela areia, em algum lugar no meio do deserto sem fim. Naquela noite, o rei e seus amigos perceberam que iriam todos morrer. Mas, então, como um presente dos deuses, surgiu de repente uma tempestade no céu acima deles. Exultantes terem ganhado um novo sopro de vida, Alexandre e seus homens correram ao redor do acampamento com a boca aberta enquanto coletavam água de buracos no chão. A chuva limpou o ar e deixou um maravilhoso frescor pelo deserto, tornando também a areia mais compacta e mais fácil de caminhar. Mas, apesar da trégua vinda do céu, eles ainda estavam perdidos. Foi então que o rei viu dois corvos voando no céu, aves bem comuns no deserto da Líbia. As aves circularam e voltaram em direção ao sudoeste, grasnando para os viajantes quando partiram. Percebendo que os corvos provavelmente estavam indo em direção a um oásis, Alexandre ordenou que eles fossem seguidos rapidamente. Seu companheiro Ptolomeu, que mais tarde iria escrever o relato de sua viagem, alegou que, em vez de corvos, tinham sido cobras que guiaram os macedônios à segurança. Eles logo chegaram ao remoto Garoazes, conhecido na antiguidade a partir dali como o acampamento de Alexandre. Ainda estavam longe de seu objetivo, mas pelo menos puderam descansar e reabastecer seu suprimento de água antes de seguir adiante com gargantas secas e montes de cascalho duro. Finalmente, depois de pelo menos mais dois dias, eles lutaram para chegar até a borda de um planalto árido e, de cima dos penhascos, viram lá embaixo o amplo e incrivelmente verde oásis de Suá. Esticando-se 80 quilômetros pelo Saara e vale verdejante pertinho do mar, Suá era na verdade uma série de oásis e vilarejos. O forte contraste entre o deserto estéreo e as exuberantes romanzeiras, oliveiras e palmeiras deve ter sido uma visão chocante. Mas bem-vinda, Alexandre e seus amigos, para além dos pomares e nascentes borbulhando do chão, estava um deserto árido que se estendia em todas as direções. Mas ali no Suá havia rebanhos pastando, crianças rindo e uma rica cultura florescendo em esplêndido isolamento. Os Amonii, como os gregos chamaram os habitantes de lá, nunca tinham feito parte do Egito, embora negociassem com o vale do Nilo. Todos os arredores do oásis havia ricos depósitos de sal, altamente valorizados pelos sacerdotes do Egito para rituais religiosos. Os nativos carregavam regularmente o sal em cestos de folhas de palmeira e o transportavam de camelo para o leste até Mênfis. Um tipo especial de pedra de sal encontrado em Suá e valorizado suas propriedades químicas ficou largamente conhecido como sal de Amon, dando origem ao termo Amônia. Com o sal, os nativos enviavam tamaras, escravos e outras mercadorias que chegavam aos seus estabelecimentos em caravana do outro lado do Saara. Uma atração de Siuá que Alexandre teria conhecido o meio de Heródoto era a Estação do Sol. A piscina no centro de um bosque sagrado de Amon supostamente derramava água quente ao nascer do sol, água fresca no meio da manhã e água fria ao meio-dia. À medida que o dia se passava e o sol descia sob os montes de areia para o oeste, A estação se aquecia até começar o ciclo novamente no início do dia seguinte, mas Alexandre estava com pressa demais para bancar o turista. Ele tinha marchado centenas de quilômetros no deserto para consultar o oráculo de Amon. Assim, sem nem trocar de roupa, marchou direto para a cidadela rochosa no centro do oásis, onde ficava o templo do Deus, acima das árvores. O morro também abrigava a antiga morada da família real de Siuá, com paredes separando os quartos do chefe dos de suas esposas, concubinas e filhos. Alexandre aparentemente não notou a nobreza local enquanto escalava a cidadela e adentrava impetuosamente o santuário do grande deus Amon. O sumo sacerdote estava esperando ele ali. Normalmente, um peregrino importante teria sido recebido um coro de mulheres nativas cantando hinos ao Deus, que era representado não uma estátua, como nos templos gregos, mas um pequeno barco dourado com taças de prata penduradas no lado. O sacerdote não tinha sido avisado que o rei visitante estava chegando e, portanto, não teve tempo para organizar as festividades habituais, mas, apesar disso, queria causar uma boa impressão em Alexandre. Ele aparentemente sabia grego o suficiente para conversar com o ocasional visitante do outro lado do mar, mas seu sotaque o tornava difícil de ser compreendido. Com os amigos do rei servindo de testemunhas do lado de fora do santuário, o sacerdote cumprimentou Alexandre com um paternal paidon, que significava ó, meu filho. Mas sua pronúncia sibilante mudou a última letra, fazendo com que saísse o pai dos Alexandre riu desse erro, mas viu nisso um sinal do Deus. Para o rei, sou como o pai de Ius, o que em grego significava ó, filho de Zeus. Alexandre queria saber quem seu pai era. Esse deslize foi sua primeira pista. Ptolomeu e os outros companheiros do rei esperaram do lado de fora enquanto Alexandre entrava no templo e fechava as portas. Os detalhes exatos do que aconteceu depois são um mistério sujeito a especulações sem fim. Mas o que se pode dizer com certeza é que a experiência de Alexandre no oráculo de Zeus Amon o transformou profundamente. Todas as perguntas e dúvidas que o atormentaram durante a sua curta, mas turbulenta vida foram colocadas de lado. Ele viria a escrever para sua mãe que tinha ouvido notícias surpreendentes no santuário, mas que lhe contaria os detalhes pessoalmente quando voltasse para Macedônia. Como ele nunca voltou para casa, os relatórios antigos que possuímos são baseados em palavras que o rei deixou escapar para os amigos em anos posteriores ou em propaganda inventada pelos primeiros escritores. Qualquer que seja o caso, as fontes dizem que Alexandre I perguntou se os assassinos de seu pai tinham sido punidos. O oráculo, principalmente em meio de uma série de gestos de cabeça em resposta às perguntas do rei, indicou que não era possível matar o verdadeiro pai dele, já que não era humano. Mas o profeta disse que Alexandre poderia descansar em paz, pois os assassinos de Felipe tinham de fato sido todos punidos. O rei não precisava mais perguntar sobre sua paternidade, visto que essa pergunta já fora respondida. Então fez uma consulta final, perguntando se estava destinado a ser o mestre de todo o mundo. A isso o oráculo deu um simples, mas profundo, aceno de anuência. Era, como diz o historiador Ariano, a resposta que seu coração mais desejava. Alexandre finalmente sabia quem ele era e qual era o seu destino. Ele deu presentes esplêndidos para os sacerdotes de Zeusamon como agradecimento e partiu da cidadela. Logo ele passaria a se chamar de o filho de Deus, cuja voz ouvira em suar. O rei chegaria, inclusive, a cunhar moedas que mostravam os chifres de carneiro característicos da divindade sobre os lados de sua própria cabeça. Ele ainda era um homem que podia sangrar e morrer como qualquer outro. Mas a partir daquele dia, Alexandre sabia que uma centelha do divino queimava dentro dele. Alexandre passou pouco tempo em sua após visitar o oráculo. A primavera estava se aproximando e Dário estaria à sua espera em algum lugar na Mesopotâmia. Depois de sua rápida visita ao deserto ocidental, era imperativo que ele retornasse ao seu exército em Mênfis o mais rapidamente possível. Alexandre ainda precisava organizar o governo do Egito e resolver assuntos militares na província, antes de partir do Vale do Nilo. A maioria das fontes antigas diz que ele voltou pelo mesmo caminho da Ida, seguindo pelo deserto até Paraitonium, daí para Alexandria e subindo pelo ramo Canopo do Nilo até Mênfis. Mas o companheiro de Alexandre, Ptolomeu, conta que o rei escolheu uma rota mais curta, diretamente para o leste, cruzando o deserto. Isso ainda significava mais de 480 quilômetros através de um dos terrenos mais desolados da terra. A rota leste era um caminho muito utilizado pelos habitantes de Suá para o comércio com a terra dos faraós. Portanto, é razoável supor que Alexandre tenha recrutado vários moradores para atuar como guiás. A rota direta era perigosa, mas dado o histórico de Alexandre de correr riscos, esse é exatamente o tipo de desafio que ele teria aceitado com satisfação. Com um último olhar para o vale verdejante do templo de Zeus Amon, a caravana de camelos do rei deixou o paraíso no deserto de Suá e foi para o leste em direção ao Nilo. A trilha era tão sombria quanto a rota que Alexandre havia tomado vindo da costa do Mediterrâneo. Os homens passaram áridas planícias de cascal e dunas altas. Em seguida, cavalgaram ao lado de formações de arenito que tinham sido erodidas mais rapidamente na parte inferior do que no topo, fazendo-as parecer com cogumelos gigantes polulando no deserto. Após os dois primeiros dias depois de sair de Suá, não havia sinal de água, de modo que os macedônios devem ter se perguntado se os guiás estavam levando-os à perdição. Mas eles logo descobriram uma série de pequenos oásis espalhados entre as dunas de areia. Os homens de Suá teriam avisado, no entanto, para encher até a boca os cantis de água nesse último oásis que visitavam, uma vez que levaria mais de uma centena de quilômetros até eles voltarem a ver uma folha de grama. O pequeno grupo se levantou na manhã seguinte e arrastou-os e dia após dia ao lado dos camelos, enfrentando o sol, areia e vento. Finalmente, depois de pelo menos uma semana de marchar em direção ao sol nascente, Alexandre e seus companheiros viram o oásis de Baharilha no horizonte. Baharilha era a principal parada na rota mercantil entre Suá e o Nilo, mas era também um importante centro comercial para uma série de oásis que se estendia como um grande arco através do deserto ocidental. Fora da cidade, o terreno era enagrecido pela erosão de montanhas antigas, mas a cidade em si era muito parecida com Suá, com abundantes árvores frutíferas, videiras e campos de trigo. Havia também nascentes de água quente e fria que Alexandre deve ter visitado para lavar as camadas de sujeira que havia acumulado no deserto. O comércio estava muito presente na mente do rei desde que ele começara a viajar pela África e pela Ásia. Então ele certamente deve ter perguntado sobre cidades distantes e valiosas mercadorias aos comerciantes que conheceu em Baharilha. Em eras posteriores, arqueólogos descobririam uma pequena capela para o culto Alexandre nos limites de uma cidade na rota em direção a Mênfis. Tal santuário pode ter sido fundado durante a parada do rei nativos ansiosos para impressionar o soberano que os visitava. Mas não havia tempo a perder em Baharilha com cultos ou descanso. Seu exército estava esperando ele, e Alexandre partiu novamente rumo ao nordeste, seguindo pelo deserto inóspito até finalmente alcançar o vale fértil do Nilo e a cidade de Mênfis. A extenuante jornada de ir de volta a sua átoma era pelo menos um mês, mas, exceto pela nova confiança que tinha dado a Alexandre em seu divino nascimento e na habilidade de conquistar o mundo, deve ter sido encarada como uma grande aventura da qual o rei e seus amigos se lembrariam para o resto de suas vidas. De volta a Mênfis, ainda havia muito a ser feito, mas pouco tempo até que Alexandre precisasse deixar o Egito. Ele primeiro organizou um festival para honrar Zeus, o rei, que ele agora acreditava ser seu pai, e celebrou mais jogos atléticos e festivais musicais para seus soldados antes que a guerra recomeçasse. Antipatro, governando em seu nome na Macedônia, tinha mandado uma força adicional de mercenários e cavalaria trácia para encontrá-lo no seu retorno de Suá, mas o contingente era de menos de mil homens, um indício de que os problemas na Grécia ainda não estavam resolvidos, especialmente com o rei Agis de Esparta continuando a causar problemas em sua base no Peloponeso. Qualquer que fosse o tamanho do exército perso esperando ele na Mesopotâmia, Alexandre deveria enfrentá-lo com os soldados que tinha disposição. Novos embaixadores vindos do Egeu também estavam esperando pelo seu retorno. 1. De Mileto, relatou que a fonte sagrada em Didimos, próxima à cidade dele, que há muito tempo estava seca, miraculosamente voltou à vida. Os persas haviam deportado a família de sacerdotes brânquedas de Didimos para a Ásia Central anos antes, mas os novos sacerdotes e seu oráculo estavam trabalhando furiosamente fazendo previsões a favor de Alexandre. Eles afirmaram que o rei iria derrotar Dário de forma grandiosa e que o grande rei em breve encontraria a morte. Sobre Esparta, declararam que a rebelião continuaria, mas fracassaria. Assim que eles ouviam sobre a experiência do rei em Siuá, subitamente se lembraram de que seu oráculo também havia predito a mesmíssima coisa, afirmando que Alexandre era, de fato, filho de Zeus. Para não ficar para trás, uma outra delegação, vinda de uma cidade jônica vizinha da Eritreia, declarou que sua profetisa no templo de Atena também tinha predito que Alexandre era filho de Zeus. O rei percebeu perfeitamente que esses novos pronunciamentos oraculares não passavam de diferentes cidades tentando atrair sua boa vontade, mas estava disposto a usá-los em benefício próprio. Se eles espalhassem a notícia de que ele era o filho de Zeus para os gregos, tanto melhor. Talvez então os cidadãos de Atenas, Esparta e Tebas pensassem duas vezes antes de lhe causarem mais problemas enquanto estava ocupado lutando na Ásia. O assunto final no Egito era a nomeação de governantes civis e militares para a província. Era uma situação complicada, já que a terra ao longo do Nilo era grande, bastante povoada e imensamente rica. Qualquer sátrapa selecionado para governar teria o potencial de se tornar um rei poderoso sua própria conta se resolvesse se rebelar. Portanto, ele aplicou mesmo a medida prudente de dividir poderes que utilizarem Sardes e Nelídia, mas em uma escala maior. Para manter os egípcios nativos felizes, apontou dois governantes títeres, Doloaspis e Petizis, para dar continuidade à forma antiga de governo ao longo do Vale do Rio. Petizis declinou essa honra vazia, mas Doloaspis ficou feliz em cumprir seu papel. Os camponeses do Egito continuariam a explorar as mesmas terras e pagar os mesmos impostos que pagavam desde o tempo dos primeiros faraós, mas agora a receita iria para o tesouro macedônio. Oficiais locais foram, de modo geral, mantidos em suas posições. Um grato burocrata egípcio chamado Petoziris louvou Alexandre Leróglifos como legítimo príncipe do Egito suas ações, em oposição aos opressivos e injustos persas que tinham vindo antes. Alexandre dividiu o controle sobre os soldados comuns que estava deixando para trás entre dois oficiais macedônios de confiança, um em Mênfis e outro em Pelúcio. Um oficial do noroeste da Grécia comandaria os mercenários, mas dividiria o poder com um macedônio, que manteria um olhar atento sobre ele. Cuidando dos dois comandantes mercenários estavam dois superintendentes que respondiam diretamente ao rei. Outro oficial teria comando autônomo da marinha, protegendo as bocas do Nilo com uma frota de 30 trirremes. Em uma divisão ainda maior de poder, a costa africana do Egito e as regiões árabes ao redor da península do Sinai foram dadas para administradores diferentes. Esta última para um grego da colônia de Naucrates chamado Cleomenes. Existiam tantos homens diferentes encarregados do Egito e das regiões próximas que Alexandre tinha confiança ser impossível para qualquer um deles conseguir controlar tudo. Isso viria a revelar-se um erro, mas para aquele momento era uma política eficaz. Com grande alarde, Alexandre, faró do Egito, deixou Mênfis em uma manhã de primavera velejando pelo Nilo até Pelúcio. O evento foi nublado apenas pela morte de um dos amigos do rei, o filho mais novo de Parmênio, chamado Heitor. O jovem estava tão animado com as festividades que pulou em um dos barcos menores e tentou competir com a trirreme de Alexandre descendo o rio. Mas a embarcação estava pesada com homens e suprimentos e tombou no rio, matando quase todos a bordo. Os macedônios não eram conhecidos sua habilidade em natação, mas Heitor lutou bravamente com suas roupas encharcadas, até finalmente se arrastar, meio morto, para a margem do rio. Lá, desgastado pelo cansaço, ele caiu e morreu. O rei estava realmente com o coração partido pela perda de seu amigo, mas tinha pouco carinho pelo resto da família de Parmênio. A última memória de Alexandre do Egito seria triste. O corpo do jovem Heitor queimando no topo de uma pira funerária às margens do Nilo. Capítulo 6 Da Mesopotâmia No décimo quarto dia do mês de Tachitu Alexandre, rei do mundo, entrou na Babilônia. Diário astronômico Babilônio Osentos homens, mulheres e crianças desesperados atravessaram os cânions desérticos a oeste do rio Jordão, agarrando seus poucos pertences enquanto fugiam para as montanhas. Os refugiados levaram com eles joias preciosas, moedas de prata, anéis de cinete, linho fino e os documentos legais em papiro que comprovavam sua condição privilegiada de aristocracia de seu povo. Eles eram samaritanos, um grupo considerado seus vizinhos judeus como semi-pagãos que se desviaram da fé verdadeira desde que haviam se misturado com colonos estrangeiros na terra. Trezentos anos antes, os samaritanos, outro lado, consideravam-se os verdadeiros detentores da fé incestral de Israel. Embora aceitassem apenas os cinco primeiros livros da Bíblia como um guia para suas vidas, e até os judeus eram obrigados a admitir que essas leis religiosas os samaritanos mantinham escrupulosamente. Enquanto os judeus podiam desfrutar de uma boa refeição e uma curta caminhada no sabate, os samaritanos proibiam a comida quente e ficavam perto de casa. Eles consideravam o Monte Gerizim como o ponto central de sua fé, e não Jerusalém. Orgulhavam-se de serem empresários piedosos e honestos, em vez de radicais propensos a criar problemas como o jeito de governar dos assírios, babilônios, persas e os outros poderes que passaram suas terras ao longo dos séculos, como eram os judeus. Enquanto se arrastavam pelo deserto, devem ter se perguntado que haviam queimado vivo o novo sátrapa nomeado Alexandre da Macedônia. Alexandre ouviu notícias perturbadoras durante sua marcha do Egito para a Fenícia. No ano anterior o rei tinha apontado o Andrómaco, que estava encarregado de sua frota durante o cerco de tiro, como governador da pequena província de Samaria. Agora ele recebia notícia de que os normalmente estáveis samaritanos tinham capturado o Andrómaco, amarrado o governante em uma estaca e o colocado em chamas. Pode ser que, com a mudança de regime, a aristocracia local tivesse decidido que aquele era um momento propício para declarar sua independência. Os aristocratas talvez tenham calculado que Alexandre estaria com tanta pressa para encontrar Dário na Mesopotâmia e que não se daria ao trabalho de fazer um desvio em direção às suas terras para punir os insurgentes. Estavam errados. Alexandre partiu imediatamente para as montanhas da Samaria com seus melhores soldados para rastrear e punir aqueles que se atreveram a matar seu governador nomeado. Quando chegou à capital, o rei a destruiu e estabeleceu uma colônia macedônia no lugar. Alguns dos samaritanos que ficaram para trás compraram suas vidas revelando onde estavam os nobres que haviam matado Andrómaco e guiando Alexandre pelas montanhas na caça seus conterrâneos. O grupo esfarrapado de refugiados podia ouvir os macedônios se aproximando o vale abaixo enquanto corria pelas estreitas passagens através da rocha, que mal permitiam a passagem de um burro de carga. Chorando e exaustas, as crianças foram silenciadas quando os pais perceberam que os soldados estavam se aproximando. Finalmente, eles encontraram um túnel em uma caverna da encosta que levava profundamente para dentro de escuridão. Morcegos cobriam o teto e finas camadas de guano se espalhavam pelo chão da caverna, queimando os olhos dos fugitivos e exalando o tamanho mau cheiro que mal se conseguia respirar. Mas havia pouca escolha não ser seguir em frente, tateando seu caminho centenas de metros na caverna. Eles ficaram ali, amontoados na escuridão sufocante, na esperança de que os macedônios não os encontrariam. Em Alexandre não teve dificuldade em seguir a trilha deles e rapidamente alcançou a boca da caverna. E, empunhando tochas, entrou, sem demonstrar qualquer predade para com mulheres e crianças, nem separar os bons samaritanos dos maus. Ele liderou seus homens para dentro da caverna e abateu todos os fugitivos. Restaram ali apenas esqueletos misturados para arqueólogos descobrirem mais de dois mil anos depois, contando uma história mais vívida do que quaisquer palavras poderiam fazê-lo sobre a vingança rápida e impedosa tomada a Alexandre contra alguém que ousou desafiar sua vontade. Das colinas da Samaria, Alexandre marchou de volta para o mar e em direção à costa de Tiro. Ele estava com pressa para encontrar Dário em batalha, mas havia assuntos para tratar na Fenícia. Deve ter sido uma experiência gratificante atravessar a ponte para Tiro que ele e seus homens haviam trabalhado tão duro para construir no ano anterior. A cidade se recuperava lentamente e novos habitantes já haviam se mudado para ocupar o lugar daqueles que tinham sido mortos ou vendidos como escravos. Os templos ainda estavam funcionando. Então uma vez mais Alexandre fez um sacrifício no altar de Hércules e uma doação generosa para o Deus. Havia também novas nomeações para fazer e justiça para conferir. Samaria precisava de um novo sátrapa. Isso o rei selecionou um macedônio chamado Menon para ocupar o lugar do assassinado Andrómaco. Os atenienses mandaram um novo embaixador, dessa vez em uma das galéias sagradas da cidade, para implorar mais uma vez pela soltura de seus cidadãos capturados e feitos escravos na Batalha do Grânico três anos antes. Fosse porque Alexandre estava ficando cansado de suas súplicas ou porque havia poucos desses escravos ainda vivos depois de tanto tempo nas minas. Ele concedeu o pedido. Ele também recebeu notícias de que o rei Agis e os espartanos estavam lançando uma nova revolta no Peloponês e em Creta. Alexandre enviou um velho amigo da família, Anfótero, que havia participado de missões difíceis no passado, para ajudar os gregos leais a lidar com Agis. Alexandre não estava particularmente preocupado com os espartanos, mas a última coisa que queria era deixar uma rebelião em andamento agitar sua retaguarda enquanto marchava na Ásia. Ele confiava em Anfótero e em seu regente, Antipatro, para lidarem com qualquer problema posterior na Grécia. Havia também o problema de Árpalo. Seu amigo de infância tinha fugido para Grécia pouco antes da batalha disso, há dois anos, com todo o ouro que conseguira colocar em sua bagagem, mas agora implorava para que Alexandre o recebesse de volta em suas boas graças. Árpalo, que havia recebido a responsabilidade pelas finanças do rei em vez de um comando militar causa de uma deficiência física, jurava que era tudo um mal entendido e que ele fora influenciado um colega grego insidioso. Algum motivo Alexandre tinha um fraco árpalo e não só deixou o malandro voltar ao seu acampamento, como o deixou outra vez encarregado de seu tesouro, uma posição muito mais lucrativa depois da vitória sobre Dar e a conquista do Egito. O rei fez outras audiências e despachou mais petições de cidades na Grécia e na Ásia menor, mas ele também encontrou tempo para organizar outra série de competições atléticas e dramáticas para seus soldados. Ele sabia que a luta mais difícil que seu exército iria enfrentar estava logo adiante, nas planícies da Mesopotâmia, e queria que eles entrassem no período crítico da campanha de bom humor. O rei do Cipro estava ansioso para agradar Alexandre e se ofereceu para financiar a festa. Houve tragédias clássicas, comédias e canto coral em honra ao deus Dionísio. O rei gostou muito das produções e estava com um humor generoso. Quando o ator comico grego Licon colocou uma fala em sua peça pedindo dinheiro, Alexandre riu com o resto da plateia e deu ouro a ele. Entusiasmado e estudioso do teatro grego, Alexandre estava especialmente interessado no concurso de tragédia entre dois atores, Atenodoro e Tessalo, tendo o primeiro se juntado a ele no Egito para as festividades em Mênfis. Atenodoro era um dos artistas mais famosos e procurados em todo o mundo grego, e havia ganhado vários concursos ao longo dos últimos 20 anos. Tessalo, outro lado, era um companheiro de longa data do rei que podia não ser tão talentoso como Atenodoro, mas era inabalavelmente leal a Alexandre. Felipe tinha capturado Tessalo anos antes de o julgado em uma prisão quando ele serviu como mensageiro de Alexandre ao rei Pichodaro na cara propondo uma aliança a meio de um casamento secreto. Alexandre não queria ser parcial a seu amigo, então permitiu que juízes dessem a coroa de louros, e Atenodoro venceu. O rei odiou ver Tessalo perder o concurso, tanto que mais tarde afirmou que preferia ter desistido de parte de seu reino a ver Atenodoro vencer. Mas Alexandre não era de guardar rancor sobre questões artísticas. Quando ele descobriu que Atenas tinha cobrado uma multa enorme de Atenodoro quebrar seu contrato, cancelando uma apresentação na cidade para se apresentar para Alexandre, o rei alegremente apagou de seu próprio tesouro. O caminho mais curto de tiro até a Babilônia levava cerca de 800 quilômetros em linha reta a leste da costa do Mediterrâneo. Entretanto, apenas um louco levaria seu exército a essa rota, que atravessava o deserto da Arábia. Em vez disso, Alexandre fez o mesmo que patriarcas e reis ao longo da história, tomando uma rota que se curvava ao longo do norte do crescente fértil sob as montanhas do Líbano, depois a leste pelo interior da Síria, chegando finalmente ao sul ao longo do Tigre e do Eufrates até a Babilônia. A distância era quase duas vezes maior, mas era a única rota prática, especialmente no verão, pois ela oferecia muita água, forragem para os cavalos e temperaturas mais amenas. Foi provavelmente durante essa jornada que a mulher de Dário, que os macedônios haviam capturado após a batalha disso, subitamente faleceu. As fontes antigas apresentam uma confusa imagem do momento e da causa da morte da rainha. Alguns dizem que ela havia morrido antes, durante o seco a tiro, apenas algumas semanas após sua captura. Outros afirmam que sua morte ocorreu durante a longa travessa pela Mesopotâmia. As causas são listadas alguns como cansaço e pesar, mas muitos historiadores afirmam que ela morreu em decorrência de complicações de parto. Dado que havia decorrido dois anos desde que ela se encontrara com Dário pela última vez, a tradição pinta uma imagem dúbia do relacionamento dela com Alexandre, em que o rei não a tratou com a deferência que prometeu. Em qualquer caso, todas as fontes concordam que Alexandre deu-lhe um esplêndido funeral. Foi também durante essa viagem que aconteceu uma batalha, embora não precisamente entre macedônios e persas. Tal como acontecia com todos os exércitos antigos, havia um grande grupo de civis que acompanhava os soldados de Alexandre onde quer que eles fossem em campanha. Eram comerciantes, cafetões, prostitutas e civis que prestavam serviços variados para o exército de forma não oficial. A presença deles talvez não fosse aprovada pelos generais, mas eles eram algo tão intrínseco à guerra quanto sandálias empoeiradas e desenteria. Uma noite, quando o comércio estava lento e os trabalhadores entediados, os seguidores da campamento se dividiram em dois grupos e nomearam chefes para cada um, chamando um de Alexandre e outro de Dário. Eles começaram jogando bolas de lama uns contra os outros. Em seguida, avançaram para trocas de socos antes de finalmente pegarem paus e pedras. Começando de fato a se matar uns aos outros. O rei ouviu falar da luta e correu para o local. Era uma situação delicada. Se Alexandre não pudesse controlar o heterogêneo bando de civis seguindo seu exército, a desordem e a falta de disciplina se espalhariam suas tropas. Assim, em uma jogada brilhante exibindo mais uma vez sua compreensão da natureza humana, ele pediu que os dois líderes das facções se adiantassem e os fez lutar em um combate homérico ante todo o exército. Isso não só aliviou uma situação tensa, mas proporcionou um entretenimento muito bem-vindo para as tropas. Quando milhares de soldados se reuniram, o Pseudo Alexandre e o Falso Dário se enfrentaram. O exército, sempre tão supersticioso quanto uma velha provinciana traço começou a ver o resultado da luta como um presságio da grande batalha que viria. Para a sorte do rei, seu representante venceu a competição após uma exaustiva batalha. O Alexandre Real então recompensou o vencedor com um manto perça e o apontou como governador de doze vilarejos. Após muitas semanas de marcha, os macedônios finalmente chegaram à cidade de Tapsacos, no rio Eufrates, no início de agosto. Mesmo ao longo do crescente fértil, as temperaturas estavam escaldantes e a água fria do rio deve ter sido um alívio para os soldados cansados. O Eufrates acende das montanhas da Armênia e flui ao sul em direção ao Golfo Pérsico aproximadamente paralelo ao Tigre, que fica muitos quilômetros a leste. A terra fértil entre o Eufrates e o Tigre era chamada de Mesopotâmia Terra Entre Rios, pelos gregos. Antes, Alexandre havia enviado à frente seu melhor amigo, Hefestion, com um corpo de engenharia para a construção de uma ponte de barcas através do rio. Seu companheiro conseguiu executar a tarefa admiravelmente e a ponte estava pronta. Mas Hefestion havia deliberadamente deixado o último espaço do outro lado inacabado para impedir que o inimigo do outro lado do rio pudesse atacá-la. Do outro lado do largo Eufrates, Alexandre podia ver milhares de cavaleiros persas observando-os, os primeiros soldados de Dário que via em quase um ano. Eles incluíram um grande contingente de mercenários gregos liderados Masael, sátrapa da Babilônia. Sua missão não era impedir o exército adversário de atravessar. Em vez disso eles eram uma força de avanço atribuída para observar o rio e informar Dário quando Alexandre cruzasse. Uma vez que na mente do grande rei havia pouca dúvida de que os macedônios seguiriam Eufrates ao sul, ele já tinha dado ordens a Masael para queimar todas as plantações ao longo do rio em seu caminho de volta para Babilônia. Mas Dário já deveria ter aprendido que Alexandre tinha prazer em fazer o inesperado. Os macedônios atravessaram o rio. Em, em vez de se virar para o sul, Alexandre marchou com seus homens para noroeste cruzando as montanhas da Armênia em direção ao Tigre e a velha capital Assíria de Nineve. Mas Aael partiu imediatamente para relatar as notícias de Dário, que não gostou da reviravolta. Ele passou os últimos dois anos planejando um confronto com Alexandre nas planícies ao norte da Babilônia. O grande rei esperava que Alexandre se comportasse como qualquer general racional e levasse seu exército ao longo de uma estrada bem abastecida e estabelecida. Em vez disso, o rei Macedônio fez um longo e lento desvio na direção errada. Era óbvio que Alexandre pretendia agora liderar seu exército diretamente até o Tigre antes de virar para o sul. Também ficou claro que Dário iria rapidamente ter de mudar seus planos. Enquanto Alexandre seu exército marchavam através da região norte da Mesopotâmia, o grande rei estava movimentando seus homens. Ele pode ter sido pego de surpresa pela mudança inesperada de seu inimigo para o leste, mas era completamente adaptável. Um testemunho tanto da competência de Dário quanto da habilidade dos comandantes militares persas. O grande rei aprendera muitas lições na batalha disso, dois anos antes. A primeira era nunca permitir que a superioridade numérica fosse anulada lutando em uma planície estreita. Ele acreditava que se tivesse forçado Alexandre para a batalha em um campo amplo, como era sua intenção original, provavelmente já teria eliminado a ameaça e os macedônios já teriam deixado a Ásia menor. Outra lição foi a de aumentar a quantidade e a qualidade da sua cavalaria pesada como uma resposta soberba à infantaria de Alexandre. Com sua velocidade e poder de manobra, cavaleiros bem armados poderiam ser eficazes em um contra-ataque sobre os soldados macedônios e suas lanças sarissas. Dário também tinha percebido que as longas lanças dos macedônios deram à infantaria deles uma importante vantagem sobre os soldados persas. Isso ordenou que lanças estendidas também fossem distribuídas a seus homens a pé. A lição final que o grande rei tinha aprendido em isso era tirar vantagem das muitas nações que seu império reunia para montar um exército extenso. Dário estava determinado a sobrecarregar Alexandre de estratégias, combates, cavalheiros e superioridade numérica. Com esses objetivos em mente, ele levou seu enorme exército norte ao longo do tigre em busca do campo de batalha perfeito. Alexandre tinha sob seu comando quase 50 mil homens, em sua maioria macedônios, com um bom contingente de auxiliares traços e tessários. Dário, outro lado, comandava no mínimo o dobro desse número de soldados, talvez até mais, trazidos das melhores terras de guerreiros, da Síria até a Índia e do norte das estepes da Ásia. A cavalaria altamente qualificada do leste de seu império, em especial, era bastante forte. Havia também indianos vindos das montanhas perto da passagem de Kiber que tinham trazido consigo elefantes de guerra. A primeira vez que qualquer exército do mundo mediterrâneo teria de enfrentar essas feras no campo de batalha. Tribos das distantes montanhas da Bactra e de Soguidiana estavam presentes, lideradas um parente potencial rival de Dário chamado Bessus, que serviu o grande rei como Sátra Panabáctria. Os arqueiros montados de saca também estavam lá. Guerreiros ferozes e independentes das planícies da Síria que se orgulhavam de lutar como aliados, não súditos, da Pérsia. Homens da tribo de Aracózia, das montanhas fronteiriças oeste do Índio tinham feito uma longa jornada até a Babilônia, assim como os partes e os irquênios dos planaltos ao sul do Mar Cáspio. Os Medas, primos dos persas, também estavam à mão, com seus vizinhos caduzianos, sacizinianos e os albaneses de perto das montanhas do Cáucaso. Cavaleiros árabes das costas do Mar Vermelho viajaram para lutar ao lado de Dário. Babilônios locais também se juntaram à campanha, assim como armênios e sírios, com capadócios da Ásia menor, que haviam supostamente se rendido a Alexandre dois anos antes. Havia muitos mercenários gregos em marcha, bem como soldados profissionais que ainda preferiam prestar serviço para o grande rei a lutar um governante macedônio. E, claro, milhares de persas formavam o coração do exército em torno de Dário, bravos homens com uma grande tradição de guerra e cavalaria. Os macedônios chegaram ao Rio Tigre em meados de setembro. Apesar de ainda ser verão, o rio corria veloz e caudaloso através do único Valnari. Alexandre não tinha preparado uma ponte, então liderou pessoalmente sua infantaria para a água, lutando através da corrente para chegar ao outro lado. Depois que os homens viram o rei na margem oposta, dispuseram-se a tentar a travesse, mas tolamente colocaram sobre suas cabeças pacotes com os despósios recolhidos ao longo dos últimos três anos, o que tirou o equilíbrio deles na água. Alexandre disse-lhes para abandonar tudo, menos suas armas, e que ele iria compensar eventuais perdas. Contudo, os macedônios não estavam dispostos a abrir mão de seus tesouros. O rei amaldiçoou essa teimosia, mas nadou de volta para o rio e ordenou-lhes que enlaçassem os braços enquanto cruzavam, formando uma corrente humana que ajudava uns aos outros contra o poder da corrente de água. Ele também estacionou a cavalaria Rio Acima para ajudar a diminuir a força da corrente. Uma vez que seus exaustos homens cruzaram, Alexandre montou o acampamento e deu a todos um dia de descanso na margem oposta do rio Tigre. Logo depois, na noite de 20 de setembro de 331 a.C., ocorreu um evento extraordinário do qual os macedônios se lembraria muito tempo. Enquanto os homens estavam terminando sua refeição da noite sob o céu claro do deserto, notaram que a lua cheia foi lentamente se tornando mais escura. Não demorou muito para que toda a face lunar fosse coberta pela cor do sangue. Era um eclipse lunar, algo que a maioria já tinha visto antes. Mas o momento do evento, na véspera da batalha, colocou até os mais céticos do exército em pânico. Fragmentos de uma tábua babilônica derregistraram esse mesmo evento, insinuando e predizendo o desastre. Eclipse total. Júpiter define. Vento do oeste soprando durante o eclipse. Então vento do leste. Morte e praga. Homens educados como Alexandre sabiam que a terra, a lua e o sol eram esferas e que um eclipse ocorria quando a terra ficava entre o sol e a lua. Projetando uma sobra na superfície lunar. Mas para as pessoas comuns, e certamente para os soldados macedônios, os movimentos dos corpos celestes eram um mistério divino. Eles começaram a temer que a lua cor de sangue fosse um sinal dos deuses de que seriam abatidos na próxima batalha. Alexandre ouviu os gritos de pânico em sua tenda e marchou para o centro do acampamento com seu vidente Aristandro para enfrentar as tropas assustadas. O sangue na lua, ele lhes assegurou, era de fato um sinal dos deuses, mas favorável a eles. Aristandro proclamou que a lua escura era um símbolo dos persas, que naquele mesmo mês seriam eclipsados pelo exército de Alexandre na batalha. Foi um momento delicado para o rei, exigindo um grande senso de psicologia de massa e controle de multidões. Mas quando uma ovação veio das tropas, ele sabia que haviam acreditado nele e visto aquilo como um presságio favorável. Alexandre então fez um sacrifício público ao sol, a lua e a terra como ação de graças esse sinal divino de vitória. Os macedônios continuaram sua marcha para o sul através das planícies, com as montanhas da Armênia à esquerda e o tigre à direita. Não houve nenhum sinal de forças persas até quatro dias depois de cruzar o rio, quando batedores avistaram um contingente de cavalaria inimiga à distância. Outros batedores informaram que esses cavaleiros persas não passavam de mil, pois tratava-se de uma guarda avançada do exército principal. Alexandre ordenou vários esquadrões de sua própria cavalaria, incluindo Ariston, líder da cavalaria Peônia, e seus homens do planalto norte da Macedônia que o seguissem em busca dos cavaleiros. Ariston era um príncipe da casa real da Peônia e havia provado seu valor em batalha tanto em Grânico quanto em isso. Esses montanhas e se orgulhavam de sua habilidade de luta a cavalo e de guerrearem com uma ferocidade bárbara ainda desconhecida para os gregos civilizados. Alexandre, entretanto, pouco se importava com esses detalhes, desde que o serviço fosse feito. Assim que Alexandre e seus homens chegaram sobre o monte, os persas se viraram e galoparam para longe o mais rápido que puderam. O rei os alcançou e começou a impedir sua fuga, matando a maioria, mas mantendo alguns vivos para interrogatório. Os peônios estavam na vanguarda e mataram todos os persas que puderam pegar. Ariston estava de olho no comandante inimigo, um persa chamado Satropatis. O capitão Peônio atacou seu inimigo com a lança erguida e atravessou com ela a garganta do homem, derrubando-o do cavalo. Ariston em seguida saltou de sua montaria e cortou a cabeça do persa com sua espada. Com alegria e orgulho, o príncipe então cavalgou para Alexandre e lançou a cabeça de Satropatis a seus pés, para o deleite do rei. O evento tornou-se tão célebre na tradição peônia que nos Balcãs foi cunhada uma moeda com o deus Apólio de um lado e Ariston do outro, com a lança colocada acima de seu inimigo caído. Dos prisioneiros capturados, Alexandre descobriu que Dário e seu exército estavam perto, depois das colinas a leste de Nínive, não muito longe da cidade de Arbela. Eles estavam acampados em uma vasta planície, em um local chamado Galgamela. Era um vilarejo pequeno e quieto cujo nome significava Casa do Camelo devido à história de um antigo rei que escapou de seus inimigos em um camelo veloz e fugiu para lá. Ele ficou tão agradecido ao animal que construiu uma casa para ele e ordenou aos moradores que cuidassem bem daquele camelo pelo resto de sua vida. O camelo tinha morrido há tempos, mas a planície em que pastou contente na velhice ainda se espalhava quilômetros entre as montanhas e o rio Tigre. Diferente de isso, havia bastante espaço aberto para Dário para dispor seu exército. O grande rei passara os últimos dias meticulosamente nivelando depressões e elevações na terra para dar a sua cavalaria e seus carros uma superfície lisa sobre a qual pudessem lutar a próxima batalha. Dário estava tomando todas as precauções em Galgamela. Assim que soube a localização do exército persa, Alexandre mandou que seus soldados deixassem para trás todos os seus equipamentos, exceto armas, e se preparassem para se movimentar à noite. Os persas ainda estavam a cerca de 11 quilômetros de distância, mas as colinas separavam os dois exércitos, de modo que eles sequer tinham se avistado. Era apenas madrugada quando os macedônios vieram pela última colina, a 5 quilômetros de distância, e viam a planície de Galgamela. Pelo menos 100 mil persas estavam acampados abaixo deles. Um arrepio percorreu o exército e até mesmo Alexandre parecia preocupado. Ele reuniu seus generais para se aconselhar. Deveria atacar agora e usar o elemento surpresa sobre os persas ou seria melhor esperar? Parmênio pediu ao rei para protelar a batalha e examinar o campo antes de se comprometer em uma luta sem conhecer o lugar que os persas haviam escolhido e talvez preparado com estacas e valas escondidas. O conselho do general era que seria prudente aprender a configuração do local antes de se engajarem com o inimigo. Pela primeira vez, Alexandre concordou e ordenou a seus homens para montar o acampamento em ordem de batalha, de forma a poupar tempo quando marchassem no dia seguinte. Enquanto isso, o rei pegou um esquadrão de cavalaria e soldados de armamentos leves e os levou até a planície para conferir o campo de batalha. Era arriscado chegar tão perto dos arqueiros persas, mas Alexandre estava determinado a examinar o solo no qual seus homens lutariam no dia seguinte. Quando ele voltou ao acampamento, voltou a chamar seus comandados para lhes passar suas ordens de marcha. Não havia necessidade de longos discursos ou palavras de encorajamento floridos na véspera da batalha, disse Alexandre. Eles eram corajosos e competentes. Já tinham se provado em batalha repetidas vezes. No dia seguinte, no entanto, eles não estariam lutando pela Síria, Tiro ou Egito, e sim pela supremacia de toda a Ásia. Tudo dependia do resultado desta batalha. Se o exército persa pudesse ser destruído ali e o grande rei morto, o mundo seria deles. Eles estavam em menor números, mas se lutassem como ele sabia que eram capazes, sairiam vitoriosos. Só não poderia haver erros. Ordem e disciplina eram fundamentais no ataque. Os homens deviam fazer silêncio e quando ele ordenasse, gritar quando eles precisassem gritar e uivar como lobos para inspirar o terror nos corações dos persas quando fosse o momento certo. O rei dispensou seus generais e disse a seu exército que fizesse uma boa refeição e depois descansasse, então se retirou para sua própria tenda pela noite. Parmênio veio até ele sozinho com uma audaz sugestão, em desacordo com o seu conselho público, que não atacar os persas naquela mesma noite, enquanto ainda estava escuro. Alexandre rapidamente rejeitou a sugestão, afirmando que não roubava vitórias. Mas existiam aspectos mais pragmáticos na decisão de esperar até de manhã. Ataques noturnos eram muito raros no mundo antigo, pela simples razão de serem totalmente imprevisíveis. O exército atacante podia ganhar o elemento surpresa no início, mas a batalha podia descambar rapidamente para o caos, com soldados matando seus próprios companheiros em engano. Além disso, Alexandre tinha razão em julgar que não podia se dar ao luxo de roubar uma vitória de Dário. Se os macedônios ganhassem uma batalha noturna, seria espalhada a notícia de que Alexandre teve medo de enfrentar o grande rei em uma luta justa. Isso poderia atiçar as chamas da resistência para os próximos anos. Não, ele precisava vencer Dário abertamente, à luz do dia, para provar que era, assim como os persas chamavam seu líder, o rei dos reis. Apesar do que disser a seus comandantes, Alexandre não se iludia achando que o resto do império cairia em suas mãos sem grandes esforços após uma vitória em Galgamela. Mas esmagar o poderoso exército persa em batalha aberta seria, sem dúvida, uma grande vantagem para lidar com as lutas que ainda estavam vir. Apesar disso, Parmeno talvez tivesse dado uma ideia valiosa para Alexandre. Ele não atacaria naquela noite, mas que não deixaram os persas acreditarem que iria. As fontes antigas dizem que Dário esperava que Alexandre fosse lançar um ataque no escuro e manteve seus homens de prontidão, acordados a noite toda. Pode ser que Alexandre tenha permitido que se espalhasse pela onipresente rede de espiões persas a notícia de que os macedônios estavam planejando um ataque surpresa. Assim, enquanto seus homens descansavam e preparavam-se para a luta do dia seguinte, os soldados persas seriam obrigados a permanecer acordados durante toda a noite de braços cruzados. À espera de um ataque que não viria até o amanhecer, eles estariam esgotados, enquanto os macedônios chegariam prontos para lutar. Alexandre, entretanto, não conseguiu dormir facilmente naquela noite. Ele sabia que estava em desvantagem numérica em relação aos persas em uma proporção de pelo menos dois para um e que eles tinham escolhido um campo de batalha para explorar seus pontos fortes. Em uma planície, as dezenas de milhares de cavaleiros provenientes de todos os cantos do Império ultrapassariam suas linhas de frente com facilidade e certamente as flanqueariam, envolvendo sua infantaria e trancando até o último soldado. Os persas poderiam, ainda, formar uma massa imbatível de homens e forçar seu caminho através da sua infantaria. Alexandre precisava pensar em uma maneira de romper as linhas persas com sua própria cavalaria e atacar Dário diretamente. Se ele pudesse matar o grande rei ou mesmo tirá-lo do campo de batalha, as forças persas sofreriam um colapso. Mas com tantos cavaleiros pesadamente blindados nas linhas persas que se estendiam além de sua própria linha de frente, tanto na direita quanto na esquerda, parecia uma situação impossível. Então, em algum momento da noite, Alexandre teve uma ideia brilhante, ousada e absurda. Daquele ponto em diante, o rei dormiu tranquilamente. Quando os oficiais de Alexandre chegaram ao nascer do sol na manhã seguinte, não podiam acreditar que o rei ainda estivesse na cama. Eles não se atreveram a acordá-lo. Assim, ordenaram aos homens que tomassem um café da manhã reforçado. Finalmente, com o sol subindo nas montanhas a leste, Parmenio entrou na tenda de Alexandre e chamou em voz alta duas ou três vezes antes de o rei abrir os olhos. O velho general, indignado, perguntou como ele podia estar dormindo tão profundamente como se já tivesse ganhado, quando a batalha ainda estava a vir. Alexandre apenas sorriu e disse que, você não sabe que já ganhamos, mas não havia mais tempo para descansar. Alexandre rapidamente tomou o café da manhã, em seguida vestiu sua armadura esplêndida e caminhou diante de sua tenda sob os aplausos de suas tropas. Com o vidente Aristandro em pé ao lado dele vestido de branco, ele ofereceu sacrifícios perante o exército. Em seguida, chamou seus oficiais e revelou-lhes o plano que ele tinha imaginado naquela noite. O exército de Dário estendia-se diante dos macedônios pela planície em duas linhas largas, com cavalaria na frente e infantaria atrás. Alexandre podia ver à sua direita os lendários cavaleiros bactrios lado a lado com outros cavaleiros da Ásia Central, comandados besos. Unidades de cavalaria oriundas de muitos lugares formavam o longo centro da linha principal, com esquadrões de carros e bigas, milhares de arqueiros e os elefantes que os indianos haviam trazido. Olhando para a esquerda do exército macedônio, mais uma sólida parede de cavalaria. Atrás dos cavaleiros, ficava a infantaria, pronta para avançar contra seus homens quando a cavalaria viesse rompendo as linhas. O próprio Dário estava à direita dos macedônios, cercado seus leais persas e mercenários gregos endurecidos, tal como tinha sido em isso, dois anos antes. Parmênio comandaria os macedônios à esquerda, Alexandre ficou com a direita. O rei deixou os cavaleiros da Tessália com Parmênio, mas também manteve um grande contingente de cavalaria para si mesmo. Havia também uma segunda linha de infantaria, formada majoritariamente pelos mercenários gregos de Alexandre, atrás do centro, no caso de os persas romperem o bloqueio. Mas esses não seriam capazes de se manter em muito tempo se a linha de frente entrasse em colapso. O calor era intenso, mesmo no final de setembro, e o solo, agitado miríades de homens e cavalos, ameaçava cobrir a planície de Galgamela com uma asfixiante nuvem de poeira. Não demorou muito para que os dois exércitos estivessem no local, esperando que o outro lado desse o primeiro passo. Quando Alexandre inspecionava as linhas e encorajava seus homens, ele montava um dos belos cavalos que mantinha. Mas agora que a batalha estava prestes a começar, ele montava bucéfalo. O garanhão dominado pela primeira vez sob o Monte Olimpo há muito tempo já havia passado do seu auge, mas ainda tinha um coração ardente. Alexandre nem sonharia em montar outro cavalo para aquela batalha fatídica. Assim como em batalhas pregressas, Alexandre pretendia atacar primeiro com o lado direito de sua linha para afastar a formação inimiga de seu centro e abrir um espaço até seu coração. Mas, com tantos soldados persas além de suas linhas para ambos os lados, ele teria de tentar algo que nenhum outro comandante na história fizera. Agora, ele partiu com sua força de cavalaria do lado direito de sua linha, não em direção aos persas, mas paralelo às suas próprias forças, indo mais e mais para a direita do campo de batalha. Sem nunca entrar em contato com o inimigo. Isso deve ter parecido ridículo para Dário, como se o rei Macedônio estivesse esperando dar a volta em torno de suas forças superiores. Alexandre, em Timplano, se ele pudesse desviar uma parte grande o suficiente do exército persa de seu centro, poderia criar uma brecha nas linhas deles. No momento que isso ocorresse, ele iria dispor seus cavaleiros em um círculo ao seu redor e correria de volta para a abertura antes que os soldados persas que o perseguiam pudessem voltar. Havia tanta coisa que podia dar errado com esse plano que Alexandre provavelmente tentou não pensar nas consequências de um possível fracasso. Tudo dependia de Dário enviar homens suficientes atrás dele para diluir o centro persa. Então Alexandre teria de trazer sua cavalaria de volta com rapidez suficiente para derrotar o inimigo que o perseguia. Se ele pudesse fazê-lo, ainda teria de abrir seu caminho à força através de uma massa de soldados persas para atacar Dário diretamente. Durante todo esse tempo, as forças superiores do grande rei estariam atacando o resto de seu exército com tudo o que tinham. Era absolutamente essencial que Parmênio mantivesse suas tropas coesas sob condições adversas. Era muito tempo suficiente para que Alexandre conseguisse abrir um buraco nas linhas persas. Se Dário se recusasse a morder a isca, Alexandre não pudesse romper a linha deles ou a linha Macedônia se partisse, todos iriam morrer. Felizmente para Alexandre. Tão logo Dário viu na ponta direita do campo de batalha, ele enviou beços e sua cavalaria atrás dele. O grande rei temia que Alexandre fosse capaz de alcançar a parte da planície não nivelada durante os dias anteriores. Nesse caso, seus próprios cavaleiros poderiam não conseguir enfrentar os macedônios. Quando eles estavam se aproximando da borda do campo, os persas passaram à frente de Alexandre e começaram a se mover em torno dele, à sua direita, ameaçando atacá-lo trás. Em resposta, Alexandre ordenou a seus mercenários gregos e a cavalaria Peône de Ariston que atacassem beços e seus homens em um esforço furioso para mantê-los engajados no lado mais distante do campo de batalha. Enquanto isso, Dário lançou sua força principal contra a esquerda macedônia. O plano persa era mandar à frente os carros ceifadores traço veículos mortais com lâminas presas em suas rodas, para rasgar o inimigo e lançar as linhas em confusão, abrindo um espaço para si no exército macedônio. O que Dário não sabia era que Alexandre tinha treinado seus homens durante semanas para enfrentar essas máquinas terríveis. Quando as carruagens se aproximaram, os traços na linha de frente deram uma saraivada mortal de dados contra os condutores, matando-os enquanto ainda se aproximavam. Outros foram capazes de arrebatar as rédeas quando os carros passaram, jogando os pilotos para baixo. Aqueles que passavam pelos traços descobriram que a infantaria macedônia ordenadamente se afastava para dar-lhes passar, apenas para fechar novamente a linha atrás deles. Não era um plano perfeito, já que alguns dos homens de Alexandre foram eviscerados pelas lâminas giratórias, mas as baixas foram relativamente leves. No entanto, os carros eram apenas a vanguarda do ataque persa. Logo números enormes de cavalaria golpeavam as linhas macedônias, seguidos pela infantaria. Os homens de Alexandre à esquerda ainda estavam mantendo as linhas, mas os persas estavam ameaçando rompê-las a qualquer momento. Fim. Alexandre viu o que esperava. Um enfraquecimento do centro persa. Ele ordenou a seus homens para virar bruscamente para trás e atacar a abertura com uma formação em cunha. As forças persas e direita do campo de batalha foram mantidas no lugar mercenários gregos e peônios, deixando o rei livre para correr diretamente para Dário. Com um grito de batalha, Alexandre e seus homens voaram em direção ao grande rei, avançando nas linhas persas. Dário nem sonharia que Alexandre seria capaz de romper suas defesas como fizerem isso. Mas agora viu o jovem rei macedônio lutando para abrir caminho através de lanças e espadas para chegar até ele. Foi uma luta brutal em ambos os lados, com os nobres persas dando suas vidas para manter os macedônios longe de Dário. Mas Alexandre estava avançando, e seus homens se aproximavam tanto que o grande rei ordenou para seu cocheiro dar meia volta e fugir do campo de batalha. Neste momento feliz, Alexandre recebeu a notícia de que Parmênio e os seus homens estavam em grave perigo. Os persas sob o comando do sátrapa babilônico Musaio tinham atravessado a linha, com os bactérios indianos logo atrás. Eles tinham atravessado completamente seu exército, chegando até o comboio de bagagem na retaguarda Macedônia e estavam liberando os reféns persas, com muitos desses prisioneiros se unindo para matar seus captores. Mais importante, os homens de Parmênio estavam sendo abatidos e precisavam de ajuda. Alexandre encarou uma difícil decisão. Se perseguisse e capturasse Dário, seria um tremendo golpe nos persas. Mas se ele perseguisse o grande rei, metade de seu próprio exército pereceria com a batalha ainda se desenrolando. Alexandre não teve escolha a não ser mudar sua direção e ir ajudar Parmênio, terminando cercar e matar os atacantes persas. Quando ele e Parmênio tinham destruído o que restava da resistência persa, o grande rei já estava muito longe. Os macedônios foram vitoriosos em uma das maiores batalhas da história. Como os fragmentos de tábuas da Babilônia registraram, no dia 24 do mês o Lulú. Na parte da manhã, o rei do mundo. Eles lutaram entre si uma grande derrota das tropas. Os soldados do rei perso abandonando-e as suas cidades. Eles fugiram para a terra de média. Os persas tinham perdido dezenas de milhares de homens, e Alexandre capturara ricos espólios, sem mencionar alguns elefantes. As perdas macedônias foram, em comparação, leves, apesar de Eféssion e muitos dos comandantes estarem gravemente feridos. Muitos de seus cavalos também morreram no combate. Mas, além de um triunfo militar, o maior prêmio de Alexandre era a glória. Ele arriscou tudo e ganhou, derrotando em uma batalha aberta o maior exército persa já reunido. Na verdade ele não tinha matado ou capturado o grande rei. Mas a humilhação de ser expulso de campo mais uma vez fez de dar um governante severamente enfraquecido. O caminho para a lendária cidade de Babilônia estava aberto. Com a riqueza de Sus e Persépolis a sua espera pouco mais adiante. A luta pela Pérsia ainda não havia terminado e outros certamente se levantariam para defender o coração do império e as ricas terras do oriente. Mas a incrível glória real já tinha passado para Alexandre. Ao longo da campanha de Alexandre, estivesse ele no Egito, Mesopotâmia ou Índia, havia um fluxo constante de mensageiros entre o acampamento macedônio e o resto de seu império. Despachos da casa de sua mãe em Pela eram especialmente frequentes. Mas havia também instruções para vários sátrapas e comandantes militares. Cartas aliados e cidades estrangeiras e propaganda produzida pelo sobrinho de Aristóteles, Calístenes, para cidades gregas. Onde quer que Alexandre estivesse passava a ser a capital efetiva de seu reino. Sua habilidade para controlar milhões de súditos dependia do seu conhecimento de eventos locais. Indo desde a última safra de grãos em Sirena até a relatórios de movimentos tribais ao longo do Danúbio. Da mesma forma, era essencial que todas as províncias soubessem onde o rei estava, o que estava fazendo. E que seu exército estava em uma luta bem sucedida contra seus inimigos. Vitórias em uma parte do império serviam para desencorajar problemas em outra. Assim, quando chegou ao mar a região notícia de que Alexandre tinha derrotado Dário em Galgamela. Os cidadãos da Grécia ficaram horrorizados. A maioria esperava que o grande rei obliteraria Alexandre e removeria a ameaça a Macedônia para sempre. A liga de Corintos seria felizmente esquecida e todas as cidades helênicas poderiam voltar a brigar umas com as outras como tinham feito desde tempos imemoriais. Mas com Alexandre vitorioso, parecia não haver qualquer maneira de afrouxar o aperto macedônio sobre a Grécia. Não que alguns não estivessem dispostos a tentar. Mesmo antes de Galgamela, o comandante designado para Trácia, um experiente e espirituoso líder chamado Menon, lançou uma rebelião que incitou as tribos das montanhas ao leste da Macedônia. Menon reuniu um exército grande e agressivo que forçou o regente de Alexandre, Antipatru, a marchar contra ele com todos os soldados à sua disposição. O rei Agis de Esparta estava observando os eventos na Trácia com atenção e decidiu que aquele era o momento de emitir um chamado para os gregos se unirem e se libertarem do jugo macedônio. Mensageiros foram mandados a Atenas e Tebas. Em, como de costume, a maioria dos cidadãos foi reticente sobre pegarem armas. Os Atenienses, em particular, hesitaram, privando Agis de apoio naval vital. O rei espartano conseguiu agitar algumas cidades a seguir sua bandeira, mas a maioria dos gregos se contentou em esperar nos bastidores e ver se os espartanos teriam qualquer sucesso antes de se comprometer. Assim que Antipatru recebeu a notícia do levante espartano, ele fechou um acordo de paz rapidamente com Menon na Trácia e marchou com seus homens para o sul até a Grécia. Mesmo com a flor da juventude Macedônia no leste seguindo Alexandre, Antipatru ainda tinha 40 mil soldados sob seu comando, incluindo muitos gregos leais. Mais de duas vezes o número servindo Agis. Na Megalópolis, a norte de Esparta, as duas forças se encontraram para um confronto sangrento que matou milhares de pessoas em ambos os lados. Antipatru estava determinado a acabar com a resistência grega de uma vez todas, mas Agis estava tão resoluto quanto ele em restaurar a liberdade para sua terra. Quando a batalha se voltou contra ele, o rei espartano foi para a linha de frente de combate contra os macedônios corajosamente, como seus antepassados que lutaram contra os persas em Termópilas. Mas, com inúmeros ferimentos, ele foi finalmente carregado para fora da batalha seus companheiros. Mesmo assim, o inimigo estava cercando os últimos espartanos. Agis ordenou a seus amigos para que fugissem da melhor maneira que pudessem através das linhas inimigas, mas que deixassem com ele uma espada. Seus ferimentos eram tão graves que ele mal conseguia ficar em pé quando os macedônios o cercaram, mas ele lutou de joelhos, cortando qualquer soldado de Antipatru que se aproximasse. Finalmente, o último dos reis nobres de Esparta foi morto. Um golpe de lance pereceu no campo de batalha. Após a batalha de Gelgamela, Dário fugiu primeiro para a cidade vizinha de Arbela, mas apenas um breve período, já que sabia que Alexandre viria atrás dele. De lá, virou-se para leste, penetrando nas montanhas em direção à antiga capital de Kibatana. Essa casa de veraneio do grande rei ficava no topo de uma alta cidadela com um magnífico palácio adornado com ouro, prata e madeiras trabalhadas. E que Kibatana também estava na estrada principal que ligava a Mesopotâmia às províncias da região central da Ásia. Conforme viajava pelo interior, Dário coletava as sobreviventes da batalha. A cavalaria bactriana sob o comando de seu compatriota Bezos estava com ele desde o início, assim como seus parentes mais próximos e sua guarda pessoal. Conhecida como os lanceiros das maçãs douradas pelas pontas com formatos de frutos na extremidade de suas armas. Dois mil mercenários gregos também se juntaram a ele, liderados seus capitães Patrono e Glauco. Eles sabiam que não seriam bem-vindos no acampamento de Alexandre causa de sua traição à causa helênica. Nos armazéns de Kibatana, Dário armou todos os soldados que haviam perdido suas armas e enviou mensageiros às tribos vizinhas exigindo soldados para continuar a luta. Ele também enviou cartas aos sátrapas da Ásia Central para que reafirmassem sua lealdade. Seu plano era passar a leste através dos desertos e montanhas de Pártia, Báctria, Soguidiana e as fronteiras da Índia para empreender uma campanha de guerrilha contra os macedônios. Dário asseverou a seus seguidores que eles estavam longe de ser derrotados. Alexandre tinha tomado a costa do Mediterrâneo e estava marchando através da Misopotâmia, mas metade do Império Persa ainda estava intacto. Dário lideraria pessoalmente seu bando de guerreiros nômades em gloriosas batalhas contra os invasores estrangeiros. Eles iriam viver como seus ancestrais antigos, cavalgando e dormindo sob as estrelas. Persas não precisavam de palácios e riquezas. Que os macedônios se saciassem nas prostitutas da Babilônia e desperdiçassem sua masculinidade ao comer uvas descascadas perfumadas e eunucos. Os seguidores de Dário não estavam nem um pouco excitados com a perspectiva de uma insurreição sem fim travada a partir de cavernas e aldeias montanhosas isoladas. Eles não podiam acreditar que o grande rei de Bom Grado entregaria as riquezas da Babilônia e da capital de inverno Persa de Susa para Alexandre. Ele ainda não tinha planos para lutar Persépolis e pelo coração da Pérsia. Apesar das garantias de Dário de que as guerras eram ganhas com homens corajosos e aço, não cidades e ouro, os nobres do Império tinham se acostumado a uma vida de privilégio e luxo, dominando seus súditos. Isso não era interessante para eles tornarem-se de repente um bando de guerreiros pobres e maltrapilhos, mas heroicos, comendo carne de bode meio cozida nas terras de Báctria. Eles mantiveram sua lealdade de fachada no momento, mas deve ter sido em Ikibatana que muitos dos oficiais começaram a conversar entre si e, especialmente, com Bessus, sobre a necessidade de um novo grande rei. Dário estava com tanta pressa de deixar a Bela e fugir para Ikibatana que deixou para trás um abundante estoque de comida, joias e uma fortuna em prata. Alexandre achou tudo isso no dia seguinte e transportou-o em vagões para seu acampamento, perto do campo de batalha. Ele rapidamente conduziu ritos fúnebres solenes para seus soldados caídos, mas o cheiro de milhares de cadáveres persas em decomposição ao sol levou a marcha em direção à Babilônia, assim que o último sacrifício foi feito para os deuses dos mortos. Alexandre estava ansioso para alcançar o sul da Mesopotâmia, mas havia dignitários locais para receber e maravilhas para ver ao longo do caminho. A estrada para a Babilônia levou os macedônios ao longo do Tigre, através de campos que tinham sido cultivados desde que os primeiros mesopotâmios descobriram a arte da agricultura, milênios antes. Eles passaram cidades antigas onde a escrita foi inventada e o curso das estrelas mapeado pelos seus neem que os antepassados dos gregos ainda eram pastores nômades. Em uma cidade, foi mostrada ao rei uma poça de betume borbulhante que formava uma pequena piscina no deserto. Esse petróleo era uma grande novidade para Alexandre, que tinha lido sobre o líquido em Heródoto, mas nunca tinha visto isso si mesmo. Havia poucas fontes de produtos petroquímicos do mundo do Egeu, onde o aquecimento e energia eram fornecidos quase que exclusivamente pela queima de madeira. Mesmo na Mesopotâmia, o petróleo era usado para selar barcos, como na história bíblica de Noé, ou como argamassa nas paredes, não para usar como fonte de calor ou cozinhar. Os cidadãos da cidade rica em Betume estavam ansiosos para impressionar o rei e, assim, levaram baldes do líquido, derramando um rastro de alcatrão pegajoso ao longo da rua que levava até seus aposentos. Quando a escuridão caiu, eles acenderam uma das extremidades, perto de Alexandre. Ele assistiu um rastro flamejante surgir instantaneamente na noite escura, movendo-se mais rápido do que qualquer fogo que ele já tinha visto. Ele então andou ao longo do caminho iluminado para seus aposentos, seguindo uma linha contínua de chamas. O rei estava tão impressionado esse líquido que um dos seus assistentes de banho, um ateniense chamado Atenofanes, sugeriu que o aplicassem no servente doméstico chamado Stefano para ver o que aconteceria se queimasse um corpo humano. O jovem estava ansioso para agradar e de bom grado se ungiu com Betume para o experimento. Alexandre não podia ser tão tolo a ponto de pensar que isso seria inofensivo para o rapaz, mas a curiosidade dele evidentemente superou tanto a sua compaixão quanto o seu bom senso. Quando Stefano, coberto, tocou uma lâmpada perto, explodiu em chamas. O rei voou de sua cadeira e tentou apagar o fogo, mas aquilo não se parecia com nenhum outro incêndio que ele já tivesse visto. Mesmo os potes de água para seu banho de pé convenientemente a mão não foram capazes de apagar as chamas. O que havia começado como um experimento científico humorístico deixou um pobre jovem perto da morte, coberto com queimaduras horríveis. Alexandre continuou a marcha para o sul em direção a Tigre, passando Azur e Tacrete, deixando o interior da Síria e entrando na terra ampla e fértil da Babilônia. Dizem que as pastagens entre o Tigre e o Eufrates eram tão ricas em gramíneas nutritivas que os rebanhos na área tinham de ser contidos ou comeriam até a morte. No sul da Mesopotâmia, os dois grandes rios estavam a apenas alguns quilômetros de distância. Isso foi fácil para Alexandre cruzar a partir das margens do Tigre e o oeste do Eufrates. Em algum lugar ao norte da Babilônia, os macedônios viram um belo cortejo aproximando-se deles. Masael, sátrapa da cidade, estava à frente dele. Havia sacerdotes de todos os templos e funcionários principais carregando presentes fabulosos para o novo rei. Masael, que poucas semanas antes havia conduzido suas tropas contra Alexandre em Galguimela, prostrou-se diante do seu novo senhor, junto aos filhos crescidos. Parmênio, em particular, deve ter ansiado empalar esse traidor em um poste depois de perder muitos de seus homens para o Persa na batalha. Mas Alexandre era mais circunspecto. É quase certo que o encontro do rei e do sátrapa tinha sido precedido dias de negociação. Se não, é improvável que Masael teria tido coragem de arriscar sua vida aparecendo perante Alexandre. Masael era, acima de tudo, um homem muito prático. Ele soube assim que Dário fugiu do campo de batalha que os dias do Império Persa estavam contados. Alexandre era agora o homem mais importante do mundo. E Masael queria ter certeza de que eles estavam no mesmo lado. Muitos outros persas devem ter seguido o mesmo caminho. Mas o sátrapa da Babilônia liderou a mudar sua lealdade para o rei da Macedônia. O que Masael tinha para oferecer a Alexandre era a cidade mais rica do mundo. Os macedônios poderiam ter tomado a Babilônia à força, mas teria sido um enorme esforço. Muito melhor evitar outro cerco como o de Tiro e receber a cidade como um presente. O único preço era manter Masael como governador da Babilônia. O fato de Alexandre concordar com esse acordo prova que sua guerra contra os persas já tinha mudado de forma fundamental. Até esse ponto, o rei Macedônio fizeram uma cruzada em terras estrangeiras, arrancando pedaços do Império Persa e somando-os a seus próprios domínios. Mesmo no Egito, os governantes nativos nomeados ele eram figuras sob domínio grego ou macedônio. Mas Masael era um verdadeiro sátrapa, com autoridade real sobre a cidade mais importante no reino de Alexandre. O rei não era bobo e design o macedônios como comandantes das unidades militares na área. Entretanto, o mero surgimento de Masael marcava uma extraordinária mudança de política. Alexandre não estava mais tentando conquistar a Pérsia e matar Dário. Ele próprio era agora um grande rei, com todos os privilégios e responsabilidades do cargo. Para governar as muitas terras de seu império, ele precisaria de homens experientes como Masael, que conhecessem a língua, a cultura, o povo e a política de cada província. Durante dois séculos, os persas habilmente governaram o maior reino já conhecido. Seus funcionários treinados e capacitados seriam essenciais para Alexandre, se ele pudesse ganhar a lealdade deles. Ao agraciar abertamente Masael com o controle de uma cidade tão importante, o rei estava enviando um sinal inconfundível para aqueles que já tinham servido Dário de que o novo senhor de suas terras era misericordioso e razoável. Caso se juntassem a ele voluntariamente, poderiam receber recompensas seus serviços. Ao favorecer tais administradores, mesmo acima de seus próprios compatriotas, Alexandre não estava, de modo algum, abandonando suas raízes macedônias. Em vez disso, era essencial que ele começasse a pensar no poder de uma maneira radicalmente nova. Seu reino não se resumia mais apenas a Macedônia e Grécia. Era, agora, um império verdadeiramente internacional, abrangendo três continentes e dezenas de reinos distintos. Trácios, Lídios, Carios, Frígios, Capadócios, Sírios, Fenícios, Judeus, Árabes, Egípcios e Babilônios estavam agora sob seu governo direto com Medas, Elamitas, Pártios, Bácteos, Citas e Indianos ainda a vir. Apesar de muitos dos seus partidários macedônios resistirem com veemência a essas mudanças, Alexandre queria fazê-los ver que o sistema feudal usado no governo de sua terra natal era totalmente inadequado para governar um vasto império. Se quisesse ser bem sucedido em suas grandes ambições, ele teria de integrar funcionários nativos em seu governo imperial, assim como os persas haviam feito. Enquanto marchava em direção à Babilônia, ele sabia que os dias do governo macedônio de seu pai tinham acabado. Começava o Império Macedônio de Alexandre. Babilônia era uma cidade enorme, com mais de 2 mil anos de idade quando Alexandre se aproximou de seus muros. Segundo a lenda, foi fundada no passado distante pela rainha Semiramis, que construiu diques maciços para controlar as inundações que varriam regularmente o Eufrates a partir do norte. Heródoto afirmava que a cidade tinha forma de um quadrado, com mais de 20 quilômetros em cada um de seus lados, dando às suas muralhas uma envergadora de mais de 80 quilômetros. Embora o número verdadeiro fosse certamente menor, um fosso profundo formava o seu limite exterior ao lado da própria parede, o que teria sido de mais de 20 metros de largura e mais de 90 metros de altura. No topo de todo o perímetro da muralha havia uma passagem larga o suficiente para uma carruagem de 4 cavalos passar. Foi dito que 100 portas de bronze levavam para dentro da cidade, mas nenhuma entrada era mais espetacular do que a fabulosa porta de estar, composta centenas de azulejos azuis de vidro decorados com touros e dragões dourados, tudo rodeado faixas e rosetas decoradas. O Eufrates dividia a cidade ao meio, mas havia uma ponte para conectar os dois lados. Ao contrário de muitas cidades antigas que tinham crescido a esmo ao longo dos séculos, Babilônia foi planejada como uma grade, com ruas retas que corriam em paralelo ou em ângulo reto com o rio. As milhares de casas no interior das muralhas tinham entre 3 e 4 andares e eram intercaladas com empresas e lojas que vendiam de tudo, desde ceda chinês até âmbar do báltico. No lado oriental da cidade ficava uma segunda muralha, cercando o Palácio Real, e outra ainda protegendo o Zigurati Central, uma pirâmide íngreme contendo o templo de Belmarduk, o deus principal da Babilônia. O Zigurati era tão alto que seus arquitetos incluíram um abrigo na metade do caminho para permitir que os peregrinos pudessem descansar na escalada. Na cúpula ficava um templo que só os sacerdotes podiam entrar. Dentro havia uma enorme cama coberta com os melhores tecidos ao lado de uma mesa de ouro, mas, ao contrário da maioria dos templos, nenhuma estátua do próprio deus ocupava o santuário. Ninguém jamais dormiu na cama, exceto uma mulher que era especialmente escolhida para ser a noiva de Belmarduk uma noite. Mais de mil anos antes, a cidade tinha sido governada a Murabi, que compôs o seu famoso código de leis. Esse código foi uma influência importante em muitas culturas do Oriente Médio nos séculos seguintes. Em uma estela de pedra sob a figura do deus Sol, Shamashi, foram esculpidas as muitas leis que governavam o país. A justiça de a Murabi era simples e dura. Se um homem destruir um olho de outro homem, então se destruirá o olho do agressor. Se um homem arrancar o dente de outro homem, então se arrancará o dente do agressor. Mas também havia misericórdia no código. Se a esposa de um homem é apanhada em falsidade com outro homem, que prendam os dois e joguem-nos na água para se afogarem. Mas se o marido preferir poupar sua esposa, o rei pode consentir. O reino de a Murabi deu lugar ao Império Sírio, e depois aos neobabilônicos, sob governo de Nebucodonosor, um grande construtor que restaurou a cidade à sua glória antes de os persas conquistarem a Mesopotâmia. Os nativos haviam ficado profundamente ressentidos com os invasores do leste e eles mostrarem pouco respeito pela religião antiga da Babilônia. Como no Egito, os persas consideravam a mais rica cidade pouco mais do que um tesouro acerpilhado. Xerxes removeu uma estátua de ouro maciço de Belmarduk do templo, matando o sacerdote que tentou detê-lo, e derreteu para cunhar moedas e assim financiar suas guerras. Xerxes ofendeu os babilônios em uma escala ainda maior quando, mais tarde, destruiu grande parte do templo após uma rebelião na cidade, deixando apenas uma ruína de sua antiga glória. Alexandre, outro lado, estava determinado a mostrar respeito pela religião e tradição da Babilônia, embora também estivesse cauteloso. Ele deu ordens estritas a seus homens de que não deveria haver saques e que nenhum soldado macedônio deveria entrar em uma casa babilônica sem ser convidado. O rei esperava conquistar a Babilônia pacificamente e manter boas relações com os nativos, mas estava preparado para eventuais problemas. Assim, com as muralhas lotadas com milhares de homens, mulheres e crianças jogando flores para os soldados abaixo, Alexandre entrou na cidade naquele brilhante dia de outono pela porta e está liderando suas tropas em formação de batalha. Não houve hostilidade dos habitantes que, como os egípcios, demonstravam prazer ao ver os persos demovidos do poder, mesmo sem saber ainda que tipo de regras os macedônios imporiam. Em vez de lanças e flechas, havia guirlandas e perfumes, seguidos presentes preciosos como incenso e gaiolas com leões e leopardos. Os sacerdotes nativos cantavam hinos em línguas antigas para saudar o novo rei. Enquanto a música enchia o ar, a turba de cidadãos juntou-se à procissão atrás dos soldados, como se a entrada do exército fosse uma grande festa. Alexandre nunca tinha visto nada que se comparasse à Babilônia. Para seus homens das aldeias pobres da Macedônia, era como se eles tivessem entrado em outro mundo. O rei foi primeiro ao templo de Belmarduk e ordenou que os danos que Xerxes fizeram ao recinto sagrado fossem reparados. Então, seguindo cuidadosamente as instruções dos sacerdotes, prestou sacrifício ao Deus, cercado nativos aplaudindo. Depois, ele e seus oficiais retiraram-se para o palácio, no extremo norte da cidade, perto da porta de estar e ali estabeleceram uma vida de luxo esplêndida pelo mês seguinte. Ele ficou maravilhado com um pilar no palácio listando os requisitos do jantar da comitiva real de Dário, incluindo dezenas de bolos de mel, centenas de alqueiras de farinha, barris de óleo de gergelim e vinagre, e cestas de cardamomo picado. Alexandre ordenou que a inscrição fosse destruída para mostrar uma ruptura com o hábito persa de desperdício e disse a seus oficiais que aqueles que se entregavam a tais extravagâncias eram rapidamente derrotados em batalha. Com a sua cópia de Heródoto na mão no dia seguinte, Alexandre visitou a cidade estranha e maravilhosa. Quando ele passava pelas ruas, notou que os familiares e amigos transportavam pessoas doentes para as praças públicas e deixavam-nas lá para conversar com os transeuntes. Os babilônios não confiavam em médicos, mas confiavam nos conselhos de estranhos, que abordariam o doente e ofereceriam um remédio. Muitos tinham sofrido da mesma doença e aprendido um tratamento eficaz, enquanto outros haviam ouvido falar de uma cura em outro lugar. Dada a natureza internacional da cidade, com visitantes de quase todas as terras, não faltava sabedoria médica e charlatanismo disponível para os enfermos. Um dos primeiros lugares visitados pelos homens de Alexandre, se não pelo próprio rei, deve ter sido o templo da deusa Ishtar, conhecida pelos gregos como Afrodite, que comandava os aspectos sexuais da vida. Era uma regra inquebrável na Babilônia que todas as mulheres da cidade deveriam, em algum momento da vida, oferecer-se a um homem no templo como um ato de adoração. Mulheres ricas e pobres vinham para o recinto sagrado e sentavam-se com grinaldas de cordas em suas cabeças para marcar sua disponibilidade. Visitantes em um e vinham entre as mulheres, procurando uma devota atraente. Quando encontravam a mulher certa, eles a tiravam prata no colo dela e a chamavam para vir em nome da deusa. Um sacerdote à espera recolheria o dinheiro para o tesouro do templo e escoltaria o casal para um quarto nas proximidades do templo. As devotas não podiam recusar homem algum, de modo que um pobre pastor vindo do campo poderia desfrutar dos favores de uma dama nobre da corte. Pelo menos nessa ocasião única. As mulheres bonitas nunca tinham de esperar muito, mas aquelas não tinham muito apelo. Podiam se sentar no pátio do templo durante anos antes de serem escolhidas. Escritores gregos conservadores informavam que todo empreendimento não passava de prostituição em larga escala. Mas para os cidadãos da Babilônia era um ato de devoção tão genuína quanto o sacrifício mais solene para Atena ou Zeus. Alexandre não perderia também os jardins suspensos da Babilônia que, bem como a grande pirâmide de Gizé, foi considerada uma das maravilhas do mundo antigo. Séculos antes, um rei assírio que governava a Babilônia tinha construído os jardins para sua esposa estrangeira, que sentia saudades das plantas e dos bosques de sua terra natal. Lá, no meio de uma cidade no deserto, o rei construiu uma série de plataformas elevadas acima das ruas apoiadas colunas maciças. Toneladas de solo foram levadas para os terraços. Um exército de escravos e a água foi continuamente canalizada do rio, sugada a meio de enormes hélices para circular pelos jardins. Árvores frutíferas, palmeiras e coníferas foram plantadas toda parte, crescendo em uma floresta viva no alto da cidade. No calor mais intenso do verão, os visitantes podiam percorrer os bosques frescos e fazer piquenique nas sombras sobre a grama exuberante. Como sempre, Alexandre parece ter sentido o interesse em assuntos religiosos que além da mera política de se integrar com os moradores, havia na Babilônia uma parte especial da cidade entregue aos caldeus. Os antigos sacerdotes filósofos da Mesopotâmia famosos, seu estudo preciso das estrelas, seus registros de eventos astronômicos supostamente datavam de milhares de anos. Mas como eles foram registrados em uma escrita cuneiforme desconhecida para o mundo grego, o rei teve de aceitar a palavra dos sacerdotes sobre o assunto. Diferentemente da maioria dos sistemas numéricos, a matemática dos caldeus era baseada no número de 60, em vez de 10, uma forma de medir o tempo e o espaço que passou para posteriores civilizações, como a hora de 60 minutos, o minuto de 60 segundos e o círculo de 360 graus, 6 vezes 60. Muito antes de Alexandre, os babilônios tinham descoberto como usar frações complexas, equações quadráticas, e o que viria a ser conhecido como o Teorema de Pitágoras. Muitos dos avanços gregos posteriores na matemática na verdade foram derivados do encontro que aconteceu na Babilônia naquele outono, com a chegada dos macedônios. Como os caldeus também eram especialistas em adivinhação, Alexandre levou vários deles consigo pelo resto de sua campanha para ler os sinais dos eventos vindouros. O rei também deve ter falado com eles sobre seus pontos de vista a respeito dos deuses e da origem do mundo. Se foi assim, ele deve ter aprendido que havia uma notável semelhança entre os mitos babilônicos de criação, com suas histórias de gerações sucessivas de deuses lutando entre si pelo controle do universo, e os contos que leram no poeta grego exíudo, como a história de Cronos castrar seu pai, apenas para depois ser violentamente deposto seu próprio filho, Zeus. Mas Alexandre não podia gastar todo o seu tempo na Babilônia vendo lugares e visitando estudiosos locais. Havia também nomeações a serem feitas e assuntos militares a serem resolvidos. Cerca de 15 mil novos recrutas tinham acabado de chegar à cidade após uma longa marcha da Macedônia. Isso incluía cavalaria e infantaria enviadas antípatro e lideradas a mintas. O comandante veterano enviado para Macedônia Alexandre muitos meses antes para que trouxesse tropas adicionais. O rei ficou muito decepcionado a mintas não ter chegado com os soldados tão necessários antes da batalha de Galgamela, mas sabia que haveria muitas oportunidades de luta ainda vir. O comandante também trouxe com ele 50 filhos de líderes nobres macedônios para servir como páginas reais. Esses rapazes atenderiam a mesa real, assistiriam o rei na caça e na guerra, e ficariam de guarda do lado de fora de seus aposentos à noite. Era uma posição de honra para jovens ambiciosos, e serviria como importante treinamento de campo para futuros líderes macedônios. Antes de deixar a cidade, Alexandre apontou a gatom da cidade de Pidna, na costa macedônia, como comandante da cidadela na Babilônia com mil homens sob seu comando. O comando geral de assuntos militares na Babilônia foi atribuído a outro macedônio, Apolodoro de Anfípolis, com mais dois mil soldados e dinheiro para contratar mais. Asclepiodoro, provavelmente grego, foi encarregado da cobrança de impostos da província. Enquanto esse sátrapa persa Masael foi reconfirmado no seu gabinete anterior, para manter o exército feliz, e talvez mantê-lo longe dos prazeres da cidade. Ele deu a cada um de sua cavalaria macedônia o equivalente a um ano de salário como um bônus. Cavaleiros estrangeiros receberam quase a mesma quantia e soldados de infantaria macedônia os embolsaram mais do que ganhariam em seis meses. Alexandre não queria dar a seus homens nenhum motivo para reclamar enquanto continuassem a marchar para Pérsia. Eles sabiam que haveria mais para vir de seu generoso rei na estrada à frente. Uma vez que o último de seus soldados foi tirado dos bordéis da Babilônia, Alexandre partiu com seu exército aumentado para a capital de inverno do Império Persensusa. Dário ainda estava em liberdade nas montanhas cobertas de neve de Meda. Mas a questão mais premente para Alexandre era assegurar os tesouros de Susa e Persépones. Tão logo fosse possível, Susa era a mais próxima das duas capitais. E mais de 160 quilômetros da estrada real percorria todo o caminho até Sardes, na Lídia. A cidade era tão notoriamente quente no verão que os lagartos que tentavam atravessar as estradas ficavam cozidos antes de chegarem ao outro lado. Mas nos meses mais frios era uma cidade agradável. A viagem levou os macedônios para o norte dos pântanos intermináveis, onde as bocas dos rios Tigre e Eufrates se reuniam no Golfo Pérsico, uma terra conhecida na Antiguidade como Suméria. Foi dali que se dizia que o patriarca bíblico Abrão partiu em sua viagem para a terra de Canaá. Os sumérios, que já construíam cidades 3.000 anos antes de Alexandre, foram uma das civilizações mais antigas do planeta. O rei deve ter ouvido histórias dos caldeus, seus novos companheiros de viagem, sobre as glórias da antiga Suméria. A partir da cidade de Uruk, no Eufrates, governou um grande rei, chamado Gilgamesh. A história pode ter sido esquecida na é de Alexandre, mas, se tivesse sobrevivido, mais uma vez ele teria sido surpreendido semelhanças com a literatura grega mais antiga. Gilgamesh, como aqueles de Homero, era parte deus e parte homem. Um grande herói buscando glória que lutou contra monstros e deuses ao lado de seu amado amigo Enquidu. Como Patroclo, companheiro de Aquiles, Enquidu morreu repentinamente, mergulhando seu amigo em profundo desespero. Mas ao contrário de Aquiles, que descontou sua frustração no guerreiro Troiano Heitor, Gilgamesh partiu em busca da vida eterna. Sua busca a fim levou para a ilha de Utinapistim. Um homem que já tinha sobrevivido ao grande dilúvio enviado pelos deuses para destruir a humanidade e foi recompensado com a imortalidade. Gilgamesh falhou no teste que lhe concederia a vida eterna. Mas as lições que aprendeu foram um conforto para os leitores milênios. O cidade de Sus era a velha capital do reino de Elon. Uma terra ao sul da Mesopotâmia que se estendia pelas montanhas águas da Pérsia até o leste. Tinha sido um grande território que englobava partes da Pérsia antes que os ancestrais de Ciro, o grande, assumissem as terras altas. Ela servia como o principal canal de comércio entre o Oriente e a Mesopotâmia para bens, tais como madeira e minérios. O povo de Elon, como sumérios, escrevia em tábuas de argila em escrita cuneiforme milhares de anos antes de Alexandre. Quando os persas trouxeram os elamitas da Mesopotâmia para seu império, no século VI, eles fizeram da sua língua uma das línguas oficiais do estado. A linguagem de Elon era diferente de qualquer outra na área. Embora possa ter partilhado uma origem comum com aquelas faladas nos tempos antigos em partes da Índia. Ela teria soado ainda mais estranha que o persa para ouvidos macedônios. Com um vocabulário igualmente esquisito. Capino-xiquir-tesouro e bas-baspato. Em todo caso, foi um importante meio de comunicação no novo império de Alexandre e exigiu que o rei empregasse escribas fluentes na língua. Depois de uma marcha de 20 dias desde a Babilônia, o exército macedônio chegou a Susa. O Palácio Real se espalhava ali em três morros e ingremes no que seria o cenário para o conto bíblico de Esther. Enquanto logo abaixo da cidadela estava o túmulo do profeta Daniel. Dentre as características do Palácio do Grande Rei estava a Apadana ou sala de audiência a céu aberto com dezenas de pilares de mais de 60 metros de altura. Suplicantes se aproximavam da Câmara Real e subiam uma série de escadas passando impressionantes relevos de ouro da guarda do rei e uma estátua do próprio Dário I em tamanho maior que o natural. Tributos de todo o império foram incluídos no palácio como um lembrete do incrível poder do rei. Cedro do Líbano. Marfim da Índia. Paredes decoradas egípcios. Pedras trabalhadas gregos da costa do Egeu. Dentro do salão havia uma explosão de cores, com imagens de ouro de esfinges e leões, enquanto os capitais das colunas eram esculpidos na forma de cabeças de touros gigantes. Na outra margem do rio, ao lado do vasto complexo, estava o palácio menor do Grande Rei Artácex II, construído no tempo do avô de Alexandre. Este rei persa construiu uma estrutura menos imponente, mas ainda opulenta, como um refúgio às exigências intermináveis da corte real. Uma inscrição rezava para que os deuses protegessem ele e seu palácio contra todo o mal, e que o lugar pudesse ser um paradaiado para ele. Mais tarde em Persa, a mesma palavra se tornaria Pairidaes e passaria para o grego como Paradeesus, ou Paraíso. Alexandre enviar um de seus oficiais diretamente para Susa após a batalha de Gilgamela, com exigência de que o sátrapa persa local, Abulites, preparasse a cidade para se render com um aviso severo para deixar o tesouro intocado. O sátrapa tinha cumprido o prometido e agora enviou seu próprio filho para conhecer o rei e escoltá-lo até a cidade pelo vizinho rio Kuaspis. Um importante gesto simbólico, uma vez que era desse rio que o Grande Rei bebia, Abulites o encontrou formalmente para entregar Susa e seus novos rejos presentes a Alexandre. O melhor tecido púrpura, dromedários e elefantes indianos importados. Mais importante para Alexandre, o sátrapa também trouxe um impressionante carregamento de 40 mil talentos de ouro e prata. Dinheiro suficiente para financiar não só o exército macedônio como todo o império pelos próximos anos. Alexandre deve ter apreciado o dom adicional de milhares de moedas de ouro comumente conhecidas como dracmas, que retratavam o primeiro Grande Rei Dário como um arqueiro. O rei tinha à sua disposição um tesouro muito além de seus sonhos. Quando Alexandre subiu as escadas até a cidadela da cidade e entrou na sala de audiências real, olhou incrédulo para a gloriosa decoração e os despojos recolhidos durante dois séculos todo o império. Ele percebeu de um lado as estátuas de dois jovens atenienses, Armódio e Aristogiton, tomadas xerxes durante a invasão da Grécia. Os jovens tinham tramado para assassinar um tirano governante de Atenas, mas foram mortos e, posteriormente, elevados ao status de heróis. Alexandre ordenou que as estátuas fossem enviadas de volta a Atenas com seus cumprimentos, talvez como um comentário irônico sobre a visão ateniense que ele mesmo era agora o maior tirano de todos. No entanto, os cidadãos de Atenas eram gratos pelo retorno das estátuas e as colocaram ao lado do caminho que conduzia a sua acrópole. No outro extremo da sala de recepção ficava o trono do próprio Dário. Qualquer um que se sentasse ali além do grande rei era condenado à morte, mas Alexandre fez uma demonstração pública muito deliberada ao galgar o palanque e colocar-se majestosamente no trono. O único problema era que o novo rei era menor do que a altura média dos persas e seus pés ficaram balançando acima do último degrau. Isso foi ao mesmo tempo constrangedor e indigno, mas os páginas reais foram rápidos. Afastando o bloco e o substituindo uma mesa de maior altura em que Alexandre poderia descansar os pés em esplendor real. O rei então notou que um eunuco idoso, no canto, estava chorando baixinho. Quando perguntado o que ele estava tão triste, o servo respondeu que ele tinha servido muito tempo as refeições do grande rei naquela mesma mesa e ficou de coração partido ao vê-la usada como um banquinho. Alexandre estava prestes a pedir que a mesa fosse removida para não ser acusado de insensibilidade. Quebra de protocolos e ofensa os deuses, quando Filotas, filho de Parmênio, pediu-lhe para parar. Era um presságio, declarou ele, que a mesa usada uma vez pelo seu grande inimigo tornava-se agora o seu banquinho. Alexandre viu a sabedoria de tal simbolismo e ordenou que a mesa daquele dia em diante permanecesse onde estava. O rei se estabeleceu no palácio e viu que a família de Dário, que estava viajando com ele desde isso, sentia-se em casa em seus velhos aposentos. Ele não tinha necessidade de arrastá-los consigo mais tempo em sua campanha, então ordenou que permanecessem em Susi e que lhes fossem atribuídos tutores para aprender a língua grega. Alexandre estava especialmente ansioso para deixar uma boa impressão em Sisingambres, a mãe de Dário, e deu-lhe de presente um tecido fino que tinha acabado de chegar da Macedônia. Para mostrar seu carinho, ele até se ofereceu para enviar mulheres macedônias para ensinar a ela e as suas netas como ser um tecido esplêndido para si. O que o rei não sabia é que ele tinha acabado de insultar a rainha mãe da pior forma possível. Mulheres persas da corte real não fiavam o panos. Esta era uma tarefa para os escravos. Quando ele soube que Sisingambres estava de mau humor em seus aposentos e descobriu que, ele chamou-a pessoalmente e ofereceu suas mais sinceras desculpas. Em seu país, ele explicou, rainhas e princesas, como sua própria mãe e irmãs, consideravam uma honra um tecido fino como aquele. Foi preciso muita explicação, mas, fim, Sisingambres entendeu que o gesto não foi concebido como um insulto. O inverno estava se estabelecendo nas montanhas águas, a leste, enquanto o novo ano começava em Susa. Cidário contava que Alexandre fosse esperar confortavelmente no calor do palácio. Ele deveria tê-lo conhecido melhor. Depois de apenas uma curta estadia em Susa, Alexandre ordenou que o seu exército se preparasse para marchar. Ele deixou para trás o sátrapa Abulites em seu cargo anterior, seguindo o padrão que estabeleceu para Mosael na Babilônia, mas mais uma vez nomeou Macedônios Leais para comandar as forças armadas. Alexandre havia conquistado as províncias do Mediterrâneo e Mesopotâmia para o seu império. Mas o coração da Pérsia e as províncias a leste ainda estavam vir. Até este ponto da campanha, os nativos pelas terras onde ele tinha passado o viam como um potencial libertador, ou a menos como um meio de expulsar os persas. Mas, uma vez que ele cruzasse as montanhas e se movesse em direção a Persépones, não seria nada além de um invasor em território hostil. Ele sabia que os persas lutariam ainda mais bravamente sua terra natal. Atrás deles, lançariam os bactas, citas e os indianos, todos entre os melhores guerreiros do mundo, também lutando suas próprias terras. A batalha pelo ocidente podia ter sido vencida, mas a parte mais difícil da guerra estava apenas começando.